capítulo um de o cortiço de aluísio azevedo esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para maiores informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por adriana saciotto o cortiço de aluísio azevedo capítulo um joão romão foi dos treze aos vinte e cinco anos empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro de botafogo e tanto economizou do ponto que ganhara nessa dúzia de anos que ao retirasse o patrão para a terra lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos nem só a venda com que estava dentro como ainda um conto e quinhentos em dinheiro proprietário estabelecido por sua conta o rapaz atirou-se a labutação ainda com mais ardor possuindo-se de tal delírio de enriquecer que afrontava resignado as mais duras privações dormia sobre o balcão da própria venda em cima de uma esteira fazendo o travesseiro de um saco de estopa cheio de palha a comida arranjava-lha mediante quatrocentos réis por dia uma quitandeira sua vizinha a bertolesa criou-la trintona escrava de um velho cego residente em juiz de fora e amigada com um português que tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade bertolesa também trabalhava forte a sua quitanda era mais bem a freguesada do bairro de manhã vendia angu e à noite peixe frito e iscas de fígado pagava de jornal a seu dono vinte mil réis por mês e apesar disso tinha de parte quase que o necessário para a alforria um dia porém o seu homem depois de correr meia légua puxando uma carga superior as suas forças caiu morto na rua ao lado da carroça estrompado como uma besta joão romão mostrou grande interesse por esta desgraça fez-se até participante direto dos sofrimentos da vizinha e com tamanho empenho a lamentou que a boa mulher o escolheu para confidente das suas desventuras abriu-se com ele contou-lhe sua vida de amofinações e dificuldades seu senhor comia lhe a pele do corpo não era brinquedo para uma pobre mulher ter de escarrar para ali todos os meses vinte mil réis em dinheiro e segredou-lhe então o que já tinha junto a sua liberdade e acabou pedindo ao vender o que lhe guardasse as economias porque já de certa vez fora roubada por gatunos que lhe entraram na quitanda pelos fundos daí em diante joão romão tornou-se o caixa o procurador e o conselheiro da crioula no fim de pouco tempo era ele quem tomava conta de tudo que ela produzia e era também quem punha e dispunha dos seus pecúlios e quem se encarregava de remeter ao senhor os vinte mil réis mensais abriu-lhe logo uma conta corrente e a quitandeira quando precisava de dinheiro para qualquer coisa dava um pulo até a venda e recebia o das mãos do vendeiro de seu joão como ela dizia seu joão debitava metodicamente essas pequenas quantias num caderninho em cuja capa de papel pardo lia-se mal escrito e em letras cortadas de jornal ativo e passivo de bertoleza e por tal forma foi o taverneiro ganhando confiança no espírito da mulher que esta final nada mais resolvia só por si e aceitava dele cegamente todo e qualquer arbítrio por último se alguém precisava tratar com ela qualquer negócio nem mais se dava o trabalho de procurá-la e a logo direto ao joão romão quando deram fé estavam amigados ele propôs-lhe morarem juntos e ela concordou de braços abertos feliz em meter-se de novo com português porque como toda cafusa bertoleza não queria sujeitar-se a negros e procurava instintivamente o homem numa raça superior a sua joão romão comprou então com as economias da amiga alguns palmos de terreno ao lado esquerdo da venda e levantou uma casinha de duas portas dividida ao meio paralelamente à rua sendo a parte da frente destinada à quitanda e a do fundo para um dormitório que se arranjou com os cacarecos de bertoleza havia além da cama uma cômoda de jacarandá muito velha com maçanetas de metal amarelo já amareadas um oratório cheio de santos e forrado de papel de cor um grande de couro cru tacheado dois banquinhos de pau feitos de uma só peça e um formidável cabide de pregar na parede com sua competente coberta de retalhos de chita o vendeiro nunca tivera tanta mobília agora disse ele a crioula as coisas vão correr melhor para você você vai ficar forra eu entro com o que falta nesses dias ele saiu muito à rua e uma semana depois apareceu com uma folha de papel toda escrita que leu em voz alta a companheira você agora não tem mais senhor declarou em seguida a leitura que ela ouviu entre lágrimas agradecidas agora está livre de hora avante o que você fizer é só seu e mais de seus filhos se os tiver acabou se o cativeiro de pagar os vinte mil réis a peste do cego coitado a gente se queixa da sorte ele como meu senhor exigia o jornal exigia o que era seu seu ou não seu acabou-se e vida nova contra todo costume abriu-se nesse dia uma garrafa de vinho do porto e os dois beberam na honra o grande acontecimento entretanto a tal carta de liberdade era obra do próprio joão romão e nem mesmo o selo que ele entendeu de pespegar ali em cima para dar a burla maior formalidade representava a despesa porque o esperto aproveitaram uma estampilha já servida o senhor de bertoleza não teve sequer conhecimento do fato o que lhe constou sim foi que a sua escrava lhe havia fugido para a bahia depois da morte do amigo o cego que venha buscá-la aqui se for capaz desafiou vender o de si para si ele que caia nessa e verá se tem ou não para peras não obstante só ficou tranquilo de todo daí a três meses quando lhe constou a morte do velho a escrava passara naturalmente em herança a qualquer dos filhos do morto mas por estes nada havia de receiar dois pândegos de marca maior que empolgada legítima cuidariam de tudo menos de atirar-se na pista de uma crioula quem não viam de muitos anos aquela parte ora bastava já e não era pouco o que lhe tinha um sugado durante tanto tempo bertoleza representava agora ao lado de joão romão o papel tríplice de caixeiro de criada e diamante morejava valer mas de cara alegre as quatro da madrugada estava já na faina de todos os dias aviando o café para os fregueses e depois preparando o almoço para os trabalhadores de uma pedreira que havia para além de um grande capinzal aos fundos da venda varria a casa cozinhava vendia ao balcão na taverna quando o amigo andava ocupado lá por fora fazia sua quitando durante o dia no intervalo de outros serviços e a noite passava-se para a porta da venda e de fronte de um fogareiro de barro fritava fígado e frigia sardinhas que romão ia pela manhã em mangas de camisa de tamancos e sem meias comprar a praia do peixe e o demônio da mulher ainda encontrava tempo para lavar e consertar além da sua a roupa do seu homem que esta vale a verdade não era tanta e nunca passava em todo o mês de alguns pares de calças de zoate e outras tantas camisas de riscado joão romão não saía nunca o passeio nem ia à missa aos domingos tudo que rendia sua venda e mais a quitanda seguia direitinho para a caixa econômica e daí então para o banco tanto assim que um ano depois da aquisição da crioula indo em asta pública algumas braças de terra situadas ao fundo da taverna arrematou as logo e tratou sem perda de tempo de construir três casinhas de porta e janela que milagres de esperteza e de economia não realizou ele nessa construção servia de pedreiro amassava e carregava barro quebrava pedra pedra que o velhaco fora doras junto com a miga furtavam a pedreira do fundo da mesma forma que subtraíam o material das casas em obra que havia por ali perto estes furtos eram feitos com todas as cautelas e sempre coroados do melhor sucesso graças à circunstância de que nesse tempo a polícia não se mostrava muito por aquelas alturas joão romão observava durante o dia quais as obras em que ficava material para o dia seguinte e à noite lá estava ele rente mas a bertoleza a remover em tábuas tijolos telhas sacos de cal para o meio da rua com tamanha habilidade que se não ouvia vislumbre de rumor depois um tomava uma carga e partia para casa enquanto o outro ficava de alcateia ao lado do resto pronto a dar sinal em caso de perigo e quando que tinha ido voltava seguia então o companheiro carregado por sua vez nada lhes escapava nem mesmo as escadas dos pedreiros os cavalos de pau o banco ou a ferramenta dos marceneiros e o fato é que aquelas três casinhas tão engenhosamente construídas foram o ponto de partida do grande cortiço de são romão hoje quatro braças de terra amanhã seis depois mais outras e ao vender o conquistando todo o terreno que se estendia pelos fundos da sua bodega e a proporção que o conquistava reproduziam se os quartos e o número dos moradores sempre em mangas de camisa sem domingo nem dia santo não perdendo nunca ocasião de assenhorar se do alheio deixando de pagar todas as vezes que podia e nunca deixando de receber enganando os fregueses roubando nos pesos e nas medidas comprando por dez réis de mel coado o que os escravos furtavam da casa dos seus senhores apertando cada vez mais as próprias despesas empilhando privações sobre privações trabalhando e mais a amiga como uma junta de bois joão romão veio afinal a comprar uma boa parte da bela pedreira que ele todos os dias ao cair da tarde assentado um instante a porta da venda contemplava de longe com resignado olhar de cobiça os lá seis homens a quebrarem pedra e outros seis a fazerem lagedos e paralelepípedos e então principiou a ganhar em grosso tão em grosso que dentro de um ano e meio arrematava já todo o espaço compreendido entre as suas casinhas e a pedreira isto é umas oitenta braças de fundo sobre vinte de frente em plano enxuto e magnífico para construir justamente por essa ocasião vendeu-se também um sobrado que ficava à direita da venda separado desta apenas por aquelas vinte braças de sorte que todo o flanco esquerdo do prédio coisa de uns vinte e tantos metros despejava para o terreno do vendeiro as suas nove janelas de peitorio comprou a um tal miranda negociante português estabelecido na rua do hospício com uma loja de fazendas por atacado corrido uma limpeza geral no casarão mudasse ia ele para lá com a família pois que a mulher dona estela senhora pretensiosa e com fumaças de nobreza já não podia suportar a residência no centro da cidade como também sua menina azul mirinha crescia muito pálida e precisava de largueza para enrijar e tomar corpo isto foi o que disse o miranda aos colegas porém a verdadeira causa da mudança estava na necessidade que ele reconhecia urgente de afastar dona estela do alcance dos seus caixeiros dona estela era uma mulherzinha levada da breca achava-se casada havia treze anos e durante esse tempo dera ao marido toda sorte de desgostos ainda antes de terminar o segundo ano de matrimônio o miranda apelhou-a em flagrante delito de adultério ficou furioso e seu primeiro impulso foi de mandá-la para o diabo junto com o cúmplice mas a sua casa comercial garantia-se com o dote que ela trouxera uns 80 contos em prédios e ações da dívida pública de que se utilizava o desgraçado tanto quanto lhe permitia o regime total além de que o rompimento brusco seria obra para escândalo e segundo a sua opinião qualquer escândalo doméstico ficava muito mal ao negociante de certa ordem prezava acima de tudo a sua posição social e tremia só com a ideia de ver-se novamente pobre sem recursos e sem coragem para recomeçar a vida depois de se haver habituado a umas tantas regalias e afeito a hombridade de português rico que já não tem pátria na europa acovardado de fronte destes raciocínios contentou-se com uma simples separação de leitos e os dois passaram a dormir em quartos separados não comiam juntos e mal trocavam entre si uma ou outra palavra constrangida quando qualquer inesperado acaso os reunia a contra gosto odiavam-se cada qual sentia pelo outro um profundo desprezo que pouco a pouco se foi transformando em repugnância completa o nascimento de zumira veio a agravar ainda mais a situação a pobre criança em vez de servir de elo aos dois infelizes foi antes um novo isolador que se estabeleceu entre eles estela amava menos do que lhe pedia um instinto materno por supô-la filha do marido e este a detestava porque tinha convicção de não ser seu pai uma bela noite porém o miranda que era homem de sangue esperto e orçava então pelos seus trinta e cinco anos sentiu-se em insuportável estado de lubricidade era tarde já e não havia em casa alguma criada que lhe pudesse valer lembrou-se da mulher mas repeliu logo essa ideia com escrupulosa repugnância continuava a odiá-la entretanto este mesmo fato da obrigação em que ele se colocou de não servir-se dela a responsabilidade de desprezá-la como que ainda mais lhe assanhava o desejo da carne fazendo da esposa infiel um fruto proibido afinal coisa singular posto que moralmente em nada diminuísse a sua repugnância pela perjura foi ter ao quarto dela a mulher dormia a sono solto miranda entrou pé ante pé e aproximou-se da cama devia voltar pensou não lhe ficava bem aquilo mas o sangue latejava lhe reclamando a ainda hesitou um instante imóvel a contemplá-la no seu desejo estela como se o olhar do marido lhe apalpasse o corpo torceu-se sobre o quadril da esquerda repuxando com as coxas o lençol para a frente e patenteando uma nesga de nudez estufada e branca o miranda não pôde resistir atirou-se contra ela que num pequeno sobressalto mais de surpresa que de revolta desviou-se tornando logo e enfrentando com o marido e deixou-se empolgar pelos rins de olhos fechados fingindo que continuava a dormir sem a menor consciência de tudo aquilo a ela contava como certo que o esposo desde que não teve coragem de separar-se de casa havia mais cedo ou mais tarde de procurá-la de novo conhecia-lhe o temperamento forte para desejar e fraco para resistir ao desejo consumado delito o honrado negociante sentiu-se tolhido de vergonha e arrependimento não teve ânimo de dar palavra e retirou-se tristonho e murcho para o seu quarto de desquitado oh como lhe doía agora o que acabava de praticar na cegueira da sua sensualidade que cabeçada dizia ele agitado que formidável cabeçada no dia seguinte os dois viram-se e evitaram-se em silêncio como se nada de extraordinário houvera entre eles acontecido na véspera disse ia até que depois daquela ocorrência o miranda sentia crescer o seu ódio contra a esposa e a noite desse mesmo dia quando se achou sozinho na sua cama estreita jurou mil vezes aos seus brilhos nunca mais nunca mais praticar semelhante loucura mas daí a um mês o pobre homem acometido de um novo acesso de luxúria voltou ao quarto da mulher estela recebeu dessa vez como da primeira fingindo que não acordava na ocasião porém em que ele se apoderava dela febrilmente a leviana sem se poder conter soltou-lhe em cheio contra o rosto uma gargalhada que a custo sopiava o pobre diabo desnorteou deveras escandalizado soerguendo-se brusco num extremunhamento de sonâmbulo acordado com violência a mulher percebeu a situação e não lhe deu tempo para fugir passou-lhe rápido as pernas por cima e grudando-se-lhe ao corpo cegou-o com uma metralhada de beijos não se falaram miranda nunca tivera nem nunca a vira assim tão violenta no prazer estranhou-a afigurou-se lhe está nos braços de uma amante apaixonada descobriu nela o captoso encanto com que nos embebedam as cortesãs amestradas na ciência do gozo venério descobriu-lhe no cheiro da pele no cheiro dos cabelos perfumes que nunca lhe sentira notou-lhe outro hálito outro som nos gemidos e nos suspiros e gozou-a gozou-a loucamente com o delírio com verdadeira satisfação de animal no cio e ela também ela também gozou estimulada por aquela circunstância picante do ressentimento que os desunia gozou a desonestidade daquele ato que a ambos acanalhava os olhos um do outro extorceu-se toda rangendo os dentes grunhindo debaixo daquele seu inimigo ordiado achando também agora como homem melhor que nunca sufocando nos seus braços nus metendo-lhe pela boca a língua úmida e em brasa depois num arranco de corpo inteiro com um soluço gutural e estrangulado arquejante e convulsa estatelou-se num abandono de pernas e braços abertos a cabeça para o lado os olhos moribundos e chorosos toda ela agonizante como se a tivessem crucificado na cama a partir dessa noite da qual só pela manhã miranda se retirou do quarto da mulher estabeleceu-se entre eles o hábito de uma felicidade sexual tão completa como ainda não a tinham desfrutado posto que no íntimo de cada um persistisse contra o outro a mesma repugnância moral em nada enfraquecida durante dez anos viveram muito bem casados agora porém tanto tempo depois da primeira infidelidade conjugal e agora que o negociante já não era cometido tão frequentemente por aquelas crises que o arrojavam fora d'horas ao dormitório de dona estela agora eis que a leviana parecia disposta a reincidir na culpa dando corda aos caixeiros do marido na ocasião em que este subiam para almoçar ou jantar foi por isso que o miranda comprou o prédio vizinho a joão romão a casa era boa seu único defeito estava na escassez do quintal mas para isso havia remédio com muito pouco compravam-se umas dez braças daquele terreno do fundo que ia até a pedreira e mais uns dez ou quinze palmos do lado que ficava a venda miranda foi logo entender-se com romão e propôs-lhe negócio o taverneiro recusou formalmente miranda insistiu o senhor perde seu tempo e seu latim retrucou o amigo de bertoleza nem só não cedo uma polegada do meu terreno como ainda lhe compro se mu quiser vender aquele pedaço que lhe fica ao fundo da casa o quintal é exato pois você quer que eu fique sem chácara sem jardim sem nada para mim era de vantagem ora deixe-se disso homem e diga lá quanto quer pelo que lhe propus já disse o que tinha a dizer ceda-me então ao menos as dez braças do fundo nem meio palmo isso é maldade de sua parte sabe eu se faço tamanho empenho é pela minha pequena que precisa coitada de um pouco de espaço para largar-se e eu não cedo porque preciso do meu terreno ora qual que diabo pode lá você fazer ali uma porcaria de um pedaço de terreno quase grudado ao morro e aos fundos de minha casa quando você aliás dispõe de tanto espaço ainda e de lhe mostrar se tenho ou não o que fazer ali é que você é teimoso olhe se me cedesse as dez braças do fundo a sua parte ficaria cortada em linha reta até a pedreira e escusava eu de ficar com uma aba de terreno alheio a meter-se pelo meu quer saber não há muro o quintal sem você decidir-se então ficará com quintal para sempre sem muro porque o que tinha a dizer já disse mas homem de deus que diabo pense um pouco você ali não pode construir nada o pensará que lhe deixarei abrir janelas para o meu quintal não preciso abrir janelas sobre o quintal de ninguém nem tampouco lhe deixarei levantar a parede tapando minhas janelas da esquerda não preciso levantar a parede desse lado então que diabo vai você fazer de todo este terreno ah isso agora é cá comigo o que for soará pois creia que se arrepende de não me ceder o terreno se me arrepender paciência só lhe digo é que muito mal se sairá quem quiser meter-se cá com a minha vida passe bem adeus travou-se então uma luta renhida e surda entre o português negociante de fazendas por atacado e o português negociante de secos e molhados aquele não se resolvia a fazer o muro do quintal sem ter alcançado o pedaço de terreno que o separava do morro e o outro por seu lado não perdi a esperança de apanhar-lhe ainda pelo menos duas ou três braças aos fundos da casa parte esta que conforme os seus cálculos valeria ouro uma vez realizado o grande projeto que ultimamente o trazia preocupado a criação de uma estalagem em ponto enorme uma estalagem monstro sem exemplo destinada a matar toda aquela mil salha de cortiços que alastravam por botafogo era este o seu ideal havia muito que joão romão vivia exclusivamente para essa ideia sonhava com ela todas as noites comparecia a todos os leilões de materiais de construção arrematava madeiramento já servidos comprava telha em segunda mão fazia pechinchas de cal e tijolos o que era tudo depositado no seu extenso chão vazio cujo aspecto tomava em breve o caráter estranho de uma enorme barricada tal era a variedade de objetos que ali se apinhavam acumulados tábuas e sarrafos troncos de árvore mastros de navio caibros restos de carroças chaminés de barro e de ferro fogões desmantelados pilhas e pilhas de tijolos de todos os feitios barricas de cimento montes de areia e terra vermelha aglomerações de telhas velhas escadas partidas depósitos de cal o diabo enfim ao que ele que sabia perfeitamente como essas coisas se furtavam resguardava soltando à noite um formidável cão de fila este cão era pretexto de eternas resingas com a gente do miranda a cujo quintal ninguém de casa podia descer depois das dez horas da noite sem correr o risco de ser assaltado pela fera é fazer um muro dizia joão romão sacudindo os ombros não faço replicava o outro se ele é questão de capricho eu também tenho capricho em compensação não caía no quintal do miranda galinha ou frango fugidos do cercado do vendeiro que não levasse imediato sumiço joão romão protestava contra o roubo em termos violentos jurando vinganças terríveis falando em dar tiros pois é fazer um muro no galinheiro repontava o marido de estela daí alguns meses joão romão depois de tentar um derradeiro esforço para conseguir algumas braças do quintal do vizinho resolveu principiar as obras da estalagem deixe estar conversava ele na cama com a bertoleza deixe estar que ainda liei de entrar pelos fundos da casa se é que não lhe entre pela frente mais cedo ou mais tarde como lhe não duas braças mas seis oito todo o quintal e até o próprio sobrado talvez e dizia isto com uma convicção de quem tudo pode e tudo espera da sua perseverança do seu esforço inquebrantável e da fecundidade prodigiosa do seu dinheiro dinheiro que só lhe saía das unhas para voltar multiplicado desde que a febre de possuir se apoderou dele totalmente todos os seus atos todos fosse o mais simples visavam o interesse pecuniário só tinha uma preocupação aumentar os bens das suas hortas recolhia para si e para a companheira os piores legumes aqueles que por maus ninguém compraria as suas galinhas produziam muito e ele não comia um ovo do que no entanto gostava imenso vendia os todos e contentava se com os restos da comida dos trabalhadores aquilo já não era ambição era uma moléstia nervosa uma loucura um desespero de acumular de reduzir tudo a moeda e seu tipo baixote socado de cabelos a escovinha a barba sempre por fazer e aí vinha da pedreira para a venda da venda às hortas e ao capinzal sempre em mangas de camisa de tamancos sem meias olhando para todos os lados com o seu eterno ar de cobiça apoderando-se com os olhos de tudo aquilo de que ele não podia apoderar-se logo com as unhas entretanto a rua lá fora povoava-se de um modo admirável construía-se mal porém muito surgiam chalés e casinhas da noite para o dia subiam os aluguéis as propriedades dobravam de valor montara-se uma fábrica de massas italianas e outra de velas e os trabalhadores passavam de manhã e as ave marias e a maior parte deles ia comer a casa de pasto que joão romão arranjara aos fundos da sua venda abriram-se novas tavernas nenhuma porém conseguia ser tão afreguesada como a dele nunca o seu negócio fora tão bem nunca o finório vender a tanto vendia mais agora muito mais que nos anos anteriores teve até de admitir caixeiros as mercadorias não lhe paravam nas prateleiras o balcão estava cada vez mais lustroso mais gasto e o dinheiro a pingar vintém por vintém dentro da gaveta e a escorrer da gaveta para burra aos cinquenta e aos cem mil réis e da burra para o banco aos contos e aos contos afinal já não lhe bastava sortir o seu estabelecimento nos armazéns fornecedores começou a receber alguns gêneros diretamente da europa o vinho por exemplo que ele dantes comprava aos quintos nas casas de atacado vinha-lhe agora de portugal as pipas e de cada um fazia três com água e cachaça e despachava faturas de barris de manteiga de caixas de conserva caixões de fósforos azeite queijos louça e muitas outras mercadorias criou armazéns para depósito aboliu a quitanda e transferiu o dormitório aproveitando o espaço para ampliar a venda que dobrou de tamanho e ganhou mais duas portas já não era uma simples taverna era um bazar em que se encontrava de tudo objetos de armarinho ferragens porcelanas utensílios de escritório roupa de riscado para os trabalhadores fazenda para roupa de mulher chapéus de palha próprios para o serviço ao sol perfumarias baratas pentes de chifre lenços conversos de amor e anéis e brincos de metal ordinário e toda a gentalha daquelas redondezas ia cair lá ou então ali ao lado na casa de pasto onde os operários das fábricas e os trabalhadores da pedreira se reuniam depois do serviço e ficavam bebendo e conversando até às dez horas da noite entre o espesso fumo dos cachimbos do peixe frito em azeite e dos lampiões de querosene era joão romão quem lhes fornecia tudo tudo até dinheiro adiantado quando algum precisava por ali não se encontrava jornaleiro cujo ordenado não fosse inteirinho parar as mãos do velhaco e sobre este cobre quase sempre emprestado aos tostões cobrava juros de oito por cento ao mês um pouco mais do que levava aos que garantiam a dívida com penhores de ouro ou prata não obstante as casinhas do cortiço a proporção que se atamancavam enchiam-se logo sem mesmo mudar tempo aqui as tintas secassem havia grande avidez em alugá-las aquele era o melhor ponto do bairro para a gente do trabalho os empregados da pedreira preferiam todos morar lá porque ficavam a dois passos da obrigação o miranda arrebentava de raiva um cortiço exclamava a ele possesso um cortiço maldito seja aquele vendeiro de todos os diabos fazer-me um cortiço debaixo das janelas estragou minha casa o malvado e vomitava pragas jurando que havia de vingasse e protestando aos berros contra o pó que lhe invadia em um das asalas e contra o infernal barulho dos pedreiros e carpinteiros que levavam a martelar de sol a sol o que aliás não impediu que as casinhas continuassem a surgir uma após outra e fossem logo se enchendo a estenderem se unidas por ali a fora desde a venda até quase ao morro e depois redobrassem para o lado do miranda e avançassem sobre o quintal deste que parecia ameaçado por aquela serpente de pedra e cal o miranda mandou logo levantar o muro nada aquele demônio era capaz de invadir-lhe a casa até a sala de visitas e os quartos do cortiço pararam enfim de encontro ao muro do negociante formando com a continuação da casa deste um grande quadrilongo espécie de pátio de quartel onde podia formar um batalhão 95 casinhas comportou a imensa estalagem prontas joão romão mandou levantar na frente nas vinte braças que separavam a venda do sobrado do miranda um grosso muro de dez palmos de altura coroado de cacos de vidro e fundos de garrafa e com um grande portão no centro onde se dependurou uma lanterna de vidraças vermelhas por cima de uma tabuleta amarela em que se lia o seguinte escrito a tinta encarnada e sem ortografia estalagem de são romão alugam se casinhas e tinas para lavadeiras as casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia tudo pago adiantado o preço de cada tina metendo a água quinhentos réis sabão à parte as moradoras do cortiço tinham preferência e não pagavam nada para lavar graças à abundância d'água que lá havia como em nenhuma outra parte e graças ao muito espaço de que se dispunha no cortiço para estender a roupa a concorrência às tinas não se fez esperar acudiram lavadeiras de todos os pontos da cidade entre elas algumas vindas de bem longe e mal vagava uma das casinhas ou um quarto um canto onde coubesse um colchão surgia uma nuvem de pretendentes a disputá-los e aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia agitada e barulhenta com as suas cercas de varas as suas hortaliças verdejantes e os seus jardinzinhos de três e quatro palmos que apareciam como manchas alegres por entre a negrura das limosas tinas transbordantes e o reverbero das claras barracas de algodão cru armadas sobre os lustrosos bancos de lavar e os gotejantes girais cobertos de roupa molhada cintilavam ao sol que nem lagos de metal branco e naquela terra encharcada e fumegante naquela humidade quente e lodosa começou a aminhocar a esfervilhar a crescer um mundo uma coisa viva uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo daquele lameiro e multiplicasse como larvas no esterco fim do capítulo um gravado por adriana saciotto capítulo 2 de o cortiço de aluísio azevedo esta gravação libri vox está em domínio público gravado por adriana saciotto e durante dois anos o cortiço prosperou de dia para dia ganhando forças socando-se de gente e ao lado miranda assustava-se inquieto com aquela exuberância brutal de vida aterrado defronte daquela floresta implacável que lhe crescia junto da casa por debaixo das janelas e cujas raízes piores e mais grossas do que serpentes rinavam por toda a parte ameaçando rebentar o chão em torno dela rachando o solo e abalando tudo posto que lá na rua do hospício os seus negócios não corressem mal custava-lhe a sofrer a escandalosa fortuna do vendeiro aquele tipo um miserável um sujo que não pusera nunca um paletó e que vivia de cama e mesa com uma negra à noite aos domingos ainda mais recrudecia o seu azedume quando ele recolhendo-se fatigado do serviço deixava-se ficar estendido numa preguiçosa junto à mesa da sala de jantar e ouvia a contra gosto o grosseiro rumor que vinha da estalagem numa exalação forte de animais cansados não podia chegar à janela sem receber no rosto aquele bafo quente e sensual que o embebedava com seu fartum de bestas no coito e depois fechado no quarto de dormir indiferente e habituado às torpesas carnais da mulher isento já dos primitivos sobressaltos que lhe faziam a ele ferver o sangue e perder a tramontana era ainda a prosperidade do vizinho o que lhe obcecava o espírito enegrecendo-lhe a alma com um feio ressentimento de despeito tinha inveja do outro daquele outro português que fizer a fortuna sem precisar roer nenhum chifre daquele outro que para ser mais rico três vezes do que ele não teve de casar com a filha do patrão ou com a bastarda de algum fazendeiro freguês da casa mas então ele miranda que se supunha a última expressão da ladinagem e da esperteza ele que logo depois do seu casamento respondendo para portugal a um ex-colega que o felicitava dissera que o brasil era uma cavalgadura carregada de dinheiro cujas rédeas um homem fino empolgava facilmente ele que se tinha na conta de invencível matreiro não passava afinal de um pedaço d'asno comparado com seu vizinho pensara fazer-se senhor do brasil e fizera-se escravo de uma brasileira mal educada e sem escrúpulos de virtude imaginar a se talhado para grandes conquistas e não passava de uma vítima ridícula e sofredora sim no fim de contas qual fora a sua áfrica enriquecer a um pouco a verdade mas como a que preço hipotecando se é um diabo que lhe trouxera oitenta contos de réis mas incalculáveis milhões de desgostos e vergonhas arranjara a vida sim mas teve de aturar eternamente uma mulher que ele odiava e do que afinal lhe aproveitara tudo isso qual era afinal a sua grande existência do inferno da casa para o purgatório do trabalho e vice-versa invejável sorte não havia dúvida na dolorosa incerteza de que zumira fosse sua filha o desgraçado nem sequer gozava o prazer de ser pai se ela em vez de nascer de estela for uma enjeitadinha recolhida por ele é natural que a amasse e então a vida lhe correria de outro modo mas naquelas condições a pobre criança nada mais representava que o documento vivo do ludibrio materno e o miranda estendia até a inocentezinha o ódio que sustentava contra a esposa uma espiga tal da sua vida fui uma besta resumiu ele em voz alta apeando-se da cama onde se havia recolhido inutilmente e pôs-se a passear no quarto sem vontade de dormir sentindo que a febre daquela inveja lhe estorricava os miolos feliz e esperto era o joão romão esse sim senhor para esse é que havia de ser a vida filho da mãe que estava hoje tão livre e desembaraçado como no dia em que chegou da terra sem nenhum vintém de seu esse sim que era moço e podia ainda gozar muito porque quando mesmo viesse a casar e a mulher lhe saísse uma outra estela era só mandá-la para o diabo com um pontapé podia fazê-lo para esse é que era o brasil fui uma besta repisava ele sem conseguir conformar-se com a felicidade do vendeiro uma grandíssima besta no fim de contas que diabo possuo eu uma casa de negócio da qual não posso separar-me sem comprometer o que lá está enterrado um capital metido numa rede de transações que não se liquidam nunca e cada vez mais se complicam e mais me grudam ao estupor desta terra onde deixarei a casca que tenho de meu se a alma do meu crédito é o dote que me trouxe aquela sem vergonha e que a ela me prende como a peste da casa comercial me prende a esta costa da áfrica foi da supuração fétida destas ideias que se formou no coração vazio do miranda um novo ideal o título faltando-lhe temperamento próprio para os vícios fortes que enchem a vida de um homem sem família a quem amar e sem imaginação para poder gozar com as prostitutas o náufrago agarrou-se aquela tábua como um agonizante consciente da morte que se apega à esperança de uma vida futura a vaidade de estela que a princípio lhe tirava dos lábios incrédulos sorrisos de mofa agora lhe comprasia a farta procurou capacitar-se de que ela com o efeito herdara sangue nobre e que ele por sua vez se não o tinha herdado trouxera-o por natureza própria o que devia valer mais ainda e desde então principiou a sonhar com um baronato fazendo disso o objeto querido da sua existência muito satisfeito no íntimo por ter afinal descoberto uma coisa em que podia empregar dinheiro sem ter nunca mais de restituí-lo a mulher nem ter de deixá-lo a pessoa alguma semelhante preocupação modificou em extremo deu logo para fingir-se escravo das conveniências afetando escrúpulos sociais em pertigando-se quanto podia e disfarçando a sua inveja pelo vizinho com um desdenhoso ar de superioridade condescendente ao passar-lhe todos os dias pela venda cumprimentava-o com proteção sorrindo sem rir e fechando logo a cara em seguida muito sério dados os primeiros passos para a compra do título abriu a casa e deu festas a mulher posto que lhe apontassem já os cabelos brancos rejubilou com isso zumira tinha então 12 para 13 anos e era o tipo acabado da fluminense pálida magrinha com pequeninas manchas roxas nas mucosas do nariz das pálpebras e dos lábios faces levemente pintalgadas de sardas respirava o tom úmido das flores noturnas uma brancura fria de magnólia cabelos castanho claro mãos quase transparentes unhas moles e curtas como as da mãe dentes pouco mais claros do que acutes do rosto pés pequenos quadril estreito mas os olhos grandes negros vivos e maliciosos por essa época justamente chegava de minas recomendado ao pai dela o filho de um fazendeiro importantíssimo que dava belos lucros à casa comercial do miranda e que era talvez o melhor freguês que este possuía do interior o rapaz chamava-se henrique tinha quinze anos e vinha terminar na corte alguns preparatórios que lhe faltavam para entrar na academia de medicina miranda hospedou-o no seu sobrado da rua do hospício mas o estudante queixou-se no fim de alguns dias de que aí ficava mal acomodado e o negociante a quem não convinha desagradar-lhe carregou com ele para sua residência particular de botafogo henrique era bonitinho cheio de acanhamento com umas delicadezas de menina parecia muito cuidadoso dos seus estudos e tão pouco extravagante gastador que não despendia um vintém fora das necessidades de primeira urgência de resto a não ser de manhã para as aulas que ia sempre com o miranda não arredava a pé de casa senão em companhia da família deste dona estela ao cabo de pouco tempo mostrou por ele estima quase maternal e encarregou-se de tomar conta da sua mesada mesada posta pelo negociante visto que o henriquinho tinha ordem franca do pai nunca pedia dinheiro quando precisava de qualquer coisa reclamava a de dona estela que por sua vez encarregava ao marido de comprá-la sendo o objeto lançado na conta do fazendeiro com uma comissão de usuário sua hospedagem custava 250 mil réis por mês do que ele todavia não tinha conhecimento nem queria ter nada lhe faltava e os criados da casa o respeitavam como a um filho do próprio senhor à noite às vezes quando o tempo estava bom dona estela saia com ele a filha e um moleque o valentim a darem uma volta até a praia e entendo convite para qualquer festa em casa das amigas levava-o em sua companhia a criadagem da família do miranda compunha-se de isaura mulata ainda moça moleirona e tola que gastava todo vintenzinho que pilhava em comprar capilé na venda de joão romão uma negrinha virgem chamada leonor muito ligeira e viva lisa e seca como um moleque conhecendo de orelha sem lhe faltar um termo a vasta tecnologia da obscenidade e dizendo sempre que os caixeiros ou fregueses da taberna só para mexer com ela lhe davam atracações olha que eu me queixo ao juiz de orfe e finalmente o tal valentim filho de uma escrava que foi de dona estela e a quem é esta via alforreado a mulher do miranda tinha por este moleque uma afeição sem limites dava-lhe toda liberdade dinheiro presentes levava-o consigo a passeio trazia o bem vestido e muita vez chegou a fazer ciúmes a filha de tão solícita que se mostrava com ele pois se a caprichosa senhora ralhava com o zumira por causa do negrinho pois se quando se queixavam os dois um contra o outro ela nunca dava razão a filha pois se o que havia de melhor na casa era para o valentim pois se quando foi este atacado de bexigas e o miranda apesar das súplicas e dos protestos da esposa mandou-o para um hospital dona estela chorava todos os dias e durante a ausência dele não tocou piano nem cantou nem mostrou os dentes a ninguém e o pobre miranda se não queria sofrer impertinências da mulher e ouvir sem saborias de fronte dos criados tinha de dar ao moleque toda consideração e fazer-lhe humildemente todas as vontades havia ainda sob as telhas do negociante um outro hóspede além do henrique o velho botelho este porém na qualidade de parasita era um pobre diabo caminhando para os 70 anos antipático cabelo branco curto e duro como escova barba e bigode do mesmo teor muito macilento com os óculos redondos que lhe aumentavam o tamanho da pupila e davam-lhe a cara uma expressão de abutre perfeitamente de acordo com o seu nariz adunco e com a sua boca sem lábios viam-se-lhe ainda todos os dentes mais tão gastos que pareciam limados até ao meio andava sempre de preto com o guarda-chuva debaixo do braço e um chapéu de braga enterrado nas orelhas fora em seu tempo empregado do comércio depois corretor de escravos contava mesmo que estivera mais de uma vez na áfrica negociando negros por sua conta atirou-se muito as especulações durante a guerra do paraguai ainda ganhar a forte chegando a ser bem rico mas a roda desandou e de malogro em malogro foi-lhe escapando tudo por entre as suas garras de ave de rapina e agora coitado já velho comido de desilusões cheio de hemorroidas via-se totalmente sem recursos e vegetava a sombra do miranda com quem por muitos anos trabalhou em rapaz sob as ordens do mesmo patrão e de quem se conservar amigo a princípio por acaso e mais tarde por necessidade devorava o dia e noite uma implacável amargura uma surda tristeza de vencido um desespero impotente contra tudo e contra todos por não ter lhe sido possível empolgar o mundo com as suas mãos hoje inúteis e trêmulas e como seu atual estado de miséria não lhe permitira abrir contra ninguém o bico desabafava vituperando as idéias da época assim eram às vezes muito quentes as sobremesas do miranda quando entre outros assuntos palpitantes vinha discussão um movimento abolicionista que principiava formar-se em torno da lei rio branco então o botelho ficava possesso e vomitava frases terríveis para a direita e para a esquerda como quem dispara tiros sem fazer alvo e vociferava em precações aproveitando aquela válvula para desafogar o velho ódio acumulado dentro dele bandidos berrava apoplético cá fila de salteadores e o seu rancor irradiava-lhe dos olhos em setas envenenadas procurando cravar-se em todas as brancuras e em todas as claridades a virtude a beleza o talento a mocidade a força a saúde e principalmente a fortuna eis o que ele não perdoava a ninguém amaldiçoando todo aquele que conseguia o que ele não obtivera que gozava o que ele não desfrutara que sabia o que ele não aprendera e para individualizar o objeto do seu ódio voltava-se contra o brasil essa terra que na sua opinião só tinha uma serventia enriquecer os portugueses e que no entanto o deixara a ele na penúria seus dias eram consumidos do seguinte modo acordava às oito da manhã lavava-se mesmo no quarto com uma toalha molhada em espírito de vinho depois ia ler os jornais para a sala de jantar à espera do almoço almoçava e saía tomava o bonde ia direitinho para uma charutaria da rua do ouvidor onde costumava ficar assentado até às horas do jantar entretido a dizer mal das pessoas que passavam lá fora de fronte dele tinha a pretensão de conhecer todo o rio de janeiro e os podres de cada um em particular às vezes poucas dona estela encarregava-o de fazer pequenas compras de armarinho o que o botelho desempenhava melhor que ninguém mas a sua grande paixão o seu fraco era a farda adorava tudo que dissesse respeito ao militarismo posto que tivera sempre invencível medo as armas de qualquer espécie mormente as de fogo não podia ouvir disparar perto de si uma espingarda entusiasmava-se porém com tudo que cheirasse a guerra a presença de um oficial em grande uniforme tirava-lhe lágrimas de comoção conhecia na ponta da língua o que se referia à vida de quartel distinguia o primeiro lance de olhos o posto e o corpo a que pertencia a qualquer soldado e apesar dos seus achaques era ouvir tocar na rua a corneta ou o tambor conduzindo o batalhão ficava logo no ar e muita vez quando dava por si fazia parte dos que acompanhavam a tropa então não tornava para casa enquanto os militares não se recolhessem quase sempre voltava dessa loucura às seis da tarde moído a fazer dó sem poder ter se nas pernas estrompado de marchar horas e horas ao som da música de pancadaria e o mais interessante é que ele ao vir-lhe a reação revoltava-se furioso contra o maldito comandante que o obrigara àquela estopada levando o batalhão por uma infinidade de ruas e fazendo de propósito o caminho mais longo só aparece lamentava-se ele que a intenção daquele malvado era dar-me cabo da pele ora vejam três horas de marche marche por uma soalheira de todos os diabos uma das birras mais cômicas do botelho era o seu ódio pelo valentim o moleque causava-lhe febre com as suas petulâncias de mimalho e velhaco percebendo quanto elas o irritavam ainda mais abusava seguro na proteção de dona estela o parasita de muito que o teria estrangulado se não for a necessidade de agradar a dona da casa botelho conhecia as faltas de estela como as palmas da própria mão o miranda mesmo que o via em conta de amigo fiel muitas e muitas vezes lhas confiara em ocasiões desesperadas de desabafo declarando francamente o quanto no íntimo a desprezava e a razão porque não apunha na rua aos pontapés e o botelho dava-lhe toda a razão entendia também que os sérios interesses comerciais estavam acima de tudo uma mulher naquelas condições dizia ele convicto representa nada menos que o capital e um capital em caso nenhum a gente despreza agora você o que devia era nunca chegasse para ela ora explicava o marido eu me sirvo dela como quem se serve de uma escarradeira o parasita feliz por ver quanto o amigo hábil tava a mulher concordava em tudo plenamente dando-lhe um carinhoso abraço de admiração mas por outro lado quando ouvia estela falar do marido com infinito desdém e até com asco ainda mais resplandecia de contente você quer saber afirmava ela eu bem que percebo quanto aquele traste do senhor meu marido me detesta mas isso tanto se me dá como a primeira camisa que vestir desgraçadamente para nós mulheres de sociedade não podemos viver sem o esposo quando somos casadas de forma que tenho de aturar o que me caiu em sorte quer goste dele quer não goste juro-lhe porém que se consinto que o miranda se chegue às vezes para mim é porque entendo que paga mais a pena ceder do que puxar discussão com uma besta daquela ordem o botelho com a sua encanecida experiência do mundo nunca transmitia a nenhum dos dois o que cada qual lhe dizia contra o outro tanto assim que certa ocasião recolhendo-se a casa incomodado em hora que não era do seu costume ouviu ao passar pelo quintal sussurros de vozes abafadas que pareciam vir de um canto afogado de verdura onde em geral não ia ninguém encaminhou-se para lá em bicos de pés e sem ser percebido descobriu estela entalada entre o muro e o henrique deixou-se ficar espiando sem tugir nem mugir e só quando os dois se separaram foi que ele se mostrou a senhora soltou um pequeno grito e o rapaz de vermelho que estava fez-se cor de cera mas o botelho procurou tranquilizá-los dizendo em voz amiga e misteriosa isto é uma imprudência que vocês estão fazendo estas coisas não é deste modo que se arranjam assim como fui eu podia ser outra pessoa pois numa casa em que há tantos quartos ela preciso vir meter-se neste canto do quintal nós não estávamos fazendo nada disse estela recuperando o sangue frio a tornou o velho aparentando sumo respeito então desculpe pensei que estivessem e olhe que se assim fosse para mim seria o mesmo porque acho isso a coisa mais natural do mundo e entendo que desta vida a gente só leva o que come se vi creia foi como se nada visse porque nada tenho a cheirar com a vida de cada um a senhora está moça está na força dos anos seu marido não a satisfaz é justo que o substitua por outro ah isto é o mundo e se é torto não fomos nós que o fizemos torto até certa idade todos temos dentro um bichinho carpinteiro que é preciso matar antes que ele nos mate não lhes doam as mãos apenas acho que para outra vez devem ter um pouco mais de cuidado e está bom basta ordenou estela perdão eu se digo isto é para deixá-los bem tranquilos a meu respeito não quero nem por sombra que se persuadam de que o henrique atalhou com a voz ainda comovida mas acredite seu botelho que o velho interrompeu também por sua vez passando-lhe a mão no ombro e afastando o consigo não tenha receio que não comprometerei menino e como já estivessem distantes de estela segredou-lhe em tom protetor não torne a fazer isto assim que você se estraga olha como lhe tremem as pernas dona estela acompanhou-os à distância vagarosamente afetando preocupação em compor um ramalhete cujas flores ela ia colhendo com muita graça ora toda vergada sobre as plantas rasteiras ora pondo-se na pontinha dos pés para alcançar os heliotropos e os manacás henrique seguiu o botelho até ao quarto deste conversando sem mudar de assunto você então não fala nisto em jura perguntou-lhe o velho tinha já declarado a rir que o espilhar em flagrante e que ficar a bom tempo à espreita falar o que seu tolo pois então quem pensa você que eu sou só abrirei o bico se você me der motivo para isso mas estou convencido que não dará quer saber eu até simpatizo muito com você henrique acho que você é um excelente menino uma flor e digo-lhe mais e de proteger os seus negócios com dona estela falando assim tinha-lhe tomado as mãos e afagavas olhe continuou acariciando o sempre não se meta com donzelas entende são o diabo por dá cá aquela palha fica um homem em apuros agora quanto às outras papo com elas não mande nenhuma ao vigário nem lhe doa a cabeça porque no fim de contas nas circunstâncias de dona estela é até um grande serviço que você lhe faz meu rico amiguinho quando uma mulher já passou dos 30 e pilha ajeita um rapazito da sua idade é como se descobrisse ouro em pó sabe-lhe as gaitas fique então sabendo de que não é só a ela que você faz o obsequio mas também ao marido quanto mais escovar-lhe você a mulher melhor ela ficará de gênio e por conseguinte melhor será para o pobre homem coitado que tem já bastante com que se aborrecer lá por baixo com seus negócios e precisa de um pouco de descanso quando volta do serviço e mete-se em casa escóvia 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 que a por a macia que nem veludo o que é preciso é muito juizinho percebe não faça outra criançada como a de hoje e continue para adiante não só com ela mas com todas as que lhe caírem debaixo da asa vá passando menos as de casa aberta que isso é perigoso por causa das moléstias nem tão pouco donzelas não se meta com a zumira e creia que lhe falo assim porque sou seu amigo porque o acho simpático porque eu acho bonito e acarinhou tão vivamente dessa vez que o estudante fugindo-lhe das mãos afastou-se com um gesto de repugnância e desprezo enquanto o velho lhe dizia em voz comprimida olha espera vem cá você desconfiado fim do capítulo 2 gravado por adriana sacioto capítulo 3 de o cortiço de aluísio azevedo esta gravação librivox está em domínio público gravado por adriana sacioto eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava abrindo não os olhos mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada sete horas de chumbo como que se sentia ainda na indolência da neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente dissolvendo se a luz loura e tenra da aurora que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia a roupa lavada que ficara de véspera nos coradouros umedecia o ar e punha-lhe um fartum acre de sabão ordinário as pedras do chão esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns pontos azuladas pelo anil mostravam uma palidez grisalha e triste feita de acumulações de espumas secas entretanto das portas surgiam cabeças congestionadas de sono ouviam se amplos bocejos fortes como marulhadas ondas pigarreava se grosso por toda a parte começavam as xícaras a tilintar o cheiro quente do café aquecia suplantando todos os outros trocavam se de janela para janela as primeiras palavras os bons dias reatavam-se conversas interrompidas a noite a pequenada cá fora traquinava já e lá de dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andam no confuso rumor que se formava destacavam-se risos sons de vozes que altercavam sem se saber onde grasnar de marrecos cantar de galos cacarejar de galinhas de alguns quartos saiam mulheres que vinham pendurar cá fora na parede a gaiola do papagaio e os louros a semelhança dos donos cumprimentavam-se ruidosamente espanejando-se a luz nova do dia daí a pouco em volta das bicas era um zum zum crescente uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas uns após outros lavavam a cara incomodadamente debaixo do fio d'água que escorria da altura de uns cinco palmos o chão inundava-se as mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar via-se lisa tostada nudez dos braços e do pescoço que elas despiam suspendendo o cabelo todo para o alto do casco os homens esses não se preocupavam em não molhar o pelo ao contrário metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas fuçando e fungando contra as palmas da mão as portas das latrinas não descansavam eram abrir e fechar de cada instante um entrar e sair sem tréguas não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias as crianças não se davam ao trabalho de lá ir despachavam-se ali mesmo no capinzal dos fundos por detrás da estalagem ou no recanto das hortas o rumor crescia condensando-se o zuzu um de todos os dias acentuava-se já se não destacavam vozes dispersas mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço começavam a fazer compras na venda ensarilhavam-se discussões e resingas ouviam-se gargalhadas e pragas já se não falava gritava-se sentia-se naquela fermentação sanguínea naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida o prazer animal de existir a triunfante satisfação de respirar sobre a terra da porta da venda que dava para o cortiço iam e vinham como formigas fazendo compras duas janelas do miranda abriram-se apareceu numa isaura que se dispunha a começar a limpeza da casa minha dunga gritou ela para baixo a sacudir um pano de mesa se você tem cuscuz de milho hoje bata na porta o viu a leonor surgiu logo também enfiando curiosa a cara pinha por entre o pescoço e o ombro da mulata o padeiro entrou na estalagem com a sua grande cesta à cabeça e o seu banco de pão fechado debaixo do braço e foi estacionar em meio do pátio à espera dos fregueses pousando a canastra sobre o cavalete que ele armou prontamente em breve estava cercado por uma nuvem de gente as crianças adulavam-no e a proporção que cada mulher ou cada homem recebia o pão disparava para casa com este abraçado contra o peito uma vaca seguida por um bezerro amordaçado ia tilintando tristemente seu chocalho de porta em porta guiada por um homem carregado de vasilhame de folha o zunzum chegava ao seu apogeu a fábrica de massas italianas ali mesmo da vizinhança começou a trabalhar engrossando o barulho com o seu arfar monótono de máquina a vapor as corridas até a venda reproduziam-se transformando-se num verminar constante de formigueiro assanhado agora no lugar das bicas apinhavam-se latas de todos os feitios sobressaindo-as de querosene com um braço de madeira em cima sentia-se o trapejar da água caindo na folha algumas lavadeiras enchiam já as suas tinas outras estendiam nos coradouros a roupa que ficara de molho principiava o trabalho rompiam das gargantas os fados dos portugueses e as modinhas brasileiras um carroção de lixo entrou com um grande barulho de rodas na pedra seguido de uma algazarra medonha algaraviada pelo carroceiro contra o burro e durante muito tempo fez-se um vai-vem de mercadores apareceram os tabuleiros de carne fresca e outros de tripas e fatos de boi só não vinham hortaliças porque havia muitas hortas no cortiço vieram os ruidosos mascates com as suas latas de quinquilheria com as suas caixas de candeeiros e objetos de vidro e com o seu fornecimento de caçarolas e chocolateiras de folha de flandres cada vendedor tinha o seu modo especial de apregoar destacando-se o homem das sardinhas com as cestas do peixe dependuradas a moda de balança de um pau que ele trazia ao ombro nada mais foi preciso do que o seu primeiro guincho estridente e gutural para surgirem logo como por encanto uma enorme variedade de gatos que vieram correndo a cercar-se dele com grande familiaridade roçando-se-lhe nas pernas arregaçadas e miando suplicantemente o sardinheiro os afastava com o pé enquanto vendia o seu peixe à porta das casinhas mas os bichanos não desistiam e continuavam a implorar arranhando os cestos que o homem cuidadosamente tapava mal servia ao freguês para ver esse livre por um instante dos importunos era necessário atirar para bem longe um punhado de sardinhas sobre o qual se precipitava logo aos pulos o grupo dos pedinchões a primeira que se pôs a lavar foi a leandra por alcunha amachona portuguesa feroz berradora pulsos cabeludos e grossos anca de animal do campo tinha duas filhas uma casada e separada do marido ana das dores a quem só chamavam a das dores e outra donzela ainda a neném e mais um filho o agostinho menino levado dos diabos que gritava tanto ou melhor que a mãe a das dores morava em sua casinha à parte mas toda a família habitava no cortiço ninguém ali sabia ao certo se a amachona era viúva ou desquitada os filhos não se pareciam uns com os outros a das dores sim afirmavam que fora casada e que largara o marido para meter-se com um homem do comércio e que este retirando-se para a terra e não querendo soltá-la ao desamparo deixara o sócio em seu lugar teria 25 anos neném 17 espigada franzina e forte com uma proazinha de orgulho da sua virgindade escapando como em guia por entre os dedos dos rapazes que a queriam sem ser para casar engomava bem e sabia fazer roupa branca de homem com muita perfeição ao lado da leandra foi colocar se a sua tina a augusta carne mole brasileira branca mulher de alexandre um mulato de 40 anos soldado de polícia pernóstico de grande bigode preto queixo sempre escanhoado e um luxo de calças brancas engomadas e botões limpos na farda quando estava de serviço também tinham filhos mas ainda pequenos e um dos quais a juju vivia na cidade com a madrinha que se encarregava dela esta madrinha era uma cocote de 30 mil réis para cima a leonie com sobrado na cidade procedência francesa alexandre em casa a hora de descanso nos seus chinelos e na sua camisa desabotoada era muito chão com os companheiros de estalagem conversava ria e brincava mas envergando o uniforme encerando o bigode e empunhando a sua chibata com que tinha o costume de fustigar as calças de brim ninguém mais livia os dentes e então a todos falava teso e por cima do ombro a mulher a quem ele só dava tu quando não estava fardado era de uma honestidade proverbial no cortiço honestidade sem mérito porque vinha da indolência do seu temperamento e não do arbítrio do seu caráter junto dela pôs-se a trabalhar a leocádia mulher de um ferreiro chamado bruno portuguesa pequena e socada de carnes duras com uma fama terrível de leviana entre as suas vizinhas seguia-se a paula uma cabocla velha meio idiota a quem respeitavam todos pelas virtudes de que só ela dispunha para benzer íris e pelas e cortar febres por meio de rezas e feitiçarias era extremamente feia grossa triste com olhos desvairados dentes cortados à navalha formando ponta como dentes de cão cabelos lisos escorridos e ainda retintos apesar da idade chamavam-lhe bruxa depois seguiam-se a marciana e mais a sua filha florinda a primeira mulata antiga muito séria e asseada em exagero a sua casa estava sempre úmida das consecutivas lavagens ele apanhando o mau humor punha-se logo a espanar a varrer febrilmente e quando a raiva era grande corria a buscar um balde d'água e descarregava-o com fúria pelo chão da sala a filha tinha 15 anos a pele de um moreno quente beiços sensuais bonitos dentes olhos luxuriosos de macaca toda ela estava a pedir homem mas sustentava ainda a sua virgindade e não cedia nem a mão de deus padre aos roubos de joão romão que a desejava apanhar a troco de pequenas concessões na medida e no peso das compras que florinda fazia diariamente a venda depois via-se a velha isabel isto é dona isabel porque ali na estalagem lhe dispensavam todos certa consideração privilegiada pelas suas maneiras graves de pessoa que já teve tratamento uma pobre mulher comida de desgostos fora casada com o dono de uma casa de chapéus que quebrou e suicidou-se deixando-lhe uma filha muito doentinha e fraca a quem isabel sacrificou tudo para educar dando-lhe mestre até de francês tinha uma cara macilenta de velha portuguesa devota que já foi gorda bochechas moles de pelangas rechupadas que lhe pendiam dos cantos da boca como saquinhos vazios fios negros no queixo olhos castanhos sempre chorosos e engolidos pelas pálpebras puxava em bandos sobre as fontes o escasso cabelo grisalho untado de óleo de amêndoas doces quando saia à rua punha um eterno vestido de seda preta a chamar lotada cuja saia não fazia rugas e um chale encarnado que lhe dava a todo o corpo um feitio piramidal da sua passada grandeza só lhe ficara uma caixa de rapé de ouro na qual a inconsolável senhora pitadeava agora suspirando a cada pitada a filha era a flor do cortiço chamavam-lhe pombinha bonita posto que enfermiça e nervosa ao último ponto loira muito pálida com uns modos de menina de boa família a mãe não lhe permitia lavar nem engomar mesmo porque o médico a proibir expressamente tinha o seu noivo o João da Costa moço do comércio estimado do patrão e dos colegas com muito futuro e que a adorava e conhecia desde pequenita mas dona Isabel não queria que o casamento se fizesse já é que pombinha orçando aliás pelos 18 anos não tinha ainda pago a natureza o cruento tributo da puberdade apesar do zelo da velha e do sacrifício que esta fazia para cumprir a risca as prescrições do médico e não faltar a filha o menor desvelo no entanto coitadas daquele casamento dependia a felicidade de ambas o que o Costa bem empregado como se achava em casa de um tio seu de quem mais tarde havia de ser sócio tensionava logo que mudasse de estado restituí-las ao seu primitivo círculo social a pobre velha desesperava-se com o fato e pedia a Deus todas as noites antes de dormir que as protegesse e conferisse a filha uma graça tão simples que ele fazia sem distinção de merecimento a quantas raparigas havia pelo mundo mas a despeito de tamanho empenho por coisa nenhuma desta vida consentiria que a sua pequena casasse antes de ser mulher como dizia ela e que deixassem lá falar o doutor entendia que não era decente nem tinha jeito dar homem a uma moça que ainda não fora visitada pelas regras não antes vê-la solteira toda a vida e ficarem ambas curtindo para sempre aquele inferno da estalagem lá no cortiço estavam todos à par dessa história não era segredo para ninguém e não se passava um dia que não interrogassem duas e três vezes a velha com estas frases então já veio por que não tenta os banhos de mar porque não chama outro médico eu se fosse a senhora casava-os assim mesmo a velha respondia dizendo que a felicidade não se fizera para ela e suspirava resignada quando costa aparecia depois da sua obrigação para visitar a noiva os moradores da estalagem cumprimentavam-no em silêncio com um respeitoso ar de lástima e piedade empenhados tacitamente por aquele caiporismo contra o qual não valiam nem mesmo as virtudes da bruxa Pombinha era muito querida por toda aquela gente era quem lhe escrevia as cartas quem em geral fazia o rol para as lavadeiras quem tirava as contas quem lia o jornal para os que quisessem ouvir prezavam-na com muito respeito e davam-lhe presentes o que lhe permitia certo luxo relativo andava sempre de botinas ou sapatinhos com meias de cor seu vestido de chita engomado tinha as suas joiazinhas para sair à rua e ia aos domingos quem a encontrasse à missa na igreja de São João Batista não seria capaz de desconfiar que ela morava em cortiço fechava a fila das primeiras lavadeiras o albino um sujeito afeminado, fraco, cor de espargo cozido e com um cabelinho castanho deslavado e pobre que lhe caía numa solinha até o pescocinho mole e fino era lavadeiro e vivia sempre entre as mulheres com quem já estava tão familiarizado que elas o tratavam como a uma pessoa do mesmo sexo em presença dele falavam de coisas que não exporiam em presença de outro homem faziam-no até confidente dos seus amores e das suas infidelidades com uma franqueza que o não revoltava nem comovia quando um casal brigava ou duas amigas se disputavam era sempre albino quem tratava de reconciliá-los exortando as mulheres à concórdia Dantes encarregava-se de cobrar o rol das colegas por amabilidade mas uma vez indo a uma república de estudantes deram-lhe lá, ninguém sabia porquê uma dúzia de bolos e o pobre diabo jurou então entre lágrimas e soluços que nunca mais se incumbiria de receber os róis e daí em diante com efeito não arredava os pezinhos do cortiço a não ser nos dias de carnaval em que ia vestido de dançarina passear à tarde pelas ruas e à noite dançar nos bailes dos teatros tinha verdadeira paixão por esse divertimento ajuntava dinheiro durante o ano para gastar todo com a mascarada e ninguém o encontrava domingo ou dia de semana lavando ou descansando que não estivesse com a sua calça branca engomada a sua camisa limpa um lenço ao pescoço e amarrado à cinta um avental que lhe caía sobre as pernas como uma saia não fumava não bebia espíritos e trazia sempre as mãos geladas e úmidas naquela manhã levantara-se ainda um pouco mais lânguido que de costume porque passara mal à noite a velha Isabel que lhe ficava ao lado esquerdo ouvindo-o suspirar com insistência perguntou-lhe o que tinha ah, muita moleza de corpo e uma pontada no vazio que o não deixava a velha receitou diversos remédios e ficaram os dois no meio de toda aquela vida a falar tristemente sobre moléstias e enquanto no resto da fileira a machona, a augustia, a leucádia, a bruxa, a marciana e sua filha conversavam de tina a tina berrando e quase sem se ouvirem a voz um tanto cansada já pelo serviço de fronte delas separado pelos giraus formava-se um novo renque de lavadeiras que acudiam de fora carregadas de trouxas e iam ruidosamente tomando lugar ao lado umas das outras entre uma agitação sem tréguas onde se não distinguia o que era galhofa e o que era briga uma a uma ocupavam-se todas as tinas e de todos os casulos do cortiço saiam homens para suas obrigações por uma porta que havia ao fundo da estalagem desapareciam os trabalhadores da pedreira de onde vinha agora o retinir dos aviões e das picaretas o Miranda de calças de brim chapéu alto e sobre casaca preta passou lá fora em caminho para o armazém acompanhado pelo Henrique que ia para as aulas o Alexandre que estivera de serviço essa madrugada entrou solene atravessou o pátio sem falar a ninguém nem mesmo a mulher e recolheu-se a casa para dormir um grupo de mascates o Del Porto o Pompeu o Francesco e o André armado cada qual com a sua grande caixa de bujingangas saiu para a peregrinação de todos os dias altercando e praguejando em italiano um rapazito de paletó entrou da rua e foi perguntar a machona pela Inharita A Rita Baiana? Sei cá faz amanhã oito dias que ela ribou A Leocade explicou logo que a mulata estava com certeza de pândega com o firmo Que firmo? interrogou Augusta Aquele cabra vasco que se metia às vezes aí com ela diz que é torneiro Ela mudou-se? perguntou o pequeno Não disse a machona O quarto está fechado mas a mulata tem coisas lá Você o que queria? Venha buscar uma roupa que está com ela Não sei filho Pergunta na venda ao João Romão que talvez te possa dizer alguma coisa Ali? Sim pequeno naquela porta onde a preta do tabuleiro está vendendo Oh diabo Olha que pisas a boneca de anil Já se viu que sorte Parece que não vê onde pisa esse raio de criança E notando que o filho o Agostinho se aproximava para tomar o lugar do outro que já se ia Sai daí tu também peste Já principiais na reinação de todos os dias Venha pra cá que levas Mas é verdade que fazes tu que não vais regar a horta do comendador Ele disse ontem que eu agora fosse a tarde que era melhor Ah E amanhã não te esqueças Recebe os dois mil réis que é o fim do mês Olha Fala dentro e diz a neném que te entregue a roupa que veio ontem à noite O pequeno afastou-se de carreira e ela lhe gritou na pista E que não ponha o refugado no fogo sem eu ter lá ido Uma conversa cerrada travara-se no resto da fila de lavadeiras a respeito da Rita Baiana É doida mesmo Censurava Augusta Meter-se na pândega sem dar conta da roupa que lhe entregaram Assim é de ficar sem um freguês Aquela não indireita mais Cada vez fica até mais assanhada Parece que tem fogo no rabo Pode haver um serviço que houver Aparecer no pagode vai tudo pro lado Olha o que saiu ano passado com a festa da penha Então agora com este mulato firmo é uma pouca vergonha Estrodia Pois você não viu Levaram aí numa bebedeira dançar e cantar a viola que nem sei o que parecia Deus te livre Para tu há horas e há dias Para Rita todos os dias são dias santos A questão é aparecer quem puxe por ela Ainda assim não é má criatura Tirante o defeito da vadiagem Bom coração ela tem até demais Que não guarda um vintém pro dia de amanhã Parece que o dinheiro lhe faz como chão no corpo Depois é que são elas O João Romão já não lhe fia Pois olha que a Rita lhe tem enchido bem as mãos Quando ela tem dinheiro é porque o gasta mesmo E as lavadeiras não se calavam sempre a esfregar e a bater e a torcer camisas e ceroulas esfogueadas já pelo exercício Ao passo que em torno da sua tagarelice o cortiço se embandeirava todo de roupa molhada de onde o sol tirava cintilações de prata Estavam em dezembro e o dia era ardente A grama dos coradouros tinha reflexos esmeraldinos As paredes que davam frente ao nascente caiadinhas de novo reverberavam iluminadas ofuscando a vista Em uma das janelas da sala de jantar do Miranda Dona Estela e Zumira ambas vestidas de claro e ambas a limarem as unhas conversavam em voz surda indiferentes à agitação que ia lá embaixo muito esquecidas na sua tranquilidade de entes felizes Entretanto agora o maior movimento era na venda à entrada da estalagem Davam nove horas e os operários das fábricas chegavam-se para o almoço Ao balcão o Domingos e o Manuel não tinham mãos a medir com a criadagem da vizinhança Os embrulhos de papel amarelo sucediam-se e o dinheiro pingava sem intermitência dentro da gaveta Meio quilo de arroz Um tostão de açúcar Uma garrafa de vinagre Dois martelos de vinho Dois vinténs de fumo Quatro de sabão E os gritos confundiam-se numa mistura de vozes de todos os tons Ouviam-se protestos entre os compradores E avie seu Domingos eu deixei a comida no fogo Oh peste dá cá as batatas que eu tenho mais o que fazer Seu Manuel não me demore essa manteiga Ao lado na casinha de pasto a bertoleza de saias arrepanhadas no quadril o cachaço grosso e negro reluzindo de suor e ia e vinha de uma panela a outra fazendo pratos que João Romão levava de carreira aos trabalhadores assentados num compartimento junto Admitira-se um novo caixeiro só para o freje E o rapaz a cada comensal que ia chegando recitava em tom cantado e estridente a sua interminável lista das comidas que havia Um cheiro forte de azeite frito predominava O parati circulava por todas as mesas e cada caneca de café de louça espessa erguia um vulcão de fumo trezandando a milho queimado Uma algazarra medonha em que ninguém se entendia cruzavam-se conversas em todas as direções discutia-se a berros com valentes punhados sobre as mesas e sempre a sair e sempre a entrar gente e os que saíam depois daquela comezaína grossa e iam radiantes de contentamento com a barriga bem cheia a arrotar num banco de pau tosco que existia do lado de fora junto à parede e perto da venda um homem de calça e camisa de zoarte chinelos de couro cru esperava havia já uma boa hora para falar com o vendeiro era um português de seus 35 a 40 anos alto espadaúdo barbas ásperas cabelos pretos e maltratados caindo-lhe sobre a testa por debaixo de um chapéu de feltro ordinário pescoço de touro e cara de hércules na qual os olhos todavia humildes como os olhos de um boi de canga espremiam tranquila bondade então ainda não se pode falar ao homem perguntou ele indo ao balcão entender-se com o domingos patrão está agora muito ocupado espere mas são quase dez horas e estou com um gole de café no estômago volte logo moro na cidade nova é um estirão daqui o caixeiro gritou então para a cozinha sem interromper o que fazia o homem que está aqui seu João diz que se vai embora é ele que espere um pouco que já lhe falo respondeu o vendeiro no meio de uma carreira diga-lhe que não vá mas é que ainda não almocei estou aqui a tinir observou Hércules com sua voz grossa e sonora ô filho almoce aí mesmo aqui o que não falta é de comer já podia estar aviado pois vá lá resolveu o homem zarrão saindo da venda para entrar na casa de pasto onde os que lá se achavam o receberam com ar curioso medindo-o da cabeça aos pés como faziam sempre com todos o que aí se apresentavam pela primeira vez e assentou-se a uma das mesinhas vindo logo o caixeiro cantar-lhe a lista dos pratos traga lá o pescado com batatas e veja um martelo de vinho quer verde ou virgem venha o verde mas anda com isso filho que já não vem sem tempo fim do capítulo 3 gravado por Adriana Sacioto capítulo 4 de o cortiço de aluísio azevedo esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Adriana Sacioto capítulo 4 meia hora depois quando João Romão se viu menos ocupado foi ter com o sujeito que o procurava e assentou-se de fronte dele caindo de fadiga mas sem se queixar nem se lhe trair na fisionomia o menor sintoma de cansaço você vem da parte do machucas perguntou ele ele falou-me de um homem que sabe calçar pedra lascar fogo e fazer lagedo sou eu estava empregado noutra pedreira estava e estou lá de São Diogo mas desgostei-me dela e quero passar adiante quanto lhe dão lá setenta mil réis oh isso é um disparate não trabalho por menos eu o maior ordenado que faço é de cinquenta cinquenta ganho um macaqueiro ora tenho aí muitos trabalhadores de lagedo por esse preço duvido que prestem aposto a mão direita em como o senhor não encontra por cinquenta mil réis quem dirija a broca pese a pólvora e lasque fogo sem lhe estragar a pedra e sem fazer desastres sim mas setenta mil réis é um ordenado impossível nesse caso vou como vim fica o dito por não dito setenta mil réis é muito dinheiro cá por mim entendo que vale a pena pagar mais um pouco um trabalhador bom do que estar a sofrer desastres como que sofreu sua pedreira semana passada não falando na vida do pobre de cristo que ficou debaixo da pedra ah o machucas falou-lhe no desastre contou-me sim senhor e o desastre não aconteceria se o homem soubesse fazer o serviço mas setenta mil réis é impossível desça um pouco por menos não me serve e escusamos de gastar palavras você conhece a pedreira nunca vi de perto mas quis-me parecer que é boa de longe cheirou-me a granito espere um instante joão romão deu um pulo à venda deixou algumas ordens enterrou um chapéu na cabeça e voltou a ter com o outro onde a ver gritou-lhe da porta do frege que a pouco e pouco se esvaziara de todo o cavouqueiro pagou doze vinténs pelo seu almoço e acompanhou-o em silêncio atravessaram o cortiço a labutação continuava as lavadeiras tinham já ido almoçar e tinham voltado de novo para o trabalho agora estavam todas de chapéu de palha apesar das todas que se armaram um calor de cáustico mordia-lhes os toltiços em brasa e cintilantes de suor um estado febril apoderava-se delas naquele rescaldo aquela digestão feita ao sol fermentava-lhes o sangue a machona altercava com uma preta que fora reclamar um par de meias e destrocar uma camisa a rusta muito mole sobre a sua tábua de lavar parecia derreter-se como o sebo a leucádia largava de vez em quando a roupa e o sabão para coçar as comichões do quadril e das virilhas assanhadas pelo mormaço a bruxa monologava resmungando numa insistência de idiota ao lado da marciana que com o seu tipo de mulata velha um cachimbo ao canto da boca cantava atuadas monótonas do sertão marica está marimbando marica está marimbando na passagem do riacho marica está marimbando marimbando a florinda alegre perfeitamente bem com o rigor do sol a rebolar sem fadigas assoviava os chorados ilundus que se tocavam na estalagem e junto dela a melancólica senhora dona Isabel suspirava esfregando a sua roupa dentro da tina automaticamente como um condenado a trabalhar no presídio ao passo que o albino saracoteando os seus quadris pobres de homem linfático batia na tábua um par de calças no ritmo cadenciado e miúdo de um cozinheiro a bater bifes o corpo tremia-lhe todo e ele de vez em quando suspendia o lenço do pescoço para enxugar a fronte e então gemido suspirado subia-lhe aos lábios da casinha número oito vinha um falsete agudo mais afinado era das dores que principiava o seu serviço não sabia engomar sem cantar no número sete neném cantarolava em tom muito mais baixo e de um dos quartos do fundo da estalagem saia de espaço a espaço uma nota áspera de trombone o vendeiro ao passar por detrás de florinda que no momento apanhava roupa no chão ferrou-lhe uma palmada na parte do corpo então mais em evidência não bula hein gritou ela rápido erguendo-se teza e dando com João Romão eu logo vi leva indicando aqui com a gente e depois vai se comprar na venda o safado rouba no peso diabo do galego eu não te quero sabe o vendeiro soltou-lhe nova palmada com mais força e fugiu porque ela se armara com um regador cheio d'água vem pra cá se as capaz diabo da peste João Romão já se havia afastado com o cavouqueiro o senhor tem aqui muita gente observou-lhe este oh fez o outro sacudindo os ombros e disse depois com empáfia houvesse mais cem quartos que estariam cheios mas é tudo gente séria não há infrins nessa estalagem se aparece uma rusga eu chego e tudo acaba logo nunca nos entrou cá a polícia nem nunca lá deixaremos entrar e olhe que se divertem bem com as suas violas tudo gente muito boa tinham chegado ao fim do pátio do cortiço e depois de transporem uma porta que se fechava com um peso amarrado a uma corda acharam-se no capinzal que havia antes da pedreira vamos por aqui mesmo que é mais perto aconselhou o vendeiro e os dois em vez de procurarem a estrada atravessaram o capim quente e trescalante meio dia em ponto o sol estava pino tudo reverberava a luz irreconciliável de dezembro num dia sem nuvens a pedreira em que ela batia de chapa em cima cegava olhada de frente era preciso martirizar a vista para descobrir as nuances da pedra nada mais que uma grande mancha branca e luminosa terminando pela parte de baixo no chão coberto de cascalho miúdo que ao longe produzia o efeito de um betume cinzento e pela parte de cima na espessura compacta do arvoredo onde se não distinguiam outros tons mais do que nóduas negras bem negras sobre o verde escuro a proporção que os dois se aproximavam da impotente pedreira o terreno ia se tornando mais e mais cascalhudo os sapatos enfarinhavam-se de uma poeira clara mais adiante por aqui e por ali havia muitas carroças algumas em movimento puxadas a burro e cheias de calhar os partidos outras já prontas para seguir a espera do animal e outras enfim com os braços para o ar como se acabassem de ser despejadas naquele instante homens labutavam à esquerda por cima de um vestígio de rio que parecia ter sido bebido de um trago por aquele sol sedento havia uma ponte de tábuas onde três pequenos quase nus conversavam assentados sem fazer sombra iluminados a prumo pelo sol do meio-dia para adiante na mesma direção corria um vasto telheiro velho e sujo firmado sobre colunas de pedra tosca aí muitos portugueses trabalhavam de canteiro ao barulho metálico do picão que feria o granito logo em seguida surgia uma oficina de ferreiro toda travancada de destroços e objetos quebrados entre os quais avultavam rodas de carro em volta da bigorna dois homens de corpo nu banhados de suor e alumiados de vermelho como dois diabos martelavam cadenciosamente sobre um pedaço de ferro em brasa e ali mesmo perto deles a foja escancarava uma goela infernal de onde saiam pequenas línguas de fogo e riquetas igulosas João Romão parou a entrada da oficina e gritou para um dos ferreiros ô Bruno não se esqueça do varal da lanterna do portão os dois homens suspenderam por um instante o trabalho já lá fui ver respondeu Bruno não vale a pena consertá-lo está todo comido de ferrugem faça-lhe um novo que é melhor pois veja lá isso que a lanterna está a cair e o vendeiro seguiu adiante com o outro enquanto atrás se começava a o martelar sobre a bigorna em seguida via-se uma miserável estribaria cheia de capim seco e excremento de bestas com lugar para meia dúzia de animais estava deserta mas no vivo fartum exalado de lá sentia-se que fora habitada ainda aquela noite havia depois um depósito de madeiras servindo ao mesmo tempo de oficina de carpinteiro tendo à porta troncos d'árvore alguns já serrados muitas tábuas empilhadas restos de cavernas e mastros de navio daí a pedreira restavam apenas uns cinquenta passos e o chão era já todo coberto por uma farinha de pedra moída que sujava como a cal aqui ali por toda a parte encontravam-se trabalhadores uns ao sol outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folhas de palmeira de um lado cunhavam pedra cantando de outro a quebravam a picareta de outro afeiçoavam lajedos a ponta de picão mais adiante faziam paralelepípedos a escopro e macete e todo aquele retintim de ferramentas e o martelar da forja e o couro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo e a surda zoada ao longe que vinha do cortiço como de uma aldeia alarmada tudo dava a ideia de uma atividade feroz de uma luta de vingança e de ódio aqueles homens gotejantes de suor bêbados bêbados de calor desvairados de insolação a quebrarem a espicaçarem a torturarem a pedra pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito o membrudo cavoqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra tinha o cara a cara mediu-o de alto abaixo arrogante num desafio surdo a pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais imponente descomposta com o escalavrado flanco exposto ao sol erguia-se altaneira e desassombrada afrontando o céu muito íngreme lisa escaldante e cheia de cordas que mesquinhamente lhe escorriam pela ciclópica nudez com um efeito de teias de aranha em certos lugares muito alto do chão lhe haviam espetado alfinetes de ferro amparando sobre um precipício miseráveis tábuas que vistas cá de baixo pareciam palitos mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se desfechando golpes de picareta contra o gigante o cavoqueiro meneou a cabeça com ar de lástima o seu gesto desaprovava todo aquele serviço veja lá disse ele apontando para certo ponto da rocha olhe para aquilo sua gente tem ido às cegas no trabalho desta pedreira deviam creia ter pedra dessa ordem para empregá-la em macacos o vendeiro escutava o em silêncio apertando os beiços aborrecido com a ideia daquele prejuízo uma porcaria de serviço continuou o outro ali onde está aquele homem é que deviam ter feito a broca porque a explosão punha abaixo toda esta aba que é separada por um veio mas quem tem aí o senhor capaz de fazer isso ninguém porque é preciso um empregado que saiba o que faz que se a pólvora não for muito bem medida nem só não se abre o veio como ainda sucede ao trabalhador o mesmo que sucedeu ao outro é preciso conhecer muito bem o trabalho para se poder tirar partido vantajoso desta pedreira boa é ela mas não nas mãos em que está é muito perigosa nas explosões é muito em pé quem lhe lascar fogo não pode fugir senão para cima pela corda e se o sujeito não for fino leva o demo sou eu quem o diz e depois de uma pausa acrescentou tomando na sua mão grossa como o próprio cascalho um paralelepípedo que estava no chão que digo eu cá está macacos de granito isto até é uma coisa que estes burros deviam esconder por vergonha acompanhando a pedreira pelo lado direito e seguindo-a na volta que ela dava depois formando um ângulo obtuso é que se via quanto era grande suava-se bem antes de chegar ao seu limite com a mata que mina de dinheiro dizia o homem zarrão parando entusiasmado de fronte do novo pano de rocha viva que se desdobrava na presença dele toda esta parte que se segue agora declarou romão ainda não é minha e continuaram a andar para diante deste lado multiplicavam-se as barraquinhas os macaqueiros trabalhavam a sombra delas indiferentes aqueles dois viam-se panelas ao fogo sobre quatro pedras ao ar livre e rapazitos tratando do jantar dos pais de mulher nem sinal de vez em quando na penumbra de um ensombro de lona dava-se com um grupo de homens comendo de cócoras de fronte uns dos outros uma sardinha na mão esquerda um pão na direita ao lado de uma garrafa d'água sempre o mesmo serviço mal feito e mal dirigido resmungou o cavouqueiro entretanto a mesma atividade parecia reinar por toda a parte mas lá no fim debaixo dos bambus que marcavam o limite da pedreira alguns trabalhadores dormiam à sombra de papo para o ar a barba espetando para o alto o pescoço entumecido de cordoveias grossas como em charcias de navio a boca aberta a respiração forte e tranquila de animal sadio num feliz e pletórico resfolgar de besta cansada que relaxamento resmungou de novo o cavouqueiro tudo isso está a reclamar um homem teso que olha sério para o serviço eu nada tenho que ver com este lado observou Romão mas lá da sua banda hão de fazer o mesmo ó lará abusam porque tenho de olhar pelo negócio lá fora comigo aqui é que eles não fariam cera isso juro eu entendo que o empregado deve ser bem pago ter para a sua comida farta o seu gore de vinho mas que deve fazer serviço que se veja ou então rua rua que não falta para aí quem queira ganhar dinheiro autorize-me a olhar por eles e verá o diabo é que você quer setenta mil réis suspirou João Romão ah nem menos um real mas comigo há de ver o que lhe faço entrar para Algebeira temos cá muita gente que não precisa de estar para que tanto macaqueiro por exemplo aquilo é serviço para descanso é serviço de criança em vez de todas aquelas lesmas pagas talvez a trinta mil réis é justamente quanto lhes dou melhor seria tomar dois bons trabalhadores de cinquenta que fazem o dobro do que fazem aqueles monos e que podem servir para outras coisas parece que nunca trabalharam olhe é já a terceira vez que aquele que ali está deixa cair o escopro com efeito João Romão ficou calado a cismar enquanto voltavam vinham ambos pensativos e você se eu o tomar disse depois o vendeiro muda-se para cá para a estalagem naturalmente não hei de ficar lá na cidade nova tendo serviço aqui e a comida forneço a eu isso é que a mulher é quem faz mas as compras saem-lhe da venda pois está fechado o negócio deliberou João Romão convencido de que não podia por economia dispensar um homem daqueles e pensou lá de si para si os meus setenta mil réis voltar-me-ão a gaveta tudo me fica em casa então estamos entendidos estamos entendidos posso amanhã fazer a mudança hoje mesmo se quiser tenho um cômodo que lhe há de calhar é o número trinta e cinco com o australho e aligeirando o passo penetraram na estrada do capinzal com direção ao fundo do cortiço ah é verdade como você se chama gerônimo para o servir servir a deus sua mulher lava é lavadeira sim senhor bem precisamos vê-lhe uma tina e o vendeiro empurrou a porta do fundo da estalagem donde escapou como de uma panela fervendo que se destapa uma baforada quente vozeria tresandante a fermentação de suores e roupa ensaboada secando ao sol fim do capítulo quatro gravado por adriana sacioto capítulo cinco de o cortiço de aluísio azevedo esta gravação libri vox está em domínio público gravado por adriana sacioto capítulo cinco no dia seguinte com efeito ali pelas sete da manhã quando o cortiço fervia já na acostumada labutação Jerônimo apresentou-se junto com a mulher para tomar em conta da casinha alugada na véspera a mulher chamava-se piedade de Jesus teria trinta anos boa estatura carne ampla e rija cabelos fortes de um castanho fulvo dentes pouco alvos mas sólidos e perfeitos cara cheia fisionomia aberta um todo de boiomia tolerona desabotoando-lhe pelos olhos e pela boca numa simpática expressão de honestidade simples e natural vieram ambos a boleia da andoria que lhes carregou os trens ela trazia uma saia de sarja roxa cabeção branco de paninho de algodão e na cabeça um lenço vermelho de alcobaça o marido a mesma roupa do dia anterior e os dois apeiaram-se muito atrapalhados com os objetos que não confiaram dos homens da carroça jerônimo abraçado a duas formidáveis mangas de vidro das primitivas dessas em que se podia a vontade enfiar uma perna e a piedade atracada com um velho relógio de parede e com uma grande trouxa de santos e palmas ventas e assim atravessaram o pátio da estalagem entre os comentários e os olhares curiosos dos antigos moradores que nunca viam sem uma pontinha de desconfiança os inquilinos novos que surgiam o que será este pedaço do homem indagou a machona da sua vizinha de tina a augusta carne mole a modos respondeu esta que vem para trabalhar da pedreira ele ontem andou por lá um ror de tempo com o João Romão aquela mulher que entrou junto será casada com ele é de crer ela me parece gente das ilhas eles o que tem é muito bons trastes de seu interveio a leocádia uma cama que deve ser um regalo e um tocador com um espelho maior do que aquela peneira e a cômoda você viu em a leocádia perguntou florinda gritando para ser ouvida porque entre ela e a outra estavam a bruxa e a velha marciana vi rico traste e o oratório então muito bonito vi também é obra de capricho não eles sejam lá o que for são gente arranjada isso não se lhes pode negar se são bons ou maus só com o tempo se saberá arriscou dona Isabel quem vê cara não vê corações sentenciou o triste albino suspirando mas o número trinta e cinco não estava culpado por aquele homem muito amarelo que fazia charutos inquiriu augusta estava confirmou a mulher do ferreiro a leocádia porém creio que arribou devendo não sei quanto e o João Romão então esvaziou-lhe ontem a casa e tomou conta do que era dele é acudiu a machona ontem pelo caído às duas da tarde o Romão andava aí às voltas com os cacarecos do charuteiro quem sabe se o pobre homem não levou a breca como sucedeu aquele outro que trabalhava de orives não este creio que está vivo o que lhe digo é que aquele número trinta e cinco tem mal a Gouro eu cá por mim não o queria nem de graça foi lá que morreu a Maricas do Farjão três horas depois Jerônimo e Piedade achavam-se instalados e dispunham-se a comer o almoço que a mulher preparara o melhor e o mais depressa que pôde ele contava viar até a noite uma infinidade de coisas para poder começar a trabalhar logo no dia seguinte era tão metódico e tão bom como trabalhador quanto era como homem Jerônimo viera da terra com a mulher e uma filhinha ainda pequena tentar a vida no Brasil na qualidade de colono de um fazendeiro em cuja fazenda moirejou durante dois anos sem nunca levantar a cabeça e donde afinal se retirou de mãos vazias e uma grande birra pela lavoura brasileira para continuar a servir na roça tinha que sujeitar-se a emparelhar com os negros escravos e viver com eles no mesmo meio degradante encurralado como uma besta sem aspirações nem futuro trabalhando eternamente para outro não quis já então lutando com o prumo foram só o seu zelo e a sua habilidade o que o pôs assim para frente duas outras coisas contribuíram muito para isso a força de touro que o tornava respeitado e temido por todo o pessoal dos trabalhadores como ainda e talvez principalmente a grande seriedade do seu caráter e a pureza austera dos seus costumes era homem de uma honestidade a toda prova e de uma primitiva simplicidade no seu modo de viver saia de casa para o serviço e do serviço para casa onde nunca ninguém o vira com a mulher senão em boa paz traziam a filhinha sempre limpa e bem alimentada e tanto um como o outro eram sempre os primeiros a hora do trabalho aos domingos iam às vezes à missa ou à tarde ao passeio público nessas ocasiões ele punha uma camisa engomada calçava sapatos e enfiava um paletó ela o seu vestido de ver a deus os seus ouros trazidos da terra que nunca tinham ido ao monte de socorro malgrado as dificuldades com que os dois lutaram a princípio no brasil piedade merecia bem o seu homem muito diligente sadia honesta forte bem acomodada com tudo e com todos trabalhando de sol a sol e dando sempre tão boas contas da obrigação que os seus fregueses de roupa apesar daquela mudança para botafogo não a deixaram quase todos jerônimo ainda na cidade nova logo que principiara ganhar melhor fizera-se irmão de uma ordem terceira e tratara de ir pondo alguma coisinha de parte meteu a filha num colégio que a queria com outro saber que não ele a quem os pais não mandaram ensinar nada por último no cortiço em que então moravam a sua casinha era a mais decente a mais respeitada e a mais confortável porém com a morte do seu patrão e com uma reforma estúpida que os sucessores deste realizaram em todo o serviço da pedreira o colono desgostou-se dela e resolveu passar para outra foi então que lhe indicaram a do João Romão que depois do desastre do seu melhor empregado andava justamente à procura de um homem nas condições de Jerônimo tomou conta da direção de todo o serviço e em boa hora o fez porque dia a dia a sua influência se foi sentindo no progresso do trabalho com o seu exemplo os companheiros tornavam-se igualmente sérios e zelosos ele não admitia relaxamentos nem podia consentir que um preguiçoso se demorasse ali tomando o lugar de quem precisava ganhar o pão e alterou o pessoal da pedreira despediu alguns trabalhadores admitiu novos aumentou o ordenado dos que ficaram estabelecendo-lhes novas obrigações e reformando tudo para melhor no fim de dois meses já o vendeiro esfregava as mãos de contente e via radiante quanto lucrara com a aquisição de Jerônimo tanto assim que estava disposto a aumentar-lhe o ordenado para conservá-lo em sua companhia valia a pena aquele homem era um achado precioso abençoado fosse o machucas que lhe o enviara e começou a distingui-lo e respeitá-lo como não fazia a ninguém o prestígio e a consideração que Jerônimo gozava entre os moradores da outra estalagem donde vinha foi a pouco e pouco se reproduzindo entre os seus novos companheiros de cortiço o cabo de algum tempo era consultado e ouvido quando qualquer questão difícil os preocupava descobriam-se de fronte dele como de fronte de um superior até o próprio Alexandre abrir a uma exceção nos seus hábitos e fazia-lhe uma ligeira continência com a mão ao boné ao atravessar o pátio todo fardado por ocasião de vir ou de ir para o serviço os dois caixeiros da venda o domingos e o manuel tinham entusiasmo por ele aquele é que devia ser o patrão diziam é um homem sério e destemido com aquela ninguém brinca e sempre que a piedade de Jesus ia lá à taverna fazer as suas compras a fazenda que lhe davam era bem escolhida bem medida ou bem pesada muitas lavadeiras tomavam inveja dela mas piedade era de natural tão bom e bem fazejo que não dava por isso e a maledicência murchava antes de amadurecer Jerônimo acordava todos os dias às quatro horas da manhã fazia antes dos outros a sua lavagem à bica do pátio socava-se depois com uma boa palanga de caldo adiunto acompanhada de um pão de quatro e em mangas de camisa de riscado a cabeça ao vento os grossos pés sem meia metidos em um formidável par de chinelos de couro cru seguia para a pedreira a sua picareta era para os companheiros o toque de reunir aquela ferramenta movida por um pulso de hércules valia bem os clarins de um regimento tocando alvorada ao seu retinir vibrante surgiam do caos opalino das neblinas vultos cor de cinza que lá iam como sombras galgando a montanha para cavar na pedra o pão nosso de cada dia e quando o sol desfechava sobre o píncaro da rocha os seus primeiros raios já encontrava de pé abater-se contra o gigante de granito aquele mísero grupo de obscuros batalhadores Jerônimo só voltava a casa ao descair da tarde morto de fome e de fadiga a mulher preparava-lhe sempre para o jantar alguma das comidas da terra deles e ali naquela estreita salinha sossegada e humilde gozavam os dois ao lado um do outro a paz feliz dos simples o voluptuoso prazer do descanso após um dia inteiro de canseiras ao sol e de fronte do candeeiro de querosene conversavam sobre a sua vida e sobre a sua marianita a filhinha que estava no colégio e que só os visitava aos domingos e dias santos depois até as horas de dormir que nunca passavam das nove ele tomava a sua guitarra e ia para de fronte da porta junto com a mulher dedilhar os fados da sua terra era nesses momentos que dava plena expansão às saudades da pátria com aquelas cantigas melancólicas em que a sua alma de desterrado voava das zonas abrasadas da américa para as aldeias tristes da sua infância e o canto daquela guitarra estrangeira era um lamento choroso e dolorido eram vozes magoadas mais tristes do que uma oração em alto mar quando a tempestade agita as negras asas homicidas e as gaivotas doidejam assanhadas cortando a treva com os seus gemidos pressagos tontas como se estivessem fechadas dentro de uma bóboda de chumbo fim do capítulo cinco gravado por Adriana Sacioto capítulo seis de o cortiço de Aluísio Azevedo esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Adriana Sacioto capítulo seis Amanheceram domingo alegre no cortiço um bom dia de abril muita luz e pouco calor as tinas estavam abandonadas os curadores despidos tabuleiros e tabuleiros de roupa engomada saíam das casinhas carregados na maior parte pelos filhos das próprias lavadeiras que se mostravam agora quase todas de fato limpo os casaquinhos brancos avoltavam por cima das saias de chita de cor desprezaram se os grandes chapéus de palha e os aventais de aneagem agora as portuguesas tinham na cabeça um lenço novo de ramagens vistosas e as brasileiras haviam penteado o cabelo e pregado nos caixos negros um ramalhete de dois vinténs aquelas traçavam no ombro chales de lã vermelha e estas de crochê de um amarelo desbotado viam-se homens de corpo nu jogando a placa com grande algazarra um grupo de italianos assentado debaixo de uma árvore conversava ruidosamente fumando cachimbo mulheres ensaboavam os filhos pequenos debaixo da bica muito zangadas a darem-lhe murros a praguejar e as crianças berravam de olhos fechados esperneando a casa da machona estava num rebuliço porque a família ia sair a passeio a velha gritava gritava neném gritava o agostinho de muitas outras saíam cantos ou sons de instrumentos ouviam-se harmônicas e ouviam-se guitarras cuja discreta melodia era de vez em quando interrompida por um ronco forte de trombone os papagaios pareciam também mais alegres com o domingo e lançavam das gaiolas frases inteiras entre gargalhadas e assovios a porta de diversos cômodos trabalhadores descansavam de calça limpa e camisa de meia lavada assentados em cadeira lendo e soletrando jornais ou livros um declamava em voz alta versos dos Lusíadas com um empenho feroz que o punha rouco transparecia neles o prazer da roupa mudada depois de uma semana no corpo as casinhas fumegavam um cheiro bom de refugados de carne fresca fervendo ao fogo do sobrado do miranda só as duas últimas janelas já estavam abertas e pela escada que descia para o quintal passava uma criada carregando baldes de águas servidas sentia-se naquela quietação de dia inútil a falta do resfolegar aflito das máquinas da vizinhança com que todos estavam habituados para além do solitário capinzal do fundo a pedreira parecia dormir em paz o seu sono de pedra mas em compensação o movimento era agora extraordinário à frente da estalagem e à entrada da venda muitas lavadeiras tinham ido para o portão olhar quem passava ao lado delas o albino vestido de branco com o seu lenço engomado ao pescoço entretinha-se a chupar balas de açúcar que comprar ali mesmo ao tabuleiro de um baleiro freguês do cortiço dentro da taverna os martelos de vinho branco os copos de cerveja nacional e os dois vintens de parati ou laranjinha sucediam-se por cima do balcão passando das mãos do domingos e do manuel para as mãos ávidas dos operários e dos trabalhadores que os recebiam em estrondosas exclamações de pândega a Isaura que fora num pulo tomar o seu primeiro capelé via-se tonta com os apalpões que lhe davam Leonor não tinha um instante de sossego saltando de um lado para outro com uma agilidade de mono a fugir dos punhos calosos dos cavouqueiros que entre risadas tentavam agarrá-la e insistia na sua ameaça do costume que se queixava ao juiz de Orfe mas não se ia embora porque de fronte da venda viera estacionar um homem que tocava cinco instrumentos ao mesmo tempo com um acompanhamento desafinado de bombo pratos e guizos eram apenas oito horas e já muita gente comia e palavreava na casa de pasto ao lado da venda João Romão de roupa mudada como os outros mas sempre em mangas de camisa aparecia de espaço a espaço servindo os comensais e a abertulheza sempre suja e tisnada sempre sem domingo nem dia santo lá estava o fogão mexendo as panelas e enchendo os pratos um acontecimento porém veio revolucionar alegremente toda aquela confederação da estalagem foi a chegada da Rita Baiana que voltava depois de uma ausência de meses durante a qual só dera notícias suas nas ocasiões de pagar o aluguel do cômodo vinha acompanhada por um moleque que trazia na cabeça um enorme samburá carregado de compras feitas no mercado um grande peixe espiava por entre folhas de alface com o seu olhar embaciado e triste contrastando com as risonhas cores dos rabanetes das cenouras e das talhadas de abóbora vermelha põe isso tudo aí nessa porta aí no número nove pequeno gritou ela ao moleque indicando-lhe a sua casa e depois pagou-lhe o carreto podes embora carapeta desde que do portão abisparam na rua levantou-se logo um coro de saudações olha olha quem aí vem olé bravo é a Rita baiana já te fazíamos morta e enterrada e não é que a demo da mulata está cada vez mais sacudida então coisa ruim por onde andaste tirando estes quartos dessa vez a coisa foi de esticar hein Rita havia parado em meio do pátio cercavam-na homens mulheres e crianças todos queriam novas dela não vinha em traje de domingo trazia casaquinho branco uma saia que lhe deixava ver o pé sem meia num chinelo de polimento com enfeites de marroquim de diversas cores no seu farto cabelo crespo e reluzente puxado sobre a nuca havia um molho de manjericão e um pedaço de baunilha espetado por um gancho e toda ela respirava o asseio das brasileiras e um odor sensual de trevos e plantas aromáticas e riqueta saracoteando o atrevido e rígido quadril baiano respondia para a direita e para a esquerda pondo à mostra um fio de dentes claros e brilhantes que enriqueciam a sua fisionomia com um realce fascinador acudiu quase todo o cortiço para recebê-la choveram abraços e as chufas do bom acolhimento por onde andar aquele diabo que não aparecia para mais de três meses ora nem me fales coração sabe pagode de roça que hei de fazer é minha cachaça velha mas onde estiveste tu enterrada tanto tempo criatura em jacaré-paguá com quem com o firmo oh ainda dura isso cala a boca a coisa agora é séria qual quem mesmo tu passa fora paixões da rita exclamou bruno com uma risada uma por ano não contando as miúdas não isso é que não quando estou com um homem não olho para outro leocádia que era perdida pela mulata saltara-lhe ao pescoço ao primeiro encontro e agora de fronte dela com as mãos nas cadeiras os olhos úmidos de comoção rindo sem se fartar de vê-la fazia-lhe perguntas sobre perguntas mas por que não te metes tu logo por uma vez com o firmo porque não te casas com ele casar protestou a rita nessa não cai a filha de meu pai casar livra pra quê pra arranjar cativeiro o marido é pior que o diabo pensa logo que a gente é escrava nada qual Deus te livre não há como viver cada um senhor e dono do que é seu e sacudiu todo o corpo num movimento de desdém que lhe era peculiar olha só que peste considerou augusta rindo muito mole na sua honestidade preguiçosa esta também achava infinita graça na rita baiana e seria capaz de levar um dia inteiro a vê-la dançar o chorado florinda ajudava a mãe a preparar o almoço quando lhe cheirou que chegara a mulata e veio logo correndo a risse desde longe cair-lhe nos braços a própria marciana de seu natural sempre triste metida consigo apareceu a janela para saudá-la a das dores com as saias arrepanhadas no quadril e uma toalha por cima amarrada pela parte de trás e servindo de avental o cabelo ainda por pentear mas entrouxado no alto da cabeça abandonou a limpeza que fazia em casa e veio ter com a rita para dar-lhe uma palmada e gritar-lhe no nariz desta vez tomaste um fartão hein mulata assanhada e ambas a caírem de riso abraçaram-se em intimidade de amigas que não tem segredos de amor uma para a outra a bruxa veio em silêncio apertar a mão de rita e retirou-se logo olha a feiticeira bradou esta última batendo no ombro da idiota que diabo você tanto reza tia paula eu quero que você me dê um feitiço para prender meu homem e tinha uma frase para cada um que se aproximasse ao ver dona isabel que apareceu toda cerimoniosa na sua saia da missa e com seu velho chale de macau abraçou-a e pediu-lhe uma pitada que a senhora recusou resmungando sai daqui diabo cadê bombinha perguntou a mulata mas nessa ocasião bombinha acabava justamente de sair de casa muito bonita e asseada com um vestido novo de setinela as mãos ocupadas com o livro de rezas o lenço e a sombrinha ah como está chique exclamou a rita meneando a cabeça é mesmo uma flor e logo que bombinha se pôs ao seu alcance abraçou-lhe a cintura e deu-lhe um beijo o joão costa se não te fizer feliz como os anjos sou capaz de abrir-lhe o casco com o salto do chinelo juro pelos cabelos do meu homem e depois tornando-se séria perguntou muito em voz baixa dona Isabel já veio ao que a velha respondeu negativamente com um desconsolado e mudo abanar de orelhas o circunspecto Alexandre sem querer declinar da sua gravidade pois que estava fardado e pronto para sair contentou-se em fazer com a mão um cumprimento a mulata ao qual retrucou esta com uma continência militar e uma gargalhada que o desconcertaram iam fazer comentários sobre o caso mas a Rita voltando-se para o outro lado gritou olha o velho Libório como está cada vez mais duro não se entrega por nada o demônio do judeu e correu para o lugar onde estava aquecendo-se ao belo sol de abril um octogenário seco que parecia mumificado pela idade a fumar num resto de cachimbo cujo pipo desaparecia na sua boca já sem lábios e-e fez ele quando a mulata se aproximou então perguntou Rita abaixando-se para tocar-lhe no ombro quando é o nosso negócio mas você há de deixar-me primeiro abrir o balzinho de folha Libório riu-se com as gengivas tentando apalpar as coxas da baiana por caçoada afetando luxúria todos acharam graça nesta pantominice do velhinho e então a mulata para completar a brincadeira deu uma volta entufando as saias e sacudindo-as depois sobre a cabeça dele que se fingiu indignado afungar exageradamente e entre a alegria levantada pela sua reaparição no cortiço a Rita deu conta do que pintara na sua ausência disse-o muito que festou em jacaré-paguá o intrudo que fizera pelo carnaval três meses de folia e afinal abaixando a voz segredou as companheiras que a noite teriam um pagodinho de violão podiam contar como certo esta última notícia causou verdadeiro júbilo no auditório as patuscadas da Rita baiana eram sempre as melhores da estalagem ninguém como o diabo da mulata para armar uma função que ia pelas tantas da madrugada sem saber a gente como foi que a noite se passou tão depressa além de que era aquela franqueza enquanto houvesse dinheiro ou crédito ninguém morria com a tripa murcha ou com a goela seca diz-me cá o leocadinha quem são aqueles jururus que estão agora no 35 indagou ela vendo Jerônimo a porta de casa com a mulher ah explicou a interrogada é o Jerômo e mais a piedade um casal que ainda não conheces entrou ou depois que a ribaste boa gente coitados Rita carregou para dentro de seu cômodo as provisões que trouxera abriu logo a janela e pôs-se a cantar sua presença enchia de alegria a estalagem toda o firmo o mulato com quem ela agora vivia metida o demônio que a desencabeçara para aquela maluqueira de jacaré-paguá ia lá jantar esse dia com um amigo Rita declarava isto às companheiras amulando uma faquinha no tijolo da sua porta para escamar o peixe enquanto os gatos aqueles mesmos que perseguiam o sardinheiro vinham um a um chegando-se todos só com o ruído da afiação do ferro ao lado direito da casinha da mulata no número 8 a das dores preparava-se também para receber nesse dia o seu amigo e dispunha-se a fazer uma limpeza geral nas paredes nos tetos no chão e nos móveis antes de meter-se na cozinha descalça com a saia levantada até o joelho uma toalha na cabeça os braços arregaçados viam na passar de carreira de casa para a bica e da bica outra vez para a casa carregando pesados baldes cheios d'água e daí a pouco apareciam ajudantes gratuitos para os arranjos do jantar tanto do lado da das dores como do lado da rita baiana o albino encarregou-se de varrer e arrumar a casa desta entretanto que a mulata ia para o fogão preparar os seus quitutes do norte e veio a florinda e veio a leocádia e veio a augusta impacientes todas elas pelo pagode que havia de sair a noite depois do jantar pombinha não apareceu durante o dia porque estava muito ocupada aviando a correspondência dos trabalhadores e das lavadeiras serviço este que ela deixava para os domingos uma pequena mesa coberta por um pedaço de chita com o tinteiro ao lado da caixinha de papel a menina escrevia enquanto o dono ou dona da carta ditava em voz alta o que queria mandar dizer a família ou algum mal devedor de roupa lavada e ia lançando tudo no papel apenas com algumas ligeiras modificações para melhor no modo de exprimir a ideia pronta uma carta subscritava entregava ao dono e chamava por outro ficando a sós com um de cada vez pois que nenhum deles queria dar o seu recado em presença de mais ninguém se não de pombinha de sorte que a pobre rapariga ia acumulando no seu coração de donzela toda a súmula daquelas paixões e daqueles ressentimentos às vezes mais fétidos do que a evaporação de um lameiro em dias de grande calor escreva lá em a bobinha disse junto dela um cavouqueiro coçando a cabeça mas faça a letra grande que é para a mulher entender diga-lhe que não lhe mando dessa feita o dinheiro que me pediu porque agora não no tenho e estou muito acossado de apertos mas que lhe prometo para o mês ela que se vai arranjando por lá que eu cá sabe Deus como me coço e que se o juiz o irmão resolver devia que me mande dizer com o tempo para ver se lhe dá furo a vida por aqui se isto devia sem ainda ter por onde é fraco o negócio porque as coisas por cá não correm lá para que digamos e depois que pombinha escreveu acrescentou que eu tenho sentido muito a sua falta dela mas também sou o mesmo e não me meto em porcarias e relaxamentos e que tenciono mandar buscá-la logo que Deus me ajude a virgem que ela não tem de que se arreliar por modo dinheiro não ir desta que como lá diz o outro quando não a el rei o perde ah e esquecendo quanto a libânia é tirada e o juízo que a libânia se atirou aos cães e faz hoje má vida na rua de São Jorge que se esqueça dela por vez e perca o amor às duas coroas que lhe emprestou e a menina escrevia tudo tudo apenas interrompendo o seu trabalho para afitar com a mão no queixo o cavoqueiro à espera de nova frase fim do capítulo seis gravado por Adriana Sacioto capítulo sete de o cortiço de Aluísio Azevedo esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Adriana Sacioto E assim ia correndo domingo no cortiço até às três da tarde horas em que chegou o mestre firmo acompanhado por seu amigo Porfiro trazendo aquele o violão e o outro o cavaquinho firmo o atual amante de Rita Baiana era um mulato pachola delgado de corpo e ágil como um cabrito capadócio de marca pernóstico só de maçadas todo ele se quebrando nos seus movimentos de capoeira teria-se os trinta e tantos anos mas não parecia ter mais de vinte e poucos pernas e braços finos pescoço estreito porém forte não tinha músculos tinha nervos a respeito de barba nada mais que um bigodinho crespo petulante onde reluzia cheirosa a brilhantina do barbeiro grande cabeleira encaracolada negra e bem negra dividida ao meio da cabeça escondendo parte da testa e estufando em grande gaforina por debaixo da aba do chapéu de palha que ele punha de banda derreado sobre a orelha esquerda vestia como de costume um paletó de lustrina preta já bastante usado calças apertadas nos joelhos mas tão largas na bainha que lhe engoliam os pezinhos secos e ligeiros não trazia gravata nem colete sim uma camisa de chita nova e ao pescoço resguardando o colarinho um lenço alvo e perfumado a boca um enorme charuto de dois vinténs e na mão um grosso porrete de petrópolis que nunca sossegava tantas voltas lhe dava ele a um tempo por entre os dedos magros e nervosos era oficial de torneiro oficial perito e vadio ganhava uma semana para gastar num dia às vezes porém os dados ou a roleta multiplicavam lhe o dinheiro e então ele fazia como naqueles últimos três meses afogava-se numa boa pândega com a Rita baiana a Rita ou outra o que não faltava por aí eram saias para ajudar um homem a cuspir o cobre na boca do diabo nascera no Rio de Janeiro na Cote militara dos doze aos vinte anos em diversas maltas de capoeiras chegara a decidir eleições nos tempos do voto indireto deixou o nome em várias freguesias e mereceu abraços presentes e palavras de gratidão de alguns importantes chefes de partido chamava a isto a sua época de paixão política mas depois desgostou-se com o sistema de governo e renunciou às lutas eleitorais pois não conseguira nunca o lugar de contínuo numa repartição pública o seu ideal setenta mil réis mensais trabalho das nove às três aquela amigação com a Rita baiana era uma coisa muito complicada e vinha de longe vinha do tempo em que ela ainda estava chegadinha de fresco da baía em companhia da mãe uma cafusa dura capaz de arrancar as tripas ao manduca da praia a cafusa morreu e o firmo tomou conta da mulata mas pouco depois se separaram por ciúmes o que aliás não impediu que se tornassem a unir mais tarde e que de novo brigassem e de novo se procurassem ele tinha paixão pela Rita e ela apesar de volúvel como toda mestiça não podia esquecê-lo por uma vez metia-se com outros é certo de quando em quando e o firmo então pintava o caneco dava por paus e por pedras enchia de bofetadas mas afinal ia procurá-la ou ela a ele e ferravam-se de novo cada vez mais ardentes como se aquelas turras constantes reforçassem o combustível dos seus amores o amigo que firmo trazia aquele domingo em sua companhia o porfiro era mais velho do que ele e mais escuro tinha o cabelo encarapinhado tipógrafo afinavam-se muitos dois tipos com as suas calças de boca larga e com os seus chapéus ao lado mas o porfiro tinha outra linha não dispensava sua gravata de cor saltando em laço frouxo sobre o peito da camisa fazia questão da sua bengalinha com cabeça de prata e da sua piteira de âmbar e espuma em que ele equilibrava um cigarro de palha desde a entrada dos dois a casa da Rita esquentou ambos tiraram os paletós e mandaram vir para ti a abrideira para a muqueca baiana e não tardou que se ouvissem gemer o cavaquinho e o violão ao lado chegava também o homem dadas dores com um companheiro do comércio vinho vestidos de fraque e chapéu alto a machona neném e o agostinho já de volta do seu passeio à cidade lá estavam ajudando ficariam para o regaboff um rumor quente de dia de festa ia-se formando naquele ponto da estalagem tanto numa casa como na outra o jantar seria às cinco horas Rita botou o vestido branco de cambraia em canudado a ferro leucádia augusta o bruno o alexandre e o albino jantariam com ela no número nove e no número oito com a das dores ficariam além dos parentes desta dona isabel pombinha marciana e florinda jerônimo e sua mulher foram convidados para ambas as mesas mas não aceitaram o convite para nenhuma dispostos a passar a tarde ao lado um do outro tranquilamente como sempre comendo em boa paz o seu cozido à moda da terra e bebendo o seu quartilho de verde pela mesma infusa entretanto os dois jantares vizinhos principiaram ruidosos logo desde a sopa e assanharam-se progressivamente meia hora depois vinha das duas casas uma algazarra infernal falavam e riam todos ao mesmo tempo tilintavam os talheres e os copos cá de fora sentia-se perfeitamente o prazer que aquela gente punha em comer e beber a farta com a boca cheia os beiços envernizados de molho gordo alguns cães rosnavam a porta roendo os ossos que traziam lá de dentro de vez em quando da janela de uma das casas aparecia uma das moradoras chamando a vizinha para entregar um prato cheio permutando as duas entre si os quitutes e as petisqueiras em que eram mais peritas olha gritava das dores para o número nove diz a rita que prove desse zoró para ver que tal o acha e que o vatapá estava muito gostoso se ela tem pimentas que me mande algumas do meio para o fim do jantar o barulho em ambas as casas era medonho no número oito berravam-se brindes e cantos desafinados o português amigo das das dores já desengravatado e com os braços amostra vermelho lustroso de suor entumecido de vinho virgem e leitão de forno repotreava-se na sua cadeira a rir forte sem calar a boca com a camisa a espipar-lhe pela braguilha aberta o sujeito que acompanhara fazia fusquinhas a neném protegido no seu namoro por toda a roda desde a respeitável machona até ao endemoniado agostinho que não ficava quieto um instante nem deixava sossegar a mãe gritando um contra o outro como dois possessos florinda sempre muito risonha e esperta divertia-se a valer e de vez em quando levantava-se da mesa para ir de carreira levar lá fora ao número doze um prato de comida a sua velha que a última hora vindo-lhe o aborrecimento resolvera não ir ao jantar a sobremesa o esfogueado amigo da dona da casa exigiu que a amante se lhe assentasse nas coxas e dava-lhe beijos em presença de toda a companhia o que fez com que dona Isabel impaciente por afastar a filha daquele inferno declarasse que sentia muito calor e que ia lá para a porta esperar mais a fresca o café em casa da Rita baiana animação era ainda maior firmo e porfiro faziam o diabo cantando trocando bestialógicos arremedando a fala dos pretos caçanges aquele não largava a cintura da mulata e só bebia no mesmo copo com ela o outro divertia-se a perseguir o albino galanteando afetadamente para fazer rir a sociedade o lavadeiro indignava-se dava o cavaco leucádia a quem o vinho produzia delírios de bilaridade torcia-se em gargalhadas tão fortes e sacudidas que desconjuntavam a cadeira em que ela estava e muito lubrificada pela bebedeira punha os pesados pés sobre os de porfiro roçando as pernas contra as dele e deixando-se apalpar pelo capadócio o bruno de fronte dela rubro e suado como se estivesse a trabalhar na foja falava e gesticulava sem se levantar praguejando ninguém sabia contra quem o Alexandre a paisana assentado ao lado da mulher conservava quase toda a sua seriedade e pedia que não fizessem tanto barulho porque podiam ouvir da rua e notou em voz misteriosa que o Miranda tinha vindo já a espiar por várias vezes da janela do sobrado que espie as vezes que quiser bradou a Rita pois então a gente não é senhora de estar um domingo em casa a seu gosto e com os amigos que entender que vá pro diabo que o lixe eu não como nem bebo do que é dele os dois mulatos e o Bruno também eram da mesma opinião pois então desde que se não ofendia nem prejudicava a safardana nenhum com aquele divertimento não havia de que falar e que não estiquem muito ameaçou o firmo que comigo é nove e o trunfo é paus o Porfiro exclamou se se incomodam com a gente os incomodados são os que se mudam ora pistolas o domingo fez-se para gozar resmungou Bruno deixando cair a cabeça nos braços cruzados sobre a mesa mas ergueu-se logo cambaleando e acrescentou despindo o braço direito até ao ombro eles que se façam finos que os racho o Alexandre procurou acalmá-lo dando-lhe um charuto em uma outra casinha do cortiço acabava de estalar uma nova sobremesa engrossando o barulho geral era o jantar de um grupo de italianos mascates onde o Del Porto o Pompeu o Francesco e o Andrea representavam as principais figuras todos eles cantavam em coro mais afinados que nas outras duas casas quase porém que se lhes não podiam ouvir as vozes tantas e tão estrondosas eram as pragas que soltavam ao mesmo tempo de quando em quando de entre o grosso e macho voziados homens esguichavam um falsete feminino tão estridente que provocava réplica aos papagaios e aos pirus da vizinhança e daqui e dali iam rebentando novas algazarras em grupos formados cá e lá pela estalagem havia nos operários e nos trabalhadores decidida disposição para pandegar para aproveitar bem até ao fim aquele dia de folga a casa de pasto fermentava revolucionada como um estômago de bêbado depois de grande de bródio e arrotava sobre o pátio uma baforada quente e ruidosa que entontecia o miranda apareceu furioso à janela com o seu tipo de comendador a barriga empinada para a frente de paletó branco um guardanapo ao pescoço e um trinchante empunhado na destra como uma espada vão gritar para o inferno com um milhão de raios berrou ele ameaçando para baixo isto também já é demais se não se calam vou daqui direto chamar a polícia súcia de brutos com os berros do miranda muita gente chegou à porta de casa e o couro de gargalhadas que ninguém podia conter naquele momento de alegria ainda mais o pôs fora de si oh canalhas o que eu devia fazer era tirar-lhes daqui como cães danados uma vaia uníssona ecoou em todo o pátio da estalagem enquanto em volta do negociante surgiam várias pessoas puxando-o para dentro de casa que é isso miranda então estás agora da palha o que eles querem é que encordóis saia daqui papai olha alguma pedrada esta gente é capaz de tudo e via-se de relance dona estela com a sua palidez de flor meio fanada e zumira lívida um ar de fastio a fazê-la feia e o henriquinho cada vez mais bonito e o velho botelho indiferente a olhar para toda esta porcaria do mundo com o profundo desprezo dos que já não esperam nada dos outros nem de si próprio canalhas repisava o miranda o alexandre que fora de carreira enfiar a sua farda apresentou-se então e disse ao negociante que não era prudente atirar insultos cá para baixo ninguém o tinha provocado se os moradores da estalagem jantavam em companhia de amigos lá em cima o miranda também estava comendo com seus convidados era mal insultar porque palavra puxa a palavra e em caso de ter de depor na polícia ele alexandre deporia a favor de quem tivesse razão fomente-se respondeu o negociante voltando-lhe as costas já se viu o chubregas mais atrevido exclamou firmo que até aí estivera calado a porta da Rita com as mãos nas cadeiras a fitar provocadoramente o miranda e gritando mais alto para ser bem ouvido facilita muito meu boi manso que te escova os galhos na primeira ocasião o miranda foi arrancado com violência da janela e esta fechada logo em seguida com o estrondo deixa lá esse clabrego resmungou porfiro tomando o amigo pelo braço e fazendo-o recolher-se a casa da mulata vamos ao café é o que é antes que esfrie de fronte da porta de Rita tinham vindo postar-se diversos moradores do cortiço jornaleiros de baixo salário pobre gente miserável que mal podia matar a fome com o que ganhava ainda assim não havia entre eles um só triste a mulata convidou-os logo a comer um bocado e beber um trago a proposta foi aceita alegremente e a casa dela nunca se esvaziava anoitecia já o velho libório que jamais ninguém sabia ao certo onde almoçava ou jantava surgiu do seu buraco que nem jabuti quando vê chuva um tipão o velho libório ocupava o pior canto do cortiço e andava sempre a fariscar os sobejos alheios filando aqui filando ali pedindo a um e a outro como um mendigo chorando misérias eternamente apanhando pontas de cigarro para fumar no cachimbo cachimbo que o sumítico roubara de um pobre cego decrépito na estalagem diziam todavia que libório tinha dinheiro aferrolhado contra o que ele protestava ressentido jurando a sua extrema penúria e era tão feroz o demônio naquela fome de cão sem dono que as mães recomendavam as suas crianças todo cuidado com ele porque o diabo do velho quando via algum pequeno desacompanhado punha-se logo a rondá-lo a cercá-lo de festas e a fazê-lhe ratices para o engabelar até conseguir furtar-lhe o doce ou o vintenzinho que o pobrezito trazia fechado na mão Rita fez-lo entrar e deu-lhe de comer e de beber mas sob condição de que o esfomeado não se socasse demais para não rebentar ali mesmo se queria estourar fosse estourar para longe ele pôs-se logo a devorar sofregamente olhando inquieto para os lados como se temesse que alguém lhe roubasse a comida da boca engolia sem mastigar empurrando os bocados com o dedo agarrando-se ao prato e escondendo nas algibeiras o que não podia de uma só vez meter para dentro do corpo causava terror aquela sua implacável mandíbula assanhada e devoradora aquele enorme queixo ávido ossudo e sem um dente que parecia ir engolindo tudo tudo principiando pela própria cara desde a imensa batata vermelha e grelhada que ameaçava já entrar-lhe na boca até as duas bochechinhas engilhadas os olhos as orelhas a cabeça inteira inclusive a sua grande calva lisa como um queijo e guarnecida em redor por uns pelos puídos e ralos como farripas de coco firmo propôs embebedá-lo só para ver a sorte que ele daria o Alexandre e a mulher opuseram-se mas rindo muito nem se podia deixar de rir apesar do espanto vendo aquele resto de gente aquele esqueleto velho coberto por uma pele seca a devorar a devorar sem tréguas como se quisesse fazer provisão para uma outra vida de repente um pedaço de carne grande demais para ser ingerido de uma vez engasgou seriamente Libório começou a tossir aflito com os olhos sumidos a cara tingida de uma vermelhidão apoplética a Leocádia que era quem lhe ficava mais perto soltou-lhe um murro nas costas o glutão arreveçou sobre a toalha da mesa o bocado de carne já meio triturado foi um nojo geral porco gritou Rita arredando-se pois se o bruto quer socar tudo ao mesmo tempo disse Porfiro parece que nunca viu comida este animal e notando que ele continuava ainda mais sofrigo por ter perdido um instante espera um pouco lobo que diabo a comida não foge há muito aí com que te fartes por uma vez com efeito beba beba água tio Libório aconselhou Augusta e boa foi buscar um copo d'água e levou-lhe a boca o velho bebeu sem despregar os olhos do prato arre diabo resmungou Porfiro cuspindo para o lado este é mesmo capaz de comer-nos a todos nós sem achar espinhas albino esse coitado é que não comia quase nada e o pouco que conseguia meter no estômago fazia-lhe mal Rita para bulir com ele disse que semelhante fastio era gravidez com certeza você já começa hein balbuciou o pobre moço esgueirando-se com a sua xícara de café olha cuidado gritou-lhe a mulata pouco café que faz mal ao leite e a criança pode sair trigueira o albino voltou para dizer muito sério a Rita que não gostava dessas brincadeiras Alexandre que havia acendido um charuto depois de oferecer outros galantemente aos companheiros arriscou para também fazer a sua pilhéria que o sonso do albino fora pilhado às voltas com a bruxa no capinzal dos fundos da estalagem debaixo das mangueiras só a leocádia achou graça nisto e riu a bandeiras despregadas albino declarou quase chorando que ele não mexia com pessoa alguma que ninguém por conseguinte devia mexer com ele mas afinal perguntou porfiro é mesmo exato que este pamonha não conhece mulher ele é quem pode responder acudiu a mulata e essa história vai ficar hoje liquidada vamos lá ô albino confessa nos tudo ou mal te terás de haver com a gente se eu soubesse que era para isso que me chamaram eu não tinha vindo cá sabe gaguejou o lavadeiro amuado eu não sirvo de palito e ter-se ia retirado chorando se a rita não lhe cortasse a saída dizendo como se falasse a uma criatura do seu sexo mais fraca do que ela ora não sejas tolo deixa-te ficar aí se deres o cavaco é pior albino limpou as lágrimas e foi assentar-se de novo entretanto a noite fechava-se refrescando a tarde com o sudoeste bruno roncava no lugar em que tinha jantado a leocádia passara livremente a perna para cima da de porfiro que a abraçava bebendo para ti aos cálices mas o firmo lembrou que seria melhor irem lá para fora e todos menos o bruno dispuseram-se a deixar a sala enquanto o velho libório pedia a alexandre um cigarro para despejar no cachimbo servido o filante desapareceu logo correndo ao faro de outros jantares rita augusta e albino ficaram lavando a louça e arrumando a casa lá fora o coro dos italianos se prolongava numa cadência monótona e arrastada em que havia muito peso de embriaguez junto à porta de várias casas faziam-se grupos de pessoas assentadas em cadeiras ou no chão mas a roda da rita baiana era a maior porque fora engrossada pelos convivas dadas dores o fumo dos cachimbos e dos charutos elevava-se de toda a parte decrescera o ruído geral fazia-se a digestão já ninguém discutia e todos conversavam acendeu-se o lampião do pátio iluminaram-se diversas janelas das casinhas agora no sobrado do miranda é que era um maior barulho saia de lá uma terrível gritaria de hippies e rurras virgulada pelo desarrolhar de garrafas de champanhe como eles atacam observou Alexandre já de novo sem farda e no entanto reprovam que a gente coma o que é seu com um pouco mais de alegria comentou a Rita uma súcia falou-se então largamente a respeito da família do miranda principalmente de dona estela e do Henrique a leocádia afiançou que uma ocasião espiando por cima do muro trepada num montão de garrafas vazias que havia no pátio do cortiço vira a sirigaita com a cara agarrada do estudante aos beijos e aos abraços que era a obra e assim que os dois deram fé que ela os espreitava deitaram a fugir que nem cães apedrejados a augusta carne mole benzeu-se com uma invocação à virgem santíssima e o companheiro do amigo dadas dores que insistia no seu namoro com a neném mostrou-se muito admirado com a notícia supunha dona estela um modelo de seriedade qual negou alexandre isso por aí é tudo uma pouca vergonha que faz descreer um homem de si mesmo eu também já vi de uma feita bem boas coisas pela sombra dela na parede mas não era com o estudante era com o sujeito que lá ia às vezes um barbado careca e comido das bexigas e a pequena vai pelo mesmo conseguinte esta novidade produziu grande surpresa no grupo inteiro quiseram os pormenores e o alexandre não se fez rogado o namoro da zumira era com um rapazola magro de lunetas bigode loiro bem vestido que lhe rondava a casa à noite e às vezes de madrugada parecia estudante o que eles têm feito inquiriu a das dores por enquanto a coisa não passa de namorico da janela para a rua conversam sempre naquela última do lado lá de fora já os tenho apreciado quando estou de serviço ele fala muito em casamento e a pequena o quer mas pelo jeito o velho é que lhe corta as vasas ele não tem entrada na casa não pois isso é que eu acho feio se ele quer casar com a menina devia entender se com a família ele não estar agora daqui de baixo a fazer-lhe fusquinhas sim intrometeu-se o firmo mas não vê que aquele mesmo Miranda vai dar a filha a um estudante guarda para um dos seus quem sabe até se o bruto não tem já de olho por aí algum cafezista pé de boi eu sei o que é essa gente por isso é que se vê tanta porcaria por esse mundo de cristo disse a augusta filha minha só se casará com quem ela bem quiser que isto de casamentos empurrados a força acabam sempre desgraçando tanta mulher como o homem meu marido é pobre e é de cor mas eu sou feliz porque casei por meu gosto ora mais vale um gosto que quatro vintens nisto começou a gemer à porta do trinta e cinco uma guitarra era de Jerônimo depois da ruidosa alegria e do bom humor em que palpitara aquela tarde toda a república do cortiço ela parecia ainda mais triste e mais saudosa do que nunca minha vida tem desgostos que só eu sei compreender quando me lembro da terra parece que vou morrer e com o exemplo da primeira novas guitarras foram acordando e por fim a monótona cantiga dos portugueses enchia de uma alma desconsolada o vasto arraial da estalagem contrastando com a barulhenta a lacridade que vinha lá de cima do sobrado do Miranda terra minha que te adoro quando é que eu te torno a ver leva-me deste desterro basta já de padecer abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados iam todos até mesmo os brasileiros se concentrando e caindo em tristeza mas de repente o cavaquinho do porfiro acompanhado pelo violão do firmo romperam vibrantemente com um chorado baiano nada mais que os primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas e seguiram-se outras notas e outras cada vez mais ardentes e mais delirantes já não eram dois instrumentos que suavam eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em torrente a correrem serpenteando como cobras numa floresta incendiada eram ais convulsos chorados em frenesi de amor música feita de beijos e soluços gostosos carícia de fera carícia de doer fazendo estalar de gozo e aquela música de fogo doitejava no ar como um aroma quente de plantas brasileiras em torno das quais se nutrem girando moscados sensuais e besouros venenosos freneticamente bêbados do delicioso perfume que os mata de volúpia e a viva crepitação da música baiana calaram-se as melancólicas toadas dos de além-mar assim a refugente luz dos trópicos amortece a fresca e doce claridade dos céus da Europa como se o próprio sol americano vermelho e esbraseado viesse na sua luxúria de sultão beber a lágrima medrosa da decaída rainha dos mares velhos Jerônimo alheou-se da sua guitarra e ficou com as mãos esquecidas sobre as cordas todo atento para aquela música estranha que vinha dentro dele continuar uma revolução começada desde a primeira vez em que lhe bateu em cheio no rosto como uma bofetada de desafio a luz deste sol orgulhoso e selvagem ele cantou no ouvido o estribilho da primeira cigarra ele acidulou a garganta o suco da primeira fruta provada nestas terras de brasa ele entonteceu a alma o aroma do primeiro bogare ele transtornou o sangue e o cheiro animal da primeira mulher da primeira mestiça que junto dele sacudiu as saias e os cabelos que tens tu jeromo perguntou lhe a companheira estranhando espera respondeu ele em voz baixa deixa ouvir firmo principiava a cantar o chorado seguido por um acompanhamento de palmas jerônimo levantou-se quase que maquinalmente e seguido por piedade aproximou-se da grande roda que se formara em torno dos dois mulatos aí de queixo grudado às costas das mãos contra uma cerca de jardim permaneceu sem tugir nem mugir entregue de corpo e alma aquela cantiga sedutora e voluptuosa que o enleiava e tolia como a robusta gameleira brava o cipó flexível carinhoso e traiçoeiro e viu a Rita baiana que fora trocar o vestido por uma saia surgir de ombros e braços nus para dançar a lua destoldara-se nesse momento envolvendo-a na sua coma de prata a cujo refugir os meneios da mestiça melhor se acentuavam cheios de uma graça irresistível simples primitiva feita toda de pecado toda de paraíso com muito de serpente e muito de mulher ela ela saltou em meio da roda com os braços na cintura rebolando as ilhargas e bamboleando a cabeça ora para a esquerda ora para a direita como numa sofreguidão de gozo carnal num requebrado luxurioso que a punha ofegante já correndo de barriga empinada já recuando de braços estendidos a tremer toda como se se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite em que se não toma pé e nunca se encontra fundo depois como se voltasse a vida soltava um gemido prolongado estalando os dedos no ar e vergando as pernas descendo subindo sem nunca parar com os quadris e em seguida sapateava miúdo e cerrado freneticamente erguendo e abaixando os braços que dobrava hora um hora outro sobre a nuca enquanto a carne lhe fervia toda fibra por fibra titilando em torno o entusiasmo tocava ao delírio um grito de aplausos explodia de vez em quando rubro e quente como deve ser um grito saído do sangue e as palmas insistiam cadentes certas num ritmo nervoso numa persistência de loucura e arrastado por ela pulou a arena o firmo ágil de borracha a fazer coisas fantásticas com as pernas a derreter-se todo a sumir-se no chão a ressurgir inteiro com um pulo os pés no espaço batendo os calcanhares os braços a querer fugirem-lhe dos ombros a cabeça a querer saltar-lhe e depois surgiu também a florinda e logo o albino e até quem diria o grave circunspecto alexandre o chorado arrastava-os a todos despoticamente desesperando aos que não sabiam dançar mas ninguém como a Rita só ela só aquele demônio tinha o mágico segredo daqueles movimentos de cobra amaldiçoada aqueles requebros que não podiam ser sem o cheiro que a mulata soltava de si e sem aquela voz doce quebrada harmoniosa arrogante meiga e suplicante e Jerônimo via e escutava sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados naquela mulata estava o grande mistério a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui ela era a luz ardente do meio-dia ela era o calor vermelho das cestas da fazenda era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoara nas matas brasileiras era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta era o veneno e era o açúcar gostoso era o saputi mais doce que o mel e era a castanha do caju que abre feridas com o seu azeite de fogo ela era a cobra verde e traiçoeira a lagarta viscosa a muriçoca doida que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele assanhando-lhe os desejos acordando-lhe as fibras embanhecidas pela saudade da terra picando-lhe as artérias para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional uma nota daquela música feita de gemidos de prazer uma larva daquela nuvem de cantaridas que zumbiam em torno da rita baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca isto era o que Jerônimo sentia mas o que o tonto não podia conceber de todas as impressões daquele resto de domingo só lhe ficou no espírito o entorpecimento de uma desconhecida embriaguez não de vinho mas de mel chuchurreado no cálice de flores americanas dessas muito alvas cheirosas e úmidas que ele na fazenda via debruçadas confidencialmente sobre os limosos pântanos sombrios onde as oiticicas trescalam um aroma que entristece de saudade e deixava-se ficar olhando outras raparigas dançaram mas o português só via a mulata mesmo mesmo quando prostrada fora cair nos braços do amigo piedade a cabecear de sono chamara-o várias vezes para se recolherem ele respondeu com um resmungo e não deu pela retirada da mulher passaram-se horas e ele também não deu pelas horas que fugiram o círculo do pagode aumentou vieram de lá de fronte a Isaura e a Leonor o João Romão e a Bertoleza desembarassados da sua faina quiseram dar fé da patuscada um instante antes de caírem na cama a família do Miranda puseram-se à janela divertindo-se com a gentalha da estalagem reunir a povo lá fora na rua mas Jerônimo nada vira de tudo isso nada vira senão uma coisa que lhe persistia no espírito a mulata ofegante a resvalar voluptuosamente nos braços do firmo só deu por si quando já pela madrugada se calaram de todos os instrumentos e cada um dos folgadores se recolheu a casa e viu a Rita levada para o quarto pelo seu homem que a arrastava pela cintura Jerônimo ficou sozinho no meio da estalagem a lua agora inteiramente livre das nuvens que a perseguiam lá ia caminhando em silêncio na sua viagem misteriosa as janelas do Miranda fecharam-se a pedreira ao longe por detrás da última parede do cortiço erguia-se como um monstro iluminado na sua paz uma inquietação densa pairava já sobre tudo só se distinguiam o bruxo lear dos pirilampos na sombra das hortas e dos jardins e os murmuros das árvores que sonhavam mas Jerônimo nada mais sentia nem ouvia do que aquela música embalsamada de baunilha que lhe entontecera a alma e compreendeu perfeitamente que dentro dele aqueles cabelos crespos brilhantes e cheirosos da mulata principiavam a formar um ninho de cobras negras e venenosas que lhe iam devorar o coração e erguendo a cabeça notou no mesmo céu que ele nunca vira senão depois de sete horas de sono que era já quase ocasião de entrar para o seu serviço e resolveu não dormir porque valia a pena esperar de pé fim do capítulo 7 gravado por Adriana Saciuto no dia seguinte Jerônimo largou o trabalho a hora de almoçar e em vez de comê-la mesmo na pedreira com os companheiros foi para casa mal tocou no que a mulher lhe apresentou a mesa e meteu-se logo depois na cama ordenando-lhe que fosse ter com João Romão e lhe dissesse que ele estava incomodado e ficava de descanso aquele dia que tens tu jeromo morriento filha vai anda mas sente-se mal oh mulher vai fazer o que te disse e ao depois então darás a língua vale a minha virgem não sei se haverá chá preto na venda e ela saiu aflita qualquer novidade no marido por menor que fosse punha a doida pois um homem rijo que nunca caía doente seria a febre amarela Jesus o santo filho de Maria que nem pensar nisso era bom credo a notícia espalhou-se logo ali entre as lavadeiras e a foi da friagem da noite afirmou a bruxa e deu um pulo à casa do trabalhador para receitar o doente repeliu-a pedindo-lhe que o deixasse em paz que ele do que precisava era de dormir mas não o conseguiu atrás da bruxa correu a segunda mulher e a terceira e a quarta e afinal fez-se durante muito tempo em sua casa um entrar e sair de saias Jerônimo perdeu a paciência e ia protestar brutalmente contra semelhante invasão quando pelo cheiro sentiu que a Rita se aproximava também ah e desfranziu-se-lhe o rosto bons dias então que é isso vizinho você caiu doente com a minha chegada se tal soubera não vinha ele riu-se e era a primeira vez que ria desde a véspera a mulata aproximou-se da cama como principiar a trabalhar esse dia tinha as saias apanhadas na cintura e os braços completamente nus e frios da lavagem o seu casaquinho branco abria-lhe no pescoço mostrando parte do peito cor de canela Jerônimo apertou-lhe a mão gostei de vê-la ontem dançar disse muito mais animado já tomou algum remédio a mulher falou aí em chá preto chá que asneira chá é água morna isso que você tem é uma resfriagem vou-lhe fazer uma xícara de café bem forte para você beber com gole de parati e me dirás se sua ou não e fica depois fino e pronto para outra espere aí e saiu logo deixando todo o quarto impregnado dela Jerônimo só com respirar aquele almisca parecia melhor quando piedade tornou pesada triste resmungando consigo mesma ele sentiu que principiava a enfará-la e quando a infeliz se aproximou do marido este fora do costume notou-lhe o cheiro azedo do corpo voltou-lhe então o mal-estar e desapareceu o último vestígio do sorriso que ele tivera havia pouco mas que sentes tu Jerômo fala homem não me dizes nada assim me assustas que tens diz-lo não coisas o chá vou tomar outra coisa não queres o chá mas é o remédio filhinho de Deus já te disse que tomo outra mesinha oh piedade não insistiu queres tu um escaldapés toma-lo tu ela calou-se ia dizer que nunca o vira assim tão áspero e seco mas receiou importuná-lo era naturalmente a moléstia que o punha resinguento Jerônimo fechara os olhos para a não ver e ter se ia se pudesse fechado por dentro para a não sentir ela porém coitada fora sentar-se à beira da cama humilde e solicita a suspirar vivendo naquele instante pura e exclusivamente para o seu homem fazendo-se muito escrava dele sem vontade própria acompanhando-lhe os menores gestos com um olhar inquieta que nem um cão que ao lado do dono procura adivinhar-lhe as intenções está bem filha não vais tratar do teu serviço não te dê isso cuidado não parou o trabalho pedi a Leocádia que me esfregasse a roupa ela hoje tinha pouco que fazer e andaste mal ora não há três dias que fiz outro tanto por ela e demais não foi que tivesse o homem doente era a calaçaria do capinzal bom bom filha não digas mal da vida alheia melhor seria que estivesses a tua tina em vez de ficar aí a murmurar do próximo anda vai tomar conta das tuas obrigações mas estou-te a dizer que não há transtorno transtorno já é estar eu parado e pior será pararem os dois eu queria ficar a teu lado jeromo e eu acho que isso é tolice vai anda ela ia retirar-se como um animal enxotado quando deu com a Rita que entrava muito ligeira e sacudida trazendo na mão a fumegante palangana de café com parati e no ombro um cobertor grosso para dar um suadouro ao doente ah fez piedade sem encontrar uma palavra para a mulata e deixou-se ficar Rita despreocupadamente alegre e bem fazeja como sempre pousou a vasilha sobre a cômoda do oratório e abriu o cobertor isso é o que vai por fino disse vocês também seus portugueses por qualquer coisinha ficam logo para morrer com uma cara da última hora e ai ai jesus meu deus ora esperte-se não me seja maricas ele riu-se assentando-se na cama pois não é assim mesmo perguntou ela piedade apontando para o carão barbado de jerônimo olhe só para aquela cara e diga-me se não está a pedir que o enterrem a portuguesa não dizia nada sorria contrafeita no íntimo ressentida contra aquela invasão de uma estranha nos cuidados pelo seu homem não era inteligência nem a razão o que lhe apontava o perigo mas o instinto o faro sutil e desconfiado de toda a fêmea pelas outras quando sente o seu ninho exposto está-me a parecer que agora te achas melhor hein desembuchou afinal procurando o olhar do marido sem conseguir disfarçar de todo o seu descontentamento só com o cheiro reforçou a mulata apresentando o café ao doente beba ande beba tudo e abafe-se quero quando voltar logo encontrá-lo pronto ouviu e acrescentou falando a piedade em tom mais baixo e pousando-lhe a mão no ombro carnudo ele daqui a nada deve estar ensopado de suor mude-lhe toda a roupa e dê-lhe dois dedos de parati logo que peça água cuidado com o vento e saiu expedita agitando as saias donde se evolavam eflúvios de manjerona piedade chegou-se então para o cavouqueiro que já tinha sobre as pernas o cobertor oferecido pela Rita e ajudando-o a levar a tigela à boca resmungou deus queira que isto não te vá fazer mal em vez de bem nunca tomas café nem gostas isto não é por gosto filha remédio ele com efeito nunca entrara com o café e ainda menos com a cachaça mas engoliu de um assentado o conteúdo da tigela puxando em seguida o cobertor até as ventas a mulher tratou de abafar-lhe bem os pés e foi buscar um chale para lhe cobrir a cabeça trata de sossegar não te mexas e dispôs-se a ficar junto da cama a vigiá-lo só andando na ponta dos pés abafando a respiração correndo a cada instante à porta de casa para pedir que não fizessem tanta bulha lá fora toda ela desassossegada numa aflição quase supersticiosa por aquele incômodo de seu homem mas Jerônimo não levou muito que a não chamasse para lhe mudar a roupa o suor inundava-o ainda bem exclamou ela radiante e depois de fechar hermeticamente a porta do quarto e meter um punhado de roupa suja numa fresta que havia numa das paredes sacou-lhe fora a camisa molhada enfiando-lhe logo outra pela cabeça em seguida tirou-lhe as cerolas e começou munida de uma toalha a enxugar-lhe todo o corpo principiando pelas costas passando depois ao peito e aos sovacos descendo logo as nádegas ao ventre e as pernas e esfregando sempre com o tamanho vigor de pulso que era antes uma massagem que lhe dava e tanto assim que o sangue do cavoqueiro se revolucionou e a mulher a risse lisonjeada ralhava tem juízo acomoda-te não vês que estás doente ele não insistiu agasalhou-se de novo e pediu água piedade foi buscar o Paraty bebe isto não bebas a água agora isto é cachaça foi a Rita que disse para te dar Jerônimo não precisou de mais nada para beber de um trago os dois dedos de restilo que havia no copo sóbrio como era e depois daquele despêndio de suor o álcool produziu-lhe logo de pronto o efeito voluptuoso e agradável da embriaguez nos que não são bêbados um delicioso desfalecer de todo o corpo alguma coisa do longo espreguiçamento que antecede a satisfação dos sexos quando a mulher tendo feito esperar por ela algum tempo aproxima-se afinal de nós numa ave desgulosa de beijos agora no conforto da sua cama na doce penumbra do quarto com a roupa fresca sobre a pele Jerônimo sentia-se bem feliz por ver-se longe da pedreira ardente e do sol cáustico ouvindo de olhos fechados o ronrom monótono da máquina de massas arfando ao longe e o zunzum das lavadeiras a trabalharem e mais distante um interminável cantar de galos a porfia enquanto um dobre de sinos rolava no ar tristemente anunciando um defunto da paróquia quando piedade chegou lá fora dando parte do bom resultado do remédio a Rita correu de novo ao quarto do doente então que me diz agora sente-se ou não melhorzinho ele voltou para a rapariga o seu olhar de animal prostrado e por única resposta passou-lhe o braço esquerdo na cintura e procurou com a mão direita segurar a dela queria com isto traduzir o seu reconhecimento e a mulata assim o entendeu tanto que consentiu mal porém a sua carne lhe tocou na carne um desejo ardente apossou-se dele uma vontade desensofrida de senhorear-se no mesmo instante daquela mulher e possuí-la inteira devorá-la num só austo de luxúria trincá-la como a um caju Rita ao sentir-se empolgar pelo cavouqueiro escapou-lhe das garras com um pulo olha que peste faça-se de tolo que digo a sua mulher hein ora vamos lá mas como a piedade entrava na salinha ao lado disfarçou logo acrescentando noutro tom agora é tratar de dormir e mudar de roupa se suar outra vez até logo e saiu jerônimo sem falar pondo a mão no rosto e vergando desse lado a cabeça para exprimir que ele agora estava dormindo as duas saíram para falar à vontade mas nessa ocasião lá fora no pátio da estalagem acabava de armar-se um escândalo medonho era o caso que o Henrique da casa do Miranda ficava às vezes à janela do sobrado nas horas de preguiça entre o almoço e o jantar entretido a ver a leucádia lavar seguindo-lhe os movimentos uniformes do grosso quadril e o tremular das redondas tetas a larga dentro do cabeção de chita e quando a apilhava sozinha fazia-lhe sinais brejeiros piscava-lhe o olho batendo com a mão direita aberta sobre a mão esquerda fechada ela respondia indicando com o polegar o interior do sobrado como se dissesse que fosse procurar a mulher do dono da casa naquele dia porém o estudante apareceu à janela trazendo nos braços um coelhinho todo branco que ele na véspera arrematara num leilão de festa leucádia cobiçou o bichinho e correndo para o depósito de garrafas vazias que ficava por debaixo do sobrado pediu com muito empenho ao Henrique que lhe o desse este sempre com o seu sistema de conversar por nímica declarou com um gesto qual era a condição da dádiva ela meneou a cabeça afirmativa e ele fez-lhe sinal de que o esperasse por detrás do cortiço no capinzal dos fundos a família do Miranda havia saído Henrique mesmo com a roupa de andar em casa e sem chapéu desceu a rua ganhou um terreno que existia à esquerda do sobrado e com o seu coelho debaixo do braço atirou-se para o capinzal leucádia esperava por ele debaixo das mangueiras aqui não disse ela logo que o viu chegar aqui agora podem dar com a gente então onde vem cá e tomou a sua direita andando ligeira e meio vergada por entre as plantas Henrique seguiu-a no mesmo passo sempre com o coelho sobraçado o calor fazia-o suar e esfogueava-lhe as faces ouvia-se o martelar dos ferreiros e dos trabalhadores da pedreira depois de alguns minutos ela parou num lugar plantado de bambus e bananeiras onde havia o resto de um telheiro em ruínas aqui e leucádia olhou para os lados assegurando-se de que estavam a sós Henrique sem largar o coelho atirou-se sobre ela que o conteve espera preciso tirar a saia está encharcada não faz mal segredou ele impaciente no seu desejo pode-me vir um corrimento e sacou fora a saia de lã grossa deixando ver duas pernas que a camisa custo só cobria até o joelho grossas maciças de uma brancura levemente rosa e toda marcada de mordeduras de pulgas e mosquitos havia te anda apressou ela lançando-se de costas no chão e arregaçando a fralda até a cintura as coxas abertas o estudante atirou-se sófrigo sentindo-lhe a frescura da sua carne de lavadeira mas sem largar as pernas do coelho passou-se um instante de silêncio entre os dois em que as folhas secas do chão rangeram e farfalharam olha pediu ela faz-me um filho que eu preciso alugar-me de ama de leite agora estão pagando muito bem as amas a augusta carne mole nessa última barriga tomou conta de um pequeno aí na casa de uma família de tratamento que lhe dava setenta mil réis por mês e muito bom passadil sua garrafa de vinho todos os dias se me arranjares um filho dou-te outra vez o coelho e o pobre brutinho cujas pernas o estudante não largava começou a queixar-se dos repelões que recebia cada vez mais acelerados olha que matas o bichinho reclamou a lavadeira não batas assim com ele mas não o soltes hein ia dizer ainda alguma coisa mas acudiu-lhe o espasmo e ela fechou os olhos e pôs-se a dar com a cabeça de um lado para o outro rilhando os dentes nisto passos rápidos fizeram-se sentir galgando as plantas na direção em que os dois estavam e Henrique antes de ser visto lhe obrigou a certa distância a insociável figura do Bruno não lhe deu tempo a que se aproximasse de um salto galgou por detrás das bananeiras e desapareceu por entre o matagal de bambus tão rápido como o coelho que vendo-se livre ganhara pela outra banda o caminho do capinzal quando o ferreiro logo em seguida chegou perto da mulher esta ainda não tinha acabado de vestir a saia molhada com quem te esfregavas tu sua vaca bradou ele a botar os bofes pela boca e antes que ela respondesse já uma formidável punhada a fazia rolar por terra lheocade abriu num berreiro e foi debaixo de uma chuva de bofetadas e pontapés que acabou de amarrar a roupa agora eu vi sabes nega se fores capaz vá a pata que o pôs exclamou ela com a cara que era um tomate já lhe disse que não quero saber de você pra nada seu bêbado e vendo que ele ia recomeçar a dança abaixou-se depressa segurou com ambas as mãos um matacão de granito que encontrou a seus pés e gritou erguendo-o sobre a cabeça chega-te pra cá e verá se te abra que mesmo ou não o casco o ferreiro compreendeu que ela era capaz de fazer o que dizia e estacou lívido e ofegante ah minha trouxa e rua sabe olha a desgraça tinha de muito assentado de ir queria era uma ocasião nem preciso de você pra nada fique sabendo e para meter-lhe mais raiva acrescentou empinando a barriga já cá está dentro com que hei de ganhar a vida alugo-me de ama ou pensará que todos são como você que nem para fazer um filho serve diabo do sempréstimo mas não me has de levar nada de casa isso te juro eu biraia ah descanse que não levarei nada do que é seu nem preciso põe essa pedra no chão um corno eu arrumo taé da cabeça se te chegas pra cá sim 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 contanto que te musques por uma vez pois então despache o beco ele virou-lhe as costas e tornou lentamente por onde viera de cabeça pendida as mãos nas algibeiras das calças aparentando agora um soberano desprezo pelo que se passava só então foi que ela se lembrou do coelho ora gaitas disse endireitando-se e tomando direção contrária a do marido este fora daí direto ao cortiço narrar a quem quisesse ouvir o que se acabava de dar o escândalo assanhou a estalagem inteira como um jato de água quente sobre um formigueiro ora aquilo tinha de acontecer mas hoje mais amanhã um belo dia casa vinha abaixo a leucádia parecia não desejar senão isso mesmo mas ninguém atinava com quem diabo pilhara o bruno a mulher no capinzal fizeram-se mil hipóteses lembraram-se nomes e nomes sem se chegar a nenhum resultado satisfatório o albino tentou logo arranjar a reconciliação no casal jurando que o bruno estava enganado com certeza e que vira mal leucádia era uma excelente rapariga incapaz de tamanha safadagem o ferreiro tapou-lhe a boca com uma bolacha e ninguém mais se meteu a congraçá-los entretanto o bruno entrar em casa e lançava pela janela cá para fora tudo o que ia encontrando pertencente a mulher uma cadeira fez-se pedaços contra as pedras depois veio um candeeiro de querosene uma trouxa de roupa saias e casaquinhos de chita caixas de chapéus cheias de trapos uma gaiola de pássaro uma chaleira e tudo era arremessado com fúria ao meio da área entre o silêncio comovido dos que assistiam ao despejo um xim que entrara para vender camarões e parara distraído perto da janela do ferreiro levou na cabeça com uma bilha da baía e berrava como criança que acaba de ser esbordoada a machona que não podia ouvir ninguém gritar mais alto do que ela caiu-lhe em cima aos murros e o pôs fora do portão com tremenda descompostura era o que faltava que viesse também aquele salamaleque do inferno para azonar uma criatura mais do que já estava dona isabel com as mãos cruzadas sobre o ventre tinha para aquela destruição um profundo olhar de lástima augusta meneava a cabeça tristemente sem conceber como havia mulheres que procuravam homem tendo um que lhes pertencia a bruxa indiferente não interrompera sequer o seu trabalho ao passo que a das dores de mãos nas cadeiras a saia pelo meio das canelas um cigarro no canto da boca encarava desdenhosa a sanha daquele marido tão brutal como o dela o fora sempre os mesmos pedaços d'asmo nessa ocasião justamente um saco de café cheio de borra deu duas voltas no ar e espalhou o seu conteúdo pintalgando de pontos negros os coradouros fez-se logo um alarido entre as lavadeiras aquilo não tinha jeito que diabo armavam lá as suas turras e os outros é que haviam de aturar sebo que os mais não estavam dispostos a suportar as fúrias de cada um quem parir a Mateus que o embalasse se agora todas as vezes que a Leocádia se fosse espojar no capinzal o bruto do marido tinha de sujar daquele modo o trabalho da gente ninguém mais podia ganhar ali a sua vida que espiga pombinha chegara à porta do número quinze dando fé do barulho com uma costura na mão e neném toda afogueada do ferro de engomar perguntava com um frouxo de riso se o bruno ia reformar a bobilha da casa a Rita fingia não ligar importância ao fato e continuava a lavar a sua tina não faziam tanta festa ao tal casamento pois que aguentassem ela estava bem livre de sofrer uma daquelas o velho libório chegara-se para ver se no meio da confusão apanhava alguma coisa do despejo e a machona notando que o agostinho fazia o mesmo berrou-lhe do lugar em que se achava sai daí safado toca lá no que quer que seja que te arranco a pele do rabo um irmão do santíssimo entrara na estalagem com a sua capa encarnada a sua vara de prata em uma das mãos na outra salva do dinheiro e parara em meio do pátio suplicando muito fanhoso uma esmola para a cera do sacramento as mulheres abandonaram por um instante as tinas e foram beijar devotamente a columbina imagem do espírito santo pingaram na salva moedinhas de vintém todavia o bruno acabava afinal de despejar o que era da mulher e saia de novo de casa dando uma volta feroz a fechadura atravessou por entre o murmurante grupo dos curiosos que permanecia de fronte da sua porta mudo com a cara fechada jogando os braços como quem apesar de ter feito muito não satisfizer ainda completamente a sua cólera leocádia apareceu pouco depois e vendo por terra tudo que era seu partido e inutilizado apoderou-se de fúria e avançou sobre a porta que o marido acabava de fechar arremetendo com as nádegas contra as duas folhas que cederam logo indo ela cair lá dentro de barriga para cima mas ergueu-se sem fazer caso das risadas que rebentaram cá fora e escancarando a janela com o arremesso começou por sua vez a arrasar e destruir tudo que ainda encontrar em casa então principiou a verdadeira devastação e a cada objeto que ela varria para o pátio gritava sempre opa toma diabo aí vai o relógio opa toma diabo e o relógio espatifou-se na calçada aí vai o alguidar aí vai o jarro aí vão os copos o cabide o garrafão o bacio um riso geral comunicativo absoluto abafava o barulho da louça quebrando-se contra as pedras e leocádia já não precisava acompanhar os objetos com a sua frase de imprecação porque cada um deles era recebido cá fora com um couro que berrava opa toma diabo e a limpeza prosseguia João Romão acudiu de carreira mas ninguém se incomodou com a presença dele já de fronte da porta do Bruno havia uma montanha de cacos acumulados e o destroço continuava ainda quando o ferreiro reapareceu vermelho como uma lagueta e foi galgando a casa com um raio de roda de carro na mão direita os circunstantes o seguiram atropeladamente num clamor não dá não pode prende não deixa bater larga o pão segura aguenta seca toma o porrete e Leocádia escapou afinal das pauladas do marido a quem o povarel desarmara num fecha fecha ordem ordem vá de rumor exclamava o vender ou a quem aproveitando a confusão haviam já ferrado um pontapé por detrás o Alexandre que vinha chegando do serviço nesse momento apressou-se a correr para o lugar do conflito e cheio de autoridade intimou o Bruno a que se contivesse e deixasse a mulher em paz sob pena de seguir para a estação no mesmo instante pois você não vê esta galinha que apanhei hoje com a boca da botija não me vem ainda por cima da cabo de tudo interrogou o Bruno espumando de raiva e quase sem fôlego para falar por que você pôs em cacos o que é meu gritou Leocádia está bom está bom disse o polícia procurando dar a voz inflexões autoritárias e reconciliadoras fale cada um por sua vez seu marido acrescentou ele voltando-se para a acusada diz que a senhora é mentira interrompeu ela mentira é boa tinhas a saia de espida e um homem por cima quem era quem foi quem era o homem interrogaram todos a um só tempo quem era ele no fim de contas inquiriu também Alexandre não lhe pude ver as fuças respondeu o ferreiro mas se o apanho arrancava-lhe o sangue pelas costas houve um coro de gargalhadas é mentira repetiu Leocade agora sucumbida por uma reação de lágrimas há muito tempo que esse malvado anda caçando pretexto para romper comigo e como eu não lhe dou uma explosão de soluços a interrompeu dessa vez não riram mas um bichaná de coxichos formou-se em torno do seu pranto agora continuou ela enxugando os olhos na costa da mão não sei o que será de mim porque este homem além de tudo escangalhou-me até o que eu trouxe quando me casei com ele não disseste que já tinha e dentro com que ganhar a vida é andar é falso soluçou Leocádia bem interveio Alexandre embanhando o seu rifle está tudo terminado seu marido vai recebê-la em boa paz eu esfuziou o ferreiro você não me conhece nem eu queria retorquiu a mulher prefiro meter-me com um cavalo de tilbure a ter que aturar esse bruto e catando em casa alguma coisa sua que ainda havia e recolhendo do montão dos cacos o que lhe pareceu aproveitável fez de tudo uma grande trouxa e foi chamar um carregador a rita saiu-lhe ao encontro para onde vais tu perguntou-lhe em voz baixa não sei filha por aí hei de encontrar um furo os cães não vivem espera um instante disse a mulata olha empurra a trouxa aí para dentro do meu cômodo e correndo ao albino que lavava passa-me no sabão aquela roupa ouviste e quando firme acordar diz-lhe que precisei ir à rua depois deu um pulo ao quarto mudou a saia molhada atirou nos ombros o seu chale de crochê e batendo nas costas da companheira segredou-lhe anda cá comigo não ficarás à toa e as duas saíram ambas sacudidas deixando atrás de si suspensa a curiosidade do cortiço inteiro fim do capítulo oito gravado por adriana sacioto capítulo nove de o cortiço de aluísio azevedo essa gravação librivox está em domínio público gravado por adriana sacioto passaram-se semanas jerônimo tomava agora todas as manhãs uma xícara de café bem grosso a moda da ritinha e tragava dois dedos de paraty para cortar a friagem uma transformação lenta e profunda operava-se nele dia a dia hora a hora revisserando-lhe o corpo e alando-lhe os sentidos num trabalho misterioso e surdo de crisálida a sua energia afrouxava lentamente fazia-se contemplativo e amoroso a vida americana e a natureza do brasil patenteavam-lhe agora aspectos imprevistos e sedutores que o comoviam esquecia-se dos seus primitivos sonhos de ambição para idealizar felicidades novas picantes e violentas tornava-se liberal imprevidente e franco mais amigo de gastar que de guardar adquiria desejos tomava gosto aos prazeres envolvia-se preguiçoso resignando-se vencido às imposições do sol e do calor muralha de fogo com que o espírito eternamente revoltado do último tamoio entrecheirou a pátria contra os conquistadores aventureiros e assim pouco a pouco se foram reformando todos os seus hábitos singelos de aldeão português e Jerônimo abrasileirou-se a sua casa perdeu aquele ar sombrio e concentrado que a entristecia já apareciam por lá alguns companheiros de estalagem para dar dois dedos de palestra nas horas de descanso e aos domingos reunia-se gente para o jantar a revolução afinal foi completa o aguardente de cana substituiu o vinho a farinha de mandioca sucedeu a broa a carne seca e o feijão preto ao bacalhau com batatas e cebolas cozidas a pimenta malagueta e a pimenta de cheiro invadiram vitoriosamente a sua mesa o caldo verde a assorda e o caldo diunto foram repelidos pelos ruivos e gostosos quitutes baianos pela moqueca pelo vatapá e pelo caruru a couvea mineira destronou a couvea portuguesa o pirão de fubá ao pão de rala e desde que o café encheu a casa com o seu aroma quente jerônimo principiou a achar graça no cheiro do fumo e não tardou a fumar também com os amigos e o curioso é que quanto mais ia ele caindo nos usos e costumes brasileiros tanto mais o seu sentido se apuravam posto que em detrimento das suas forças físicas tinha agora o ouvido menos grosseiro para a música compreendi até as intenções poéticas dos sertanejos quando cantam à viola os seus amores infelizes seus olhos dante só voltados para a esperança de tornar a terra agora como os olhos de um marujo que se habituaram aos lagos horizontes de céu e mar já se não revoltavam com a turbulenta luz selvagem e alegre do brasil e abriam-se amplamente de fronte dos maravilhosos despenhadeiros ilimitados e das cordilheiras sem fim onde de espaço a espaço surge um monarca gigante que o sol veste de ouro e ricas pedrarias refulgentes e as nuvens tocam de alvos turbantes de cambraia num luxo oriental de arábicos príncipes voluptuosos ao passo que com a mulher assora piedade de jesus o caso mudava muito de figura essa feita de um só bloco compacta inteiriça e tapada recebia influência do meio só por fora na maneira de viver conservando-se inalterável quanto ao moral sem conseguir a semelhança do esposo afinar a sua alma pela alma da nova pátria que a adotaram cedia passivamente nos hábitos de existência mas no íntimo continuava a ser a mesma coluna saudosa e desconsolada tão fiel às suas tradições como a seu marido agora estava até mais triste triste porque o jerônimo fazia-se outro triste porque não se passava um dia que lhe não notasse uma nova transformação triste porque chegava a estranhá-lo a desconhecê-lo afigurando se lhe até que cometiam adultério quando à noite acordava assustada ao lado daquele homem que não parecia o dela aquele homem que se lavava todos os dias aquele homem que aos domingos punha perfumes na barba e nos cabelos e tinha a boca cheirando a fumo que pesado desgosto não lhe apertou o coração a primeira vez em que o cavalqueiro repelindo o caldo que ela lhe apresentava ao jantar disse-lhe oh filha por que não experimentas tu fazer uns pitéus à moda de cá mas é que não sei balbuciou a pobre mulher então pede a rita que tu ensine aquilo não terá muito que aprender vê se me fazes por arranjar uns camarões como ela preparou aqueles d'outro dia souberam-me tão bem este resvalamento do gerônimo para as coisas do brasil penalizavam profundamente a infeliz criatura era ainda o instinto feminil que lhe fazia prever que o marido quando estivesse de todo brasileiro não a querer iria para mais nada e havia de reformar a cama assim como reformou a mesa jerônimo com efeito pertencia-lhe muito menos agora do que dantes mal se chegava para ela os seus carinhos eram frios e distraídos dados como por condescendência já ali não afagava os rins quando os dois ficavam as sós malucando na sua vida comum agora nunca era ele que a procurava para o matrimônio nunca se ela sentia necessidade do marido tinha de provocá-lo e uma noite piedade ficou com o coração ainda mais apertado porque ele a pretexto de que no quarto fazia muito calor abandonou a cama e foi deitar-se no sofá da salinha desde esse dia não dormiram mais ao lado um do outro o cavoqueiro arranjou uma rede e armou a defronte da porta de entrada tal qual como havia em casa da rita uma outra noite a coisa ainda foi pior piedade certa de que o marido não se chegava foi ter com ele jerônimo fingiu-se indisposto negou-se e terminou por dizer-lhe repelindo-a brandamente não te queria falar mas sabes deves tomar banho todos os dias e mudar de roupa isto aqui não é como lá isto aqui sua-se muito é preciso trazer o corpo sempre lavado que ao senão cheira-se mal tem paciência ela desatou a soluçar foi uma explosão de ressentimentos e desgostos que se tinham acumulado no seu coração todas as suas mágoas rebentaram naquele momento agora estás tu a chorar ora filha deixa-te disso ela continuou a soluçar sem fôlego dando arfadas com todo o corpo o cavoqueiro acrescentou no fim de um intervalo então que é isto mulher pões-te agora a fazer tamanho escarcel nem que se cuidasse de coisa séria piedade desabafou é que já não me queres já não és o mesmo homem para mim dantes não me achavas que pôr e agora até já te cheiro mal e os soluços recrudesciam não digas as nisses filha ai eu bem sei o que isto é é bobagem tua é o que é maldita hora em que vimos dar ao raio dessa estalagem antes me tivera caído um calhau na cabeça estás a queixar te dá sorte sem razão que deus te não castigue esta resinga chamou outras que com o correr do tempo se foram amildando já não havia dúvida que mestre jerônimo andava meio caído para o lado da rita baiana não passava pelo número nove sempre que vinha a estalagem durante o dia que não parasse a porta um instante para perguntar-lhe pela saudinha o fato de haver a mulata lhe oferecido o remédio quando ele estava incomodado foi pretexto para lhe fazer presentes amáveis pôr os seus préstimos à disposição dela e obsequiá-la em extremo todas as vezes que a visitava tinha sempre qualquer coisa para saber da sua boca a respeito da leocádia por exemplo pois desde que a rita se arvorara em protetora da mulher do ferreiro jerônimo afetava grande interesse pela pobrezinha de cristo fez bem a rita fez bem a senhora mostrou com isso que tem bom coração ah meu amigo neste mundo hoje por mim amanhã por ti rita havia boletado a amiga a princípio em casa de umas engomadeiras do catete muitos suas camaradas depois passou para uma família a quem leocádia se alugou como ama seca e agora sabia que ela acabava de descobrir um bom arranjo num colégio de meninas muito bem muito bem aplaudia jerônimo ora o que o mundo é largo sentenciou a baiana há lugar para gordo e há lugar para magro bem tolo é quem se mata em uma das vezes em que o cavale perguntou-lhe como de costume pela pobrezinha de cristo a mulata disse que leocádia estava grávida grávida mas então não é do marido pode bem ser que sim barriga de quatro meses ah mas ela não foi há mais tempo do que isso não vai fazer agora pelo são joão quatro meses justamente jerônimo já nunca pegava na guitarra se não para procurar acertar com as modinhas que a rita cantava em noite de samba era o primeiro a chegar-se e o último a ir embora e durante o pagode ficava de queixo bambu a ver dançar a mulata abstrato pateta esquecido de tudo babão e ela consciente do feitiço que lhe punha ainda mais se requebrava e remexia dando-lhe embigadas ou fingindo que lhe limpava a barba no queixo com a barra da saia e riam se não definitivamente estava caído piedade agarrou-se com a bruxa para lhe arranjar um remédio que lhe restituísse o seu homem a cabocla velha fechou-se com ela no quarto acendeu velas de cera queimou ervas aromáticas e tirou a sorte nas cartas e depois de um jogo complicado de reis valetes e damas que ela dispunha sobre a mesa caprichosamente a resmungar a cada figura que saía do baralho uma frase cabalística declarou convicta muito calma sem tirar os olhos das suas cartas ele tem a cabeça virada por uma mulher trigueira é o diacho da rita baiana exclamou a outra bem cá me palpitava por dentro ai o meu rico homem ia chorar limpando aflita as lágrimas no avental de cânimo suplicou a bruxa pelas alminhas do purgatório que lhe remediasse tamanha desgraça ai se perco aquela criatura sora paula lamureou a infeliz entre soluços nem sei que virá a ser de mim neste mundo de cristo ensine-me alguma coisa que me puxe o jeromo a cabocla disse-lhe que se banhasse todos os dias e desse a beber ao seu homem no café pela manhã algumas gotas das águas da lavagem e se no fim de algum tempo este regime não produzisse o desejado efeito então cortasse um pouco dos cabelos do corpo torrasse-os até os reduzir a pó e lhe os ministrasse depois na comida piedade ouviu a receita com um silêncio respeitoso e atento o ar compungido de quem recebe do médico uma sentença dolorosa para um doente que estimamos em seguida meteu na mão da feiticeira uma moeda de prata prometendo dar-lhe coisa melhor se o remédio tivesse bons resultados mas não era só a portuguesa quem se mordia com o descaimento do jerônimo para a mulata era também o firmo havia muito já que este andava com a pulga atrás da orelha e quando passava perto do cavoqueiro olhava o atravessado o capadócio ia dormir todas as noites com a rita mas não morava na estalagem tinha o seu cômodo na oficina em que trabalhava só pelos domingos é que ficavam juntos durante o dia e então não relaxavam o seu jantar de pândega uma vez em que ele gazeara o serviço o que não era raro foi vê-la fora das horas de costume e encontrou a conversar junto a tina com o português passou sem dizer palavra e recolheu-se ao número 9 onde ela foi logo ter de carreira firmo não lhe disse nada a respeito das suas apreensões mas também não escondeu o seu mau humor esteve impertinente e resingueiro toda tarde jantou de cara amarrada e durante o parati depois do café só falou em rolos em dar cabeçadas e navalhadas pintando-se terrível recordando façanhas de capoeiragem nas quais sangraram tais e tais tipos de fama não contando dois galegos que mandara para as minhocas porque isso para ele não era gente com um par de cocadas boas ficavam de pés unidos para sempre rita percebeu os ciúmes do amigo e fez que não dera por coisa alguma no dia seguinte às seis horas da manhã quando ele saía da casa dela encontrou-se com o português que ia para o trabalho e o olhar que os dois trocaram entre si era já um cartel de desafio entretanto cada qual seguiu em silêncio para o seu lado rita deliberou prevenir jerônimo de que se acautelasse conhecia bem o amante e sabia de quanto era ele capaz sob a influência dos ciúmes mas na ocasião em que o cavalqueiro desceu para almoçar um novo escândalo acabava de explodir agora no número 12 entre a velha marciana e sua filha florinda marciana andava já desconfiada com a pequena porque o fluxo mensal desta se desregrara havia três meses quando nesse dia não tendo as duas acabado ainda o almoço florinda se levantou da mesa e foi de carreira para o quarto a velha seguiu-a a rapariga fora vomitar ao bacio que é isto? perguntou-lhe a mãe apalpando-a toda com um olhar inquiridor não sei mamãe que sentes tu? nada nada e estás lançando hein? não sinto nada não senhora? a mulher velha aproximou-se desatou-lhe violentamente o vestido levantou-lhe as saias e examinou-lhe todo o corpo tateando-lhe o ventre já zangada sem obter nenhum resultado das suas diligências correu a chamar a bruxa que era mais que entendida no assunto a cabocla sem se alterar largou o serviço enxugou os braços no avental e foi ao número 12 tenteou de novo a mulatinha fez-lhe várias perguntas e mais a mãe e depois disse friamente está de barriga e afastou-se sem um gesto de surpresa nem de censura Marciana trêmula de raiva fechou a porta da casa guardou a chave no seio e furiosa caiu aos murros em cima da filha esta em debalde tentando escapar-lhe berrava como uma louca abandonaram-se logo todas as tinas do pátio e algumas das mesas do freje e o populacho curioso e alvoroçado precipitou-se para o número 12 batendo na porta e ameaçando entrar pela janela lá dentro a velha escarranchada sobre a rapariga que se abatia no chão perguntava-lhe gritando e repetindo quem foi? quem foi? e de cada vez desfechava-lhe um sopapo pelas ventas quem foi? a pequena berrava mas não respondia ah, não queres dizer por bem? ora, espera e a velha ergueu-se para apanhar a vassoura ao canto da sala florinda vendo iminente o cacete levantou-se de um pulo ganhou a janela e caiu de um salto lá fora entre o povo amotinado coisa de uns nove palmos de altura as lavadeiras a apanharam cuidando em defendê-la da mãe que surgiu logo a porta ameaçando para o grupo terrível e armada de pau todos procuraram chamá-la a razão então que é isso tia marciana? então que é isso? que é isso? é que essa assanhada está de barriga está aí o que é para tanto não lhe faltou jeito nem foi preciso que a gente andasse atrás dela se matando como sucede sempre que há um pouco mais de serviço e é necessário puxar pelo corpo ora está aí o que é bem disse Augusta mas não lhe bata agora coitada assim você lhe dá cabo da pele não eu quero saber quem lhe encheu o pandulho e ela há de dizer quem foi eu quebro-lhe os ossos então Florinda diz logo quem foi é melhor aconselhou-a das dores fez-lhe em torno da rapariga um silêncio ávido cheio de curiosidade estão vendo exclamou a mãe não responde esse diabo mas esperem que eu lhes mostro se ela fala ou não e as lavadeiras tiveram de agarrar-lhe os braços e tirar-lhe o cacete porque a velha queria crescer de novo para a filha ao redor desta a curiosidade assanhava-se cada vez mais estalavam todos por saber quem a tinha emprenhado quem foi quem foi esta frase apertava num torniquete afinal não houve outro remédio foi seu domingos disse ela chorando e cobrindo o rosto com a fralda do vestido rasgado na luta o domingos o caixeiro da venda ah foi aquele cara de nabo gritou marciana vem cá e agarrando a filha pela mão arrastou-a até a venda os circunstantes acompanharam-na ruidosamente e de carreira a taverna como a casa de pasto serviam de concorrência ao balcão daquela o domingos e o manuel haviavam os fregueses numa roda viva havia muitos negros e negras o barulho era enorme a leonor lá estava sempre aos pulos mexendo com um mexendo com outro mostrando a dupla fila de dentes brancos e grandes e levando a palpões rudes de mãos de couro nas suas magras e escorridas nádegas de negrinha virgem três marujos ingleses bebiam gengibirra cantando ébrios na sua língua e mascando tabaco marciana na frente do grande grupo e sem largar o braço da filha que a seguia como um animal puxado pela coleira ao chegar à porta lateral da venda berrou ó seu João Romão que temos lá perguntou de dentro o vendeiro atrapalhado de serviço bertoleza com uma grande colher de zinco gotejante de gordura apareceu à porta muito encebada e suja de tisna e ao ver tanta gente reunida gritou para seu homem corre corre aqui seu João que não sei o que houve e ele veio afinal que diabos era aquilo venho entregar-lhe esta perdida seu caixeiro a cobriu deve tomar conta dela João Romão ficou perplexo hein que é lá isso foi o domingos disseram muitas as vozes ô seu domingos o caixeiro respondeu senhor com uma voz de delinquente chegue cá e o criminoso apresentou-se lívido de morte que fez você com esta pequena não fiz nada não senhor foi ele sim desmentiu a florinda o caixeiro desviou os olhos para não encarar um dia de manhãzinha às quatro horas no capinzal debaixo das mangueiras o mulherio em massa recebeu estas palavras com um couro de gargalhadas então o senhor anda-me aqui a fazer conquistas hein disse o patrão meneando a cabeça muito bem pois agora tomar conta da fazenda e como não gosto de caixeiros amigados pode procurar arranjo noutra parte domingos não respondeu patavina abaixou o rosto e retirou-se lentamente o grupo das lavadeiras e dos curiosos derramou-se então pela venda pelo portão da estalagem pelo freje por todos os lados repartindo-se em pequenos magotes que discutiam o fato principiaram os comentários o juiz os pró e contra o caixeiro fizeram-se profecias entretanto marciana sem largar a filha invadira a casa de joão romão e perseguia o domingos que preparava já a sua trouxa então perguntou-lhe que tenciona fazer ele não deu resposta vamos vamos fale desembuche ora lixe-se resmungou o caixeiro agora muito vermelho de cólera lixe-se não mais devagar com a dor você há de casar ela é menor domingo soltou uma palavrada que enfureceu a velha ah sim bradou esta pois veremos e despejou da venda gritando para todos sabe o cara de nabo diz que não casa esta frase produziu o efeito de um grito de guerra entre as lavadeiras que se reuniram de novo agitadas por uma grande indignação como não casa era só o que faltava tinha graça então mais ninguém pode contar com a honra de sua filha se não queria casar para que fez mal quem não pode com o tempo não inventa modas ou ele casa ou sai daqui com os ossos em sopa quem não quer ser lobo não lhe vista a pele a mais empenhada naquela reparação era a machona e a mais indignada com o fato era a dona isabel a primeira a correr à frente da venda disposta a segurar o culpado se este tentasse fugir com o seu exemplo não tardou que em cada porta por onde era possível uma escápula se postassem as outras de sentinela formando grupos de três e quatro e no meio de crescente algazarra ouviam-se pragas ferozes e ameaças das dores toma cuidado que o patife não espirre por aí oh seu joão romão se o homem não casa mande nulo pra cá temos ainda algumas pequenas que lhe convém mas onde está esse ordinário saia o canalha está fazendo a trouxa quer escapar não deixa sair chama a polícia onde está o alexandre ninguém ninguém mais se entendia a vista daquela agitação o vendeiro foi ter com o domingos não saia agora ordenou-lhe deixe-se ficar por enquanto logo mais lhe direi o que deve fazer e chegando a uma das portas que davam para a estalagem gritou vá de rumor não quero isto aqui é safar pois então o homem que case responderam ou denuscar o patife fugir é que não não foge não deixa fugir ninguém se arrede e como a marciana lhe lançasse uma injúria mais forte ameaçando-o com o punho fechado o taverneiro jurou que se ela insistisse com desaforos a mandaria jogar lá fora junto com a filha por um urbano vamos vamos volte cada uma para sua obrigação que eu não posso perder tempo ponha-nos então para cá o homem exigiu a mulata velha venha o homem acompanhou o coro é preciso dar-lhe uma lição o rapaz casa disse o vendeiro em assisudo já lhe falei está perfeitamente disposto e se não casar a pequena terá o seu dote vão descansados respondo por ele ou pelo dinheiro estas palavras apaziguaram os ânimos o grupo das lavadeiras afrouxou joão romão recolheu-se chamou de pátio domingos e disse-lhe que não arredasse pé de casa antes de noite fechada no mais acrescentou pode tratar de vida nova nada o prende aqui estamos quites como se o senhor ainda não me fez as contas contas que contas o seu saldo não chega para pagar o dote da rapariga então eu tenho de pagar um dote ou casar ah meu amigo este negócio de três vinténs é assim custa dinheiro agora se você quiser vá queixar-se a polícia está no seu direito eu me explicarei em juízo com o que não recebo nada e não precipie com muita coisa que lhe fecho a porta e deixo ficar as turras lá fora com esses danados você bem viu como estão todos a seu respeito e se a pouco não lhe arrancar uns fígados agradeça-o a mim foi preciso prometer dinheiro e tenho de cair com ele de certo mas não é justo nem eu admito que saia da minha algebeira porque não estou disposto a pagar os caprichos de ninguém e muito menos dos meus caixeiros mas basta se quiser por muito favor ficar aqui até a noite há de ficar calado ao contrário rua e afastou-se marciana resolveu não ir ao subdelegado sem saber que providências tomaria o vendeiro esperaria até ao dia seguinte para ver só o que nesse ela fez foi dar uma boa lavagem na casa e arrumá-la muitas vezes como costumava sempre que tinha lá as suas angas o escândalo não deixou de ser durante o dia discutido um só instante não se falava noutra coisa tanto que quando já à noite augusta e alexandre receberam uma visita da comadre a leonie era ainda esse o principal assunto das conversas leonie com as suas roupas exageradas e barulhentas de cocote a francesa levantava rumor quando lá ia e punha expressões de assombro em todas as caras o seu vestido de seda cor de aço enfeitado de encarnado sangue de boi curto petulante mostrando em sapatinhos a moda com um salto de quatro dedos de altura as suas luvas de vinte botões que lhe chegavam até aos sovacos a sua sombrinha vermelha sumida numa nuvem de rendas cor de rosa e com um grande cabo cheio de arabescos extravagantes o seu pantafaçudo chapéu de imensas abas forradas de veludo escarlate com um pássaro inteiro grudado a copa as suas joias caprichosas cintilantes de pedras finas os seus lábios pintados de carmim suas pálpebras tingidas de violeta o seu cabelo artificialmente loiro tudo isto contrastava tanto com as vestimentas os costumes e as maneiras daquela pobre gente que de todos os lados surgiam olhos curiosos a espreitá-la pela porta da casinha do Alexandre Augusta ao ver a sua pequena a Juju como vinha tão embonecada e catita ficou com os dela arrasados d'água Leonie trazia sempre muito bem calçada e vestida afilhada levando o capricho ao ponto de lhe mandar talhar a roupa da mesma fazenda com que fazia as suas e pela mesma costureira arranjava-lhe chapéus escandalosos como os dela e dava-lhe joias mas naquele dia a grande novidade que Juju apresentava era estar de cabelos louros quando os tinha castanhos por natureza foi caso para uma revolução na estalagem a notícia correu logo de número a número e muitos moradores se abalaram do cômodo para ver a filhita da Augusta com cabelos de francesa tal sucesso pois Leonie radiante de alegria aquela afilhada era o seu luxo a sua originalidade a coisa boa da sua vida de cansaços depravados era o que aos seus próprios olhos a resgatava das abjeções do ofício prostituta de casa aberta prezava todavia com admiração e respeito a honestidade divulgada comadre sentia-se honrada com a sua estima cobria-a de obsequios de toda espécie nos instantes que estava ali entre aqueles seus amigos simplórios que a matariam de ridículo em qualquer outro lugar nem ela parecia a mesma pois até os olhos lhe mudavam de expressão e não queria preferências assentava-se no primeiro banco bebia água pela caneca de folha tomava ao colo pequenito da comadre e às vezes descalçava os sapatos para enfiar os chinelos velhos que encontrasse debaixo da cama não obstante o acatamento que lhe votavam Alexandre e a mulher não tinha limites pareciam capazes dos maiores sacrifícios por ela adoravam-na achavam-na boa de coração como um anjo e muito linda nas suas roupas de espavento com o seu rostinho redondo malicioso e petulante onde reluziam dentes mais alvos que um marfim Juju com um embrulho de balas em cada mão era carregada de casa em casa passando de braço a braço e levada de boca em boca como um ídolo milagroso que todos queriam beijar e os elogios não cessavam rica pequena é um enlevo olhar a gente para o demoninho é mesmo uma lindeza de criança uma criaturinha dos anjos uma boneca francesa uma menina Jesus o pai acompanhava comovido mas solene sempre parando a todo momento como em procissão a espera que cada qual desafogasse por sua vez o entusiasmo pela criança silenciosamente risonho com os olhos úmidos patenteava em todo o seu carão mulato de bigode que parecia postiço um ar condolente e estúpido de um profundo reconhecimento por aquela fortuna que Deus lidera a filha enviando-lhe dos céus o ideal das madrinhas e enquanto Juju percorria a estalagem conduzida em triunfo Leonina a casa da comadre cercada por uma roda de lavadeiras e crianças discretiava sobre assuntos sérios falando compassadamente cheia de inflexões de pessoa prática e ajuizada condenando maus atos e desvarios aplaudindo a moral e a virtude e aquelas mulheres aliás tão alegres e vivazes não se animavam de fronte dela a rir nem levantar a voz e conversavam a medo cochichando a tapar a boca com a mão tolidas de respeito pela cocote que as dominava na sua sobranceria de mulher loira vestida de seda e coberta de brilhantes a das dores sentiu-se orgulhosa quando Leonie lhe pousou no ombro a mãozinha enluvada e rescendente para lhe perguntar pelo seu homem e não se fartavam de olhar para ela de admirá-la chegavam a examinar-lhe a roupa revistar-lhe as saias apalpar-lhe as meias levantando-lhe o vestido com exclamações de assombro à vista de tanto luxo de rendas e bordados a visita sorria por sua vez comovida piedade declarou que a roupa branca da madama era rica nem como a da nossa senhora da penha e neném no seu entusiasmo disse que a invejava do fundo do coração ao que a mãe lhe observou que não fosse besta o albino contemplava em êxtases de mão no queixo o cotovelo no ar a rita baiana levara-lhe um ramalhete de rosas esta não se iludia com a posição da loureira mas dava-lhe apreço talvez por isso mesmo e em parte porque a achava deveras bonita ora era preciso ser bem esperta e valer muito para arrancar assim da pele dos homens ricos aquela porção de joias e todo aquele luxo de roupa por dentro e por fora não não sei filha pregava depois a mulata no pátio a uma companheira seja assim ou assado a verdade é que ela passa muito bem de boca e nada lhe falta sua boa casa seu bom carro para passear à tarde teatro toda noite bailes quando quere aos domingos corridas regatas pagodes fora da cidade dinheirama grossa para gastar a farta enfim só o que afianço é que esta não está sujeita como a leocádia e outras a pontapés e caixações de um bruto de marido é dona das suas ações livre como o lindo amor senhora do seu corpinho que ela só entrega a quem muito bem lhe der na veneta e pombinha perguntou a visita não me apareceu ainda ah exclamou augusta não está aí foi a sociedade de dança com a mãe e como a outra mostrasse na cara não ter compreendido explicou que a filha de dona isabel ia todas as terças quintas e sábados mediante dois mil réis por cada noite servir de dama numa sociedade em que os caixeiros do comércio aprendiam a dançar foi lá que ela conheceu o costa acrescentou que costa o noivo então a pombinha já não foi pedida ah sei e a cocote perguntou depois abafando a voz e aquilo já veio afinal qual não é por falta de boa vontade da parte delas coitadas agora agora mesmo a velha fez uma nova promessa a nossa senhora da anunciação mas não há meio daí a pouco augusta apresentou-lhe uma xícara de café que leoni recusou por não poder beber estava em uso de remédios não disse porém quais eram estes nem para que moléstia os tomava prefiro um copo de cerveja declarou ela e sem dar tempo a que se opusessem tirou da carteira uma nota de dez mil réis que deu a agostinho para ir buscar três garrafas de carlosberg à vista dos copos liberalmente cheios formou-se um silêncio internecido a cocote distribuiu-os por sua própria mão aos circunstantes reservando um para si não chegavam quis mandar buscar mais não lhe o permitiram objetando que duas e três pessoas podiam beber juntas para que gastar tanto que alma grande o troco ficou esquecido de propósito sobre a cômoda entre uma infinita quinquilharia de coisas velhas e bem tratadas quando você é comadre agora me aparece por lá quis saber leoni para a semana sem falta levo-lhe toda a roupa agora se a comadre tem precisão de alguma pode se aprontar com mais pressa então é bom mandar-me toalhas e lençóis camisas de dormir é verdade também tenho poucas depois da manhã está tudo lá e a noite e a noite ia se passando deram dez horas leoni impaciente já pelo rapaz que ficara de ir buscá-la mandou ver se ele por acaso estaria no portão à espera é aquele mesmo que veio da outra vez com a comadre não é um mais alto de cartola branca correu muita gente até a rua o rapaz não tinha chegado ainda leoni ficou contrariada imprestável resmungou faz-me ir sozinha por aí ou incomodar alguém que me acompanhe por que a comadre não dorme aqui lembrou augusta se quiser arranja-se tudo não passará bem como em sua casa mas uma noite corre depressa não não era possível precisava estar em casa essa noite no dia seguinte pela manhã iriam procurá-la muito cedo nisto chegou pombinha com dona isabel disseram-lhes logo a entrada que leoni estava em casa do alexandre e a menina deixou a mãe um instante no número 15 e seguiu sozinha para ali radiante de alegria gostavam se muito uma da outra a cocote recebeu-a com exclamações de agrado e beijou-a nos dentes e nos olhos repetidas vezes então minha flor como está essa lindeza perguntou-lhe mirando a toda saudades suas respondeu a moça rindo bonito na sua boca ainda pura e uma conversa amiga cheia de interesse para ambas estabeleceu-se isolando-as de todas as outras leoni entregou a pombinha uma medalha de prata que lhe trouxera uma teteia que valia só pela esquisitice representando uma fatia de queijo com um camundongo em cima correu logo de mão em mão levantando espantos e gargalhadas por um pouco que não me apanhas continuou a cocote na sua conversa com a menina se a pessoa que me vem buscar tivesse chegado já eu estaria longe e mudando de tom a acariciar-lhe os cabelos por que não me apareces não tens que receiar minha casa é muito sossegada já lá tem ido famílias nunca vou a cidade é raro suspirou pombinha vai amanhã com tua mãe jantam as duas comigo se mamãe deixar olha ela lhe vem peça dona isabel prometeu ir não no dia seguinte mas no outro imediato que era domingo e a palestra durou animada até que chegou daí a um quarto de hora o rapaz por quem esperava leoni era um moço de vinte e poucos anos sem emprego e sem fortuna mas vestido com esmero e muito bem apessoado a cocote logo que o viu aproximar-se disse baixinho a menina não é preciso que ele saiba que vez lá domingo ouviste juju dormia resolveram não acordá-la iria no dia seguinte na ocasião em que leoni partia pelo braço do amante acompanhada até ao portão por um secto de lavadeiras a rita no pátio beliscou a coxa do jerônimo e soprou-lhe a meia voz não lhe caia o queixo o cavoqueiro teve um desdenhoso sacudir dombros aquela para cá nem pintada e para deixar bem patente as suas preferências virou o pé do lado e bateu com o tamanco na canela da mulata olha o bruto queixou-se esta levando a mão ao lugar da pancada sempre há de mostrar que é galego fim do capítulo nove gravado por adriana saciudo capítulo dez de o cortiço de aluísio azevedo esta gravação libri vox está em domínio público gravado por adriana saciudo no outro dia a casa do miranda estava em preparos de festa lia-se no jornal do comércio que sua excelência fora agraciado pelo governo português com o título de barão do freixal e como os seus amigos se achassem prevenidos para ir cumprimentá-lo no domingo o negociante dispunha-se a recebê-los com dignamente do cortiço onde esta novidade causou sensação viam-se nas janelas do sobrado abertas de par em par surgir de vez em quando leonor ou isaura a sacudir em tapetes e capachos batendo-lhes em cima com um pau os olhos fechados a cabeça torcida para dentro por causa da poeira que a cada pancada se levantava como fumaça de um tiro de peça chamaram-se novos criados para aqueles dias no salão da frente pretos lavavam o sualho e na cozinha havia reboliço dona estela de penteador de cambraia enfeitado de laços cor-de-rosa era lobrigada de relance hora de um lado hora de outro a dar as suas ordens abanando-se com um grande leque ou aparecia no patamar da escada de fundo preocupada em soerguer as saias contra as águas sujas da lavagem que escorriam para o quintal zumira também ia e vinha com a sua palidez fria e úmida de menina sem sangue henrique de paletó branco ajudava o botelho nos arranjos da casa e de instante a instante chegava à janela para namoriscar pombinha que fingia não dar por isso toda embebida na sua costura a porta do número 15 numa cadeira de vime uma perna dobrada sobre a outra mostrando a meia de seda azul e um sapatinho preto de entrada baixa só de longo em longo espaço ela desviava os olhos do serviço e erguia-os para o sobrado entretanto a figura gorda e encanecida do novo barão sobrecasacado com o chapéu alto derreado para trás na cabeça e sem largar o guarda-chuva entrava da rua e atravessava a sala de jantar seguia até a despensa diligente e esbaforido indagando se já tinha vindo isto e mais aquilo provando dos vinhos que chegavam em garrafões examinando tudo voltando-se para a direita e para a esquerda dando ordens ralhando exigindo atividade depois tornava a sair sempre apressado e metia-se no carro que o esperava à porta da rua toca 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 vamos ver se o fogueteiro aprontou os fogos e viam se chegar quase sem intermitência homens carregados de gigos de champanha caixas de porto e bordô barricas de cerveja cestos e cestos de mantimentos latas e latas de conserva e outros traziam perus e leitões canastras d'ovos quartos de carneiro e de porco e as janelas do sobrado iam se enchendo de compoteiras de doce ainda quente saído do fogo e travessões de barro e de ferro com grandes peças de carne em vinha d'alhos prontos para entrar no forno à porta da cozinha penduraram pelo pescoço um cabrito esfolado que tinha as pernas abertas lembrando sinistramente uma criança a quem enforcassem depois de tirar-lhe a pele todavia cá embaixo um caso palpitante agitava a estalagem domingos o sedutor da florinda desaparecera durante a noite e um novo caixeiro o substituía ao balcão o vendeiro retorquia atravessado a quem lhe perguntava pelo evadido sei cá creio que não podia trazê-lo pendurado ao pescoço mas você disse que respondia por ele repontou marciana que parecia ter envelhecido dez anos naquelas últimas vinte e quatro horas de acordo mas o tratante cegou-me que havemos de fazer é ter paciência pois então ande com o dote que dote você está bêbada bêbada hein ah corja tão bom é um como o outro mas eu hei de mostrar ora não me amole e joão romão virou-lhe as costas para falar a bertoleza que se chegara deixe está malvado que deus é quem há de punir por mim e por minha filha exclamou a desgraçada mas o vendeiro afastou-se indiferente as frases que uma ou outra lavadeira imprecava contra ele elas porém já se não mostravam tão indignadas como na véspera uma só noite rolada por cima do escândalo bastara para tirar-lhe o mérito de novidade marciana foi com a pequena a procura do subdelegado e voltou aborrecida porque ele disseram que nada se poderia fazer enquanto não aparecesse um delinquente mãe e filha passaram todo esse sábado na rua numa roda viva de secretaria e das estações de polícia para o escritório de advogados que um por um lhes perguntavam de quanto dispunham para gastar com o processo despachando as sem mais considerações logo que se inteiravam da escassez de recursos de ambas as partes quando as duas prostradas de cansaço esbraseadas de calor tornaram a tarde para a estalagem na hora em que os homens do mercado que ali moravam recolhiam se já com os balaios vazios ou com o resto da fruta que não conseguiram vender na cidade marciana vinha tão furiosa que sem dar palavra a filha e com os braços moídos de esbordoá-la abriu toda a casa e correu a buscar água para baldear o chão estava possessa vê a vassoura anda lava lava que está indo numa porcaria parece que nunca se limpa o diabo desta casa é deixá-la fechada uma hora e morre-se de fedor abre isso faz peste e notando que a pequena chorava agora deste para chorar em mas na ocasião do relaxamento havias de estar bem disposta a filha soluçou cala-te coisa ruim não ouviste florinda soluçou mais forte ah chora sem motivo espera que te faço chorar com razão e precipitou-se sobre uma acha de lenha mas a mulatinha de um salto pinchou pela porta e atravessou de uma só carreira o pátio da estalagem fugindo em desfilada pela rua ninguém teve tempo de apanhá-la e um clamor de galinheiro assustado levantou-se entre as lavadeiras marciana foi até ao portão como uma doida e compreendendo que a filha a abandonava desatou por sua vez a soluçar de braços abertos olhando para o espaço as lágrimas saltavam-lhe pelas rugas da cara e logo sem transição disparou da cólera que a convulsionava desde a manhã da véspera para cair numa dor humilde e enternecida de mãe que perdeu o filho para onde iria ela meu pai do céu pois você desde ontem que bate na rapariga disse-lhe a rita fugiu-lhe é bem feito que diabo ela é de carne não é de ferro minha filha é bem feito agora chore na cama que é lugar quente minha filha minha filha minha filha ninguém quis tomar o partido da infeliz à exceção da cabocla velha que foi colocar-se perto dela fitando a imóvel com o seu desvairado olhar de bruxa feiticeira marciana arrancou-se da abstração plangente em que caíra para arvorar-se terrível de fronte da venda apostrofando com a mão no ar e a carapinha desgrenhada este galego é que teve a culpa de tudo maldito sejas tu ladrão se não me deres conta de minha filha malvado pego-te fogo na casa a bruxa sorriu sinistramente ao ouvir estas últimas palavras o vendeiro chegou à porta e ordenou em tom seco a marciana que despejasse o número 12 é andar é andar não quero essa berraria aqui bico ou chamo um urbano dou-lhe uma noite amanhã pela manhã rua ah ele esse dia estava intolerante com tudo e com todos por mais de uma vez mandara bertoleza a coisa mais imunda apenas porque esta lhe fizera algumas perguntas concernentes ao serviço nunca o tinham visto assim tão fora de si tão cheio de repelões nem parecia aquele mesmo homem inalterável sempre calmo e metódico e ninguém seria capaz de acreditar que a causa de tudo isso era o fato de ter sido o miranda agraciado com o título de barão sim senhor aquele taverneiro na aparência tão humilde e tão miserável aquele sovina que nunca saíra dos seus tamancos e da sua camisa de riscadinho de angola aquele animal que se alimentava pior que os cães para pôr de parte tudo tudo que ganhava ou extorquia aquele ente atrofiado pela cobiça e que parecia ter abdicado dos seus privilégios e sentimentos de homem aquele desgraçado que nunca jamais amara se não ao dinheiro invejava agora o miranda invejava o deveras com dobrada amargura do que sofrera o marido de dona estela quando por sua vez o invejava ele acompanhava o desde que o miranda viera habitar o sobrado com a família vira-o nas felizes ocasiões da vida cheio de importância cercado de amigos e rodeado de aduladores vira-o dar festas e receber em sua casa as figuras mais salientes da praça e da política vira-o luzir como um grosso peão de ouro girando por entre damas da melhor e mais fina sociedade fluminense vira-o meter-se em altas especulações comerciais e sair-se bem vira-o seu nome figurar em várias corporações de gente escolhida e em subscrições assinando belas quantias vira-o fazer parte de festas de caridade e festas de regozijo nacional vira-o elogiado pela imprensa e aclamado como homem de vistas largas e grande talento financeiro vira-o enfim em todas as suas prosperidades e nunca lhe tiver a inveja mas agora estranho deslumbramento quando o vender o leu no jornal do comércio que o vizinho estava barão barão sentiu o tamanho calafrio em todo o corpo que a vista por um instante se lhe apagou dos olhos barão e durante todo santo dia não pensou noutra coisa barão com esta que ele não contava e de fronte da sua preocupação tudo se convertia em encomendas e crachás até os modestos dois vinténs de manteiga que media sobre um pedaço de papel de embrulho para dar ao freguês transformavam-se de simples mancha amarela em opulenta insígnia de ouro cravejada de brilhantes a noite quando se estirou na cama ao lado da bertoleza para dormir não pôde conciliar o sono por toda a miséria daquele quarto sórdido pelas paredes imundas pelo chão enlameado de poeira e sebo nos tetos funebremente velados pelas teias de aranha estrelavam pontos luminosos que se iam transformando em grã cruzes em hábitos e veneras de toda ordem e espécie e em volta do seu espírito pela primeira vez alucinado um turbilhão de grandezas que ele mal conhecia e mal podia imaginar perpassou vertiginosamente em ondas de seda e rendas veludo e pérolas colos e braços de mulheres seminuas num fremir de risos e espumar aljofrado de vinhos cor de ouro e nuvens de caudas de vestido e abas de casaca lá iam rodando deliciosamente ao som de langorosas valsas e à luz de candelabros de mil velas de todas as cores e carruagens desfilavam reluzentes com uma coroa portinhola o cocheiro teso de librê sopeando parelhas de cavalos grandes e intermináveis mesas estendiam-se serpenteando a perder de vista acumuladas de guarias numa encantadora confusão de flores luzes baixelas e cristais cercadas de um e de outro lado por luxuoso renque de convivas de taça em punho brindando o anfitrião e porque nada disso o vendeiro conhecia de perto mas apenas pelo ruído namorador e fato ficava deslumbrado com o seu próprio sonho tudo aquilo que agora lhe deparava o delírio até aí só lhe passara pelos olhos ou lhe chegara aos ouvidos como o eco e reflexo de um mundo inatingível e longínquo um mundo habitado por seres superiores um paraíso de gozos excelentes e delicados que os seus grosseiros sentidos repeliam um conjunto harmonioso e discreto de sons e cores mal definidas e vaporosas um quadro de manchas pálidas sussurrantes sem firmezas de tintas nem contornos em que se não determinava o que era pétala de rosa ou asa de borboleta murmúrio de brisa ou se se há de beijos não obstante ao lado dele a crioula roncava de papo para o ar gorda estrompada de serviço trezandando a uma mistura de suor com cebola crua e gordura podre mas joão romão nem dava por ela só o que ele via e sentia era todo aquele voluptuoso mundo inacessível vir descendo para a terra chegando-se para o seu alcance lentamente acentuando-se e as dúbias sombras tomavam forma e as vozes duvidosas e confusas transformavam-se em falas distintas e as linhas desenhavam-se nítidas e tudo ia se esclarecendo e tudo se aclarava num reviver de natureza ao raiar do sol os tênues murmúrios suspirosos desdobravam-se em orquestras de baile onde se distinguiam instrumentos e os surdos rumores indefinidos eram já animadas conversas em que damas e cavalheiros discutiam política artes literatura e ciência e uma vida inteira completa real descortinou-se amplamente de fronte dos seus olhos fascinados uma vida fidalga de muito luxo de muito dinheiro uma vida em palácio entre mobílias preciosas e objetos esplêndidos onde ele se via cercado de titulares milionários e homens de farda bordada a quem tratava por tu de igual para igual pondo-lhes a mão no ombro e ali ele não era nunca fora o dono de um cortiço de tamancos e em mangas de camisa ali ele era o senhor barão o barão do ouro o barão das grandezas o barão dos milhões venderam qual era o famoso enorme capitalista o proprietário sem igual o incomparável banqueiro em cujos capitais se equilibrava a terra com imenso globo em cima de colunas feitas de moedas de ouro e viu-se logo montado a cavalheiras sobre o mundo pretendendo abarcá lo com as suas pernas curtas na cabeça uma coroa de rei e na mão um cetro e logo de todos os cantos do quarto começaram a jorrar cascatas de libras esterlinas e a seus pés principiou a formar-se um formigueiro de pigmeus em grande movimento comercial e navios descarregavam pilhas e pilhas de fardos e caixões marcados com as iniciais do seu nome e telegramas faiscavam eletricamente em volta da sua cabeça e paquetes de todas as nacionalidades giravam vertiginosamente em torno de seu corpo de colosso arfando e apitando sem trégua e rápidos comboios a vapor atravessavam no todo de um lado ao outro como se o cozessem com uma cadeia de vagões mas de repente tudo desapareceu com a seguinte frase acorda joão para ir à praia são horas bertolhesa chamava o aquele domingo como todas as manhãs para ir buscar o peixe que ela tinha de preparar para os seus fregueses joão romão com medo de ser iludido não confiava nunca nos empregados a menor compra a dinheiro nesse dia porém não se achou com ânimo de deixar a cama e disse amiga que mandasse o manuel seriam quatro da madrugada ele conseguiu então passar pelo sono as seis estava de pé de fronte a casa do miranda resplandecia já e saram se bandeiras nas janelas da frente mudaram-se as cortinas armaram-se florões de murta entrada e recamaram-se de folhas de mangueira o corredor e a calçada dona estela mandou soltar foguetes e queimar bombas ao romper da alvorada uma banda de música em frente à porta do sobrado tocava desde essa hora o barão madrugada com a família todo de branco com uma gravata de rendas brilhantes no peito da camisa chegava de vez em quando a uma das janelas ao lado da mulher ou da filha agradecendo para a rua e limpava a testa com o lenço acendia charutos risonho feliz resplandecente joão romão via tudo isso com o coração moído certas dúvidas aborrecidas entravam-lhe agora a roer por dentro qual seria o melhor e o mais acertado ter vivido como ele viver até ali curtindo privações em tamancos e em mangas de camisa ou ter feito como Miranda comendo boas coisas e gozando a farta estaria ele joão romão habilitado a possuir e desfrutar tratamento igual ao do vizinho dinheiro não lhe faltava para isso sim de acordo mas teria ânimo de gastá-lo assim sem mais nem menos sacrificar uma boa porção de contos de réis tão penosamente acumulados em troca de uma teteia para o peito teria ânimo de dividir o que era seu tomando esposa fazendo família e cercando-se de amigos teria ânimo de encher de finas iguarias e vinhos preciosos a barriga dos outros quando até ali fora tão pouco condescendente para com a própria e caso resolvesse mudar de vida radicalmente unisse a uma senhora bem educada e distinta de maneiras montar um sobrado como do Miranda envolver-se titular estaria apto para o fazer poderia dar conta do recado dependeria tudo isso somente da sua vontade sem nunca ter vestido um paletó como vestiria uma casaca com aqueles pés deformados pelo diabo dos tamancos criados a solta sem meias como calçaria sapatos de baile e suas mãos calosas e maltratadas duras como as de um cavouqueiro como se ajeitariam com a luva e isso ainda não era tudo o mais difícil seria o que tivesse de dizer aos seus convidados como deveria tratar as damas e cavalheiros em meio de um grande salão cheio de espelhos e cadeiras douradas como se arranjaria para conversar sem dizer barbaridades e um desgosto negro e profundo a soberbolho o coração um desejo forte de querer saltar e um medo invencível de cair e quebrar as pernas afinal a dolorosa desconfiança de si mesmo e a terrível convicção da sua impotência para pretender outra coisa que não fosse juntar dinheiro e mais dinheiro e mais ainda sem saber para que e com que fim acabaram azedando lhe de todo a alma e tingindo de fé a sua ambição e despolindo o seu ouro fora uma besta pensou de si próprio amargurado uma grande besta pois não porque em tempo não tratar a de habituar se logo a certo modo de viver como faziam tantos outros seus patrícios e colegas de profissão por que como eles não aprender a dançar e não frequentar as sociedades carnavalescas e não fora de vez em quando a rua do ouvidor e aos teatros e a bailes e a corridas e a passeios por que se não habituar com as roupas finas e com o calçado justo e com a bengala e com o lenço e com o charuto e com o chapéu e com a cerveja e com tudo que os outros usavam naturalmente sem precisar de privilégio para isso maldita economia teria gasto mais é verdade não estaria tão bem mas ora a deus estaria habilitado a fazer do meu dinheiro que bem quisesse seria um homem civilizado você deu hoje para conversar com as almas seu joão perguntou-lhe bertoliesa notando que ele falava sozinho distraído do serviço deixe-me não me amole você também não estou bom hoje ó gente não falei por mal credo está bem basta e o seu mau humor agravou-se pelo correr do dia começou a implicar com tudo arranjou logo uma pega a entrada da venda com o fiscal da rua pois ele era lá algum parvo que tivesse medo de ameaças de multas se o bolas do fiscal esperava comê-lo por uma perna como costumava fazer com os outros que experimentasse para ver só quanto lhe custaria a festa e que ele não rosnasse muito que ele não gostava de cães a porta era andar pegou-se depois com a machona por causa de um gato desta que a semana passada lhe fora o tabuleiro do peixe frito parava de fronte das tinas vazias encolherizado procurando pretextos para ralhar mandava com um berro saírem as crianças do seu caminho que praga de piolhos arre demônio nunca vira gente tão danada para parir pareciam ratas deu um encontrão no velho libório sai tu também do caminho fona de uma figa não sei que diabo fica fazendo cá no mundo um caco velho como este que já não presta pra nada protestou contra os galos de um alfaiate que se divertia a fazê-los brigar no meio de grande roda entusiasmada e barulhenta vituperou os italianos porque estes na alegre independência do domingo tinham a porta da casa uma esterqueira de cascas de melancia e laranja que eles comiam tagarelando assentado e sobre a janela e a calçada quero isso limpo bramava furioso está pior que um chiqueiro de porcos apre tomara que a febre amarela os lamba todos maldita raça de carcamanos onde trazer-me isso asseiado ou vão tudo para o olho da rua aqui mando eu com a pobre velha marciana que não tratara de despejar o número 12 conforme a intimação da véspera a sua fúria tocou ao delírio a infeliz desde que florinda lhe fugira levava a choramingar e maldizesse monologando com persistência maníaca não pregou o olho durante toda a noite saíra e entrara na estalagem mais de vinte vezes e riquieta olulando como uma cadela quem roubaram o cachorrinho estava apatetada não respondia as perguntas que lhe dirigiam joão romão falou-lhe ela nem sequer se voltou para ouvir e o vendeiro cada vez mais excitado foi buscar dois homens e ordenou que esvaziassem o número 12 os tarecos fora e já aqui mando eu aqui sou eu monarca e tinha gestos inflexíveis de déspota principiou despejo não aqui dentro não tudo lá fora na rua gritou ele quando os descarregadores quiseram depor no pátio os trens de marciana lá fora do portão lá fora do portão e a mísera sem ou por uma palavra assistia o despejo acocorada na rua com os joelhos juntos as mãos cruzadas sobre as canelas resmungando transeuntes paravam a olhá-la formava-se já um grupo de curiosos mas ninguém entendia o que ela rosnava era um rabujar confuso interminável acompanhado de um único gesto de cabeça triste e automático ali perto colchão velho já roto e destripado os móveis desconjuntados e sem verniz as trouxas de mulambos úteis as louças ordinárias e sujas do uso tinham tudo amontoado e sem ordem um ar indecoroso de interior de quarto de dormir devassado em flagrante intimidade e veio o homem dos cinco instrumentos que aos domingos aparecia sempre e fez-se o entra e sai dos mercadores e lavadeiras ganharam a rua em trajos de passeio e os tabuleiros de roupa engomada que saíam cruzaram-se com os sacos de roupa suja que entravam marciana não se movia do seu lugar monologando joão romão percorreu o número doze escancarando as portas padaraches e empurrando para fora com o pé algum trapo ou algum frasco vazio que lá ficar abandonado e a enxotada indiferente a tudo continuava a sussurrar fúnebremente já não chorava mas os olhos tinham os ainda relentados na sua muda fixidez algumas mulheres da estalagem iam ter com ela de vez em quando agora de novo compungidas e faziam-lhe oferecimentos marciana não respondia quiseram obrigá-la a comer não houve meio a desgraçada não prestava atenção a coisa alguma parecia não dar pela presença de ninguém chamaram-na pelo nome repetidas vezes ela persistia no seu ininteligível monólogo sem tirar a vista de um ponto cruzes parece que lhe deu alguma augusta chegara-se também teria ensandecido perguntou a rita que a seu lado olhava para infeliz com um prato de comida na mão coitada tia marciana dizia mulata não fique assim levante-se meta os seus trens para dentro vá lá para casa até encontrar arrumação nada o monólogo continuava olha que vai chover não tarda cair água já senti dois pingos na cara qual a bruxa a certa distância fitava com estranheza igualmente imóvel como por um efeito de sugestão rita afastou-se porque acabava de chegar o firmo acompanhado pelo porfiro trazendo ambos embrulhos para o jantar o amigo dadas dores também veio deram três horas da tarde a casa do miranda continuava em festa animada cada vez mais cheia de visitas lá dentro a música quase que não tomava fôlego enfiando quadrilhas e valsas moças e meninas dançavam na sala da frente com muito riso desarrolhavam-se garrafas a todo instante os criados iam e vinham de carreira da sala de jantar a dispensa e a cozinha carregados de copos em salvas Henrique suado e vermelho aparecia de quando em quando a janela impaciente por não ver pombinha que estava esse dia de passeio com a mãe em casa de leoni João Romão depois de se rasinar na venda com os caixeiros e com a bertoleza tornou ao pátio da estalagem queixando-se de que tudo ali ia muito mal censurou os trabalhadores da pedreira nomeando o próprio Jerônimo cuja força física aliás o intimidara sempre era um relaxamento aquela porcaria de serviço havia três semanas que estavam com uma broca à toa sem atar nem desatar afinal aí chegar ao domingo e não se havia ainda lascado fogo uma verdadeira calaçaria o tal seu Jerônimo Dante tão apurado era agora o primeiro a dar o mau exemplo perdia noites no samba não largava os rastros da Rita Baiana e parecia embeçado por ela não tinha jeito piedade ouvindo o vendeiro dizer mal do seu homem saltou em defesa deste com duas pedras na mão e uma contenda travou-se assanhando todos os ânimos felizmente a chuva caindo em cheio veio dispersar o ajuntamento que se tornava sério cada um correu para o seu buraco num alvoroço exagerado as crianças despiram-se e vieram cá fora tomar banho debaixo das goteiras por pagode gritando rindo saltando e atirando-se ao chão a espernearem fingindo que nadavam e lá de fronte no sobrado ferviam brindes enquanto a água jorrava copiosamente alagando o pátio quando joão romão entrou na venda recolhendo-se da chuva um caixeiro entregou-lhe um cartão do miranda era um convite para lá ir à noite tomar uma chave na de chá o vendeiro a princípio ficou lisonjeado com o obsequio primeiro desse gênero que em sua vida recebia mas logo depois voltou-lhe a cólera com maior ímpeto ainda aquele convite irritava-o como um ultraje uma provocação porque o pulha o convidara devendo saber que ele de certo lá não ia para que se não para o enfrenesear ainda mais do que já estava seu miranda que fosse a tábua com a sua festa e com os seus títulos não preciso dele para nada exclamou o vendeiro não preciso nem dependo de nenhum safardana se gostasse de festas dava-as eu no entanto começou a imaginar como seria no caso que estivesse prevenido de roupa e aceitasse o convite figurou-se bem vestido de pano fino com uma boa cadeia de relógio uma gravata com alfinete de brilhante e viu-se lá em cima no meio da sala a sorrir para os lados prestando atenção a um prestando atenção a outro discretamente silencioso e afável sentindo que o citavam dos lados em voz mortiça e respeitosa como um homem rico cheio de independência e adivinhava os olhares aprobativos das pessoas sérias os óculos curiosos das velhas assentados sobre ele procurando ver se estaria ali um bom arranjo para uma das filhas de menor cotação nesse dia serviu mal e porcamente aos fregueses tratou aos repelões a bertolhesa e quando já às cinco horas deu com a marciana que uns negros por compaixão haviam arrastado para dentro da venda disparatou ora bolas para que diabos me metem em casa este estupor gosto de ver tais caridades com o que é dos outros isto aqui não é acoito de vagabundos e como um polícia todo encharcado de chuva entrasse para beber um gole de paraty joão romão voltou-se para ele e disse-lhe camarada essa mulher é gira não tem domicílio e eu não hei de quando fechar a porta ficar com ela aqui dentro da venda o soldado saiu e daí a coisa de uma hora marciana era carregada para o xadrez sem o menor protesto e sem interromper o seu monólogo de demente os cacaréios foram recolhidos ao depósito público por ordem do inspetor do quarteirão e a bruxa era a única que parecia deveras impressionada com tudo aquilo entretanto a chuva cessou completamente o sol reapareceu como para despedir-se andorinhas e esgaivotaram no ar e o cortiço palpitou inteiro na trêfega alegria do domingo nas salas do barão a festa engrossava cada vez mais estrepitosa de vez em quando vinha de lá uma taça quebrasse no pátio da estalagem levantando protestos e surriadas a noite chegou muito bonita com um belo luar de lua cheia que começou ainda com o crepúsculo e o samba rompeu mais forte mais cedo que de costume incitado pela grande animação que havia em casa do Miranda foi um forró bodó valente a Rita Baiana essa noite estava de veia para a coisa estava inspirada divina nunca dançara com tanta graça e tamanha lubricidade também cantou e cada verso que vinha da sua boca de mulata era um arrulhar choroso de pomba no cio e o firmo bêbado de volúpia enroscava de todo ao violão e o violão e ele gemiam com o mesmo gosto grunhindo ganindo miando com todas as vozes de bichos sensuais num desespero de luxúria que penetrava até o tutano com línguas finíssimas de cobra Jerônimo não pôde conter-se no momento em que a Baiana ofegante de cansaço caiu exausta assentando-se ao lado dele o português segredou-lhe com a voz estrangulada de paixão meu bem se você quiser estar comigo dou uma perna ao demo o mulato não ouviu mas notou o cochicho e ficou de má cara a rondar disfarçadamente o rival o canto e a dança continuavam todavia sem afrouxar entrou-a das dores neném mais uma amiga sua que fora passar o dia com ela rodavam de mãos nas cadeiras rebolando em meio de uma volta de palmas cadenciadas no acompanhamento do ritmo requebrado da música quando o marido de piedade disse um segundo cochicho a Rita firmo precisou empregar grande esforço para não ir logo às do cabo mas lá pelo meio do pagode a baiana caíra na imprudência de derrear-se toda sobre o português e soprar-lhe um segredo requebrando os olhos firmo de um salto aprumou-se então de fronte dele medindo-o de alto abaixo com um olhar provocador e atrevido Jerônimo também posto de pé respondeu altivo com um gesto igual os instrumentos calaram-se logo fez-se um profundo silêncio ninguém se mexeu do lugar em que estava e no meio da grande roda iluminados amplamente pelo capituoso luar de abril os dois homens perfilados de fronte um do outro olhavam-se em desafio Jerônimo era alto espadaúdo construção de touro pescoço de Hércules punho de quebrar um coco com um murro era a força tranquila o pulso de chumbo o outro franzino um palmo mais baixo que o português pernas e braços secos agilidade de maracujá era a força nervosa era o arrebatamento que tudo desbarata no sobressalto do primeiro instante um sólido e resistente o outro ligeiro e destemido mas ambos corajosos senta senta nada de rolo segue a dança gritaram em volta piedade erguera-se para arredar o seu homem dali o cavouqueiro afastou-a com um empurrão sem tirar a vista de cima do mulato deixa-me ver o que quer de mim este cabra rosnou ele dá-te um banho de fumaça galego ordinário respondeu firmo frente a frente agora avançando e recuando sempre com um dos pés no ar e bambuleando todo o corpo e meneando os braços como preparado para agarrá-lo Jerônimo esbravecido pelo insulto cresceu para o adversário com um soco armado o cabra porém deixou-se cair de costas rapidamente firmando-se nas mãos o corpo suspenso a perna direita levantada e o soco passou por cima varando o espaço enquanto o português apanhava no ventre um pontapé inesperado canalha berrou o possesso e ia precipitar-se em cheio sobre o mulato quando uma cabeçada o atirou no chão levanta-te que não dou em defuntos exclamou firmo de pé repetindo a sua dança de todo o corpo o outro ergueira-se logo e mal se tinha equilibrado já uma rasteira o tombava para a direita enquanto da esquerda ele recebia uma tapona na orelha furioso desferiu novo soco mas o capoeira deu para trás um salto de gato e o português sentiu um pontapé nos queixos espirrou-lhe sangue da boca e das ventas então fez-se um clamor medonho as mulheres quiseram meter-se de permeio porém o cabra as emborcava com rasteiras rápidas cujo movimento de pernas apenas se percebia um horrível sarilho se formava João Romão fechou as pressas as portas da venda e trancou o portão da estalagem correndo depois para o lugar da briga o Bruno os mascates os trabalhadores da pedreira e todos os outros que tentaram segurar o mulato tinham rolado em torno dele formando-se uma roda limpa no meio da qual o terrível capoeira fora de si doido reinava saltando a um tempo para todos os lados sem consentir que ninguém se aproximasse o terror arrancava gritos agudos estavam já todos assustados menos a Rita que a certa distância via de braços cruzados aqueles dois homens a se baterem por causa dela um ligeiro sorriso encrespava-lhe os lábios a lua escondera-se mudar o tempo o céu de limpo que estava fizera-se cor de lousa sentia-se um vento úmido de chuva piedade berrava reclamando polícia tinha levado um troca queixos do marido porque insistia em tirá-lo da luta as janelas do Miranda acumulavam-se de gente ouviam-se apitos soprados com desespero nisto ecoou na estalagem um bramido de fera enraivecida firmo acabava de receber sem esperar uma formidável cacetada na cabeça é que jerônimo havia corrido a casa e armara-se com seu varapal minhoto e então o mulato com o rosto banhado de sangue refilando as presas e espumando de cólera erguer o braço direito onde se viu cintilar a lâmina de uma navalha fez-se uma debandada em volta dos dois adversários estrepitosa cheia de pavor mulheres e homens atropelavam-se caindo uns por cima dos outros albino perderam os sentidos piedade clamava estarrecida e insoluços que lhe iam matar o homem a das dores soltava censuras e maldições contra aquela estupidez de se destriparem por causa de entre pernos de mulher a machona armada com o ferro de engomar jurava abrir as fuças a quem lhe desse um segundo coice como acabava ela de receber um nas ancas augusta enfiara pela porta do fundo da estalagem para atravessar o capinzal e ir à rua ver se descobria o marido que talvez estivesse de serviço no quarteirão por esse lado acudiam curiosos e o pátio enchia-se de gente de fora dona Isabel e Pombinha de volta da casa de Leoni tiveram dificuldade em chegar ao número 15 onde mal entraram fecharam-se por dentro praguejando a velha contra a desordem e lamentando-se da sorte que as lançou naquele inferno entanto no meio de uma nova roda incitada pelo povo o português e o brasileiro batiam-se agora a luta era regular havia igualdade de partidos porque o cavouqueiro jogava o pau admiravelmente jogava-o tão bem quanto o outro jogava a sua capoeiragem em balde firmo tentava alcançá-lo Jerônimo sopesando ao meio a grossa vara na mão direita girava-o com tal perícia e ligeireza em torno do corpo que parecia embastilhado por uma teia impenetrável e sibilante não se lhe via a arma só se ouvia uns unidos de ar simultaneamente cortado em todas as direções e ao mesmo tempo que se defendia atacava o brasileiro tinha já recebido pauladas na testa no pescoço nos ombros nos braços no peito nos rins e nas pernas o sangue inundava-o inteiro ele rugia e arfava iroso e cansado investindo ora com os pés ora com a cabeça e livrando-se daqui livrando-se dali aos pulos e às cambalhotas a vitória pendia para o lado do português os espectadores aclamavam no já com entusiasmo mas de súbito o capoeira mergulhou num relance até as canelas do adversário e surgiu-lhe rente dos pés grudado nele rasgando-lhe o ventre com uma navalhada jerônimo soltou um mugido e caiu de borco segurando os intestinos matou 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 exclamaram todos com assombro os apitos esfuziaram mais assanhados firmo varou pelos fundos do cortiço e desapareceu no capinzal pega pega ai meu rico homem ululou piedade atirando-se de joelhos sobre o corpo ensanguentado do marido rita viera também de carreira lançasse ao chão junto dele para lhe afagar as barbas e os cabelos é preciso doutor suplicou aquela olhando para os lados à procura de uma alma caridosa que lhe valesse mas nisto um estardalhaço de formidáveis pranchadas estrugiu no portão da estalagem o portão abalou com estrondo e gemeu abre abre reclamavam de fora João Romão atravessou o pátio como um general em perigo gritando a todos não entra polícia não deixa entrar aguenta aguenta não entra não entra repercutiu a multidão em couro e todo o cortiço verveu que nem uma panela ao fogo aguenta aguenta Jerônimo foi carregado para o quarto a gemer nos braços da mulher e da mulata aguenta aguenta de cada casulo espipavam homens armados de pau achas de lenha varais de ferro um empenho coletivo agitava agora a todos numa solidariedade briosa como se ficassem desonrados para sempre se a polícia entrasse ali pela primeira vez enquanto se tratava de uma simples luta entre dois rivais estava direito jogassem lá as cristas que o mais homem ficaria com a mulher mas agora tratava-se de defender a estalagem a comuna onde cada um tinha a zelar por alguém ou alguma coisa querida não entra não entra e berros atroadores respondiam às pranchadas que lá fora se repetiam ferozes a polícia era o grande terror daquela gente porque sempre que penetrava em qualquer estalagem havia grande estrupício a capa de evitar e punir o jogo e a bebedeira os urbanos invadiam os quartos quebravam o que lá estava punham tudo em polvorosa era uma questão de ódio velho e enquanto os homens guardavam a entrada do capinzal e sustentavam de costas o portão da frente as mulheres em desordem rolavam as tinas arrancavam giraus arrastavam carroças restos de colchões e sacos de cal formando às peças uma barricada as pranchadas multiplicavam-se o portão rangia estalava começava a abrir-se ia ceder mas a barricada estava feita e todos entrincheirados atrás dela os que entraram de fora por curiosidade não puderam sair e viam-se metidos no surumbamba as cercas das hortas voaram a machona terrível fungar as saias e empunhava na mão o seu ferro de engomar a das dores que ninguém dava nada por ela era uma das mais duras e que parecia mais empenhada na defesa afinal o portão lascou um grande rombo abriu-se logo caíram tábuas e os quatro primeiros urbanos que se precipitaram dentro foram recebidos apedradas e garrafas vazias seguiram-se outros havia uns vinte um saco de cal despejado sobre eles desnorteou-os principiou então o sarceiro grosso os sabres não podiam alcançar ninguém por entre a trincheira ao passo que os projectes arremessados lá de dentro desbaratavam o inimigo já o sargento tinha a cabeça partida e duas praças abandonavam o campo a falta de ar era impossível invadir aquele baluarte com tão poucos elementos mas a polícia teimava não mais por obrigação que por necessidade pessoal de desforço semelhante resistência os humilhava se tivessem espingardas fariam fogo o único deles que conseguiu trepar a barricada rolou de lá abaixo sob uma carga de pau e teve de ser carregado para a rua pelos companheiros o Bruno todo sujo de sangue estava agora armado de um refl e o Porfiro mestre na capoeiragem tinha na cabeça uma barretina de urbano fora os morcegos fora fora e a cada exclamação tome pedra tome lenha tome cal tome fundo de garrafa os apitos estridulavam mais e mais fortes nessa ocasião porém neném gritou correndo na direção da barricada acudam aqui acudam há fogo no número doze está saindo fumaça fogo a este grito um pânico geral apoderou-se dos moradores do cortiço um incêndio lamberia aquelas cem casinhas enquanto o diabo esfrega um olho fez-se logo medonha confusão cada qual pensou em salvar o que era seu e os policiais aproveitando o terror dos adversários avançaram com ímpeto levando na frente o que encontravam e penetrando enfim no infernal reduto a dar espadeiradas para a direita e para a esquerda como quem destroça uma boiada a multidão atropelava-se desembestando num alarido uns fugiam à prisão outros cuidavam em defender a casa mas as praças loucas de cólera metiam dentro as portas e iam invadindo e quebrando tudo sequiosas de vingança misto roncou no espaço a trovoada o vento do norte zuniu mais estridente e um grande pé d'água desabou-se errado fim do capítulo 10 gravado por adriana saciuto capítulo onze de o cortiço de aluísio azevedo a bruxa por influência sugestiva da loucura de marciana piorou de juízo e tentou incendiar o cortiço enquanto os companheiros o defendiam a unhas e dentes ela com todo o disfarce carregava palha e sarrafos para o número doze e preparava uma fogueira felizmente acudirá-se felizmente acudiram a tempo mas as consequências foram do mesmo modo desastrosas porque muitas outras casinhas escapando como aquela ao fogo não escaparam a devastação da polícia algumas ficaram completamente assoladas e a coisa seria ainda mais feia se não viera o providencial aguaceiro apagar também o outro incêndio ainda pior que ir de parte a parte lavrava nos ânimos a polícia retirou-se sem levar nenhum preso a ir um iriam todos à estação deus te livre demais pra quê o que ela queria fazer fez estava satisfeita apesar do empenho de joão romão ninguém conseguiu descobrir o autor da sinistra tentativa e só muito tarde cada qual cuidou de pregar olho depois de reacomodar entre plangentes lamentações o que se salvou do destroço o tempo levantou de novo a meia noite ao romper da aurora já muita gente estava de pé e o vendeiro passava uma revista minuciosa no pátio avaliando e carpindo inconsolável e furioso o seu prejuízo de vez em quando soltava uma praga além do que escangalharam os urbanos dentro das casas havia muita tina partida muito geral quebrado lampiões em fanicos hortas e cercas arrasadas o portão da frente e a tabuleta foram reduzidos a lenha joão romão meditava para cobrir o dano carregar o imposto sobre os moradores da estalagem aumentando-lhes o aluguel dos cômodos e o preço dos gêneros viu-se numa doba doira durante o dia inteiro desde pela manhã dera logo as providências para que tudo voltasse aos seus eixos o mais depressa possível mandou buscar novas tinas fabricar novos giraus e consertar os quebrados pôs gente a remendar o portão e a tabuleta ao meio dia teve de comparecer a presença do subdelegado na secretaria da polícia foi mesmo em mangas de camisa e sem meias muitos do cortiço o acompanharam quer por espírito de camaradagem quer por simples curiosidade uma verdadeira patuscada esse passeio à cidade parecia uma romaria algumas mulheres levavam os seus pequenitos ao colo um magote de italianos ia à frente macarroneando a fumar cachimbo alguns cantavam ninguém tomou bonde e por toda a viagem discutiram e altercaram em grande troça comentando com gargalhadas e chalaças gordas o que iam encontrando a chamar a atenção das ruas por onde desfilava a ruidosa farândula a sala da polícia encheu-se o interrogatório exclusivamente dirigido a joão romão era respondido por todos a um só tempo a despeito dos protestos e das ameaças da autoridade que se viu tonta nenhum deles nada esclarecia e todos se queixavam da polícia exagerando as perdas recebidas na véspera a respeito de como se travar o conflito e quem o provocara o taverneiro declarou que nada podia saber ao certo porque na ocasião se achava ausente da estalagem do que tinha certeza era de que as praças lhe invadiram a propriedade e puseram em cacos tudo o que encontraram como se aquilo lá fosse roupa de francês bem feito bradou o subdelegado não resistissem um couro de respostas assanhadas levantou-se para justificar a resistência ah estavam mais que fartos de ver o que pintavam os morcegos quando lhes não saía alguém pela frente esbodegavam até a última só pelo gostinho de fazer mal pois então uma criatura porque estava divertisse um bocado com os amigos havia de ser aperreada que nem boi ladrão tinha lá jeito os rolos eram sempre a polícia quem os levantava com as suas fúrias não se metesse ela na vida de quem vivia sossegado no seu canto e não sairia tanto barulho como de costume o espírito de coletividade que unia aquela gente em círculo de ferro impediu que transpirasse uma enorme eslumbre de denúncia o subdelegado depois de dirigir-se inutilmente a um por um despachou o bando que fez logo a sua retirada no meio de uma lacridade mais quente ainda que a daída lá no cortiço de portas adentro podiam esfaquear-se à vontade que nenhum deles e muito menos a vítima seria capaz de apontar o criminoso tanto que o médico que logo depois da invasão da polícia desceu da casa do Miranda a estalagem para socorrer Jerônimo não conseguiu arrancar deste o menor esclarecimento sobre o motivo da navalhada não fora nada não fora de propósito estavam a brincar e suceder àquilo ninguém tiver a menor intenção de fazer limoça Rita mostrou-se de uma incansável solicitude para com o ferido foi ela quem correu a buscar os remédios quem serviu de ajudante ao médico e quem serviu de enfermeiro ao doente muitos lá iam demorando-se um instante para dar fé ela porém desde que Jerônimo se achou operado não lhe abandonou a cabeceira ao passo que piedade aflita e atarantada não fazia-se não chorar e arrelhasse a mulata essa não chorava mas a sua fisionomia tinha uma profunda expressão de mágoa internecida agora toda ela se sentia a pegar-se aquele homem bom e forte aquele gigante inofensivo aquele Hércules tranquilo que mataria o firmo com uma punhada mas que na sua boa fé se deixara navalhar pelo fascínora e tudo por causa dela só por ela seu coração de mulher rendia-se cativo a semelhante dedicação ensanguentada e dolorosa e ele o mísero interrompia as contrações do rosto para sorrir de fronte dos olhos enamorados da baiana feliz naquela desgraça que lhe permitia gozar dos seus carinhos e tomava-lhe as mãos e cingia-lhe a cintura resignado e comovido sem uma palavra sem um gesto mas a dizer bem claro na sua dor silenciosa e quieta de animal ferido que a amava muito que a amava loucamente rita afagava o já sem a menor sombra de escrúpulo tratando-o por tu amegando-lhe os cabelos sujos de sangue com a polpa macia da sua mão feminil e ali mesmo em presença da mulher dele só faltava beijá-lo com a boca que com os olhos o devorava de beijos ardentes e sequiosos depois da meia noite dada ela e piedade ficaram sozinhas velando o enfermo deliberou-se que este iria pela manhã para a ordem de santo antônio de que era irmão e com efeito no dia imediato enquanto o vendeiro e seu bando andavam lá às voltas com a polícia e o resto do cortiço formigava pagarelando em volta do concerto das titas e giraus jerônimo ao lado da mulher e da rita seguia dentro de um carro para o hospital as duas só voltaram de lá à noite caindo de fadiga de resto toda a estalagem estava igualmente prostrada e morrendo pela cama se bem que nesse dia as lavadeiras em geral gazeassem o trabalho as que tinham roupa com mais pressa foram lavar fora ou arrastaram bacias de banho para debaixo das bicas a falta de melhor vasilha para o serviço discutiu-se a campanha da véspera sem variar de assunto aqui era um que lembrava as suas proezas com os urbanos descrevendo entusiasmado os pormenores da luta ali outro repetia cheio de empáfia os desaforos que dissera depois nas bochechas da autoridade mais adiante trocavam-se queixas e recriminações cada qual mulheres e homens sofreram seu prejuízo ou a sua arranhadura e mostravam entre si numa febre de indignação os objetos partidos ou a parte do corpo escoriada mas às nove da noite já não havia viva alma no pátio da estalagem a venda fechou-se um pouco mais cedo que de costume Bertoleza tirou-se ao colchão estrompada João Romão recolheu-se junto dela porém não conseguiu dormir sentia calafrios e pontadas na cabeça chamou pela amiga a gemer e pediu-lhe que lhe desse alguma coisa para suar supunha estar com febre a crioula só descansou quando muitas horas adiante depois de mudar-lhe a roupa ouviu pegar no sono e daí a pouco às quatro da madrugada erguia-se ela com estalos de juntas a bocejar fungando no seu extremunhamento pesadão e pigarreando forte acordou o caixeiro para ir ao mercado gargarejou um pouco d'água à torneira da cozinha e foi fazer fogo para o café dos trabalhadores riscando fósforos e acendendo cavacos num fogareiro donde começaram a borbotar grossos novelos de fumo espesso afora clareava já e a vida renascia no cortiço a luta de todos os dias continuava como se não houver a interrupção principiava o burburinho aquela noite bem dormida punha-os a todos de bom humor bombinha entretanto nessa manhã acordara batida e nervosa sem ânimo de sair dos lençóis pediu café à mãe, bebeu e tornou a abraçar-se nos travesseiros escondendo o rosto não te sentes melhor hoje, minha filha? perguntou-lhe Dona Isabel apalpando-lhe a testa febre não tens? ainda sinto o corpo mole mas não é nada isso passa foi de tanto gelo que tomaste em casa da madama não te dizia agora o melhor é dar-te o escaldapés não, não por amor de Deus daqui a pouco estou em pé às oito horas com efeito levantava-se e fazia indolentemente o alinho da cabeça defronte do seu modesto lavatório de ferro disse-ia sem forças para a menor coisa toda ela transpirava uma contemplativa melancolia de convalescente havia uma doce expressão dolorosa na limpidez cristalina de seus olhos de moça enferma um pobre sorriso pálido a entreabrir-lhe as pétalas da boca sem lhe alegrar os lábios que pareciam ressequidos a míngua de beijos de amor assim delicada planta murcha langue-se e morre se carinhosa borboleta não vai sacudir sobre ela asas prengues de fecundo e dourado pólen o passeio à casa de Leonie fizeram-lhe muito mal trouxe de lá impressões e íntimos vexames que nunca mais se apagariam por toda a sua vida a cocote recebeu-a de braços abertos radiante com apanhá-la junto de si naqueles divãs fofos e traidores entre todo aquele luxo extravagante e requintado próprio para os vícios grandes ordenou a criada que não deixasse entrar ninguém ninguém nem mesmo o bebê e assentou-se ao lado da menina bem juntinho uma da outra tomando-lhe as mãos fazendo-lhe uma infinidade de perguntas e pedindo-lhe beijos que saboreava gemendo de olhos fechados dona Isabel suspirava também mas de outro modo na sua parva compreensão do conforto aqueles impertinentes espelhos aqueles móveis casquilhos e aquelas cortinas escandalosas arrancavam-lhe saudosas recordações do bom tempo e avivavam a sua impaciência por melhor futuro ah e assim Deus quisesse ajudá-la as duas da tarde Leonie por sua própria mão serviu as visitas um pequeno lanche de foie gras presunto e queijo acompanhado de champanhe gelo e água de celts e sem se descuidar um instante da rapariga tinha para ela extremas solicitudes de namorado levava-lhe a comida à boca bebia do seu copo apertava-lhe os dedos por debaixo da mesa depois da refeição dona Isabel que não estava habituada a tomar vinho sentiu vontade de descansar o corpo Leonie franquiou-lhe um bom quarto com boa cama e mal percebeu que a velha dormia fechou a porta pelo lado de fora para melhor ficar em liberdade com a pequena bem agora estavam perfeitamente a sós vem cá minha flor disse-lhe puxando-a contra si e deixando-se cair sobre um divã sabes eu te quero cada vez mais estou louca por ti e devorava-a de beijos violentos repetidos quentes que sufocavam a menina enchendo-a de espanto e de um instintivo temor cuja origem a pobrezinha na sua simplicidade não podia saber qual era a cocote percebeu o seu enleio e ergueu-se sem largar-lhe a mão descansemos nós também um pouco propôs arrastando-a para a alcova pombinha sentou-se constrangida no rebordo da cama e toda perplexa com vontade de afastar-se mas sem ânimo de protestar por acanhamento tentou reatar o fio da conversa que elas sustentavam um pouco antes a mesa em presença de dona Isabel leoni do que do que vestimenta e precipitou-se contra ela a beijar-lhe todo o corpo a empolgar-lhe com os lábios o róseo bico do peito oh deixa disso deixa disso reclamava pombinha extorcendo-se em cócegas e deixando ver preciosidades de nudez fresca e virginal que enlouqueciam a prostituta que mal faz estamos brincando não não babuciou a vítima repelindo a sim sim insistiu leoni fechando-a entre os braços como entre duas colunas e pondo em contato com o dela todo o seu corpo nu pombinha arfava relutando mas o atrito daquelas duas grossas pomas e requietas sobre o seu mesquinho peito de donzela impúbre e o roçar vertiginoso daqueles cabelos ásperos e crespos nas estações mais sensitivas da sua feminilidade acabaram por afoguear-lhe a pólvora do sangue desertando-lhe a razão ao rebate dos sentidos agora espolinhava-se toda serrando os dentes fremindo-lhe a carne em crispações de espasmo ao passo que a outra por cima doida de luxúria irracional feroz revoluteava em corcovos de égua bufando e relinchando e metia-lhe a língua terça pela boca e pelas orelhas e esmagava-lhe os olhos debaixo dos seus beijos lubrificados de espuma e mordia-lhe o lóbulo dos ombros e agarrava-lhe convulsivamente o cabelo como se quisesse arrancá-lo aos punhados até que com um assomo mais forte devorou-a num abraço de todo o corpo ganindo ligeiros gritos secos curtos muito agudos e afinal desabou para o lado exânime inerte os membros atirados num abandono de bêbado soltando de instante a instante um soluço estrangulado a menina voltara a si e torcera-se logo em sentido contrário à adversária singindo-se rente aos travesseiros e abafando o seu pranto envergonhada e corrida a impúdica mal orientada ainda e sem conseguir abrir os olhos procurou animá-la amegando-lhe a nuca e as espáduas mas pombinha parecia inconsolável e a outra teve de erguer-se a meio e puxá-la como uma criança para o seu colo onde ela foi ocultando o rosto a soluçar baixinho não chores assim meu amor pombinha continuou a soluçar vamos não quero ver-te deste modo está zangada comigo não volto mais aqui nunca mais exclamou por fim a donzela desgalgando o leito para vestir-se vem cá não sejas ruim ficarei muito triste se estiveres mal com a tua negrinha anda não me feches a cara deixe-me vem cá pombinha não vou já disse e vestia-se com movimentos de raiva leonis saltara para junto dela e pôs-se a beijar-lhe a força os ouvidos e o pescoço fazendo-se muito humilde adulando-a comprometendo-se a ser sua escrava e obedecer-lhe como um cachorrinho contanto que aquela tirana não se fosse assim zangada faço tudo tudo mas não fiques mal comigo ah se soubesses como eu te adoro não sei largue-me espera que amolação oh deixa de tolice escuta por amor de deus pombinha acabava de encasar o último botão do corpinho e repuxava o pescoço e sacudia os braços ajustando bem a sua roupa ao corpo mas leonis caíra-lhe aos pés enleando-a pelas pernas e beijando-lhe as saias olha ouve deixe-me sair não não há de zangada eu faço aqui um escândalo dos diabos é que mamãe já acordou com certeza quer acordar-se agora meretriz defendia a porta da alcova oh meu deus deixe-me sair não deixo sem fazermos as pazes que aborrecimento dá-me um beijo não dou pois então não sais eu grito pois grita que me importa arrede-se daqui por favor faz as pazes não estou zangada creia estou indisposta não me sinto boa mas eu faço questão do beijo pois bem está aí e beijoa não quero assim foi dado de má vontade pombinha deu-lhe outro ah agora bem espero um nada deixa arranjar-me é um instante em três tempos lavou-se ligeiramente no bidê endireitou o penteado de fronte do espelho num movimento rápido de dedos e empouou-se perfumou-se e enfiou camisa anágua e penteador tudo com uma expedição de quem está habituada vestir-se muitas vezes por dia e pronta correu uma vista d' olhos pela menina desenrugou-lhe a saia consertou-lhe melhor os cabelos e readquirindo o seu ar tranquilo de mulher ajuizada tomou-a pela cintura e levou-a vagarosamente até a sala de jantar para tomarem vermute com gasosa o jantar foi às seis e meia correu frio não tanto por parte de pombinha que aliás se mostrava bem incomodada como porque dona isabel dormindo até o momento de a chamarem para a mesa sentia-se asiada com o foie gras a dona da casa todavia não se forrou a desvelos e fez por alegrá-las rindo e contando anedotas burlescas ao café apareceu juju que a criada levara a passear desde logo depois do almoço e uma afetação de agrados levantou-se em torno da pequerruxa leoni pôs-se a conversar com ela falando como criança dizendo-lhe que mostrasse a dona isabel o seu patinho novo mais tarde no terraço enquanto fumava um cigarro tomou a mão de pombinha e meteu-lhe no dedo um anel com um diamante cercado de pérolas a menina recusou o mimo formalmente foi precisa intervenção da velha para que ela consentisse em aceitá-lo às oito horas retiraram-se as visitas seguindo direitinho para a estalagem durante toda a viagem pombinha parecia preocupada e triste que tens tu perguntou-lhe a mãe duas vezes e de ambas a filha respondeu nada aborrecimento no pouco que dormiu essa noite que foi a do barulho com a polícia teve sonhos agitados e passou mal todo dia seguinte com molezas de febre e dores no útero não arredou pé de casa nem para ver os destroços do conflito a notícia do desfloramento e da fuga de florinda como a da loucura da velha marciana produziram-lhe grande abalo nos nervos na manhã imediata a despeito de fazer-se forte torceu o nariz ao pobre almoço que dona isabel lhe apresentou carinhosa persistiam-lhe as dores uterinas não vivas mas constantes não teve ânimo de pegar na costura e um livro que ela tentou ler foi por várias vezes repelido às onze para o meio dia era tal o seu constrangimento e era tal o seu desassossego entre as apertadas paredes do número 15 que malgrado os protestos da velha saiu a dar uma volta por detrás do cortiço a sombra dos bambus e das mangueiras uma irresistível necessidade de estar só completamente só uma aflição de conversar consigo mesma a apartavam do seu estreito quarto sufocante tão tristonho e tão pouco amigo pungia-lhe na brancura da alma virgem um arrependimento incisivo e negro das torpesas da antivéspera mas lubrificada por essa recordação toda sua carne ria e rejubilava-se pressentindo delícias que lhe pareciam reservadas para mais tarde junto de um homem amado dentro dela balbuciavam desejos até aí mudos e adormecidos e mistérios desvendavam-se no segredo do seu corpo enchendo-a de surpresa e mergulhando-a em fundas concentrações de êxtases um inefável quebranto afrouxava-lhe a energia e destendia-lhe os músculos com uma embriaguez de flores traiçoeiras não pode resistir assentou-se debaixo das árvores um cotovelo em terra a cabeça reclinada contra a palma da mão na doce tranquilidade daquela sombra morna ouviam-se retinir distantes a picareta dos homens da pedreira e o martelo dos ferreiros na forja e o canto dos trabalhadores hora mais claro hora mais duvidoso acompanhando o mar olhar dos ventos ondeava no espaço melancólico e sentido como um couro religioso de penitentes o calor tirava do capim um cheiro sensual a moça fechou as pálpebras vencida pelo seu delicioso entorpecimento e estendeu-se de todo no chão de barriga para o ar braços e pernas abertas adormeceu começou logo a sonhar que em de redor ia tudo se fazendo de um cor-de-rosa a princípio muito leve e transparente depois mais carregado e mais e mais até formar-se em torno dela uma floresta vermelha cor-de-sangue onde largos tinhorões rubros se agitavam lentamente e viu-se nua toda nua exposta ao céu sob a tepe da luz de um sol embriagador que lhe batia de chapa sobre os seios mas pouco a pouco seus olhos posto que bem abertos nada mais enxergavam do que uma grande claridade palpitante onde o sol feito de uma só mancha reluzente oscilava como um pêndulo fantástico entretanto notava que em volta da sua nudez aloirada pela luz iam se formando ondulantes camadas sanguíneas que se agitavam desprendendo aromas de flor e rodando o olhar percebeu cheia de encantos que se achava deitada entre pétalas gigantescas no regaço de uma rosa interminável em que seu corpo se atufava como em ninho de veludo carmesim bordado de ouro fofo macio trescalante e morno e suspirando espreguiçou-se toda num enleio de volúpia assética lá do alto o sol afitava obstinadamente enamorado das suas mimosas formas de menina ela sorriu para ele requebrando os olhos e então o fogoso astro tremeu e agitou-se e desdobrando-se abriu-se de par em par em duas asas e principiou a fremir atraído e perplexo mas de repente nem que se de improviso lhe inflamassem os desejos precipitou-se lá de cima agitando as asas e veio enorme borboleta de fogo a dejar luxuriosamente em torno da imensa rosa em cujo regaço a virgem permanecia com os peitos franqueados e a donzela sempre que a borboleta se aproximava da rosa sentia-se penetrar de um calor estranho que lhe acendia gota a gota todo o seu sangue de moça e a borboleta sem parar nunca doidejava em todas as direções ora fugindo rápida ora se chegando lentamente medrosa de tocar com as suas antenas de brasa a pele delicada e pura da menina esta delirante de desejos ardia por ser alcançada e empinava o colo mas a borboleta fugia uma sofreguidão lúbrica desensofrida apoderou-se da moça queria a todo custo que a borboleta pousasse nela ao menos um instante um só instante e a fechasse num rápido abraço dentro das suas asas ardentes mas a borboleta sempre doida não conseguia deter-se mal se adiantava fugia logo e riqueta desvairada de volúpia vem vem suplicava a donzela apresentando o corpo pousa um instante em mim queima minha carne no calor das suas asas e a rosa que a tinha o colo é que parecia falar e não ela de cada vez que a borboleta se avizinhava com as suas negaças a flor arregaçava-se toda dilatando as pétalas abrindo o seu pistilo vermelho e ávido daquele contato com a luz não fujas não fujas pousa um instante a borboleta não pousou mas um delírio convulsa de amor sacudiu as asas com mais ímpeto e uma nuvem de poeira dourada desprendeu-se sobre a rosa fazendo a donzela soltar gemidos e suspiros tonta de gosto sob aquele eflúvio luminoso e fecundante isto combinha soltou um ai formidável e despertou sobressaltada levando logo ambas as mãos ao meio do corpo e feliz e cheia de susto ao mesmo tempo a rir e a chorar sentiu o grito da puberdade sair-lhe a final das entranhas em uma onda vermelha e quente a natureza sorriu-se como vida um sino ao longe batia alegre as doze badaladas do meio-dia o sol vitorioso estava a pino e por entre a copagem negra da mangueira um dos seus raios descia em fio de ouro sobre o ventre da rapariga abençoando a nova mulher que se formava para o mundo capítulo xiii o cortiço de aluísio azevedo pombinha ergueu-se de um pulo e abriu de carreira para casa no lugar em que estivera deitada o capim verde ficou matizado de pontos vermelhos a mãe lavava a tina ela chamou-a com instância enfiando cheia de alvoroço pelo número quinze e aí sem uma palavra ergueu a saia do vestido e expôs a dona isabel as suas fraldas ensanguentadas veio perguntou a velha com um grito arrancado do fundo d'alma a rapariga meneou a cabeça afirmativamente sorrindo feliz e enrubecida as lágrimas saltaram dos olhos da lavadeira bendito e louvado seja nosso senhor jesus cristo exclamou ela caindo de joelhos de fronte da menina e erguendo para deus o rosto e as mãos trêmulas depois abraçou-se as pernas da filha e no arrebatamento da sua comoção beijou-lhe repetidas vezes a barriga e parecia querer beijar também aquele sangue abençoado que lhes abria os horizontes da vida que lhes garantia o futuro aquele sangue bom que descia do céu como a chuva bem fazeja sobre uma pobre terra esterilizada pela seca não se pôde conter enquanto pombinha mudava de roupa saiu ela ao pátio a pregoando aos quatro ventos a linda notícia e se não fora a formar oposição da menina teria passeado em triunfo a camisa ensanguentada para que todos a vissem bem e para que todos a adorassem entre hinos de amor que nem a uma verônica sagrada de um cristo minha filha é mulher minha filha é mulher o fato abalou o coração do cortiço as duas receberam parabéns e felicitações dona isabel acendeu velas de cera à frente do seu oratório e nesse dia não pegou mais no trabalho ficou estonteada sem saber o que fazia a entrar e a sair de casa radiante de ventura de cada vez que passava junto da filha dava-lhe um beijo na cabeça e em segredo recomendava-lhe todo cuidado que não apanhasse umidade que não bebesse coisas frias que se agasalhasse o melhor possível e no caso de sentir o corpo mole que se metesse logo na cama qualquer imprudência poderia ser fatal o seu empenho era pôr o joão da costa no mesmo instante ao corrente da grande novidade e pedir-lhe que marcasse logo o dia do casamento a menina entendia que não que era feio mas a mãe arranjou um portador e mandou chamar o rapaz com urgência ele apareceu à tarde a velha convidara gente para jantar matou duas galinhas comprou garrafas de vinho e à noite serviu às nove horas um chá com biscoitos neném e a das dores apresentaram-se em trazos de festa fez-se muita cerimônia conversou-se em voz baixa formando todos em volta de pombinha uma solícita cadeia de agrados uma respeitosa preocupação de bons desejos a que ela respondia sorrindo como vida como que exalando da frescura da sua virgindade um vitorioso aroma de flor que desabrocha e a partir desse dia dono isabel mudou completamente as suas rugas alegraram-se ouviam na cantarolar pela manhã enquanto varria a casa e espanava os móveis não obstante depois do tremendo conflito que acabou em navalhada uma tristeza ia minando uma grande parte da estalagem já se não faziam as quentes noitadas de violão e dança ao relento a rita andava aborrecida e concentrada desde que jerônimo partiu para a ordem firmo fora intimado pelo vendeiro aquele não pusesse nunca mais os pés em casa sob pena de ser entregue à polícia piedade que vivia darás carpindo a ausência do marido ainda ficou mais consumida com a primeira visita que lhe fez ao hospital encontrou o frio e sem uma palavra de ternura para ela deixando até perceber a sua impaciência por ouvir falar da outra aquela maldita mulata dos diabos que no fim das contas era a única culpada de tudo aquilo e havia de ser a sua perdição e mais do seu homem quando voltou de lá atirou-se à cama a soluçar sem alívio e nessa noite não pôde pregar olho senão já pela madrugada um negro desgosto comia-a por dentro como tubérculos de tísica e tirava-lhe a vontade para tudo que não fosse chorar outro que também coitado arrastava a vida muito triste era o bruno a mulher que a princípio não lhe fizera grande falta agora a torturava com a sua distância um mês depois da separação o desgraçado já não podia esconder o seu sofrimento e ralava-se de saudades a bruxa a pedido dele tirou a sorte nas cartas e disse-lhe misteriosamente que leocade ainda o amava só dona isabel e a filha andavam de veras satisfeitas essas sim nunca tinham tido uma época tão boa e tão esperançosa pombinha abandonara o curso de dança o noivo e agora visitá-la invariavelmente todas as noites chegava sempre às sete horas e demorava-se até às dez davam-lhe café numa xícara especial de porcelana às vezes jogavam a bisca e ele mandava buscar de sua algibeira uma garrafa de cerveja alemã e ficavam a conversar os três cada qual defronte do seu copo a respeito dos projetos de felicidade comum outras vezes o costa sempre muito respeitador muito bom rapaz acendia seu charuto da bahia e deixava-se cair numa pasmaceira a olhar para a moça todo embebido nela pombinha punha alegrias naqueles serões com as suas garrulices de pomba que prepara o ninho depois do seu idilho com o sol fazia-se muito amiga da existência sorvendo a vida em austos largos como quem acaba de sair de uma prisão e saboreia o ar livre volvia-se carnuda e cheia sazonava que nem uma fruta que nos provoca o apetite de morder dona isabel ao lado deles toscanejava do meio para o fim da visita traçando cruzes na boca e afugentando os bocejos com voluptuosas pitadas da sua insigne tabaqueira fixado o dia do casamento o assunto inalterável da conversa era o enxoval da noiva e a casinha que o costa preparava para a lua de mel iriam todos três morar juntos teriam cozinheiro e uma criada que lavasse e engomasse o rapaz trouxera peças de linho e de algodão e ali a luz amarela do velho candeeiro de querosene enquanto a mãe talhava camisas e lençóis a filha cozia valentemente numa máquina que lhe ofereceram noivo uma vez eram duas da tarde ela pregava rendas numa fronha de almofada quando bruno cheio de hesitações a coçar os cabelos da nuca pálido e mal asseiado disse-lhe encostando se a ombreira da porta ora minha pombinha tinha ali um servicinho a pedir mas vós mesezinha anda agora tão tomada com seu enxoval e não há de querer dar-se a maços que queres tu bruno é nada é que precisava que vós mesezinha me fizesse uma carta para aquele diabo mas já se vê que não tem cabimento fica para depois uma carta para tua mulher não é coitada é mais doida do que ruim pois se a gente até dos brutos tem pena pois está servido queres para já não vale estorvar continue seu servicinho eu volto para outra vez não anda cá entra o que se tem de fazer faça logo Deus lhe pague vós mesezinha é mesmo um anjo não sei a quem se chegue a gente ao depois que já lha não tivermos cá e continuou a louvar a bondade da rapariga enquanto esta toda serviçal preparava numa mesinha redonda os seus apetrechos de escrita vamos lá bruno que queres tu mandar dizer a leocádia diga-lhe antes de mais nada que aquilo que quebrei dela que dou outro que ela fez mal em quebrar também o que era meu mas que feche os olhos águas passadas não moem moinho que sei que ela agora está desempregada e aos paus que está a dever para mais de mês na estalagem mas que não precisa dar cabeçadas que me mande cá o senhorio que me entendo com ele que acho bom que ela deixa a casa da crioula onde come porque a mulher já se queixou e já disse a quem quis ouvir que aquilo lá não era ponto de vadios e mulheres de má vida que ela se tivesse um pouco de tino nem precisava estar as migalhas dos outros que eu na forja fazia para a trazer de barriga cheia e mais aos filhos que Deus mandasse principiava tomar calor que a culpada de tudo isso é só ela e mais ninguém tivesse um bocado de juízo e não precisava envergonhar a cara por aí isso já está dito bruno pois arrume-lhe outra vez a ver se ela toma bril e que mais que ele não quer o mal nem lhe rogo pragas mas que é bem feito que ela amargue um pouco do pão do diabo para ficar sabendo que uma mulher direita não deve olhar se não para seu marido e que se ela não fosse tão maluca já aí vai você repetir ainda uma vez a mesma cantiga mas diga-lhe sempre tenha paciência em ampobinha que ainda estaria aqui comigo como dantes sem aguentar repelões de estranhos adiante bruno diga-lhe e interrompeu-se ora que mais ele tinha a dizer coçou a cabeça veja bruno você é quem sabe o que precisa escrever a sua mulher diga-lhe não se animava que diga-lhe não não lhe diga mais nada posso então fechar a carta está bom resmungou o ferreiro decidindo-se vá lá diga-lhe que que houve um silêncio no qual o desgraçado parecia arrancar de dentro uma frase que no entanto era a única ideia que o levava a dirigir-se a mulher afinal depois de coçar mais vivamente a cabeça gaguejou com a voz estrangulada de soluços diga-lhe que se ela quiser tornar para minha companhia pode vir eu esqueço tudo combinha impressionada pela transformação da voz dele levantou o rosto e viu que as lágrimas lhe desfilavam duas a duas três a três pela cara e indo afogar-se-lhe na moita cerdosa das barbas e coisa estranha ela que escrevera tantas cartas naquelas mesmas condições que tantas vezes presenciara o choro rude de outros muitos trabalhadores do cortiço sobressaltava-se agora com os desalentados soluços do ferreiro porque só depois que o sol lhe abençoou o ventre depois que nas suas entranhas ela sentiu o primeiro grito de sangue de mulher teve olhos para essas violentas misérias dolorosas a que os poetas davam o bonito nome de amor a sua intelectualidade tal como seu corpo desabrochara inesperadamente atingindo de súbito em pleno desenvolvimento uma lucidez que a deliciava e surpreendia não a comovera tanto a revolução física como que naquele instante o mundo inteiro se despia à sua vista de improviso esclarecida patenteando-lhe todos os segredos das suas paixões agora encarando as lágrimas do bruno ela compreendeu e avaliou a fraqueza dos homens a fragilidade desses animais fortes de músculos valentes de patas esmagadoras mas que se deixavam encabrestar e conduzir humildes pela soberana e delicada mão da fêmea aquela pobre flor de cortiço escapando a estupidez do meio em que desabotou tinha de ser fatalmente vítima da própria inteligência a míngua de educação seu espírito trabalhou a revelia e a traiçoou-a obrigando-a a tirar da substância caprichosa da sua fantasia de moça ignorante e viva a explicação de tudo que lhe não ensinaram a ver e sentir bruno retirou-se com a carta pombinha pousou os cotovelos na mesa e tulipou as mãos contra o rosto a cismar nos homens que estranho poder era esse que a mulher exercia sobre eles a tal ponto que os infelizes carregados de desonra e de ludibrio ainda vinham covardes e suplicantes mendigar-lhe o perdão pelo mal que ela lhes fizera e surgiu-lhe então uma ideia bem clara da sua própria força e do seu próprio valor sorriu e no seu sorriso já havia garras uma aluvião de cenas que ela jamais tentara explicar e que até aí jaziam esquecidas nos meandros do seu passado apresentavam-se agora nítidas e transparentes compreendeu como era que certos velhos respeitáveis cujas fotografias Leonie lhe mostrara no dia que passaram juntas deixavam-se vilmente cavalgar pela loureira cativos e submissos pagando a escravidão com a honra os bens e até com a própria vida se a prostituta depois de os ter esgotado fechava-lhes o corpo e continuou a sorrir desvanecida na sua superioridade sobre esse outro sexo vaidoso e fanfarrão que se julgava senhor e que no entanto fora posto no mundo simplesmente para servir ao feminino escravo ridículo que para gozar um pouco precisava tirar da sua mesma ilusão a substância do seu gozo ao passo que a mulher a senhora a dona dele ia tranquilamente desfrutando o seu império endeusada e querida prodigalizando martírios que os miseráveis aceitavam contritos a beijar os pés que os deprimiam e as implacáveis mãos que os estrangulavam ah homens homens sussurrou ela de em volta com um suspiro e pegou de novo na costura deixando que o pensamento vadiasse a solta enquanto os dedos iam maquinalmente pregando as rendas naquela almofada em que a sua cabeça teria de repousar para receber o primeiro beijo genital num só lance de vista como quem apanha uma esfera entre as pontas de um compasso mediu com as antenas da sua perspicácia mulheril toda aquela esterqueira onde ela depois de se arrastar por muito tempo como larva um belo dia acordou borboleta a luz do sol e sentiu diante dos olhos aquela massa informe de machos e fêmeas a comichar a fremir concupiscente sufocando-se uns aos outros e viu o firmo e o gerônimo atassalharem-se como dois cães que disputam uma cadela da rua e viu o Miranda lá de fronte subalterno ao lado da esposa infiel que se divertia a fazê-lo dançar a seus pés seguro pelos chifres e viu o Domingos que fora da venda furtando horas ao sono depois de um trabalho de burro e perdendo o seu emprego e as economias ajuntadas com sacrifício só para ter um instante de luxúria entre as pernas de uma desgraçadinha irresponsável e tola e tornou a ver o Bruno a soluçar pela mulher e outros ferreiros e hortelões e cavou e cavouqueiros e trabalhadores de toda espécie um exército de bestas sensuais cujos segredos ela possuía cujas íntimas correspondências escrevera dia a dia cujos corações conhecia como as palmas das mãos porque a sua escrivaninha era um pequeno confissionário onde toda a salsúgem e todas as fezes daquela praia de despejo foram arremessadas espumantes de dor e aljofradas de lágrimas e na sua alma enfermiça e aleijada no seu espírito rebelde de flor mimosa e peregrina criada num monturo violeta infeliz que um estrume forte demais para ela atrofiara a moça pressentiu bem claro que nunca daria de si ao marido que ia ter uma companheira amiga leal e dedicada pressentiu que nunca o respeitaria sinceramente como a um ser superior por quem damos a vida que nunca lhe votaria entusiasmo e por conseguinte nunca lhe teria amor desse de que ela se sentia capaz de amar alguém se na terra houvera homens dignos disso ah não o amaria de certo porque o costa era como os outros passivo e resignado aceitando a existência que lhe impunham as circunstâncias sem ideais próprios sem temeridades de revolta sem atrevimentos de ambição sem vícios trágicos sem capacidade para grandes crimes era mais um animal que viera ao mundo para propagar a espécie um pobre diabo enfim que já adorava cegamente e que mais tarde com ou sem razão derramaria aquelas mesmas lágrimas ridículas e vergonhosas que ela vira decorrendo em quentes camarinhas pelas ásperas e maltratadas barbas do marido de leucádia e não obstante até então aquele matrimônio era o seu sonho dourado pois agora nas vésperas de obtê-lo sentia repugnância em dar-se ao noivo e se não for a mãe seria muito capaz de dissolver o ajuste mas daí a uma semana a estalagem era toda em reboliço desde logo pela manhã só se falava em casamento havia em cada olhar um sanguíneo reflexo de noites nupciais desfolharam-se rosas a porta de pombinha às onze horas parou um carro à entrada do cortiço com uma senhora gorda vestida de seda cor de pérola era a madrinha que vinha buscar a noiva para a igreja de são joão batista a cerimônia estava marcada para o meio dia toda essa formalidade embatucava os circunstantes que se alinhavam imóveis de fronte do número 15 com as mãos cruzadas atrás o rosto paralisado por uma comoção respeitosa alguns sorriam internecidos quase todos tinham os olhos desumbrados d'água pombinha surgiu à porta de casa já pronta para desferir o grande voo de véu e grinalda toda de branco vaporosa linda parecia comovida despedia-se dos companheiros atirando-lhes beijos com o seu ramalhete de flores artificiais dona isabel chorava como criança abraçando as amigas uma por uma deus lhe põe a virtude exclamou a machona e que lhe dê um bom parto quando vier a primeira barriga a noiva sorria de olhos baixos uma fímbria de desdém toudava-lhe a rosada candura de seus lábios encaminhou-se para o portão cercada pela benção de toda aquela gente cujas lágrimas rebentaram afinal feliz cada um por vê-la feliz e em caminho de posição que lhe competia na sociedade não aquela não nascera para isto sentenciou alexandre retorcendo o reluzente bigode seria lástima se a deixassem ficar aqui o velho libório cascalhando uma risada decrépita queixou-se de que o maganão do costa lhe passara a perna roubando-lhe a namorada ingrata ele que estava disposto a fazer uma asneira neném deu uma corrida até a noiva na ocasião em que esta chegava à carruagem e estalando-lhe um beijo na boca pediu-lhe com empenho que se não esquecesse de mandar-lhe um botão da sua grinalda de flores de laranjeira diz que é muito bom para quem deseja casar e eu tenho tanto medo de ficar solteira é todo o meu susto fim do capítulo 12 gravado por adriana sacioto capítulo 13 de o cortiço de aluísio azevedo esta gravação libri vox está em domínio público gravado por adriana sacioto a proporção que alguns locatários abandonavam à estalagem muitos pretendentes surgiam disputando os cômodos desalugados delporto e pompeu foram varridos pela febre amarela e três outros italianos estiveram em risco de vida o número dos hóspedes crescia os casulos subdividiam cinco bículos do tamanho de sepulturas e as mulheres iam despejando crianças com uma regularidade de gado procriador uma família composta de mãe viúva e cinco filhas solteiras das quais destas a mais velha tinha trinta anos e a mais moça quinze veio ocupar a casa que dona isabel esvaziou poucos dias depois do casamento de pombinha agora na mesma rua germinava outro cortiço ali perto o cabeça de gato figurava como seu dono um português que também tinha venda mas o legítimo proprietário era um abastado concilheiro homem de gravata lavada a quem não convinha por decoro social aparecer em semelhante gênero de especulações joão romão estalando de raiva viu que aquela nova república da miséria prometia ir adiante e ameaçava fazê-lhe a sua perigosa concorrência pôs-se logo em campo disposto à luta e começou a perseguir o rival por todos os modos peitando os fiscais e guardas municipais para que o não deixassem respirar um instante com multas e exigências vexatórias enquanto pela sorrelfa plantava no espírito dos seus inquilinos um verdadeiro ódio de partido que os incompatibilizava com a gente do cabeça de gato aquele que não estivesse disposto a isso ia direitinho para a rua que ali se não admitia meias medidas a tal respeito ali ou bem peixe ou bem carne nada de embrulho é inútil dizer que a parte contrária lançou mão igualmente de todos os meios para guerrear o inimigo não tardando que entre os moradores das duas estalagens rebentasse uma tremenda rivalidade dia a dia agravada por pequenas brigas e rezingas em que as lavadeiras se destacavam sempre com questões de freguesia de roupa no fim de pouco tempo os dois partidos estavam já perfeitamente determinados os habitantes do cabeça de gato tomaram por alcunha o título do seu cortiço e os de são romão tirando o nome do peixe que a bertoleza mais vendia à porta da taverna foram batizados por carapicus quem se desse com um carapicu não podia entreter a mais ligeira amizade com um cabeça de gato mudasse alguém de uma estalagem para outra era renegar idéias e princípios e ficava apontado a dedo denunciar a um contrário o que se passava fosse o que fosse dentro do círculo oposto era cometer traição tamanha que os companheiros a puniam a pau um vendedor de peixe que caiu na asneira de falar a um cabeça de gato a respeito de uma briga entre a machona e sua filha a das dores foi encontrado quase morto perto do cemitério de são joão batista alexandre esse então não cochilava com os adversários nas suas partes policiais figurava sempre o nome de um deles pelo menos mas entre os próprios policiais havia adeptos de um e de outro partido o urbano que entrava na venda de joão romão tinha escrúpulo de tomar qualquer coisa ao balcão da outra venda em meio do pátio do cabeça de gato arvorara se uma bandeira amarela os carapicus responderam logo levantando um pavilhão vermelho e as duas cores olhavam-se no ar como um desafio de guerra a batalha era inevitável questão de tempo firmo assim que se instaurara a nova estalagem abandonou o quarto da oficina e meteu-se lá de súcia com porfiro apesar da oposição de rita que mais depressa o deixaria a ele do que aos seus velhos camaradas de cortiço daí nasceu certa ponta de discórdia entre os dois amantes as suas entrevistas tornavam-se agora mais raras e mais difíceis a baiana por coisa alguma desta vida poria os pés no cabeça de gato e o firmo achava-se como nunca incompatibilizado com os carapicus para estar juntos tinham encontros misteriosos num calogio de uma velha miserável da rua de são joão batista que lhe cedia a cama mediante esmolas o capoeira fazia questão de ficar no cabeça de gato porque aí se sentia resguardado contra qualquer perseguição que o seu delito motivasse de resto jerônimo não estava morto e uma vez bem curado podia vir sobre ele com gana no cabeça de gato o firmo conquistara rápidas simpatias e constituíra-se chefe de malta era querido e venerado os companheiros tinham entusiasmo pela sua destreza e pela sua coragem sabiam-lhe de cor a legenda rica de façanhas e vitórias o porfiro secundava-o sem lhe disputar a primazia e estes dois só por si impunham respeito aos carapicus entre os quais não obstante havia muito boa gente para o que desse e viesse mas ao cabo de três meses joão romão notando que os seus interesses nada sofriam com a existência da nova estalagem e até pelo contrário lucravam com o progressivo movimento de povo que se ia fazendo no bairro retornou a sua primitiva preocupação com o miranda única rivalidade que verdadeiramente o estimulava desde que o vizinho surtiu com o baronato o vendeiro transformava-se por dentro e por fora a causar pasmo mandou fazer boas roupas e aos domingos refestelava-se de casaco branco e de meias assentado de fronte da venda a ler jornais depois deu para sair a passeio vestido de casimira calçado e de gravata deixou de tosquear o cabelo a escovinha pôs a barba abaixo conservando apenas o bigode que ele agora tratava com brilhantina todas as vezes que ia ao barbeiro já não era o mesmo lambuzão e não parou aí fez-se sócio de um clube de dança e duas noites por semana ia aprender a dançar começou a usar relógio e cadeia de ouro correu uma limpeza no seu quarto de dormir mandou sualhá-lo forrou e pintou comprou alguns móveis em segunda mão arranjou um chuveiro ao lado do retrete principiou a comer com guardanapo e a ter toalha e copos sobre a mesa entrou a tomar vinho não o do ordinário que vendia os trabalhadores mas de um especial que guardava para seu gasto nos dias de folga atirava-se para o passeio público depois do jantar ou ia ao teatro são pedro de alcântara assistir aos espetáculos da tarde do jornal do comércio que era o único que ele assinava havia já três anos e tanto passou a receber mais dois outros e a tomar fascículos de romances franceses traduzidos que o ambicioso lia de cabo a rabo com uma paciência de santo na doce convicção de que se instruía admitiu mais três caixeiros já se não prestava muito a servir pessoalmente a negralhada da vizinhança agora até mal chegava ao balcão e em breve o seu tipo começou a ser visto com frequência na rua direita na praça do comércio e nos bancos o chapéu alto derreado para a nuca e o guarda-chuva debaixo do braço principiava a meter-se em altas especulações aceitava ações de companhias de títulos ingleses e só emprestava dinheiro com garantias de boas hipotecas o Miranda tratava-o já de outro modo tirava-lhe o chapéu parava risonho para lhe falar quando se encontravam na rua e às vezes trocava com ele dois dedos de palestra à porta da venda acabou por oferecê-lhe a casa e convidá-lo para o dia de anos da mulher que era daí há pouco tempo joão romão agradeceu o obsequio desfazendo-se em demonstrações de reconhecimento mas não foi lá bertolês é que continuava na cepa torta sempre a mesma crioula suja sempre atrapalhada de serviço sem domingo nem dia santo essa em nada em nada absolutamente participava das novas regalias do amigo pelo contrário à medida que ele galgava posição social a desgraçada fazia-se mais e mais escrava e rasteira joão romão subia e ela ficava cá embaixo abandonada como uma cavalgadura de que já não precisamos para continuar a viagem começou a cair em tristeza o velho botelho chegava-se também para o vendeiro e ainda mais do que o próprio Miranda o parasita não saía agora depois do almoço para a sua prosa na charutaria nem voltava à tarde para o jantar sem deter-se um instante à porta do vizinho ou pelo menos sem lhe gritar lá para dentro então seu João isso vai ou não vai e tinha sempre uma frase amigável para lhe atirar cá de fora em geral o taverneiro acudia a apertar-lhe a mão de cara alegre e propunha-lhe que bebesse alguma coisa sim João Romão já convidava para beber alguma coisa mas não era à toa que o fazia que aquele mesmo não metia prego sem estopa tanto assim que uma vez em que os dois saíram a tardinha para dar um giro até a praia botelho depois de falar com o acostumado entusiasmo do seu belo amigo barão e da virtuosíssima família deste acrescentou com o olhar fito aquela pequena é que lhe estava a calhar seu João como que pequena ora amor daqui pensa que já não dei pelo namoro maga não o vendeiro quis negar mas o outro atalhou é um bom partido é excelente menina tem um gênio de pomba uma educação de princesa até o francês sabe toca piano como você tem ouvido canta o seu bocado aprendeu desenho muito boa mão de agulha e abaixou a voz e segredou grosso no ouvido do interlocutor ali tudo aquilo é sólido prédios e ações do banco você tem certeza disso já viu já palavra d'honra calaram-se um instante botelho continuou depois o miranda é bom homem coitado tem lá suas fumaças de grandeza mas não o podemos criminar são coisas pegadas da mulher no entanto acho-o com boas disposições a seu respeito e se você souber levá-lo apanha-lhe a filha ela talvez não queira qual o que pois uma menina daquelas criada a obedecer aos pais sabe lá o que é não querer tenha você uma pessoa de intimidade com a família que de dentro empurre o negócio e verá se consegue ou não eu por exemplo ah se você se metesse nisso que dúvida dizem que o miranda só faz o que você quer dizem com razão e você está resolvido a a protegê-lo sim de certo neste mundo estamos nós para servir uns aos outros apenas como não sou rico ah isso é dos livros arranje-me você o negócio e não se arrependerá conforme conforme creio que não me suponho um velhaco por amor de deus sou incapaz de semelhante sacrilégio então sim sim em todo caso falaremos depois com mais vagar não é sangria desatada e desde então com efeito sempre que os dois se pilhavam a sós discutiam o seu plano de ataque à filha do miranda botelho queria vinte contos de réis e com papel passado a prazo de casamento o outro oferecia dez bom então não temos nada feito resumiu o velho trate você do negócio só por si mas já lhe vou prevenindo de que não conte comigo absolutamente compreende quer dizer que me fará guerra valha nos deus criatura não faço guerra a ninguém guerra está você a fazer-me que não me quer deixar comer uma migalha da bela fatia que lhe vou meter no papo o miranda hoje tem mais de mil contos de réis agora fique sabendo que a coisa não é assim também tão fácil como lhe parece talvez paciência o barão há de sonhar com genro de certa ordem aí algum deputado algum homem que faça figura na política aqui da terra não melhor seria um príncipe e mesmo a pequena tem um doutorzinho de boa família que lhe ronda muito a porta e ela o que parece não lhe faz má cara ah nesse caso é deixá-los lá arranjar a vida é melhor é creio até que com ele será mais fácil qualquer transação então não falhamos mais nisso está acabado pois não falhemos mas no dia seguinte voltaram à questão homem disse o vendeiro para decidir dou-lhe quinze vinte vinte não por menos não me serve e eu vinte não dou nem ninguém o obriga adeusinho até mais ver quando se encontraram de novo joão romão riu-se para o outro sem dizer palavra o botelho em resposta fez um gesto de quem não quer intrometer-se com o que não é da sua conta você é o diabo facetou aquele dando-lhe no ombro uma palmada amigável então não há meio de chegarmos a um acordo vinte e caso esteja eu pelos vinte posso contar aqui caso meu nobre amigo se decida pelos vinte receberá do barão um chamado para lá ir jantar ao primeiro domingo aceita o convite vai e encontrará o terreno preparado pois seja lá como você quer mais vale um gosto do que quatro vinte o botelho não faltou ao prometido dias depois do contrato selado e assinado joão romão recebeu uma carta do vizinho solicitando-lhe a fineza de ir jantar com ele mais a família ah que revolução não se feriu no espírito do vendeiro passou dias a estudar aquela visita ensaiou o que tinha que dizer conversando sozinho de fronte do espelho do seu lavatório afinal no dia marcado banhou-se em várias águas areiou os dentes até fazê-los bem limpos perfumou-se todo dos pés à cabeça escanhou-se com esmero aparou e burniu as unhas vestiu-se de roupa nova em folha e às quatro e meia da tarde apresentou-se risonho e cheio de timidez no espelhado e pretencioso salão de sua excelência aos primeiros passos que dera sobre o tapete onde seus grandes pés afeitos por toda a vida a independência do chinelo e do tamanco se destacavam como um par de tartarugas sentiu logo o suor dos grandes apuros inundar-lhe o corpo e correr-lhe embagada pela fronte e pelo pescoço nem que se o desgraçado acabasse de vencer naquele instante uma légua de carreira ao sol as suas mãos vermelhas e redondas gotejavam e ele não sabia o que fazer delas depois que o barão muito solícito lhe tomou o chapéu e o guarda-chuva arrependia-se já de ter lá ido fique a gosto homem bradou-lhe o dono da casa se tem calor venha antes aqui para a janela não faça cerimônia ó leonor traz o vermute o amigo prefere tomar um copinho de cerveja joão romão aceitava tudo com sorrisos de acanhamento sem ânimo de arriscar palavra a cerveja fê-lo suar ainda mais e quando apareceram na sala dona estela e a filha pobre diabo chegava a causar dó de tão atrapalhado que se via por duas vezes escorregou e numa delas foi apoiar-se a uma cadeira que tinha rodízios a cadeira afastou-se e ele quase vai ao chão zumbira riu-se mas disfarçou logo a sua hilaridade pondo-se a conversar com a mãe em voz baixa agora refeita nos seus dezessete anos não parecia tão anêmica e deslavada vieram-lhe os seios e engrossara-lhe o quadril estava melhor assim dona estela coitada é que se precipitava a passos de granadeiro para velhice a despeito da resistência com que se rendia tinha já dois dentes postiços pintava o cabelo e dos cantos da boca duas rugas serpenteavam-lhe pelo queixo abaixo desfazendo-lhe a primitiva graça maliciosa dos lábios ainda assim porém conservava o pescoço branco liso e grosso e os seus braços não desmereciam dos antigos créditos a mesa a visita comeu tão pouco e tão pouco bebeu que os donos da casa a censuraram jovialmente fingindo aceitar o fato como prova segura de que o jantar não prestava o obsequiado pedia por amor de Deus que não acreditassem em tal e jurava sob palavra de honra que se sentia satisfeito e que nunca outra comida lhe soubera tão bem botelho lá estava ao lado de um velhote fazendeiro que por essa ocasião hospedava-se com o miranda Henrique aprovado no seu primeiro ano de medicina fora visitar a família em minas Isaura e Leonor serviam aos comensais rindo ambas a socapa por verem ali o João da Venda engravatado e com piegas de visita depois do jantar apareceu uma família conhecida trazendo um rancho de moças vieram também alguns rapazes formaram-se jogos de prendas e João Romão pela primeira vez em sua vida viu-se metido em tais funduras não se saiu mal todavia o chá das dez e meia correu sem novidade e quando enfim o neófito se pilhou na rua respirou com independência remexendo o pescoço dentro do colarinho engomado e soprando com alívio uma alegria de vitória transbordava-lhe do coração e fazia-o feliz nesse momento bebeu o ar fresco da noite com uma volúpia nova para ele e muito satisfeito consigo mesmo entrou em casa e recolheu-se rejubilando com a ideia de que ia descalçar aquelas botas desfazer-se de toda aquela roupa e atirar-se a cama para pensar mais a vontade no seu futuro cujos horizontes se rasgavam agora iluminados de esperança mas a bolha do seu desvanecimento engilhou logo a vista de Bertolhesa que estendida na cama roncava de papo para o ar com a boca aberta a camisa sua erguida sobre o ventre deixando ver o negrume das pernas gordas e lustrosas e tinha de estirar-se ali ao lado daquela preta fedorenta a cozinha e bodum de peixe pois tão cheiroso e radiante como se sentia havia de pôr a cabeça naquele mesmo travesseiro sujo em que se enterrava a hedionda carapinha da crioula ai 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 gemeu o vendeiro resignando-se e despiu-se uma vez deitado sem ânimo de afastar-se da beira da cama para não se encostar com a amiga surgiu-lhe nítida ao espírito a compreensão do estorvo que o diabo daquela negra seria para o seu casamento e ele que até aí não pensara nisso ora o demo não pôde dormir pôs-se a malucar ainda bem que não tinham filhos abençoadas drogas que a bruxa der a Bertolhesa nas duas vezes em que esta se sentiu grávida mas afinal de que modo se veria livre daquele trambolho e não se ter lembrado disso há mais tempo parecia incrível João Romão com efeito tão ligado vivera com a crioula e tanto se habituara a vê-la ao seu lado que nos seus devaneios de ambição pensou em tudo menos nela e agora? e malucou no caso até as duas da madrugada sem achar furo só no dia seguinte ao contemplá-la de cócoras a porta da venda abrindo e destripando o peixe foi que por associação de ideias lhe acudiu esta hipótese e se ela morresse fim do capítulo XIII gravado por Adriana Sacciotto capítulo XIV de O Cortiço de Aluísio Azevedo esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Adriana Sacciotto iam-se assim os dias e assim mais de três meses se passaram depois da noite da navalhada firmo continuava a encontrar-se com a baiana na rua de São João Batista mas a mulata já não era a mesma para ele apresentava-se fria distraída às vezes impertinente puxando questão por dar cá aquela palha temos mouro na costa rosnava o capadócio com ciúmes ora queira Deus que eu me engane nas entrevistas apresentava-se ela agora sempre um pouco depois da hora marcada e a sua primeira frase era para dizer que tinha pressa e não podia demorar-se estou muito apertada de serviço acrescentava a réplica do amante uma roupa de uma família que embarca amanhã para o norte tem de ficar pronta esta noite já ontem fiz serão agora estás sempre apertada de serviço resmungava o firmo é que preciso puxar por ele filho ponha-me eu a dormir e quero ver do que como e com que pago a casa não há de ser com que levo daqui ora essa tens coragem de dizer que não te dou nada e quem foi que te deu esse vestido que tens no corpo não disse que nunca me desse nada mas com que você me dá não pago a casa e não ponho a panela no fogo também não lhe estou pedindo coisa alguma oh azedavam-se desse modo as suas entrevistas esfriando as poucas horas que os dois tinham para o amor um domingo firmo esperou bastante tempo e rita não apareceu o quarto era canhado e sombrio sem janelas com um cheiro mal de báfio e umidade ele havia levado um embrulho de peixe frito pão e vinho para almoçarem juntos deu meio dia e firmo esperou ainda passeando na estreiteza da miserável alcova como uma onça enjaulada rosnando pragas obscenas o sobrolho entumecido os dentes cerrados se aquela safada lhe aparecesse naquele momento ele seria capaz de torcê-la nas mãos à vista do embrulho da comida estourou-lhe a raiva deu um pontapé numa bacia de louça que havia no chão perto da cama e soltou um murro na cabeça diabo depois assentou-se no leito esperou ainda algum tempo fungando forte sacudindo as pernas cruzadas e afinal saiu atirando para dentro do quarto uma palavra porca pela rua durante o caminho jurava que aquela caro pagaria a mulata um sofrigo desejo de castigá-la no mesmo instante o atraía ao curtiço de São Romão mas não se sentiu com ânimo de lá ir e contentou-se em rondar a estalagem não conseguiu vê-la resolveu esperar até a noite para lhe mandar um recado e vagou aborrecido pelo bairro arrastando o seu desgosto por aquele domingo sem pagode às duas horas da tarde entrou no botiquim do Garnizé uma espelunca perto da praia onde lhe costumava beber de súcia com o porfiro o amigo não estava lá firmo atirou-se numa cadeira pediu um martelo de parati e acendeu um charuto a pensar um mulatinho morador no cabeça de gato veio a sentar-se na mesma mesa e ia sem rodeios deu-lhe a notícia de que na véspera o Jerônimo tivera baixa no hospital firmo acordou com um sobressalto o Jerônimo apresentou-se hoje pela manhã na estalagem como soubeste disse-me o pataca ora aí está o que é exclamou o capoeira soltando um murro na mesa que é o que interrogou o outro nada é cá comigo toma alguma coisa veio novo copo e firmo resmungou no fim de uma pausa é não há dúvida por isso é que a perua ultimamente me anda de vento mudado e um ciúme doido um desespero feroz rebentou-lhe por dentro e cresceu logo como a sede de um ferido oh precisava vingar-se dela dela e dele o amaldiçoado resistiu à primeira mas não lhe escaparia da segunda veja mais um martelo de parati gritou para o portuguesinho da espelunca e acrescentou batendo com toda a força o seu petrópolis no chão e não passa de hoje mesmo com o chapéu a ré a gaforina mais assanhada que de costume os olhos vermelhos a boca espumando pelos cantos todo ele respirava uma febre de vingança e de ódio olha disse o companheiro de mesa disto nem pio lá com os carapicús se abrires o bico dou-te cabo da pele já me conheces tenho nada que falar pra quê bom e ficaram ainda a beber Jerônimo com efeito tivera alta e tornara aquele domingo ao cortiço pela primeira vez depois da doença vinha magro, pálido, desfigurado apoiando-se a um pedaço de bambu crescera-lhe a barba e o cabelo que ele não queria cortar sem ter cumprido certo juramento feito aos seus brios a mulher fora buscá-lo ao hospital e caminhava ao seu lado igualmente abatida com a moléstia do marido e com as causas que a determinaram os companheiros receberam-no compungidos tomados de uma tristeza respeitosa um silêncio fez-se em torno do convalescente ninguém falava senão a meia-voz a Rita Baiana tinha os olhos arrasados d'água piedade levou o seu homem para o quarto queres tomar um caldinho? perguntou-lhe creio ainda que não estás de todo pronto estou contrapôs ele diz o doutor que preciso é de andar para ir chamando força para as pernas também estive tanto tempo preso à cama só de uma semana para cá é que encostei os pés no chão deu alguns passos na sua pequena sala e disse depois tornando-o junto da mulher o que me saberia bem agora era uma xicrinha de café mas queria o bom como o faz a Rita olha pede-lhe que o arranje piedade soltou um suspiro e saiu vagarosamente para ir pedir o obsequio à mulata aquela preferência pelo café da outra doía-lhe duro que nem uma infidelidade lá o meu homem quer do seu café e torce o nariz ao de casa manda pedir-lhe que lhe faça uma xícara pode ser? perguntou a portuguesa baiana não custa nada? respondeu esta com poucas está lá mas não foi preciso que o levasse porque daí a um instante Jerônimo com o seu ar tranquilo e passivo de quem ainda se não refez de todo depois de uma longa moléstia surgiu-lhe a porta não vale a pena estorvar sem ir lá e se me dá licença beba o cafezinho aqui mesmo entra seu Jeromo aqui ele sabe melhor você pega já com partes olha sua mulher anda de pé atrás comigo e eu não quero histórias Jerônimo sacudiu os ombros com desdém coitada resmungou depois muito boa criatura mas cala a boca diabo toma o café e deixa de maldizência é mesmo o vício de Portugal comendo e dizendo mal o português sorveu com delícia um gole de café não digo mal mas confesso que não encontro nela umas tantas coisas que desejava e chupou os bigodes vocês são tudo a mesma sucia bem tolo é quem vai atrás de lábia de homem eu cá não quero mais saber disso ao outro despachei já o cavoqueiro teve um tremor de todo o corpo outro quem o firmo Rita arrependeu-se do que dissera e gaguejou é um coisa ruim não quero saber mais dele um traste ele ainda vem cá perguntou o cavoqueiro aqui? qual? essa não cai e se vier não lhe abro a porta ah quando embirro com uma pessoa é que embirro mesmo isso é verdade Rita que é que não quero mais saber dele esta que aqui está nunca mais fará vida com semelhante cábula juro por esta luz ele fez alguma coisa? não sei não quero acabou-se é que então você tem outro agora? que esperança não tenho nem quero mais ter homem por que Rita? por que Rita? ora não paga a pena e se você encontrasse um que a quisesse deveras para sempre não é com essas pois sei de um que a quer como Deus aos seus pois diga-lhe que outro ofício ela se chegou para recolher a xícara e ele apalpou-lhe a cintura olha escuta Rita fugiu com uma rabanada e disse rápido muito a sério deixa disso pode tua mulher ver vem cá logo quando? logo mais onde? não sei preciso muito lhe falar pois sim mas aqui fica feio onde nos encontramos então? sei cá e vendo que piedade entrava ela disfarçou dizendo sem transição os banhos frios é que são bons para isso põe duro o corpo a outra embesourada atravessou em silêncio a pequena sala foi ter com o marido e comunicou-lhe que o Zé Carlos queria falar-lhe junto com o Pataca ah fez Jerônimo já sei o que é até logo em a Rita obrigado quando quiser qualquer coisa de nós lá estamos ao sair no pátio aqueles dois vieram ao seu encontro o cavouqueiro levou-os para casa onde a mulher havia posto já a mesa do almoço e com um sinal previniu-os de que não falassem por enquanto sobre o assunto que os trouxera ali Jerônimo comeu as pressas e convidou as visitas a darem um giro lá fora na rua perguntou-lhes em tom misterioso onde poderemos falar à vontade o Pataca lembrou a venda do Manuel Pepé de fronte do cemitério bem achado confirmou Zé Carlos há lá bons fundos para se conversar e os três puseram-se a caminho sem trocar mais palavra até a esquina então está de pé o que dissemos indagou afinal aquele último de pedra e cal respondeu o cavouqueiro e o que é que se faz ainda não sei preciso antes de tudo saber onde o cabra é encontrado à noite no garnizé afirmou o Pataca garnizé aquele botiquim ali ao entrar na rua da passagem onde está um galo a tabuleta ah de fronte da farmácia nova justo ele vai lá agora todas as noites e lá esteve ontem que o vi por sinal que num gole muito bêbado hein como um gambá aquilo foi alguma que a Rita baiana lhe pregou de fresco tinham chegado à venda entraram pelos fundos e assentaram-se sobre caixas de sabão vazias em volta de uma mesa de pinho pediram para ti com açúcar onde é que eles se encontravam informou-se Jerônimo afetando que fazia esta pergunta sem interesse especial lá mesmo no São Romão quem a Rita mas ele ora o quê pois se ele agora é todo cabeça de gato ela ia lá duvido então logo aquela aquela é cará picou até ao sabugo das unhas nem sei nem sei como ainda não romperam interveio Zé Carlos que continuou a falar a respeito da mulata enquanto Jerônimo o escutava abstrato sem tirar os olhos de um ponto o pataca como se acompanhasse o pensamento do cavoqueiro disse-lhe emborcando o resto do corpo talvez o melhor fosse liquidar a coisa hoje mesmo ainda estou muito fraco observou o lastimoso convalescente mas o teu pau está forte e além disso cá estamos nós dois tu podes até ficar em casa se quiseres isso é que não atalhou aquele não dou o meu quinhão pelos dentes da boca eu cá também vou que o melhor seria pez pegar-lhe hoje mesmo a sova declarou o outro pão de um dia para outro fica duro e eu estou-lhe com uma gana acrescentou o pataca pois seja hoje mesmo resolveu Jerônimo e o dinheiro lá está em casa quarenta para cada um em seguida a mela corre logo o cobre e ao depois vai a gente tomar uma farfadela de vinho fino a que horas nos juntamos perguntou ze carlos logo ao cair da noite aqui mesmo está dito e será feito se deus quiser o pataca acendeu o cachimbo e os três puseram-se a cavaquear animadamente sobre o efeito que aquela sova havia de produzir a cara que o cabra faria entre três bons cacetes então é que queriam ver até onde ia a impostúria da navalha diabo de uns colhordas que por um vai tu irei eu arrancava logo pelo ferro dois trabalhadores em camisa de meia entraram na tasca e o grupo calou-se Jerônimo foguiou um cigarro no cachimbo do pataca e despediu-se relembrando aos companheiros a hora da entrevista e atirando sobre a mesa um níquel de duzentos réis foi direito para o cortiço fazes mal em andar por aí com este sol repreendeu piedade ao vê-lo entrar pois se o doutor me disse que andasse quanto pudesse mas recolheu-se a casa estirou-se na cama e ferrou logo no sono a mulher que o acompanhara até lá assim que o viu dormindo enxotou as moscas de junto dele cobriu-lhe a cara com uma cambraia que servia para os tabuleiros de roupa engomada e saiu na ponta dos pés deixando a porta encostada jantaram daí a duas horas Jerônimo comeu com um apetite bebeu uma garrafa de vinho e a tarde passaram-na os dois de palestra assentados à frente de casa formando grupo com a Rita e a gente da machona em torno deles a liberdade feliz do domingo punha alegrias naquela tarde mulheres amamentavam o filhinho ali mesmo ao ar livre mostrando a uberdade das tetas cheias havia muito riso muito para o lar de papagaios pequenos travessavam tão depressa rindo como chorando os italianos faziam a ruidosa digestão dos seus jantares de festa ouviam-se cantigas e pragas entregagalhadas a Augusta que estava grávida de sete meses passeava solenemente o seu bandulho levando um outro filho ao colo o albino instalado de fronte de uma mesinha em frente à sua porta fazia à força de paciência um quadro composto de figurinhas de caixa de fósforos recortadas à tesoura e grudadas em papelão com goma arábica e lá em cima numa das janelas do Miranda João Romão vestido de casimira clara uma gravata moda já familiarizado com a roupa e com a gente fina conversava com Zumira que ao lado dele sorrindo de olhos baixos atirava migalhas de pão para as galinhas do cortiço ao passo que o vendeiro lançava para baixo olhares de desprezo sobre aquela gentalha sensual que o enriquecera e que continuava a morejar estupidamente de sol a sol sem outro ideal se não comer dormir e procriar ao cair da noite Jerônimo foi como ficara combinado a venda do pepé os outros dois já lá estavam infelizmente havia mais alguém na tasca tomaram juntos pelo mesmo copo um martelo de parati e conversaram em voz surda numa conspiração sombria em que as suas barbas roçavam umas com as outras os paus onde estão perguntou o cavoqueiro ali junto às pipas segredou o pataca apontando com o disfarce para uma esteira velha enrolada preparei-os ainda há pouco não os quis muito grandes deste tamanho e abriu a mão contra a terra no lugar do peito estiveram de molho até agora acrescentou piscando o olho bom aprovou o Jerônimo esgotando o copo com o último gole agora onde vamos nós parece-me ainda cedo para o ganizé ainda confirmou o pataca deixemos-nos ficar por aqui mais um pouco e ao depois então seguiremos eu entro no botiquim e vocês me esperam fora no lugar que marcamos se o cabra não estiver lá volto logo a dizer-lhes e caso esteja fico chego-me para ele e procuro entrar em conversa puxo discussão e afinal desafio para a rua ele cai na esparrela e então vocês dois surgem e metem-se na dança como quem não quer a coisa que acham? perfeito aplaudiu o Jerônimo e gritou para dentro olha mais um martelo de Paraty em seguida enterrou a mão no bolso da calça e sacou um rolo grosso de notas podem enxugar à vontade disse aqui ainda muito com que e ordenando as notas separou oitenta mil réis em cédulas de vinte isso é o do ajuste este é sagrado acrescentou guardando-as na algebeira do lado esquerdo depois separou ainda vinte mil réis que atirou sobre a mesa este aí é para festejarmos a nossa vitória e fazendo do resto do seu dinheiro um bolo que ele um pouco ébrio apertava nos dedos agora claros e quase descalejados socou-o na algebeira do lado direito explicando entre dentes que ali ficava ainda bastante para o que desse e viesse no caso de algum contratempo pra ravo exclamou zecalos isto é que se chama fazer as coisas a fidalga ah já contar comigo pra vida e pra morte o pataca entendia que podiam tomar agora um pouco de cerveja cá por mim não quero mas bebam-na vocês acudiu Jerônimo preferia um trago de vinho branco contravei o terceiro tudo o que quiserem franqueou aquele eu tomo também um pouco de vinho não que o que estamos a beber não é dinheiro de navalhistas foi ganho ao sol e a chuva com o suor do meu rosto é em tornar pra baixo sem caretas que este não pesa na consciência de ninguém então a sua brindou zé carlos logo que veio o novo reforço pra que não torne você a dar que fazer a má casta de boticários a sua mestre Jerônimo concorreu o outro Jerônimo agradeceu e disse depois de mandar encher os copos aos amigos e patrícios com quem me achei para o meu desforço e bebeu ah da sora piedade de jesus reclamou o pataca obrigado respondeu o cavoqueiro erguendo-se bem não nos deixemos agora ficar aqui toda a noite mãos a obra são quase oito horas os outros dois esvaziaram de um trago o que ainda havia no fundo dos copos e levantaram-se também é muito cedo ainda obtemperou zé carlos cuspindo de esguela e limpando o bigode nas costas da mão mas talvez de vez em vez em quando dá para a frente alguns passos mais rápidos seguiram pela rua de sorocaba e tomaram depois a direção da praia conversando em voz baixa muito excitados só pararam perto do garnizé vai vai tu então não é perguntou o cavoqueiro ao pataca este respondeu entregando-lhe o embrulho dos paus e afastando-se de mãos nas algibeiras a olhar para os pés fingindo-se mais bêbado do que realmente estava fim do capítulo 14 gravado por adriana sacioto capítulo 15 de o cortiço de aluísio azevedo esta gravação libri vox está em domínio público gravado por adriana sacioto o garnizé tinha bastante gente esta noite em volta de umas doze mesinhas toscas de pau com uma coberta de folha de flandres pintada de branco fingindo mármore viam-se grupos de três e quatro homens quase todos em mangas de camisa fumando e bebendo no meio de grande algazarra fazia-se largo consumo de cerveja nacional vinho virgem para ti e laranjinha no chão coberto de areia havia cascas de queijo de minas restos de iscas de fígado espinhas de peixe dando ideia de que ali não só se enxugava como também se comia com com efeito mais para dentro num engordurado bufete junto ao balcão e entre as prateleiras de garrafas cheias e arrolhadas estava um travessão de assado com batatas um osso de presunto e vários pratos de sardinhas fritas dois candeeiros de querosene fumeavam encarvoando o teto e de uma porta ao fundo que escondia o interior da casa com uma cortina de chita vermelha vinha de vez em quando uma bafarada de vozes roucas que parecia morrer em caminho vencida por aquela densa atmosfera cor de opala o pataca estacou a entrada afetando grande bebedeira e procurando com disfarce em todos os grupos fez-se descobrir o firmo não o conseguiu mas alguém em certa mesa lhe chamara a atenção porque ele se dirigiu para lá era uma mulatinha magra mal vestida acompanhada por uma velha quase cega e mais um homem inteiramente calvo que sofria de asma e de quando em quando abalava a mesa com um frouxo de tosse fazendo dançar os copos o pataca bateu no ombro da rapariga como vai estou florinda ela olhou para ele rindo disse que ia bem e perguntou-lhe como passava rola-se filha por que fim levaste há um par de quinze dias que te não vejo é mesmo desde que estou com o seu bento não tenho saído quase ah disse o pataca estás amigada bom sempre estive e ela então muito expansiva com a sua folga daquele domingo e com o seu bocado de cerveja contou que no dia em que fugiu da estalagem ficou na rua e dormiu numas obras de uma casa em construção na travessa da passagem e que no seguinte oferecendo-se de porta em porta para alugar-se de criada ou de ama seca encontrou um velho solteiro e agimbado que a tomou ao seu serviço e meteu-se com ela bom muito bom anuiu o pataca mas o diabo do velho era um safado dava-lhe muita coisa dinheiro até trazia-a sempre limpa e de barriga cheia sim senhor mas queria que ela se prestasse a tudo brigaram e como o vendeiro da esquina estava sempre a chamá-la para casa um belo dia arribou levando o que apanhara o velho estás então agora com o da venda não o tratante a pretexto de que desconfiava dela com o bento marcineiro pula na rua chamando a si o que a pobre de cristo trouxera da casa do outro e deixando-a só com a roupa do corpo e ainda por cima doente por causa de um aborto que tivera logo que se metera com semelhante peste o bento tomara então a sua conta e ela graças a deus por enquanto não tinha razões de queixa o pataca olhou em torno de si com o ar de quem procura alguém e florinda supondo que se tratava do seu homem acrescentou não está cá está lá dentro ele quando joga não gosta que eu fique perto disse que em cabula e tua mãe coitada foi para o hospício e passou logo a falar a respeito da velha marciana o pataca porém já lhe não prestava atenção porque nesse momento acabava de abrir-se a cortina vermelha e firmo surgia muito ébrio a dar bordos contando sem conseguir uma massagada de dinheiro em notas pequenas que ele afinal entrou show num bolo e recolheu na algebeira das calças oh porfiro não vens gritou lá para dentro arrastando a voz e depois de esperar inutilmente pela resposta fez alguns passos na sala o pataca deu a florinda um até logo rápido e fingindo-se de novo muito bêbado encaminhou-se na direção em que vinha o mulato esbarraram-se oh oh exclamou o pataca desculpe firmo levantou a cabeça e encarou-o com arrogância mas desfranziu o rosto logo que o reconheceu ah és tu seu galego como vai isso a ladroeira corre ladroeira tinha a avó na cuia anda tomar alguma coisa queres que há de ser cerveja vai vá lá chegaram-se para o balcão uma guarda velha oh pequeno gritou o pataca firmo puxou logo o dinheiro para pagar deixa disse o outro a lembrança foi minha mas como firmo insistisse consentiu-lhe que fizesse a despesa e os níqueis do troco rolaram no chão fugindo por entre os dedos do mulato que os tinha duros na tensão muscular da sua embriaguez que horas são perguntou pataca olhando quase de olhos fechados o relógio da parede oito e meia vamos a outra garrafa mas agora pago eu beberam de novo e o coadjutor de jerônimo observou depois você hoje ferrou a deveras está que te não podes lamber desgostos resmungou o capoeira sem conseguir lançar da boca a saliva que se lhe grudava a língua limpa o queixo que estás cuspido desgostos de que negócio de mulher aposto a rita não me apareceu hoje sabes não foi e eu bem calculo por que por que porque a peste do jerônimo voltou hoje a estalagem ah não sabia a rita está então com ele não está nem nunca há de estar que eu daqui mesmo vou à procura daquele galego ordinário e ferro-lhe a sardinha no pandulho vieste armado firmo sacou da camisa uma navalha esconde não deves mostrar isso aqui aquela gente ali da outra mesa já não nos tira os olhos de cima estou meninando para eles e que não olhem muito que lhes dou uma de amostra entrou um urbano passa-me a navalha o capadócio fitou o companheiro estranhando o pedido é que explicou ele se te prender e não te encontra um ferro prender a quem a mim ora vai te catar e ela é boa deixa ver isto não é coisa que se deixe ver bem sabes que não me entendo com armas de barbeiro não sei esta que não me sai das unhas nem para meu pai que a pedisse é porque não tens confiança em mim confio nos meus dentes e esses mesmos me mordem a língua sabes quem vi ainda há pouco não és capaz de adivinhar quem a rita onde ali na praia da saudade com quem com um tipo que não conheço firmo levantou-se de improviso e cambaleou para o lado da saída espera rosnou o outro detendo se quer as voo contigo mas é preciso ir com jeito porque se ela nos bispa foge o mulato não fez caso desta observação e saiu a esbarrar-se por todas as mesas pataca alcançou-o já na rua e passou-lhe o braço na cintura amigavelmente vamos devagar disse se não o pássaro se arisca a praia a praia estava deserta caía um chuvisco ventos frios sopravam do mar o céu era um fundo negro de uma só tinta do lado oposto da baía os lampiões pareciam surgir d'água como algas de fogo mergulhando bem fundo as suas trêmulas raízes luminosas onde está ela perguntou o firmo sem se aguentar nas pernas ali mais adiante perto da pedreira caminha que has de ver e continuaram a andar para as bandas do hospício mas dois vultos surdiram da treva o pataca reconheceu-os e abraçou-se de improviso ao mulato segurem-lhe as pernas gritou para os outros os dois vultos pondo o cacete entre os dentes apoderaram-se de firmo que bracejava seguro pelo tronco deixara-se agarrar estava perdido quando o pataca o viu preso pelos sovacos e pela dobra dos joelhos sacou-lhe fora a navalha pronto está desarmado e tomou também o seu pau soltaram-no então o capoeira mal tocou com os pés em terra desferiu um golpe com a cabeça ao mesmo tempo que a primeira cacetada lhe abria a nuca deu um grito e voltou-se cambaleando uma nova paulada cantou-lhe nos ombros e outra em seguida nos rins e outra nas coxas outra mais violenta quebrou-lhe a clavícula enquanto outra logo lhe rachara a testa e outra lhe apanhava a espinha e outras cada vez mais rápidas batiam de novo nos pontos já espancados até que se converteram numa carga contínua de porretadas aqui o infeliz não resistiu rolando no chão a gotejar sangue de todo o corpo a chuva engrossava irresistível vertigem de pisar bem a cacete aquela trouxa de carne mole e ensanguentada que grunhia frouxamente a seus pés afinal quando de todo já não tinham forças para bater ainda arrastaram a trouxa até a ribanceira da praia e lançaram-na ao mar depois arquejantes deitaram a fugir à toa para os lados da cidade chovia agora muito forte só pararam no catete ao pé de um quiosque estavam encharcados pediram para ti e beberam como quem bebe água passava já de onze horas desceram pela praia da lapa ao chegarem debaixo de um lampião jerônimo parou suando apesar do aguaceiro que caía aqui tem vocês disse tirando do bolso as quatro notas de vinte mil réis duas para cada um e agora vamos tomar qualquer coisa quente em lugar seco ali há um botequim indicou pataca apontando a rua da glória subiram por uma das escadinhas que ligam essa rua a praia e daí a pouco instalavam-se em volta de uma mesa de ferro pediram de comer e de beber e puseram-se a conversar em voz soturna muito cansados a uma hora da madrugada o dono do café pô-los fora felizmente chovia menos os três tomaram de novo a direção de botafogo em caminho jerônimo perguntou ao pataca se ainda tinha consigo a navalha do firmo e pediu-lhe ao que o companheiro cedeu sem objeção é para conservar uma lembrança daquele bisbória explicou o cavoqueiro guardando a arma separaram-se de fronte da estalagem jerônimo entrou sem ruído foi até a casa espiou pelo buraco da fechadura havia luz no quarto de dormir compreendeu que a mulher estava à sua espera acordada talvez pensou sentir vindo lá de dentro o bodum azedo que ela punha de si fez uma careta de nojo e encaminhou-se resolutamente para a casa da mulata em cuja porta bateu devagarinho rita essa noite recolhera se aflita e assustada deixara de ir ter com o amante e mais tarde admirava-se como fizera semelhante imprudência como tiver a coragem de pôr em prática justamente no momento mais perigoso uma coisa que ela até aí não se sentira com ânimo de praticar no íntimo respeitava o capoeira tinha-lhe medo amara o a princípio por afinidade de temperamento pela irresistível conexão do instinto luxurioso e canalha que predominava em ambos depois continuou a estar com ele por hábito por uma espécie de vício que amaldiçoamos sem poder largá-lo mas desde que jerônimo propendeu para ela fascinando-a com a sua tranquila seriedade de animal bom e forte o sangue da mestiça reclamou os seus direitos de apuração e rita preferiu no europeu o macho de raça superior o cavoqueiro pelo seu lado cedendo as imposições mesológicas infarava a esposa sua congênere e queria mulata porque a mulata era o prazer era volúpia era o fruto dourado e acre desses sertões americanos onde a alma de jerônimo aprendeu nas cívias de macaco e onde seu corpo porejou o cheiro sensual dos bodes amavam se brutalmente e ambos sabiam disso esse amor irracional e empírico carregara-se muito mais de parte a parte com o trágico incidente da luta em que o português fora vítima jerônimo aureolou-se aos olhos dela com uma simpatia de mate sacrificado a mulher que ama cresceu com aquela navalhada e iluminou-se com o seu próprio sangue derramado e depois a ausência no hospital veio completar a cristalização do seu prestígio como se o cavoqueiro houver abaixado a uma sepultura arrastando atrás de si a saudade dos que o choravam entretanto o mesmo fenômeno se operava no espírito de jerônimo com relação a rita arriscar espontaneamente a vida por alguém é aceitar um compromisso de ternura em que empenhamos alma e coração a mulher por quem fazemos tamanho sacrifício seja ela quem for assume de um só vôo em nossa fantasia as proporções de um ideal o desterrado a primeira troca de olhares com a baiana amou-a logo porque sentiu nela o resumo de todos os quentes mistérios que o enleiaram voluptuosamente nessas terras da luxúria amou-a muito mais quando teve ocasião de jogar a existência por esse amor e amou-a loucamente durante a triste e dolorosa solidão da enfermaria em que os seus gemidos e suspiros eram todos para ela a mulata bem que o compreendeu mas não teve ânimo de confessar-lhe que também morria de amores por ele receiou prejudicá-lo agora com aquela loucura de faltar a entrevista justamente no dia em que jerônimo voltava a estalagem a situação parecia-lhe muito melindrosa firmo desesperado com a ausência dela embebedava-se naturalmente e vinha ao cortiço provocar o cavoqueiro a briga arrebentaria de novo fatal para um dos dois se é que não seria para ambos do que ela sentira pelo navalista persistia agora apenas o medo não como ele era dantes indeterminado e frouxo mas ao contrário sobressaltado nervoso cheio de apreensões que apunham a flita firmo já lhe não aparecia no espírito como um amante ciumento e perigoso mas como um simples fascínora armado de uma velha navalha desleal e homicida o seu medo transformava-se em uma mistura de asco e terror e sem achar sossego na cama deixava-se atordoar pelos seus pressentimentos quando ouviu bater na porta é ele disse com coração assaltar e via já de fronte de si o firmo bêbado a reclamar o jerônimo aos berros para esfaqueá-lo ali mesmo não respondeu ao primeiro chamado ficou escutando depois de uma pausa bateram de novo ela estranhou o modo pelo qual batiam não era natural que o fascínora procedesse com tanta prudência ergueu-se foi a janela abriu uma das folhas e espreitou pelas rótulas quem está aí perguntou a meia voz eu sou eu disse jerônimo chegando-se reconheceu logo e correu a abrir como é você jeromo fez ele pondo o dedo na boca fala baixo rita começou a tremer no olhar do português nas suas mãos encardidas de sangue no seu todo de homem ébrio encharcado e sujo havia uma terrível expressão de crime de onde vens tu segredou ela de cuidar da nossa vida aí tens a navalha com que fui ferido e atirou-lhe sobre a mesa navalha de firmo que a mulata conhecia como as palmas da mão e ele está morto quem o matou eu calaram-se ambos agora acrescentou o cavouqueiro no fim de um silêncio arquejado por ambos estou disposto a tudo para ficar contigo sairemos os dois daqui para onde melhor for que dizes tu e tua mulher deixo-lhe as minhas economias de muito tempo e continuarei a pagar o colégio a pequena sei que não devia abandoná-la mas podes ter como certo que ainda que não queira vir comigo não ficarei com ela não sei já não a posso suportar um homem enfara-se felizmente minha caixa de roupa está ainda na ordem e posso ir buscá-la pela manhã e para onde iremos o que não falta é para onde ir em qualquer parte estaremos bem tenho aqui sobre mim uns quinhentos mil réis para as primeiras despesas posso ficar cá até as cinco horas são duas e meia saio sem ser visto por piedade mando-te ao depois dizer o que arranjei e tu irás ter comigo está dito queres rita em resposta atirou-se ao pescoço dele e pendurou se lhe nos lábios devorando o de beijos aquele novo sacrifício do português aquela dedicação extrema que o levava a arremessar para o lado família dignidade futuro tudo tudo por ela entusiasmou-a loucamente depois dos sobressaltos desse dia e dessa noite seus nervos estavam afiados e toda ela elétrica ah não se tinha enganado aquele homem zarrão hercúleo de músculos de touro era capaz de todas as meiguices do carinho então insistiu ele sim sim meu cativeiro respondeu a baiana falando-lhe da boca eu quero ir contigo quero ser a tua mulata o bem do teu coração tu és os meus feitiços e apalpando-lhe o corpo mas como estás ensopado espera espera o que não falta aqui é roupa de homem para mudar podias ter uma recaída cruzes tira tudo isso que está alagado eu vou acender o fogareiro e estende-se em cima o que é casimira para te poderes vestir às cinco horas tira as botas olha o chapéu como está tudo isto seca tudo isto seca mira toma já um gole de paraty para talhar a friagem depois passa em todo o corpo eu vou fazer café gerônimo bebeu um bom trago de paraty mudou de roupa e deitou-se na cama de rita venha para cá disse um pouco rouco espera espera o café está quase pronto e ela só foi ter com ele levando-lhe a chave na fumegante da perfumosa bebida que tinha sido a mensageira dos seus amores assentou-se ao rebordo da cama e segurando com uma das mãos o pires e com a outra xícara ajudava-o a beber gole por gole enquanto seus olhos o acarinhavam cintilantes de impaciência no antigoso daquele primeiro enlace depois atirou fora saia e só de camisa lançou-se contra o seu amado num frenesi de desejo doido gerônimo ao senti-la inteira nos seus braços ao sentir na sua pele a carne quente daquela brasileira ao sentir inundá-lhe o rosto e as espáduas num efúvio de baunilha e cumaru a onda negra e fria da cabeleira da mulata ao sentir esmagarem-se no seu largo e peludo colo de cavalqueiro os dois globos túmidos de macios e nas suas coxas as coxas dela sua alma derreteu-se fervendo e borbulhando como um metal ao fogo e saiu-lhe pela boca pelos olhos por todos os poros do corpo incandescente em brasa queimando-lhe as próprias carnes e arrancando-lhe gemidos surdos soluços irreprimíveis que lhe sacudiam os membros fibra por fibra numa agonia extrema sobrenatural uma agonia de anjos violentados por diabos entre a vermelhidão cruenta das labaredas do inferno e com um arranco de besta fera caíram ambos prostados arquejando ela tinha boca aberta a língua fora os braços duros os dedos inteiriçados e o corpo todo a tremer-lhe da cabeça aos pés continuamente como se estivesse morrendo ao passo que ele de súbito arremessado longe da vida por aquela explosão inesperada dos seus sentidos deixava-se mergulhar numa embriaguez deliciosa através da qual o mundo inteiro e todo o seu passado fugiam como sombras fátuas e sem consciência de nada que o cercava nem memória de si próprio sem olhos, sem tino, sem ouvidos apenas conservava em todo o seu ser uma impressão bem clara, viva inextinguível o atrito daquela carne quente e palpitante que ele em delírio apertou contra o corpo e que ele ainda sentia latejar-lhe debaixo das mãos e que ele continuava a comprimir maquinalmente como a criança que já dormindo afaga ainda as tetas em que matou ao mesmo tempo a fome e a sede com que veio ao mundo fim do capítulo 15 gravado por adriana sacioto capítulo 16 de o cortiço de aluísio azevedo esta gravação livre vox está em domínio público gravado por adriana sacioto a essas horas piedade de Jesus ainda esperava pelo marido ouvira assentada impaciente a porta de sua casa darem oito horas oito e meia nove nove e meia que teria acontecido mãe santíssima pois o homem ainda não estava pronto de todo e punha-se ao fresco mal engolira o jantar para demorar-se daquele modo ele que nunca fora capaz de semelhantes tonteiras dez horas valha-me nosso senhor Jesus Cristo foi até o portão da estalagem perguntou a conhecidos que passavam se tinham visto Jerônimo ninguém dava notícias dele saiu correu à esquina da rua um silêncio de cansaço bocejava naquele resto de domingo às dez e meia recolheu-se sobressaltada com o coração a sair-lhe pela garganta o ouvido alerta para que ela acudisse ao primeiro toque na porta deitou-se sem tirar a saia nem apagar de todo o candeeiro a ceia frugal de leite fervido e queijo assado com açúcar e manteiga ficou intacta sobre a mesa não conseguiu dormir trabalhava-lhe a cabeça afastando para longe o sono começou a imaginar perigos rolos em que o seu homem recebia novas navalhadas firmo figurava em todas as cenas do delírio em todas elas havia sangue afinal quando depois de muito virar de um para outro lado do colchão a infeliz ia caindo em modorra o mais leve rumor lá fora a fazia erguer-se de pulo e correr a rótula da janela mas não era o cavoqueiro da primeira nem da segunda nem de nenhuma das vezes quando principiou a chover piedade ficou ainda mais aflita na sua sobre excitação afigurava-se-lhe agora que o marido estava sobre as águas do mar embarcado entregue unicamente à proteção da virgem em meio de um temporal medonho ajoelhou-se defronte do oratório e rezou com a voz emaranhada por uma agonia sufocadora a cada trovão redobrava o seu sobressalto e ela de joelhos os olhos fitos na imagem de nossa senhora sem consciência do tempo que corria arfava soluçando de repente ergueu-se muito admirada de se ver sozinha como se só naquele instante dera pela falta do marido a seu lado olhou em torno de si espavorida com vontade de chorar de pedir socorro as sombras espichadas em volta do candeeiro tracejando trêmulas pelas paredes e pelo teto pareciam querer dizer-lhe alguma coisa misteriosa um par de calças dependurado à porta do quarto com um paletó e um chapéu por cima representou-lhe de relance o vulto de um enforcado a mexer com as pernas benzeu-se quis saber que horas eram e não pôde afigurava-se lhe terem decorrido já três dias pelo menos durante aquela aflição calculou que não tardaria a amanhecer se é que ainda amanheceria se é que aquela noite infernal não se fosse prolongando infinitamente sem nunca mais aparecer o sol bebeu um copo d'água bem cheio apesar de haver pouco antes tomado outro e ficou imóvel de ouvido atento na expectativa de escutar as horas de algum relógio da vizinhança a chuva diminuíra e os ventos principiavam a soprar com desespero lá de fora a noite dizia-lhe segredos pelo buraco da fechadura e pelas frinchas do telhado e das portas a cada soviu a mísera julgava ver surgir um espectro que vinha contar-lhe a morte de Jerônimo o desejo impaciente de saber que horas eram punha-a doida foi à janela abriu-a uma rajada úmida entrou na sala esfuziando e apagou a luz piedade soltou um grito e começou a procurar a caixa de fósforos aos esbarrões sem conseguir reconhecer os objetos que tateava esteve a perder os sentidos afinal achou os fósforos acendeu de novo o candeeiro e fechou a janela entrara-lhe um pouco de chuva em casa sentiu a roupa molhada no corpo tomou um novo copo d'água um calafrio de febre percorreu-lhe a espinha e ela tirou-se para a cama batendo o queixo e meteu-se debaixo dos lençóis a tiritar de febre veio de novo a modorra fechou os olhos mas ergueu-se logo assentando-se no colchão parecia-lhe ter ouvido alguém falar lá fora na rua o calafrio voltou ela trêmula procurava escutar se se não enganava distinguir as vozes abafadas conversando e as vozes eram de homem deixou-se ficar a escuta conchiando a mão atrás da orelha depois ouviu baterem não na sua porta mas lá muito mais para adiante na casa das dores da rita ou da augusta devia ser o alexandre que voltava do serviço quis ir ter com ele e pedir-lhe notícias de jerônimo o calafrio porém obrigou-a a ficar debaixo das cobertas às cinco horas levantou-se de novo com um salto já havia gente lá fora com certeza ouvi ir arranjer a primeira porta abriu a janela mas ainda estava tão escuro que se não distinguia patavina era uma preguiçosa madrugada de agosto nebulosa úmida parecia disposta a resistir ao dia ó senhores aquela noite dos diabos não acabaria nunca mais entretanto adivinhava-se que ia amanhecer piedade ouviu dentro do pátio do lado contrário à sua casa um zum zum de duas vozes cochichando com interesse virgem do céu disse-lhe a voz do seu homem e a outra era a voz de mulher credo ilusão sua com certeza ela essa noite estava para ouvir o que não se dava mas aqueles cochichos dialogados na escuridão causavam-lhe extremo alvoroço não como poderia ser ele que loucura se o homem estivesse ali teria sem dúvida procurado a casa e os cochichos persistiam enquanto piedade toda ouvidos estalava de agonia jeromo gritou ela as vozes calaram-se logo fazendo o silêncio completo depois nada mais se ouviu piedade ficou a janela as trevas dissolveram-se afinal uma claridade triste formou-se no nascente e foi a pouco e pouco se derramando pelo espaço o céu era uma argamassa cinzenta e gorda o cortiço acordava com o remancho das segundas feiras ouviam-se os pigarros das ressacas de paraty as casinhas abriam-se vultos espreguiçados vinham bocejando fazer a sua lavagem à bica as chaminés principiavam a fomegar recendia o cheiro do café torrado piedade atirou um chale em cima dos ombros e saiu ao pátio a machona que acabava de aparecer à porta do número sete com um berro para acordar a família de uma só vez gritou-lhe bons dias vizinha seu marido como vai melhor piedade soltou um suspiro ai não o pergunte sora leandra piorou filha não veio essa noite para casa olha o demo como não veio onde ficou ele então cá está quem não lhe sabe responder ora já se viu estou com o miolo que é água de bacalhau não preguei olho durante a noite forte desgraça minha teria a ele lhe sucedido alguma piedade pôs-se a soluçar enxugando as lágrimas no chale de lã ao passo que a outra com a sua voz rouca e forte que nem o som de uma trompa enferrujada passava diante a nova de que o Jerônimo não se recolhera aquela noite à estalagem talvez voltasse para o hospital obtemperou Augusta que lavava junto a uma tina a gaiola do seu papagaio mas ele ontem veio de muda contrapôs leandra e lá não se entra depois das oito horas da noite acrescentou outra lavadeira e os comentários multiplicavam-se palpitando de todos os lados numa boa disposição para fazer daquilo o escândalo do dia piedade respondia friamente às perguntas curiosas que lhe dirigiam às companheiras estava triste e sucumbida não se lavou não mudou de roupa não comeu nada porque a comida lhe crescia na boca e não lhe passava da garganta o que fazia só era chorar e lamentar-se forte desgraça minha repetia infeliz a cada instante se vais assim filha estás bem arranjada exclamou-lhe a machona chegando à porta de sua casa a dar dentadas num pão recheado de manteiga que diabo criatura o homem não te morreu para estares agora aí a carpir desse modo sei-o eu lá se me morreu disse piedade entre soluços vi tanta coisa esta noite ele te apareceu nos sonhos perguntou leandra com assombro nos sonhos não que não dormi mas vi a modos que fantasmas e chorava ai credo filha estou desgraçada se te apareceram almas de certo mas ponha fé em deus mulher e não te rales desse modo que a desgraça pode ser maior o choro puxa muita coisa ai o meu rico homem e o mugido lúgubre daquela pobre criatura abandonada antepunha à rude agitação do cortiço uma nota lamentosa e tristonha de uma vaca chamando-a ao longe perdida ao cair da noite num lugar desconhecido e agreste mas o trabalho aquecia já de uma ponta a outra da estalagem ria-se cantava-se soltava-se a língua o formigueiro assanhava-se com as compras para o almoço os mercadores entravam e saíam a máquina de massas principiava a bufar e piedade assentada à soleira de sua porta paciente e ululante como um cão que espera pelo dono maldizia a hora em que saíra da sua terra e parecia disposta a morrer ali mesmo naquele limiar de granito onde ela tantas vezes com a cabeça encostada ao ombro do seu homem suspirava feliz ouvindo gemer na guitarra dele os queridos fados de além-mar e Jerônimo não aparecia ela ergueu-se finalmente foi lá fora ao capinzal pôs-se a andar agitada falando sozinha a gesticular forte e nos seus movimentos de desespero quando levantava para o céu os punhos fechados disse-ia que não era contra o marido que se revoltava mas sim contra aquela amaldiçoada luz alucinadora contra aquele sol crapuloso que fazia ferver o sangue aos homens e metia-lhes no corpo luxúrias de bode parecia rebelar-se contra aquela natureza alcoviteira que lhe roubara o seu homem para dá-lo a outra porque a outra era gente do seu peito e ela não e maldizia e maldizia soluçando a hora em que saíra da sua terra essa boa terra cansada velha como que enferma essa boa terra tranquila sem e em cada moscardo que adeja há um vírus de lacívia lá nos saudosos campos da sua terra não se ouviam em noites de lua clara roncar a onça e o maracajá nem pela manhã ao romper do dia rilhava o bando truculento dos queixadas lá não varava pelas florestas a anta feia e terrível quebrando árvores lá sucurujú não chocalhava sua campainha fúnebre anunciando a morte nem a coral esperava traidora o viajante descuidado para lhe dar o bote certeiro e decisivo lá o seu homem não seria navalhado pelo ciúme de um capoeira lá Jerônimo seria ainda o mesmo esposo casto silencioso e meigo seria o mesmo lavrador triste e contemplativo como o gado que a tarde levanta para o céu de Opala o seu olhar humilde compungido e bíblico maldita hora em que ela veio maldita mil vezes maldita e tornando a casa piedade ainda mais se enraivecia porque ali defronte número nove a mulata baiana a dançadeira de chorado a cobra assanhada cantava alegremente chegando de vez em quando a janela para vir soprar fora a cinza da fornalha do seu ferro de engomar olhando de passagem para a direita e para a esquerda a afetar indiferença pelo que não era de sua conta e desaparecendo logo sem interromper a cantiga muito embebida no seu serviço ah essa não fez comentário sobre o estranho procedimento de mestre gerônimo nem mesmo quis ouvir notícias dele pouco arredou o pé de dentro de casa e nesse ponto que saiu foi às pressas e sem dar trela a ninguém nada que as penas e desgostos não punham a panela no fogo entretanto ah ela estava bem preocupada apesar do alívio que lhe trouxera ao espírito a morte do firmo e a despeito do seu contentamento de passar por uma vez aos braços do cavouqueiro um sobressalto vago e opressivo esmagava-lhe o coração e matava-a de impaciência por atirar-se à procura de notícias sobre as ocorrências da noite tanto assim que às onze horas mal percebeu que piedade depois de esperar em vão pelo marido saía aflita em busca dele disposta a ir ao hospital à polícia ao necrotério ao diabo contanto que não voltasse sem algum esclarecimento ela tirou logo o trabalho para o canto enfiou uma saia cruzou o chale no ombro e ganhou o mundo também disposta a não voltar sem saber tim tim por tim tim o que havia de novo foi cada uma para seu lado e só voltaram à tarde quase ao mesmo tempo encontrando cortiço cheio já e assanhado com a notícia da morte de firmo e do terrível efeito que esta causara no cabeça de gato onde o crime era atribuído aos carapicus contra os quais juravam-se extremas vinganças de desafronta soprava de lá rosnando um hálito morno de cólera mal sofrida e sequiosa que crescia com a aproximação da noite e parecia sacudir no ar ameaçadoramente a irriquieta flâmula amarela o sol descambava para o ocaso e indefeso e nu tingindo o céu de uma vermelhidão presaga e sinistra piedade entrou carrancuda na estalagem não vinha triste vinha enfurecida soubera na rua a respeito do marido mais do que esperava soubera em primeiro lugar que ele estava vivo perfeitamente vivo pois fora visto aquele mesmo dia mais de uma vez no Garnizé e na praia da saudade a vagar macambúzio soubera por intermédio de um rondante amigo de Alexandre que Jerônimo surgira de manhãzinha no Capinzal perto da pedreira de João Romão o que fazia crer viesse ele naquele momento de casa saindo pelos fundos do cortiço soubera ainda que o cavouqueiro fora a ordem buscar a sua caixa de roupa e que na véspera estiver a beber a farta na venda do pepé de súcia com o Zé Carlos e com o pataca e que depois seguiram para os lados da praia todos três mais ou menos no gole sem a menor desconfiança do crime a desgraçada ficou convencida de que o marido não se recolhera aquela noite a casa porque ficara em grossa pândega com os amigos e que voltando tarde e bêbado dera-lhe para meter-se com a mulata que o aceitou logo pudera pois se havia muito a deslambida não queria outra coisa com esta convicção inchou-lhe de súbito por dentro um novelo de ciúmes e ela correu incontinente para a estalagem certa de que iria encontrar o homem e despejaria contra ele aquela tremenda tempestade de ressentimentos e despeitos acumulados que ameaçavam sufocá-la se não rebentassem de vez atravessou o cortiço sem dar palavra a ninguém e foi direto à casa contava encontrá-la aberta e a sua decepção foi cruel ao vê-la fechada como a deixara pediu a chave a machona que ao entregá-la inquiriu sobre Jerônimo e pespegou-lhe ao mesmo tempo a notícia do assassinato de firmo com esta nova que piedade não contava ficou lívida um pavoroso pressentimento varou-lhe o espírito como um raio afastou-se logo com medo de falar e foi trêmula e ofegante que abriu a porta e meteu-se no número 35 atirou-se a uma cadeira estava morta de cansaço não tinha comido nada esse dia e não sentia fome a cabeça andava-lhe a roda e as pernas pareciam-lhe de chumbo seria ele interrogou a si própria e os raciocínios começaram a surdir-lhe em massa ensarilhados atropelando-lhe a razão não conseguia coordená-los entre todas uma ideia insubordinava-se com mais teima a perturbar as outras ficando superior como uma carta maior que o resto do baralho se ele matou o firmo dormiu na estalagem e não veio ter comigo é porque então deixou-me de feita pela Rita tentou fugir a semelhante hipótese repeliu a indignada não não era possível que Jerônimo seu marido de tanto tempo o pai de sua filha um homem a quem ela nunca dera razão de queixa e a quem sempre respeitara e quisera com o mesmo carinho e com a mesma dedicação abandonasse de um momento para outro e por quem por uma não sei que diga um diabo de uma mulata assanhada que tão depressa era de Pedro como de Paulo uma cirigaita que vivia mais para folia do que para o trabalho ou uma peste que não qual era lá possível mas então por que ele não viera por que não vinha por que não dava notícias suas por que fora pela manhã a ordem buscar a caixa da roupa o Roberto papadefuntos dissera-lhe que o encontraras duas da tarde ali perto ao dobrar da rua bambina e que até pararam um instante para conversar com mais alguns passos teria chegado a casa seria possível santos do céu que o seu homem estivesse disposto a nunca mais tornar para junto dela nisto entrou a outra acompanhada por um pequeno descalço vinha satisfeita estivera com Jerônimo jantaram juntos numa casa de pasto ficara tudo combinado arranjara-se o ninho não se mudaria logo para não dar que falar na estalagem mas levaria alguma roupa e os objetos mais indispensáveis e que não dessem na vista por ocasião do transporte voltaria no dia seguinte continuaria a trabalhar a noite iria ter com o novo amante e no fim de uma semana fazia-se a mudança completa e adeus coração por aqui é o caminho o cavoqueiro pelo seu lado mandaria uma carta a joão romão despedindo-se do seu serviço e outra a mulher dizendo com boas palavras que por uma dessas fatalidades de que nenhuma criatura está livre deixava de viver em companhia dela mas que lhe conservaria a mesma estima e continuaria a pagar o colégio da filha e feito isto pronto entraria em vida nova senhor da sua mulata livres e sozinhos independentes vivendo um para o outro numa eterna embriaguez de gozos mas na ocasião em que a baiana seguida pelo pequeno passava de fronte da porta de piedade esta deu um salto da cadeira e gritou-lhe por favor que é resmungou Rita parando sem voltar senão o rosto e já a dizer no seu todo de impaciência que não estava disposta a muita conversa diga-me uma coisa inquiriu aquela você muda-se a mulata não contava com semelhante pergunta assim a queima-roupa ficou calada sem achar o que responder muda-se não é verdade insistiu a outra fazendo-se vermelha e o que tem você com isso mude-me ou não não lhe tenho de dar satisfações meta-se lá com a sua vida ora esta com a minha vida é que te meteste tu cigana exclamou a portuguesa sem se conter e avançando para a porta com ímpeto hein repete com truca ordinária berrou a mulata dando um passo em frente pensas que já não sei de tudo malificiaste-me o homem e agora carregas-me com ele que a má coisa te saia cabra do inferno mas deixa estar que has de amarrar o que o diabo não quis quem tu jura sou eu pula cá para fora perua choca se és capaz em torno de Rita já o povarel se reunia alvoroçado as lavadeiras deixaram logo as tinas e vinham com os braços nus cheios de espuma de sabão estacionar ali ao pé formando rodas silenciosas sem nenhuma delas querer meter-se no barulho os homens riam e atiravam chufas as duas contendoras como sucedia sempre quando no cortiço qualquer mulher se disputava com outra esca esca gritavam eles ao desafio da mulata piedade saltar ao pátio armada com um dos seus tamancos uma pedrada recebeu-a em caminho rachando-lhe a pele do queixo ao que ela respondeu desfechando contra a adversária uma formidável pancada na cabeça e pegaram-se logo a unhas e dentes por algum tempo lutaram de pé engalfinhadas no meio da grande algazarra dos circunstantes João Romão acudiu e quis separá-las todos protestaram a família do Miranda assomou a janela tomando ainda o café de depois do jantar indiferente já habituada aquelas cenas dois partidos todavia se formavam em torno das lutadoras quase todos os brasileiros eram pela Rita e quase todos os portugueses pela outra discutia-se com febre a superioridade de cada qual delas rebentavam gritos de entusiasmo a cada moça que qualquer das duas recebia e estas sem se desunharem tinham já arranhões e mordeduras por todo o busto quando menos se esperava ouviu-se um baque pesado e viu-se piedade de bruços no chão e a Rita por cima escarranchada sobre as suas largas ancas a socalho o cachaço de murros contínuos desgrenhada rota ofegante os cabelos caídos sobre a cara gritando vitoriosa com a boca escorrendo sangue toma para o teu tabaco toma galinha podre toma para não te meteres comigo toma toma baiacu da praia os portugueses precipitaram-se para tirar piedade de debaixo da mulata os brasileiros opuseram-se ferozmente não pode enche não deixa não tira entra entra e as palavras galego e cabra cruzaram-se de todos os pontos como bofetadas houve um vaval rápido e surdo e logo em seguida um formidável rolo um rolo a valer não mais de duas mulheres mas de uns quarenta e tantos homens de pulso rebentou como um terremoto as cercas e os giraus desapareceram do chão e estilhaçaram-se no ar estalando em descarga ao passo que numa berraria infernal num fecha-fecha de formigueiro em guerra aquela onda viva ia arrastando o que topava no caminho barracas e tinas baldes regadores e caixões de planta tudo rolava entre aquela centena de pernas confundidas e doidas das janelas do Miranda apitava-se com fúria da rua em todo o quarteirão novos apitos respondiam dos fundos do cortiço e pela frente surgia povo e mais povo o pátio estava quase cheio ninguém mais se entendia todos davam e todos apanhavam mulheres e crianças berravam João Romão clamando furioso sentia-se impotente para conter semelhantes demônios fazer rolo aquela hora que imprudência não conseguiu fechar as portas da venda nem o portão da estalagem guardou as pressas na burra o que havia em dinheiro na gaveta e armando-se com uma tranca de ferro pôs-se de sentinelas prateleiras disposto a abrir o casco ao primeiro que se animasse a saltar-lhe o balcão Bertoleza lá dentro na cozinha aprontava uma grande chaleira de água quente para defender com ela a propriedade do seu homem e o rolo a ferver lá fora cada vez mais inflamado com um terrível sopro de rivalidade nacional ouviam-se num clamor de pragas e gemidos vivas a Portugal e vivas ao Brasil de vez em quando o povarel que continuava a crescer afastava-se em massa rugindo de medo mas tornava logo como a onda no refluxo dos mares a polícia apareceu e não se achou com ânimo de entrar antes de vir um reforço de praças que um permanente fora buscar a galope e o rolo fervia mas no melhor da luta ouviu-se na rua um coro de vozes que se aproximava das bandas do cabeça de gato era o canto de guerra dos capoeiras do outro cortiço que vinham dar batalha aos carapicus para vingar com sangue a morte de firmo seu chefe de malta fim do capítulo sentiram a aproximação dos rivais um grito de alarma ecoou por toda a estalagem e o rolo dissolveu-se de improviso sem que a desordem cessasse cada qual correu a casa rapidamente em busca em busca do ferro do pau e de tudo que servisse para resistir e para matar um só impulsos impelia a todos já não havia ali brasileiros e portugueses havia um só partido que ia ser atacado pelo partido contrário os que se batiam ainda há pouco emprestavam armas uns aos outros limpando com as costas da mão o sangue das feridas agostinho encostado ao lampião do meio do cortiço cantava em altos berros uma coisa que lhe parecia responder a música bárbara que entoavam lá fora os inimigos a mãe dera-lhe licença a pedido dele para pôr um cinto de neném em que o pequeno enfiou a faca da cozinha um mulatinho franzino que até ali não fora notado por ninguém no São Romão postou-se de fronte da entrada de mãos limpas à espera dos invasores e todos tiveram confiança nele porque o ladrão além de tudo estava rindo os cabeças de gato assomaram afinal ao portão uns cem homens em que se não via a arma que traziam porfiro vinha na frente a dançar de braços abertos bamboleando o corpo e dando rasteiras para que ninguém lhe estorvasse a entrada trazia o chapéu a ré com um laço de fita amarela flutuando na copa aguenta aguenta faz frente clamavam de dentro os carapicus e os outros cantando o seu hino de guerra entraram e aproximaram-se lentamente a dançar como selvagens as navalhas traziam-nas abertas e escondidas na palma da mão os carapicus enchiam a metade do cortiço um silêncio arquejado sucedia a estrepitosa vozeria do rolo que findara sentia-se o austo impaciente da ferocidade que atirava aqueles dois bandos de capoeiras um contra o outro e no entanto o sol o único causador de tudo aquilo desaparecia de todo nos limbos do horizonte indiferente deixando atrás de si as melancolias do crepúsculo que é a saudade da terra quando ele se ausenta levando consigo a alegria da luz e do calor lá na janela do barão o botelho entusiasmado como sempre por tudo que lhe cheirava a guerra soltava gritos de aplausos e dava brados de comando militar e os cabeças de gato aproximavam se cantando a dançar rastejando alguns de costas para o chão firmados nos pulsos e nos calcanhares dez carapicus saíram em frente dez cabeças de gato se alinharam de fronte deles e a batalha principiou não mais desordenada e cega porém com método sob o comando de porfiro que sempre a cantar ou a assoviar saltava em todas as direções sem nunca ser alcançado por ninguém desferiram-se navalhas contra navalhas jogaram-se as cabeçadas e os voapés para a par todos os capoeiras tinham pela frente um adversário de igual destreza que respondia a cada investida com um salto de gato ou uma queda repentina que anulava o golpe de parte a parte esperavam que o cansaço desequilibrasse as forças abrindo o furo à vitória mas um fato veio neutralizar ainda uma vez a campanha imenso rebentão de fogo esgargalhava-se de uma das casas do fundo o número oitenta e oito e agora o incêndio era a valer houve nas duas maltas um súbito espasmo de terror abaixaram-se os ferros e calou-se o hino de morte um clarão tremendo ensanguentou o ar que se fechou logo de fumaça a fuva a bruxa conseguira afinal realizar o seu sonho de louca o cortiço ia arder não haveria meio de reprimir aquele cruento desovar de labaredas os cabeças de gato leais nas suas justas de partido abandonaram o campo sem voltar o rosto desdenhosos de aceitar o auxílio de um sinistro e dispostos até a socorrer o inimigo se assim fosse preciso e nenhum dos carapicus os feriu pelas costas a luta ficava para outra ocasião e a cena transformou-se num relance os mesmos que barateavam tão facilmente a vida apressavam-se agora a salvar os miseráveis que possuíam sobre a terra fechou-se um entra e sai de maribondos defronte daquelas cem casinhas ameaçadas pelo fogo homens e mulheres corriam de cá para lá com os tarecos ao ombro numa balbúrdia de doidos o pátio e a rua enchiam-se agora de camas velhas e colchões espocados ninguém se conhecia naquele zumba de gritos sem sexo e choro de crianças esmagadas e pragas arrancadas pela dor e pelo desespero da casa do barão saiam clamores apopléticos ouviam-se os guinchos de zumira que se espolinhava com um ataque e começou a aparecer água quem a trouxe ninguém sabia dizê-lo mas viam-se baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas os sinos da vizinhança começaram a badalar e tudo era um clamor a bruxa surgiu à janela da sua casa como a boca de uma fornalha acesa estava horrível nunca fora tão bruxa o seu moreno trigueiro de cabocla velha reluzia que nem metal em brasa a sua crina preta desgrenhada escorrida e abundante como a das éguas selvagens dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno e ela ria-se ébria de satisfação sem sentir as queimaduras e as feridas vitoriosa no meio daquela orgia de fogo com que ultimamente vivia a sonhar em segredo a sua alma extravagante de maluca e a atirar-se cá para fora quando se ouviu estalar o madeiramento da casa incendiada que abateu rapidamente sepultando a louca num montão de brasas os sinos continuavam a badalar aflitos surgiam aguaceiros com as suas pipas em carroça alvoroçados fazendo cada qual maior empenho em chegar antes dos outros e apanhar os dez mil-réis de gratificação a polícia defendia a passagem ao povo que queria entrar a rua lá fora estava já atravancada com o despojo de quase toda a estalagem e as labaredas iam galopando desembestadas para a direita e para a esquerda do número oitenta e oito um papagaio esquecido a parede de uma das casinhas e preso a gaiola gritava furioso como se pedisse socorro dentro de meia hora o cortiço tinha de ficar em cinzas mas um fragor de repiques de campainhas e estridente silvar de válvulas encheu de súbito todo o quarteirão anunciando que chegava o corpo dos bombeiros e logo em seguida apontaram carros a desfilada e um bando de demônios de blusa clara armados uns de archotes e outros de escadilhas de ferro apoderaram se do sinistro dominando o incontinente com uma expedição mágica sem uma palavra sem hesitações e sem atropelos a um só tempo viram-se fartas mangas d'água chicoteando o fogo por todos os lados enquanto sem se saber como homens mais ágeis que macacos escalavam os telhados abrasados por escadas que mal se distinguiam e outros invadiam o coração vermelho do incêndio a dardejar duchas em torno de si rodando saltando piruetando até estrangularem as chamas que se atiravam ferozes para cima deles como dentro de um inferno ao passo que outros cá de fora imperturbáveis com uma limpeza de máquina moderna fuzilavam d'água toda a estalagem número por número resolvidos a não deixar uma só telha enxuta o povo aplaudia os entusiasmado já esquecido do desastre e só atenção para aquele duelo contra o incêndio quando um bombeiro de cima do telhado conseguiu sufocar uma ninhada de labaredas que surgira de fronte dele rebentou cá de baixo uma roda de palmas e o herói voltou-se para a multidão sorrindo e agradecendo algumas mulheres atiravam-lhe beijos entre brados de ovação capítulo XVII de o cortiço de aluísio azevedo por esse tempo o amigo de bertoleza notando que o velho libório depois de escapar de morrer na confusão do incêndio fugia agoniado para o seu esconderijo seguiu-o com desface e observou que o miserável mal deu luz à candeia começou a tirar ofegante alguma coisa do seu colchão imundo eram garrafas tirou a primeira a segunda meia dúzia delas depois puxou às pressas a coberta do catre e fez uma trouxa ia de novo ganhar a saída mas soltou um gemido surdo e caiu no chão sem forças arreveçando uma golfada de sangue e singindo contra o peito o misterioso embrulho joão romão apareceu e ele assim que o viu redobrou de aflição e torceu-se todo sobre as garrafas defendendo-as com o corpo inteiro a olhar aterrado e de esguela para o seu interventor como se dera cara a cara com um bandido e a cada passo que o vendeiro adiantava o tremor e o sobressalto do velho recresciam tirando-lhe da garganta grunhidos roucos de animal batido e assustado duas vezes tentou erguer-se duas vezes rolou por terra moribundo joão romão objurgou-lhe que qualquer demora ali seria morte certa o incêndio avançava quis ajudá-lo a carregar o fardo libório por única resposta arregaçou os beiços mostrando as gengivas sem dentes e tentando morder a mão que o vendeiro estendia já sobre as garrafas mas lá de cima a ponta de uma língua de fogo varou o teto e iluminou de vermelho a miserável pocilga libório tentou ainda um esforço supremo e nada pôde começando a tremer da cabeça aos pés a tremer a tremer grudando-se cada vez mais a sua trouxa e já estrebuchava quando o vendeiro lha arrancou das garras com violência também era tempo porque depois de insinuar a língua o fogo mostrou a boca e escancarou afinal a guela devoradora o tratante fugiu de carreira abraçado a sua presa enquanto o velho sem conseguir pôr-se de pé rastreava na pista dele dificultosamente estrangulado de desespero senil já sem fala rosnando uns vagidos de morte os olhos turvos todo ele roxo os dedos enriçados como as unhas de um abutre ferido joão romão atravessou o pátio de carreira e meteu-se na sua toca para esconder o furto ao primeiro exame de relance reconheceu logo que era dinheiro em papel o que havia nas garrafas enterrou a trouxa na prateleira de um armário velho cheio de frascos e voltou lá fora para acompanhar o serviço dos bombeiros a meia-noite estava já completamente extinto o fogo e quatro sentinelas rondavam a ruína das trinta e tantas casinhas que arderam o vendeiro só pôde voltar à trouxa das garrafas às cinco horas da manhã quando bertoleza que fizera prodígios contra o incêndio passava pelo sono encostada na cama com a saia ainda encharcada d'água o corpo cheio de pequenas queimaduras verificou que as garrafas eram oito e estavam cheias até à boca de notas de todos os valores que aí foram metidas uma a uma depois de cuidadosamente enroladas e dobradas à moda de bilhetes de rifa receioso porém de que a crioula não estivesse bem adormecida e desse pela coisa joão romão resolveu adiar para mais tarde a contagem do dinheiro e guardou o tesouro no outro lugar mais seguro no dia seguinte a polícia averigou os destroços do incêndio e mandou proceder logo ao desentulho para retirar os cadáveres que houvesse rita desaparecera da estalagem durante a confusão da noite piedade caíra de cama com um febrão de quarenta graus a machona tinha uma orelha rachada e um pé torcido a das dores a cabeça partida o bruno levara uma navalhada na coxa dois trabalhadores da pedreira estavam gravemente feridos um italiano perdera dois dentes da frente e uma filhinha da augusta carne mole morrera esmagada pelo povo e todos todos se queixavam de danos recebidos e revoltavam se contra os rigores da sorte o dia passou-se inteiro na computação dos prejuízos e a dar-se balanço no que se salvara do incêndio sentia-se um fartum aborrecido de estorrilho e cinza molhada um duro silêncio de desconsolo embrutecia aquela pobre gente vultos sombrios de mãos cruzadas atrás permaneciam horas esquecidas a olhar imóveis os esqueletos carbonizados e ainda úmidos das casinhas queimadas os cadáveres da bruxa e do libório foram carregados para o meio do pátio disformes horrorosos e jaziam entre duas velas acesas ao relento à espera do carro da misericórdia entrava a gente da rua para os ver descobriam se defronte deles e alguns curiosos lançavam piedosamente uma moeda de cobre no prato que aos pés dos dois defuntos recebia a esmola para a mortalha em casa de augusta sobre uma mesa coberta por uma cerimoniosa toalha de rendas estava o cadaverzinho da filha morta todo enfeitado de flores com um cristo de latão à cabeceira e dois sírios que ardiam tristemente alexandre sentado a um canto da sala com o rosto escondido nas mãos chorava aguardando o pêsame das visitas fardara-se só para isso com o seu melhor uniforme coitado o enterro da pequenita foi feito à custa de leoni que apareceu às três da tarde vestida de sentineta cor de creme num carrinho dirigido por um cocheiro de calção de flanela branca e libré agaloada de ouro o miranda apresentou-se na estalagem logo pela manhã o ar compungido porém superior deu um ligeiro abraço em joão romão falou-lhe em voz baixa lamentando aquela catástrofe mas felicitou-o porque tudo estava no seguro o vendeiro com efeito impressionado com a primeira tentativa de incêndio tratara de segurar todas as suas propriedades e com tamanha inspiração o fez que agora em vez de lhe trazer o fogo prejuízo até lhe deixava lucros ah ah meu caro cautela e caldo de galinha nunca fizeram mal à doente se gridou o dono do cortiço a rir olhe aqueles é que com certeza não gostaram da brincadeira acrescentou apontando para o lado em que maior era o grupo dos infelizes que tomavam conta dos restos de seus tarecos atirados em montão ah mas esses que diabo nada tem que perder considerou o outro e os dois vizinhos foram até o fim do pátio conversando em voz baixa vou reedificar tudo isso declarou joão romão com um gesto enérgico que abrangia toda aquela babilônia desmantelada e expôs o seu projeto tensionava a largar a estalagem entrando um pouco pelo capinzal levantaria do lado esquerdo encostado ao muro do miranda um novo correr de casinhas aproveitando assim parte do pátio que não precisava ser tão grande sobre as outras levantaria um segundo andar com uma longa varanda na frente toda gradeada negóciozinho para ter ali a dar dinheiro em vez de uma centena de cômodos nada menos de quatrocentos a quinhentos de doze a vinte e cinco mil réis cada um ah ele havia de mostrar como se fazem as coisas bem feitas miranda escutava o calado fitando com respeito você é um homem dos diabos disse afinal batendo-lhe no ombro e ao sair de lá no seu coração vulgar de homem que nunca produziu e levou a vida como todo o mercador a explorar a boa-fé de uns e o trabalho intelectual de outros trazia uma grande admiração pelo vizinho o que ainda lhe restava da primitiva inveja transformou-se nesse instante no entusiasmo ilimitado e cego é um filho da mãe resmungava ele pela rua em caminho do seu armazém é de muita força pena é estar metido com a peste daquela crioula nem sei como um homem tão esperto caiu em semelhante asneira só lá pelas dez e tanto da noite foi que joão romão depois de certificar-se de que bertoleza ferrara num sono de pedra resolveu dar balanço as garrafas de libório o diabo é que ele também quase que se não aguentava nas pernas e sentia os olhos a fecharem se lhe de cansaço mas não podia sossegar sem saber quanto ao certo apanhara do avarento acendeu uma vela foi buscar a imunda e preciosa trouxa e carregou com esta para a casa de pasto ao lado da cozinha depois tudo sobre uma das mesas assentou-se e principiou a tarefa tomou a primeira garrafa tentou despejá la batendo-lhe no fundo foi-lhe porém necessário extrair as notas uma por uma porque estavam muito socadas e peganhentas de bolor a proporção que as fisgava ia logo as desenrolando e estendendo cuidadosamente em maço depois de secar-lhes a umidade ao calor das mãos e da vela e o prazer que ele desfrutava nesse serviço punha-lhe em jogo todos os sentidos e afugentava-lhe o sono e as fadigas mas ao passar a segunda garrafa sofreu uma dolorosa decepção quase todas as cédulas estavam já prescritas pelo tesouro veio-lhe então o receio de que a melhor parte do bolo se achasse inutilizada restava-lhe todavia a esperança de que fosse aquela garrafa a mais antiga de todas e a pior por conseguinte e continuou com mais ardor o seu delicioso trabalho tinha já esvaziado seis quando notou que a vela consumida até o fim bruxo lheava a extinguir-se foi buscar outra nota e viu ao mesmo tempo que horas eram oh como a noite correra depressa três e meia da madrugada parecia impossível ao terminar a contagem as primeiras carroças passavam lá fora na rua quinze contos quatrocentos e tantos mil réis disse joão romão entre dentes sem se fartar de olhar para as pilhas de cédulas que tinha de fronte dos olhos mas oito contos e seiscentos eram em notas já prescritas e o vendeiro à vista de tão bela soma assim tão entusiasmadamente comprometida sentiu a indignação de um roubado amaldiçoou aquele maldito velho libório por tamanho relaxamento amaldiçoou o governo porque limitava com intenções velhacas o prazo da circulação dos seus títulos chegou até a sentir remorsos por não se ter apoderado do tesouro do avarento logo que este um dos primeiros moradores do cortiço lhe apareceu com o colchão às costas a pedir chorando que lhe dessem de esmola um cantinho onde ele se metesse com sua miséria joão romão tivera sempre uma vidente cobiça sobre aquele dinheiro engarrafado fariscara o desde que fitou de perto os olhinhos vivos e redondos do abutre decrépito e convenceu-se de todo notando que o miserável dava pronto sumiço a qualquer moedinha que lhe caía nas garras seria um ato de justiça concluiu joão romão pelo menos seria impedir que todo este pobre dinheiro apodrecesse tão barbaramente ora adeus mas sete ricos continhos quase inteiros ficavam lhe nas unhas e depois que diabo os outros assim mesmo haviam de ir com jeito hoje impingiam se dois mil réis amanhã cinco não nas compras mas nos trocos porque não alguém reclamaria mas muitos engoliriam a bucha para isso não faltavam estrangeiros e caipiras demais não era crime sim se havia nisso ladroeira queixassem se do governo o governo é que era o ladrão em todo caso rematou ele guardando o dinheiro bom mal e dispondo se é descansar isto já serve para principiar as obras deixem estar que daqui a dias eu lhes mostrarei para quanto presto fim do capítulo xviiii o cortiço de aluísio azevedo esta gravação librivox está em domínio público gravado por adriana sacioto daí a dias com efeito a estalagem metia-se em obras a desordem do desentulho do incêndio sucedia do trabalho dos pedreiros martelava-se ali de pela manhã até a noite o que aliás não impedia que as lavadeiras continuassem a bater roupa e as engomadeiras reunissem ao barulho das ferramentas o choroso falsete das suas eternas cantigas os que ficaram sem casa foram aboletados a trouxe e mouche por todos os cantos à espera dos novos cômodos ninguém se mudou para o cabeça de gato as obras principiaram pelo lado esquerdo do cortiço o lado do miranda os antigos moradores tinham preferência e vantagens nos preços um dos italianos feridos morreu na misericórdia e o outro também lá continuava ainda em risco de vida bruno recolhera-se à ordem de que era irmão e leocádia que não quis atender àquela carta escrita por pombinha resolveu-se a ir visitar o seu homem no hospital que alegrão para o infeliz à volta da mulher aquela mulher levada dos diabos mas de carne dura a quem ele apesar de tudo queria muito com a visita reconciliaram-se chorando ambos e leocádia decidiu tornar para o são romão e viver de novo com o marido agora fazia-se muito séria e ameaçava com pancada a quem lhe propunha brejeirices piedade essa é que se levantou das febres completamente transformada não parecia a mesma depois do abandono de jerônimo emagrecera em extremo perder as cores do rosto ficara feia triste e resmungona mas não se queixava e ninguém lhe ouvia falar no nome do esposo esses meses durante as obras foram uma época especial para a estalagem o cortiço não dava idéia do seu antigo caráter tão acentuado e no entanto tão misto aquilo agora parecia uma grande oficina improvisada um arsenal em cujo fragor a gente só se entende por sinais as lavadeiras fugiram para o capinzal dos fundos porque o pó da terra e da madeira sujavam lhe as roupas lavada mas dentro de pouco tempo estava tudo pronto e com imenso pasmo viram que a venda a cebosa bodega onde joão romão se fez gente ia também entrar em obras o vendeiro resolvera aproveitar dela somente algumas das paredes que eram de um metro de largura talhadas à portuguesa abriria as portas em arco suspenderia o teto e levantaria um sobrado mais alto que o do miranda e com toda a certeza mais vistoso prédio para meter o outro no chinelo quatro janelas de frente oito de lado com um terraço ao fundo o lugar em que ele dormia com bertoleza a cozinha e a casa de pasto seriam abobadadas formando com a parte da taverna um grande armazém em que o seu comércio iria fortalecer-se e alargar-se o barão e botelho apareciam por lá quase todos os dias ambos muito interessados pela prosperidade do vizinho examinavam os materiais escolhidos para construção batiam com a biqueira do chapéu de sol no pinho de riga destinado ao assoalho e afetando-se bons entendedores tomavam na palma da mão e esfarelavam entre os dedos um punhado da terra e da cal com que os operários faziam barro às vezes chegavam a ralhar com os trabalhadores quando lhes parecia que não iam bem no serviço joão romão agora sempre de paletó engravatado calças brancas colete e corrente de relógio já não parava na venda e só acompanhava as obras na folga das ocupações da rua principiava tomatino no jogo da bolsa comia em hotéis caros e bebia cerveja em larga camaradagem com capitalistas nos cafés do comércio e a crioula como havia de ser era isto justamente o que tanto o barão como o botelho morriam porque lhe dissessem sim porque aquela boa casa que se estava fazendo e os ricos móveis encomendados e mais as pratas e as porcelanas que haviam de vir não seriam de certo para os beiços da negra velha conservá-la ia como criada impossível todo o botafogo sabia que eles até aí fizeram vida comum todavia tanto miranda como o outro não se animavam a abrir o bico a esse respeito com o vizinho e contentavam-se em boquejar entre si misteriosamente palpitando ambos por ver a saída que o vendeiro acharia para semelhante situação maldita preta dos diabos era ela o único defeito o senão de um homem tão importante e tão digno agora não se passava um domingo sem que o amigo de bertoleza fosse jantar a casa do miranda iam juntos ao teatro joão romão dava o braço a zumira e procurando galanteá-la e mais ao resto da família desfazia-se em obséquios brutais e dispendiosos com uma fraqueza exagerada que não olhava gastos se tinham de tomar alguma coisa ele fazia vir logo três quatro garrafas ao mesmo tempo pedindo sempre o triplo do necessário e acumulando compras inúteis de doces flores e tudo o que aparecia nos leilões das festas de arraial era tão feroz a sua febre de obsequiar a gente do miranda que nunca voltavam para casa sem um homem atrás carregado com os mimos que o vendeiro arrematava e bertoleza bem que compreendia tudo isso e bem que estranhava a transformação do amigo ele ultimamente mal se chegava para ela e quando o fazia era com tal repugnância que antes o não fizesse a desgraçada muita vez sentia-lhe cheiro de outras mulheres perfumes de cocotes estrangeiras e chorava em segredo sem ânimo de reclamar os seus direitos na sua obscura condição de animal de trabalho já não era amor o que a mísera desejava era somente confiança no amparo da sua velhice quando de todo lhe faltassem as forças para ganhar a vida e contentava-se em suspirar no meio de grandes silêncios durante o serviço de todo o dia covarde e resignada como seus pais que a deixaram nascer e crescer no cativeiro escondia-se de todos mesmo da gentalha do frege e da estalagem envergonhada de si própria amaldiçoando-se por ser quem era triste de sentir-se a mancha negra a indecorosa nódoa daquela prosperidade brilhante e clara e no entanto a adorava o amigo tinha por ele o fanatismo irracional das caboclas do amazonas pelo branco a que se escravizam dessas que morrem de ciúmes mas que também são capazes de matar-se para poupar ao seu ídolo a vergonha do seu amor o que custava aquele homem consentir que ela uma vez por outra se chegasse para junto dele todo o dono nos momentos de bom amor afaga o seu cão mas qual o destino de bertoleza fazia-se cada vez mais estreito e mais sombrio pouco a pouco deixara totalmente de ser a amante do vendeiro para ficar sendo só uma sua escrava como sempre era a primeira a erguer-se e a última a deitar-se de manhã escamando peixe à noite vendendo-o à porta para descansar da trabalheira grossa das horas de sol sempre sem domingo nem dia santo sem tempo para cuidar de si feia gasta imunda repugnante com o coração eternamente emprenhado de desgostos que nunca vinham à luz afinal convencendo-se de que ela sem ter ainda morrido já não vivia para ninguém nem tão pouco para si desabou num fundo entorpecimento apático estagnado como um charco podre que causa nojo fizera-se áspera desconfiada sobrou-lhe o carrancudo uma linha dura de um canto ao outro da boca e durante dias inteiros sem interromper o serviço que ela fazia agora automaticamente por um hábito de muitos anos gesticulava e mexia com os lábios monologando sem pronunciar as palavras parecia indiferente a tudo a tudo que a cercava não obstante certo dia em que joão romão conversou muito com botelho as lágrimas saltaram dos olhos da infeliz e ela teve de abandonar a obrigação porque o pranto e os soluços não lhe deixavam fazer nada botelho havia dito ao vendeiro faça o pedido é ocasião pode pedir a mão da pequena está tudo pronto o barão dama dá tem certeza disso ora se não tivesse não lhe o diria desse modo ele prometeu falhei-lhe fiz-lhe o pedido em seu nome disse que estava autorizado por você fiz mal mal fez muito bem creio até que não é preciso mais nada não se o miranda não vier logo ao seu encontro é bom você lhe falar compreende ou escrever também e a menina respondo por ela você não tem continuado a receber as flores tenho pois então não deixe pelo seu lado de ir mandando também as suas e faça o que ele disse atire-se seu joão atire-se enquanto o angu está quente por outro lado gerônimo empregara se na pedreira de são diogo onde trabalhava dantes e morava agora com a rita numa estalagem da cidade nova tiveram de fazer muita despesa para se instalarem foi lhes preciso comprar de novo todos os arranjos de casa porque do são romão gerônimo só levou dinheiro dinheiro que ele já não sabia poupar com o asseio da mulata a sua casinha ficou todavia que era um regalo tinham cortinado na cama lençóis de linho fronhas de renda muita roupa branca para mudar todos os dias toalhas de mesa guardanapos comiam em pratos de porcelana e usavam sabonetes finos plantaram à porta uma trepadeira que subia para o telhado abrindo pela manhã flores escarlates de que as abelhas gostavam muito penduraram gaiolas de passarinho na sala de jantar sortiram a dispensa de tudo o que mais gostavam compraram galinhas e marrecos e fizeram um banheiro só para eles porque o da estalagem repugnou a baiana que nesse ponto era muito escrupulosa a primeira parte da sua lua de mel foi uma cadeia de delícias contínuas tanto ele como ela pouco ou nada trabalharam a vida dos dois resumira-se quase que exclusivamente nos oito palmos de colchão novo que nunca chegava a esfriar de todo jamais a existência pareceu tão boa e corredia para o português aqueles primeiros dias fugiram-lhe como estrofes seguidas de uma deliciosa canção de amor apenas espacejada pelo estribilho dos beijos em dueto foi um prazer prolongado e amplo bebido sem respirar sem abrir os olhos naquele colo carnudo e dourado da mulata a que o cavoqueiro se abandonara como um bêbado que adormece abraçado a um garrafão e inesgotável de vinho gostoso estava completamente mudado rita pagara-lhe a última réstia das recordações da pátria secou ao calor dos seus lábios grossos e vermelhos a derradeira lágrima de saudade que o desterrado lançou do coração com o extremo arpejo que a sua guitarra suspirou a guitarra substituiu a ela pelo violão baiano e deu-lhe a ele uma rede um cachimbo e embebedou-lhe os sonhos diamante prostrado com as suas cantigas do norte tristes deleitosas em que há caboclinhos corrupiras que no sertão vem pitar a beira das estradas em noites de lua clara e querem que todo viajante que vai passando lhe ceda fumo e cachaça sem o que ai deles o corrupira transforma-os em bicho do mato e deu-lhe do seu de comer da baia temperado com fogoso azeite de dendê cor de brasa deu-lhe das suas muquecas escandescentes de fazer chorar e habituou-lhe a carne ao cheiro sensual daquele seu corpo de cobra lavado três vezes ao dia e três vezes perfumado com ervas aromáticas o portugues abrasileirou-se para sempre fez-se preguiçoso amigo das extravagâncias e dos abusos luxurioso e ciumento fora se lhe de vez o espírito da economia e da ordem perdeu a esperança de enriquecer e deu-se todo todo inteiro a felicidade de possuir a mulata e ser possuído só por ela só ela e mais ninguém a morte do firmo não vinha nunca toldar lhes o gozo da vida quer ele quer a amiga achavam a coisa muito natural o fascínora matara tanta gente fizera tanta maldade devia pois acabar como acabou nada mais justo se não fosse jerônimo seria outro ele assim o quis bem feito por esse tempo piedade de jesus sem se conformar com a ausência do marido chorava o seu abandono e ia também agora se transformando de dia para dia vencida por um desmazelo de chumbo uma dura desesperança a que nem as lágrimas bastavam para adoçar as agruras a princípio ainda a pobre de cristo tentou resistir com coragem aquela viu vez pior que essa outra em que há para elemento de resignação a certeza de que a pessoa amada nunca mais terá olhos para cobiçar mulheres nem boca para pedir amores mas depois começou a afundar sem resistência na lama do seu desgosto covardemente sem forças para iludir-se com uma esperança fátua abandonando se ao abandono desistindo dos seus princípios do seu próprio caráter sem se ter já neste mundo na conta de alguma coisa e continuando a viver somente porque a vida era teimosa e não queria deixá-la ir apodrecer lá embaixo por uma vez deu para deleixar-se no serviço as suas freguesas de roupa começaram a reclamar foi-lhe fugindo o trabalho pouco a pouco fez-se madraça e moleirona precisando já empregar grande esforço para não bolir nas economias que Jerônimo lhe deixara porque isso devia ser para a filha aquela pobrezita orfanada antes da morte dos pais um dia piedade levantou-se queixando de dores de cabeça zoada nos ouvidos e o estômago embrulhado aconselharam lhe que tomasse um trago de paraty ela aceitou o conselho e passou melhor no dia seguinte repetiu a dose deu-se bem com a perturbação em que apunha o álcool esquecia-se um pouco durante algum tempo das amofinações da sua vida e gole a gole habituara-se a beber todos os dias o seu meio martelo de aguardente para enganar os pesares agora que o marido já não estava ali para impedir que a filha pusesse os pés no cortiço e agora que piedade precisava de consolo a pequena ia passar os domingos com ela sair a uma criança forte bonita puxara do pai o vigor físico e da mãe a expressão bondosa da fisionomia já tinha nove anos eram esses agora os únicos bons momentos da pobre mulher esses que ela passava ao lado da filha os antigos moradores da estalagem principiavam a distinguir a menina com a mesma predileção com que amavam pombinha porque em toda aquela gente havia uma necessidade moral de eleger para mimoso da sua ternura um entezinho delicado e superior a quem eles privilegiavam respeitosamente como súditos a um príncipe crismaram-na logo com o codinome de senhorinha piedade apesar do procedimento do marido ainda no íntimo se impressionava com a idéia de que não devia contrariá-lo nas suas disposições de pai mas que mal tinha que a pequena fosse ali era uma esmola que fazia a mãe lá pelo risco de perder-se ora deus só se perdia quem mesmo já nascera para a perdição a outra não se conservara sã e pura não achara noivo não casara e não vivia dignamente com o seu marido então e senhorinha continuou a ir à estalagem a princípio nos domingos pela manhã para voltar à tarde depois já de véspera nos sábados para só tornar ao colégio na segunda-feira jerônimo ao saber disso por intermédio da professora revoltou-se no primeiro ímpeto mas pensando bem no caso achou que era justo deixar a mulher àquele consolo coitada devia viver bem aborrecida da sorte tinha ainda por ela um sentimento compassivo em que a melhor parte nascera com o remorso era justo era que a pequena aos domingos e dias santos lhe fizesse companhia e então para ver a filha tinha que ir ao colégio nos dias de semana quase sempre levava-lhe presentes de doces frutas e perguntava-lhe se precisava de roupa ou de calçado mas um belo dia apresentou-se tão ébrio que a diretora lhe negou a entrada desde essa ocasião jerônimo teve vergonha de lá voltar e as suas visitas a filha tornaram-se muito raras tempos depois senhorinha entregou a mãe uma conta de seis meses da pensão do colégio com uma carta em que a diretora negava-se a conservar a menina no caso que não liquidassem prontamente a dívida piedade levou as mãos à cabeça pois o homem já nem o ensino da pequena queria dar que lhe valesse deus onde iria ela fazer dinheiro para educar a filha foi à procura do marido já sabia onde ele morava jerônimo recusou-se por vexame mandou dizer que não estava em casa ela insistiu declarou que não arredaria dali sem lhe falar disse em voz bem alta que não ia lá por ele mas pela filha que estava arriscada a ser expulsa do colégio ia para saber que destino lhe havia de dar porque agora a pequena estava muito taluda para ser enjeitada na roda jerônimo apareceu afinal com um ar triste de vicioso envergonhado que não tem ânimo de deixar o vício a mulher ao vê-lo perdeu logo toda a energia com que chegara e comoveu-se tanto que as lágrimas lhe saltaram dos olhos as primeiras palavras que lhe dirigiu e ele abaixou os seus e fez-se lívido defronte daquela figura avelhantada de peles vazias de cabelos sujos e encanecidos não lhe parecia a mesma como estava mudada e tratou-a com o brandura quase a pedir-lhe perdão a voz muito espremida no aperto da garganta minha pobre velha balbuciou pousando-lhe a mão larga na cabeça e os dois emudeceram um defronte do outro arquejantes piedade sentiu ânsias de atirar-se-lhe nos braços possuída de imprevista ternura com aquele simples afago do seu homem um súbito raio de esperança iluminou-a toda por dentro dissolvendo de relance os negrumes acumulados ultimamente no seu coração contava não ouvir ali senão palavras duras e ásperas ser talvez repelida grosseiramente insultada pela outra e coberta de ridículo pelos novos companheiros do marido mas ao encontrá-lo também triste e desgostoso sua alma prostrou-se reconhecida e assim que jerônimo cujas lágrimas corriam já silenciosamente deixou que a sua mão fosse descendo da cabeça ao ombro e depois a cintura da esposa ela desabou escondendo o rosto contra o peito dele numa explosão de soluços que lhe faziam vibrar o corpo inteiro por algum tempo choraram ambos abraçados consola-te que queres tu são desgraças disse o cavouqueiro afinal limpando os olhos foi como se eu tivesse morrido mas podes ficar certa de que te estimo e nunca te quis mal volta para casa eu irei pagar o colégio da nossa filhinha e hei de olhar por ti vai e pede a deus nosso senhor que me perdoe os desgostos que te tenho eu dado e acompanhou até ao portão da estalagem ela sem poder pronunciar palavra saiu cabisbaixa a enxugar os olhos no chale de lã sacudida ainda de vez em quando por um soluço retardado entretanto jerônimo não mandou saudar a conta do colégio no dia seguinte nem no outro nem durante todo o resto do mês e ele coitado bem que se mortificou por isso mas onde ir buscar dinheiro naquela ocasião o seu trabalho mal lhe dava agora para viver junto com a mulata estava já alcançado nos seus ordenados e devia ao padeiro e ao homem da venda rita era desperdiçada e amiga de gastar a larga não podia passar sem uns tantos regalos de barriga e gostava de fazer presentes ele receioso de contrariá-la e quebrar o ovo da sua paz até aí tão completo com respeito a baiana subordinava se calado e afetando até satisfação no íntimo porém o infeliz sofria deveras a lembrança constante da filha e da mulher a poquentavam no com pontas de remorso que dia a dia a alastravam na sua consciência a proporção que esta ia acordando daquela cegueira o desgraçado sentia e compreendia perfeitamente todo o mal da sua conduta mas só a ideia de separar-se da amante punha-lhe logo o sangue doido e apagava-lhe de novo a luz dos raciocínios não não tudo o que quisessem menos isso e então para fugir aquela voz irrefutável que estava sempre a ser rasinar dentro dele bebia em camaradagem com os companheiros e habituara-se dentro em pouco a embriaguez quando piedade quinze dias depois da sua primeira visita tornou lá um domingo acompanhada pela filha encontrou o bêbado numa roda de amigos gerônimo recebeu as com grande escarcel de alegria vê-las entrar beijou a pequena repetidas vezes e suspendeu a pela cintura soltando exclamação de entusiasmo com um milhão de raios que linda estava sua morgadinha obrigou-as logo a tomar alguma coisa e foi chamar a mulata queria que as duas mulheres fizessem as pazes no mesmo instante era questão decidida houve uma cena de constrangimentos quando a portuguesa se viu de fronte da baiana vamos 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 abraçem-se acabem com isso por uma vez bradava gerônimo a empurrá-las uma contra a outra não quero aqui caras fechadas as duas trocaram um aperto de mão sem se fitarem piedade estava escarlate de vergonha ora muito bem acrescentou o cavoqueiro agora para a coisa ser completa aonde jantar conosco a portuguesa opôs-se resmungando desculpas que o cavoqueiro não aceitou não as deixo sair é boa pois hei de deixar ir minha filha sem matar as saudades piedade assentou-se a um canto impaciente pela ocasião de entender-se com o marido sobre o negócio do colégio rita volúvel como toda mestiça não guardava rancores e pois desfez-se em obsequios com a família do amigo as outras visitas saíram antes do jantar puseram-se à mesa as quatro horas e principiaram a comer com boa disposição carregando no virgem logo desde a sopa senhorinha destacava-se do grupo na sua timidez de menina de colégio parecia entre aquela gente triste e assustada ao mesmo tempo o pai a cabrunhava com as suas solicitudes brutais e com as suas perguntas sobre os estudos à exceção dela todos os outros estavam antes da sobremesa mais ou menos chumbados pelo vinho jerônimo esse estava de todo piedade e instigada por ele esvaziara frequentes vezes o seu copo e ao fim do jantar dera para queixar-se amargamente da vida foi então que ela já com azedume na voz falou na dívida do colégio e nas ameaças da diretora ora filha disse o cavouqueiro agora estás tu também pra ir com essa mastigação deixa as tristezas por outra vez não nos amargures o jantar triste sorte a minha ai ai que temos lamúria como não me ei de queixar se tudo me corre mal sim pois é pra isso que aqui vens melhor será não tornares cá resmungou jerônimo franzindo o sobrolho que diabo com choradeiras nada se endireita tenho eu culpa de que sejas infeliz também o sou e não me queixo de deus piedade abriu a soluçar aí temos berrou o marido erguendo-se dando uma punhada forte sobre a mesa e aturei na por mais que um homem se não queira zangar há de estourar por força ora bolas senhorinha correu para junto do pai procurando contê-lo sebo berrou ele desviando a sempre a mesma coisa pois não estou disposto a aturar isto arre eu não vim cá por passeio prosseguiu piedade entre lágrimas vim cá para saber da conta do colégio pague a você que tem lá o dinheiro que lhe deixei eu é que não tenho nenhum ah então com que não pagas não com um milhão de raios é que és ainda muito pior do que eu supunha sim em pois então deixe-me cá com toda minha ruindade e despacho beco despacho antes que eu faça alguma asneira minha pobre filha quem olhará por ela senhor dos aflitos a pequena já não precisa de colégio deixe-a cá comigo que nada lhe faltará separar-me de minha filha a única pessoa que me resta oh mulher você não está separada dela a semana inteira pois a pequena em vez de ficar no colégio fica aqui e aos domingos irá vê-la ora e tem eu quero antes ficar com minha mãe balbuciou a menina abraçando-se a piedade ah também tu ingrata já me fazes guerra pois vão com todos os diabos e não me tornem cá para me ferver o sangue que já tenho de sobra com que arreliar-me vamos daqui gritou a portuguesa travando da filha pelo braço maldita hora em que vim cá e as duas mãe e filha desapareceram enquanto gerônimo passeando de um para outro lado monologava furioso sob a fermentação do vinho rita não se metera na contenda nem se mostrara a favor de nenhuma das partes o homem se quisesse voltar para junto da mulher que voltasse ela não o prenderia porque amor não era obrigado depois de falar só por muito espaço o cavouqueiro atirou-se a uma cadeira despejou sombrio dois dedos de laranjinha num copo e bebeu os de um trago arre assim também não a mulata então aproximou-se dele por detrás segurou-lhe a cabeça entre as mãos e beijou-o na boca arredando com os lábios a espessura dos bigodes gerônimo voltou-se para a amante tomou-a pelos quadris e assentou-a em cheio sobre as suas coxas não te rales meu bem disse ela afagando-lhe os cabelos já passou tens razão besta fui eu em deixá-la por peca dentro de casa e abraçaram-se com ímpeto como se o breve tempo roubado pelas visitas fosse uma interrupção nos seus amores lá fora junto ao portão da estalagem piedade com o rosto escondido no ombro da filha esperava que as lágrimas cedessem um pouco para as duas seguirem o seu destino de enxotadas fim do capítulo 19 gravado por adriana saciuto o cortiço de aluísio azevedo esta gravação libri vox está em domínio público gravado por adriana saciuto chegaram a casa às nove horas da noite piedade levava o coração feito em lama não dera palavra por todo o caminho e logo que recolheu a pequena encostou-se a cômoda soluçando estava tudo acabado tudo acabado foi a garrafa de aguardente bebeu uma boa porção chorou ainda tornou a beber e depois saiu ao pátio disposta a parasitar a alegria dos que se divertiam lá fora a das dores tivera jantar de festa ouviam se as risadas dela e a voz avinhada e grossa do seu homem o tal sujeito do comércio abafadas de vez em quando pelos berros da machona que ralhava com agostinho em diversos pontos cantavam e tocavam a viola mas o cortiço já não era o mesmo estava muito diferente mal dava idéia do que fora o pátio como joão romão havia prometido estreitara se com as edificações novas agora parecia uma rua todo calçado por igual e iluminado por três lampiões grandes simetricamente dispostos fizeram-se seis latrinas seis torneiras d'água e três banheiros desapareceram as pequenas hortas os jardins de quatro a oito palmos e os imensos depósitos de garrafas vazias à esquerda até onde acabava o prédio do miranda estendia-se um novo corredor de casinhas de porta e janela e daí por diante acompanhando todo o lado do fundo e dobrando depois para a direita até esbarrar no sobrado de joão romão erguia-se um segundo andar fechado em cima do primeiro por uma estreita e extensa varanda de grazes de madeira para a qual se subia por duas escadas uma em cada extremidade de cento e tantos a numeração dos cômodos elevou-se a mais de quatrocentos e tudo caiadinho e pintado de fresco paredes brancas portas verdes e goteiras encarnadas poucos lugares havia desocupados alguns moradores puseram plantas à porta e à janela em meias tinas serradas ou em vasos de barro albino levou o seu capricho até a cortina de labirinto e chão forrado de esteira a casa dele destacava-se das outras era no andar de baixo e cá de fora via-se-lhe o papel vermelho da sala a mobília muito brunida jarras de flores sobre a cômoda um lavatório com o espelho todo cercado de rosas artificiais um oratório grande resplandecente de palmas douradas e prateadas toalhas de renda por toda parte num luxo de igreja casquilho e defumado e ele o pálido lavadeiro sempre com o seu lenço cheiroso à volta do pescocinho a sua calça branca de boca larga o seu cabelo mole caído por detrás das orelhas bambas preocupava-se muito em arrumar tudo isso eternamente como se esperasse a cada instante a visita de um estranho os companheiros de estalagem elogiavam lhe aquela ordem e aquele asseio pena era que lhe dessem as formigas na cama em verdade ninguém sabia porquê mas a cama de albino estava sempre coberta de formigas ele ia destruí-las e o demônio do bichinho a multiplicasse cada vez mais e mais todos os dias uma campanha desesperadora que o trazia triste e aborrecido da vida defronte justamente ficava a casa do bruno e da mulher toda mobiliada de novo com um grande candeeiro de querosene em frente à entrada cujo reverbero parecia olhar desconfiado lá de dentro para quem passava cá no pátio agora entretanto o casal vivia em santa paz leocádia estava discreta sabia-se que ela dava ainda muito o que fazer ao corpo sem o concurso do marido mas ninguém dizia quando nem onde o alexandre jurava que ao entrar ou sair fora doras nunca apilhara no vício e a esposa augusta carne mole ia mais longe na defesa porque sempre tivera pena de leocádia pois entendia que aquele assanhamento por homem não era maldade nela era a praga de algum boca do diabo que a quis e a pobrezinha não deixou estava-se vendo disso todos os dias tanto que ultimamente depois que a criatura pediu a um padre um pouco de água benta e benzeu-se com esta em certos lugares o fogo desaparecera logo e ela aí vivia direita e séria que não dava que falar a ninguém augusta ficara com a família numa das casinhas do segundo andar à direita estava grávida outra vez e à noite via-se o alexandre sempre muito circunspecto a passear ao comprido da varanda acalentando uma criancinha ao colo enquanto a mulher dentro de casa cuidava de outras a filharada crescia lhes que metia medo era um no papo outro no saco moravam agora também desse lado os dois cúmplices de jerônimo o pataca e o zé carlos ocupando juntos o mesmo cômodo defronte da porta tinha um fogãozinho e um fogareiro em que preparavam eles mesmos a sua comida logo adiante era o quarto de um empregado do correio pessoa muito calada bem vestida e pontual no pagamento saia todas as manhãs e voltava às dez da noite invariavelmente aos domingos só ia à rua para comer e depois fechava-se em casa e houvesse o que houvesse no cortiço não punha mais o nariz de fora e assim como este notavam se por último na estalagem muitos inquilinos novos que já não eram gente sem gravata e sem meias a feroz engrenagem daquela máquina terrível que nunca parava ia já lançando os dentes a uma nova camada social que pouco a pouco se deixaria arrastar inteira lá para dentro começavam a vir os estudantes pobres com os seus chapéus desabados paletó fuveiro uma pontinha de cigarro a queimar-lhes a penugem do buço e as algibeiras muito cheias mas só diversos e jornais surgiam contínuos de repartições públicas caixeiros de botiquim artistas de teatro condutores de bonde e vendedores de bilhetes de loteria do lado esquerdo toda a parte em que havia varanda foi monopolizada pelos italianos habitavam cinco a cinco seis a seis no mesmo quarto e notava-se que nesse ponto a estalagem estava já muito mais suja que nos outros por melhor que joão romão reclamasse formava-se aí todos os dias uma esterqueira de cascas de melancia e laranja era uma comuna ruidosa e porca dos demônios dos mascates quase que se não podia passar lá tal a acumulação de tabuleiros de louça e objetos de vidro caixas de quinquilharia molhos e molhos de vasilhame de folha de flandres bonecos e castelos de gesso realejos macacos o diabo e tudo isso no meio de um fedor nauseabundo de coisas podres que empestava todo o cortiço a parte do fundo da varanda era asseiada felizmente e destacava-se pela profusão de pássaros que lá tinham entre os quais sobressaia uma arara enorme que de espaço a espaço soltava um formidável sibilo estridente e rouco por debaixo ficava a casa da machona cuja porta como a janela neném trazia sempre enfeitadas de tinhorões e begônias o prédio do miranda parecia ter recuado alguns passos perseguido pelo batalhão das casinhas da esquerda e agora olhava a medo por cima dos telhados para a casa do vendeiro que lá de fronte erguia-se altiva desassombrada o ar sobranceiro e triunfante joão romão conseguira meter o sobrado do vizinho no chinelo o seu era mais alto e mais nobre e então com as cortinas e com a mobília nova impunha respeito foi abaixo aquele grosso e velho muro da frente com o seu largo portão de cocheira e a entrada da estalagem era agora dez braças mais para dentro tendo entre ela e a rua um pequeno jardim com bancos e um modesto repuxo ao meio de cimento imitando pedra fora-se a pitoresca lanterna de vidros vermelhos foram-se as iscas de fígado e as sardinhas preparadas ali mesmo à porta da venda sobre as brasas e na tabuleta nova muito maior que a primitiva em vez de estalagem de são romão lia-se em letras caprichosas avenida são romão o cabeça de gato estava vencido finalmente vencido para sempre nem já ninguém se animava a comparar as duas estalagens à medida que a de joão romão prosperava daquele modo a outra decaía de todo raro era o dia em que a polícia não entrava lá e baldeava tudo aquilo a espadeirada de cego uma desmoralização completa muitos cabeças de gato viraram casaca passando-se para os carapicus entre os quais um homem podia até arranjar a vida se soubesse trabalhar com jeito em tempo de eleições exemplos não faltavam depois da partida de rita já se não faziam sambas ao relento com o choradinho da baía e mesmo a cana verde pouco se dançava e cantava agora o forte eram os forrobodós dentro de casa com três ou quatro músicos ceia de café com pão muita calça branca e muito vestido engomado e toca enfiar para aí quadrilhas e poucas até romper amanhã mas naquele domingo o cortiço estava banzeiro havia apenas uns grupos magros que se divertiam com a viola à porta de casa o melhor ainda assim era o dar das dores piedade dirigiu-se logo para lá sombria e cabisbaixa com o demo você anda agora que nem o boi castrado exclamou-lhe o pataca assentando-se ao lado dela as tristezas atiram-se para trás das costas criatura de deus a vida não dá para tanto o homem deixou-te ora cebo mete-te com o outro e põe o coração a larga ela suspirou em resposta ainda triste porém a garrafa de parati correu a roda de mão em mão e a segunda volta piedade já parecia outra começou a conversar e a tomar interesse no pagode daí a pouco era de todos a mais animada falando pelos cotovelos criticando e arremedando as figuras ratonas da estalagem o pataca ria-se a quebrar a espinha caindo por cima dela e passando-lhe o braço na cintura você ainda é mulher para um homem fazer uma asneira olha para que lhe deu a ébria solta minha perna estupor o grupo achava graça nos dois e aplaudia os com gargalhadas e o parati ia circular sempre de mão em mão a das dores não descansava um momento mal vinha de encher a garrafa lá dentro de casa tinha de voltar outra vez para enchê-la de novo olha que estafa vão beber para o diabo afinal apareceu com garrafão e pousou no meio da roda querem saber empinem por aí mesmo que já estou com os quartos doendo de tanto andar de lá pra cá essa noite a bebedeira de piedade foi completa quando joão romão entrou de volta da casa do miranda encontrou a dançar ao som de palmas gritos e risadas no meio de uma grande troça a saia levantada os olhos requebrados a pretender arremedar a rita no seu choradinho da baía era a boba da roda batiam-lhe palmadas no traseiro e com o pé embaraçavam-lhe as pernas para ver cair e rebolar-se no chão o vendeiro de fraque e chapéu alto foi direito ao grupo então muito mais reforçado de gente e intimou a todos que se recolhessem aquilo já não eram horas para semelhante algazarra vamos vamos cada um para a sua casa piedade foi a única que protestou reclamando o seu direito de brincar um pouco com os amigos que diabo não se estava fazendo mal a ninguém ora vá mas é para a cama cozer a mona vituperou-lhe joão romão repelindo a você com uma filha quase mulher não tem vergonha de estar aqui a servir de palhaço forte bêbada piedade assomou-se com a descompostura quis despicar-se chegou a arregaçar as mangas e sungar a saia mas o pataca meteu-se no meio e conteve-a pedindo a joão romão que não levasse aquilo em conta porque era tudo cachaça bom 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 mas aviem-se aviem-se e não se retirou sem ver a roda dissolvida e cada qual procurando a casa recolheram-se todos em silêncio só o pataca e piedade deixaram-se ficar ainda no pátio a discutir o ato do vendeiro o pataca também estava bastante tolcado ambos reconheciam que lhes não convinha demorasse ali porém nenhum dos dois se sentia disposto a meter-se no quarto você tem lá alguma coisa que beber em casa perguntou ele afinal ela não sabia ao certo foi ver havia meia garrafa de parati e um resto de vinho mas era preciso não fazer barulho por morda pequena que estava dormindo entraram em ponta de pés a falar surdamente piedade deu mais luz ao candeeiro olha agora vamos ficar às escuras acabou se o gás o pataca saiu para ir a casa buscar uma vela e de volta trouxe também um pedaço de queijo e dois peixes frios que levou ao nariz da lavadeira sem dizer nada piedade aos bordos desocupou a mesa do engomado e serviu dois pratos o outro reclamou vinagre e pimentas e perguntou se havia pão pão há o vinho é que é pouco não faz mal vai mesmo com a caninha e assentaram se o cortiço dormia já e só se ouviam no silêncio da noite cães que ladravam lá fora na rua tristemente piedade começou a queixar-se da vida veio-lhe uma crise de lágrimas e soluços quando pôde falar contou o que lhe sucedera essa tarde narrou os pormenores da sua ida com a filha à procura do marido o jantar em comum com a peste da mulata e afinal a sua humilhação de vir de lá enxovalhada e corrida pataca revoltou-se não com o procedimento de jerônimo mas com o dela rebaixasse aquele ponto com efeito e procurar o homem lá na casa da outra oh ele tratou-me bem quando lá fui da primeira vez hoje é que não sei o que tinha só faltou pôr-me na rua aos pontapés foi bem feito ainda acho pouco devia ter-lhe metido o pau para você não ser tola é mesmo pois não o que não falta são homens filha o mundo é grande para um pé doente há sempre um chinelo velho e ferrou-lhe a mão nas pernas chega-te para mim que te esquecerás do outro piedade repeliu que se deixasse de asneiras asneiras é o que se leva desta vida a pequena acordara lá no quarto e viera descalça até a porta da sala de jantar para espiar o que faziam os dois não deram por ela e a conversa prosseguiu esquentando a medida que a garrafa de para ti se esvaziava piedade deu de mão aos seus desgostos pôs-se a papaguear um pouco as lágrimas foram-se-lhe e ela manducou então com apetite rindo já das pilheres do companheiro que continuava a apalpar lhe de vez em quando as coxas aquelas coisas assim sem se esperar é que tinham graça dizia ele excitado e vermelho comendo com a mão a embeber pedaços de peixe no molho das pimentas bem tolo era quem se matava depois lembrou que não viria fora de propósito uma xicrinha de café não sei se há vou ver respondeu a lavadeira erguendo-se agarrada à mesa e bordejou até a cozinha a dar esbarrões pela direita e pela esquerda tento no leme que o mar está forte exclamou pataca levantando-se também para ir ajudá-la lá perto do fogão agarrou-a de súbito como um galo abafando uma galinha larga repreendeu a mulher sem forças para se defender ele apanhou-lhe as fraldas espera deixa não quero e ria-se por ver a atitude cômica do pataca vergado de fronte dela que mal faz deixa sai daí diabo e cambaleando amparados um no outro foram ambos ao chão olha que peste resmungou a desgraçada quando o adversário conseguiu saciar-se nela marraios te partam e deixou-se ficar por terra ele pôs-se de pé e ao encaminhar-se para a sala de jantar sentiu uma ligeira sombra fugir em sua frente era pequena que fora espiar a porta da cozinha pataca assustara-se quem anda aqui a correr como gato perguntou voltando a ter com piedade que permanecia no mesmo lugar agora quase adormecida sacudiu a olá queres ficar aí ó criatura levanta-te anda ver o café e tentando erguê-la suspendeu-a por debaixo dos braços piedade mal mudou a posição da cabeça vomitou sobre o peito e a barriga uma golfada fétida olha o demo resmungou pataca está que não se pode lamber e foi preciso arrastá-la até a cama que nem uma trouxa de roupa suja a infeliz não dava acordo de si senhorinha acudira perguntando aflita o que tinha mãe não é nada filha explicou pataca deixa a dormir que isso passa olha se há limão em casa passa-lhe um pouco atrás da orelha e verás que amanhã acorda fina e pronta para outra a menina desatou a soluçar e o pataca retirou-se a dar encontrões nos trastes furioso porque afinal não tomara café sebo o cortiço de aluísio azevedo esta gravação libri vox está em domínio público gravado por adriana saciotto ao mesmo tempo joão romão em chinelas e camisola passeava de um para outro lado no seu quarto novo um aposento largo e forrado de azul e branco com florinhas amarelas fingindo ouro havia um tapete aos pés da cama e sobre a peniqueira um despertador de níquel e a mobília toda era já de casados porque o esperto não estava para comprar móveis duas vezes parecia muito preocupado pensava em bertoleza que a essas horas dormia lá embaixo num vão de escada aos fundos do armazém perto da camua mas que diabo havia ele de fazer a final daquela peste e coçava a cabeça impaciente por descobrir um meio de ver-se livre dela é que nessa noite o miranda lhe falara abertamente sobre o que ouvira de botelho e estava tudo decidido zumbira aceitava o para marido e dona estela ia marcar o dia do casamento o diabo era a bertoleza e o vendeiro ia e vinha no quarto sem achar uma boa solução para o problema ora que raio de dificuldade armara ele próprio para se cozer como poderia agora mandá-la passear assim de um momento para outro se o demônio da crioula o acompanhava já havia tanto tempo e toda a gente na estalagem sabia disso e sentia-se revoltado e impotente defronte daquele tranquilo obstáculo que lá estava embaixo a dormir fazendo-lhe em silêncio um mal horrível perturbando-lhe estupidamente o curso da sua felicidade retardando-lhe talvez sem consciência a chegada desse belo futuro conquistado à força de tamanhas privações e sacrifícios que ferro mas só com lembrar-se da sua união com aquela brasileirinha fina e aristocrática um largo quadro de vitórias rasgava-se de fronte da desensofrida avidez da sua vaidade em primeiro lugar fazia-se membro de uma família tradicionalmente orgulhosa como era dito por todos a de dona estela em segundo lugar aumentava consideravelmente os seus bens com o dote da noiva que era rica e em terceiro afinal caberia mais tarde tudo o que o miranda possuía realizando-se deste modo um velho sonho que o vendeiro afagava desde o nascimento da sua rivalidade com o vizinho e via-se já na brilhante posição que o esperava uma vez de dentro associava-se logo com o sogro e iria pouco a pouco como quem não quer a coisa o empurrando para o lado até empolgar-lhe o lugar e fazer de si um verdadeiro chefe da colônia portuguesa no brasil depois quando o barco estivesse navegando ao largo a todo o pano tome lá alguns pares de contos de réis e passe-me para cá o titulo de visconde sim sim visconde por que não e mais tarde com certeza conde eram favas contadas a ele posto nunca o disser a ninguém sustentava de si para si nos últimos anos o firme propósito de fazer-se um titular mais graduado que o miranda e só depois de ter o título nas unhas é que iria à europa de passeio sustentando grandeza metendo invejas cercado de adulações liberal pródigo brasileiro atordoando o mundo velho com o seu ouro novo americano e a bertoleza gritava-lhe do interior uma voz impertinente é exato e a bertoleza repetia o infeliz sem interromper o seu vai e vem ao comprido da alcova diabo e não poder arredar logo da vida aquele ponto negro apagá-lo rapidamente como quem tira da pele uma nódoa de lama que raiva ter de reunir aos voos mais fulgurosos da sua ambição a idéia mesquinha e ridícula daquela inconfessável concubinagem e não podia deixar de pensar no demônio da negra porque a maldita ali estava perto arrondá-lo ameaçadora e sombria ali estava como o documento vivo das suas misérias já passadas mas ainda palpitantes bertoleza devia ser esmagada devia ser suprimida porque era tudo o que havia de mal na vida dele seria um crime conservá-la a seu lado ela era o torpe balcão da primitiva bodega era o aladroado vintenzinho de manteiga em papel pardo era o peixe trazido da praia e vendido à noite ao lado do fogareiro à porta da taverna era o frege imundo e a lista cantada das comeisanas à portuguesa era o sono roncado num colchão fétido cheio de bichos ela era sua cúmplice e era todo o seu mal devia pois extinguir-se devia ceder o lugar a pálida mocinha de mãos delicadas e cabelos perfumados que era o bem porque era o que ria e alegrava porque era a vida nova o romance solfejado ao piano as flores nas jarras as sedas e as rendas o chá servido em porcelanas caras era enfim a doce existência dos ricos dos felizes e dos fortes dos que herdaram sem trabalho ou dos que a puro esforço conseguiram acumular dinheiro rompendo e subindo por entre o rebanho dos escrupulosos ou dos fracos e o vendeiro tinha de fronte dos olhos o namorado sorriso da filha do miranda sentia ainda a leve pressão do braço melindroso que se apoiara ao seu algumas horas antes em passeio pela praia de botafogo respirava ainda os perfumes da menina suaves escolhidos e penetrantes como palavras de amor nos seus dedos grossos curtos ásperos e vermelhos conservava a impressão da tépida carícia daquela mãozinha enluvada que dentro em pouco nos prazeres garantidos do matrimônio afagar-lhe ia as carnes e os cabelos mas e a bertoleza sim era preciso acabar com ela despachá-la sumi-la por uma vez deu meia-noite no relógio do armazém joão romão tomou uma vela e desceu aos fundos da casa onde bertoleza dormia aproximou-se dela pé ante pé como um criminoso que leva uma idéia homicida a crioula estava imóvel sobre o enxergão deitada de lado com a cara escondida no braço direito que ela dobrara por debaixo da cabeça aparecia-lhe uma parte do corpo nua joão romão contemplou-a por algum tempo com asco e era aquilo aquela miserável preta que ali dormia indiferentemente o grande estorvo da sua aventura parecia impossível e se ela morresse esta frase que ele tivera quando pensou pela primeira vez naquele obstáculo a sua felicidade tornava-lhe agora ao espírito porém já amadurecida e transformada nesta outra e se eu a matasse mas logo um calafrio de pavor correu-lhe por todos os nervos além disso como sim como poderia despachá-la sem deixar sinais comprometedores do crime envenenando a dariam logo pela coisa matá-la a tiro pior levá-la a um passeio fora da cidade bem longe no melhor da festa atirá-la ao mar ou por um despenhadeiro onde a morte fosse infalível mas como arranjar tudo isso se eles nunca passeavam juntos diabo e o desgraçado ficou a pensar abstrato de castiçal na mão sem despregar os olhos de cima de bertoleza que continuava imóvel com o rosto escondido no braço e se eu a esganasse aqui mesmo e deu na ponta dos pés alguns passos para a frente parando logo sem deixar nunca de contemplá-la mas a crioula ergueu de improviso a cabeça e fitou-o com olhos de quem não estava dormindo ah fez ele que é seu joão nada vim só ver-te cheguei ainda não há muito como vais tu passou-te a dor do lado ela meneou os ombros sem responder ao certo houve um silêncio entre os dois joão romão não sabia o que dizer e saiu afinal escoltado pelo imperturbável olhar da crioula que o intimidava mesmo pelas costas teria desconfiado pensou o miserável subindo de novo para o quarto qual desconfiar de que e meteu-se logo na cama disposto a não pensar mais nisso e dormir incontinente mas o seu pensamento continuou rebelde a parafusar sobre o mesmo assunto é preciso despachá-la é preciso despachá-la quanto antes seja lá como for ela até agora não deu ainda sinal de si não abriu o bico a respeito da questão mas dona estela está a marcar o dia do casamento não levará muito tempo para isso o miranda naturalmente comunica notícia aos amigos o fato corre de boca em boca chega aos ouvidos da crioula e esta vendo-se abandonada estoura estoura com certeza e agora o verás como deve ser bonito em ir tão bem até aqui e esbarrar na oposição da negra e os comentários depois o que não dirão os invejosos lá da praça aham ele tinha em casa uma amiga uma preta imunda com quem vivia que tipo sempre há de mostrar que é gentinha de laia muito baixa e aqui a engasopar nos com os ares de capitalista que se trata a vela de libra olha o carapicu para que havia de dar sai sujo e então a família da menina com medo de cair também na boca do mundo volta atrás e dá o dito por não dito pensei que ela está a par de tudo isso olé se está mas finge-se desentendida porque conta e com razão que eu não serei tão parvo que espere o dia do casamento sem ter dado sumiço a negra contam que a coisa correrá sem o menor escândalo e eu no entanto tão besta que nada fiz e a peste da crioula está aí senhora do terreiro como dantes e não descubro o meio de ver-me livre dela ora já se viu como arranjei semelhante entalação isto contado não se acredita e pisava e repisava o caso sem achar meio de dar-lhe saída diabo ela há muito que devia estar longe de mim fiz mal em não cuidar logo disso antes de mais nada fui um pedaço d'asno se eu a tivesse despachado logo quando ainda se não falava no meu casamento ninguém desconfiaria da história por que diabo iria o pobre homem dar cabo de uma mulher com quem vivia na melhor paz e que era até dentro de casa o seu braço direito mas agora depois de todas aquelas reformas de vida depois da separação das camas e principalmente depois que corresse a notícia do casamento não faltaria de certo quem o acusasse se a negra aparecesse morta de repente diabo deram quatro horas e o desgraçado nada de pregar olho continuava a matutar sobre o assunto virando-se de um para o outro lado da sua larga e rangedoura cama de casados só pelo abrir da aurora conseguiu passar pelo sono mas logo às sete da manhã teve de pôr-se a pé o cortiço estava todo alvoroçado com um desastre a machona lavava sua tina ralhando e discutindo como sempre quando dois trabalhadores acompanhados de um ruidoso grupo de curiosos trouxeram-lhe sobre uma tábua o cadáver ensanguentado do filho agostinho havia ido segundo o costume brincar a pedreira com outros dois rapazitos da estalagem tinham cabritando pelas arestas do precipício subido a uma altura superior a duzentos metros do chão e de repente faltara-lhe o equilíbrio e o infeliz rolou de lá abaixo partindo os ossos e atassalhando as carnes todo ele coitadinho era uma só massa vermelha as canelas quebradas no joelho dobravam moles para debaixo das coxas a cabeça desarticulada abriram no casco e despejava o pirão dos miolos numa das mãos faltavam-lhe todos os dedos e no quadril esquerdo via se lhe sair uma ponta de osso ralado pela pedra foi um alarme no pátio quando ele chegou cruzes que desgraça albino que lavava ao lado da machona teve uma síncope neném ficou que nem doida porque ela queria muito aquele irmão a das dores imprecou contra os trabalhadores que deixavam um filho alheio matar-se daquele modo em presença deles a mãe essa apenas soltou um bramido de monstro apunhalado no coração e caiu mesquinha junto do cadáver a beijá-lo vagindo como uma criança não parecia a mesma as mães dos outros dois rapazitos esperavam imóveis e lívidas pela volta dos filhos e mal estes chegaram à estalagem cada uma se apoderou logo do seu e caiu-lhe em cima a sová-los ambos que metia medo mira-te naquele espelho tentação do diabo exclamava uma delas com o pequeno seguro entre as pernas e a encher-lhe a bunda de chineladas não era aquele que devia ir eras tu peste aquele coitado ao menos ajudava a mãe ganhava dois mil réis por mês regando as plantas do comendador e tu coisa ruim só serves para me dar consumições toma 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 e o chinelo cantava entre o berreiro feroz dos dois rapazes joão romão chegou ao terraço de sua casa ainda em mangas de camisa e de lá mesmo tomou conhecimento do que acontecera contra todos os seus hábitos impressionou-se com a morte de agostinho lamentou-a no íntimo tomado de estranhas condolências pobre pequeno tão novo tão esperto e cuja vida não prejudicava ninguém morrer assim desastradamente ao passo que aquele diabo velho da bertoleza continuava agarrado a existência envenenando-lhe a felicidade sem se decidir a despachar o beco e o demônio da crioula parecia mesmo não estar disposta a ir só com duas razões apesar de triste e acabrunhada mostrava-se forte e rija suas pernas curtas e lustrosas eram duas peças de ferro unidas pela culatra das quais ela trazia um par de balas penduradas em saco contra o peito as roscas lustrosas do seu cachaço lembravam grossos chouriços de sangue e na sua carapinha compacta ainda não havia um fio branco aquilo arre tinha vida para o resto do século mas deixa estar que eu te despacho bonito e asseiado disse o vendeiro de si para si voltando ao quarto para acabar de vestir-se enfiava o colete quando bateram pancadas familiares na porta do corredor então ainda se está em val de lençóis era a voz do botelho o vendeiro foi abrir e fê-lo entrar ali mesmo para a alcova ponha-se a gosto como vai você assim não tenho passado lá essas coisas joão romão deu-lhe notícia da morte do agostinho e declarou que estava com dor de cabeça não sabia que diabo tinha ele aquela noite que não houve meio de pegar direito no sono calor explicou o outro e prosseguiu depois de uma pausa acendendo um cigarro pois eu vim a cá falar-lhe você não repare mas joão romão supôs que o parasita ia pedir-lhe dinheiro e preparou-se para a defesa queixando-se inopinadamente de que os negócios não lhe corriam bem mas calou-se porque botelho acrescentou com o olhar fito nas unhas não devia falar nisso são coisas suas lá particulares em que a gente não se mete mas o taberneiro compreendeu logo onde a visita queria chegar e aproximou-se dela dizendo confidencialmente não ao contrário fale com franqueza nada de receios é que sim você sabe que eu tenho tratado do seu casamento com a azul mirinha lá em casa não se fala agora noutra coisa até a própria dona estela já está muito bem disposta a seu favor mas desembuche homem de deus é que há um pontinho que é preciso pôr a limpo coisa insignificante mas 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 você não desembuchará por uma vez fale que diabo um caixeiro do armazém apareceu à porta prevenindo de que o almoço estava na mesa vamos comer disse joão romão você já almoçou ainda não mas lá em casa contam comigo o vendeiro mandou o seu empregado dizer lá de fronte a família do barão que seu botelho não ia ao almoço e sem tomar o casaco passou com a visita a sala de jantar o cheiro ativo dos móveis polidos ainda de fresco dava ao aposento um caráter insociável de lugar deshabitado e pura lugar os trastes tão nus como as paredes entristeciam com a sua fria nitidez de coisa nova mas vamos lá que temos então inquiriu o dono da casa assentando-se à cabeceira da mesa enquanto o outro junto dele tomava lugar à extremidade de um dos lados é que respondeu o velho em tom de mistério você tem cá em sua companhia uma uma crioula que eu não creio note-se mas adiante é dizem que ela é coisa sua lá em casa rosnou o miranda defende o afirma que não ah aquilo é uma grande alma mas dona estela você sabe o que são mulheres torce o nariz e em uma palavra receio que essa história nos traga qualquer embaraço calou-se porque acabava de entrar um portuguesinho trazendo uma travessa de carne ensopada com batatas joão romão não respondeu mesmo depois que o pequeno saiu ficou abstrato a bater com a faca entre os dentes porque você a não manda embora arriscou o botelho despejando vinho no seu e no copo do companheiro ainda desta vez não obteve logo resposta mas o outro tomando afinal uma resolução declarou confidencialmente vou dizer toda a coisa como ela é e talvez você até me possa auxiliar olhou para os lados chegou mais à sua cadeira para junto da de botelho e acrescentou em voz baixa esta mulher meteu-se comigo quando eu principiava minha vida então confesso precisava de alguém nos casos dela que me ajudasse e ajudou-me muito não nego devo-lhe isso não ajudar me ajudou mas e depois depois ela foi ficando para aí foi ficando e agora agora é um trambolho que lhe pode escangalhar a igrejinha é o que é sim que dúvida pode ser um obstáculo sério ao meu casamento mas que diabo eu também você compreende não a posso pôr na rua assim sem mais aquelas seria ingratidão não lhe parece ela já sabe em que pé está o negócio deve desconfiar de alguma coisa que não é tola eu cá por mim não lhe toquei em nada e você ainda faz vida com ela qual há muito tempo que nem sombras disso pois então meu amigo é arranjar-lhe uma quitanda em outro bairro dá-lhe algum dinheiro e boa viagem o dente que já não presta arranca-se fora joão romão ia responder mas bertoleza assomou a entrada da sala vinha tão transformada e tão lívida que só com a sua presença intimidou profundamente os dois a indignação tirava-lhe faíscas dos olhos e os lábios tremiam-lhe de raiva logo que falou veio-lhe espuma aos cantos da boca você está muito enganado seu joão se cuida que se casa e me atira à toa exclamou ela sou negra sim mas tenho sentimentos quem me comeu a carne tem de roer-me os ossos então há de uma criatura ver entrar ano e sair ano a puxar pelo corpo todo o santo dia que deus manda ao mundo desde pela manhãzinha até pelas tantas da noite para ao depois ser jogada no meio da rua como galinha podre não não há de ser assim seu joão mas filha de deus quem te disse que eu quero atirar-te à toa perguntou o capitalista eu escutei o que você conversava seu joão a mim não me cegam assim só você é fino mas eu também sou você está armando casamento com a menina de seu miranda sim estou um dia havia de cuidar de meu casamento não hei de ficar solteiro toda a vida que não nasci para pândego mas também não te sacudo na rua como disseste ao contrário agora mesmo tratava aqui com seu botelho de arranjar-te uma quitanda e não com a quitanda principiei não hei de ser quitandeira até morrer preciso de um descanso para isso morejei junto de você enquanto deus nosso senhor me deu força e saúde mas afinal que diabo queres tu ora essa quero ficar a seu lado quero desfrutar o que nós dois ganhamos juntos quero a minha parte no que fizemos com o nosso trabalho quero o meu regalo como você quer o seu mas não vês que isso é um disparate tu não te conheces eu te estimo filha mas por ti farei o que for bem entendido e não loucuras descansa que nada te há de faltar tinha graça com efeito que ficássemos vivendo juntos não sei como não me propões casamento agora eu não me enxergo agora eu não presto pra nada porém quando você precisou de mim não lhe ficava mal servir-se de meu corpo e aguentar a sua casa com o meu trabalho então a negra servia pra um tudo agora não presta pra mais nada e atira-se com ela no monturo do cisco não assim também deus não manda pois se aos cães velhos não se enxotam porque me iam de pôr fora desta casa em que meti muito suor do meu rosto quer casar espere então que eu feche primeiro os olhos não seja ingrato joão romão perdeu por fim a paciência e retirou-se da sala atirando a amante uma palavrada porca não vale a pena encanizar-se segredou-lhe o botelho acompanhando-o até a alcova onde o vendeiro enterrou com toda força o chapéu na cabeça e enfiou o paletó com a mão fechada em murro ai não a posso aturar nem mais um instante que vá para o diabo que a carregue em casa é que não me fica calma homem de deus calma se não quiser ir por bem irá por mal sou eu quem o diz e o vendeiro esfuziou pela escada levando atrás de si o velhote que mal podia acompanhá-lo na carreira já na esquina da rua parou e fitando no outro o seu olhar flamejante perguntou lhe você viu é resmungou o parasita de cabeça baixa sem interromper os passos e seguiram em silêncio andando agora mais devagar ambos preocupados no fim de uma boa pausa botelho perguntou se bertoleza era escrava quando joão romão tomou conta dela esta pergunta trouxe uma inspiração ao vendeiro ia pensando em metê-la como idiota no hospício de pedro segundo mas acudia-lhe agora coisa muito melhor entregá-la ao seu senhor restituí-la legalmente à escravidão não seria difícil considerou ele era só procurar o dono da escrava dizer-lhe onde esta se achava refugiada e aquele ir logo buscá-la com a polícia e respondeu ao botelho era e é ah ela é escrava de quem de um tal freitas de melo o primeiro nome não sei gente de fora em casa tenho as notas ora então a coisa é simples mande-a para o dono e se ela não quiser ir como não a polícia obrigará é boa ela há de querer comprar a liberdade pois que a compre se o dono consentir você com isso nada mais tem que ver e se ela voltar à sua procura despacha logo se insistir vai então a autoridade queixe-se ah meu caro estas coisas para ser bem feitas fazem-se assim ou não se fazem olhe que aquele modo com que ela lhe falou a pouco é o bastante para você ver que semelhante estupor não lhe convém dentro de casa nem mais um instante digo-lhe até já não só pelo fato do casamento mas por tudo não seja mole joão romão escutava caminhando calado sem mais vislumbres de agitação tinham chegado à praia você quer encarregar-se disto propôs ele ao companheiro parando ambos à espera do bonde se quiser pode tratar que lhe darei uma gratificação menos má de quanto sem mil réis não dobre terá os duzentos está feito eu cá para tudo o que for por cobro a relaxamentos de negro estou sempre pronto pois então logo mais à tarde lhe darei ao certo o nome do dono o lugar em que ele residia quando ela veio para mim e o mais que encontrar a respeito e o resto fica a meu cuidado pode dá-la por despachada fim do capítulo 21 gravado por adriana saciotto capítulo 22 de o cortiço de aluísio azevedo esta gravação libri vox está em domínio público gravado por adriana saciotto desde esse dia bertoleza fez-se ainda mais concentrada e resmungona e só trocava com o amigo um ou outro monossílabo inevitável no serviço da casa entre os dois havia agora desses olhares de desconfiança que são abismos de constrangimento entre pessoas que moram juntas a infeliz vivia num sobressalto constante cheia de apreensões com medos de ser assassinada só comia do que ela própria preparava para si e não dormia senão depois de fechar-se a chave à noite o mais ligeiro rumor a punha de pé olhos arregalados respiração convulsa boca aberta e pronta para pedir socorro ao primeiro assalto no entanto em redor do seu desassossego e do seu mal estar tudo ali prosperava forte em grosso aos contos de réis com a mesma febre com que dantes em torno da sua atividade de escrava trabalhadeira os vinténs choviam dentro da gaveta da venda durante o dia paravam agora em frente do armazém carroças e carroças com fardos e caixas trazidas da alfândega em que se liam as iniciais de joão romão e rodavam se pipas e mais pipas de vinho e de vinagre e grandes partidas de barricas de cerveja e de barris de manteiga e de sacos de pimenta e o armazém com as suas portas escancaradas sobre o público engolia tudo de um trago para depois ir deixando sair de novo aos poucos com um lucro lindíssimo que no fim do ano causava assombros joão romão fizera-se o fornecedor de todas as tabernas e armarinhos de botafogo o pequeno comércio sortia-se lá para vender a retalho a sua casa tinha agora um pessoal complicado de primeiros segundos e terceiros caixeiros além do guarda livros do comprador do despachante e do caixa do seu escritório saiam correspondências em várias línguas e por dentro das grades de madeira polida onde havia um bufete sempre servido com presunto queijo e cerveja faziam-se largos contratos comerciais transações em que se arriscavam fortunas e propunham-se negociações de empresas e privilégios obtidos do governo e realizavam-se vendas e compras de papéis e concluíam-se empréstimos de juros fortes sobre hipotecas de grande valor e ali ia de tudo o alto e o baixo negociante capitalistas adulados e mercadores falidos corretores da praça zangões cambistas empregados públicos que passavam procuração contra o seu ordenado empresários de teatro e fundadores de jornais em apuros de dinheiro viúvas que negociavam o seu monte pio estudantes que iam receber a sua mesada e capatazes de vários grupos de trabalhadores pagos pela casa e destacando-se de todos pela quantidade os advogados e agente miúda do foro sempre inquieta farisqueira a meter o nariz em tudo feia a papelada debaixo do braço a barba por fazer o cigarro babado e apagado a um canto da boca e como a casa comercial de joão romão prosperava igualmente a sua avenida já lá se não admitia assim qualquer perrapado para entrar era preciso carta de fiança e uma recomendação especial os preços dos cômodos subiam e muitos dos antigos hóspedes italianos principalmente iam por economia desertando para o cabeça de gato e sendo substituídos por gente mais limpa decrescia também o número das lavadeiras e a maior parte das casinhas eram ocupadas agora por pequenas famílias de operários artistas e praticantes de secretaria o cortiço aristocratizava-se havia um alfaiate logo à entrada homem sério de suíças brancas que cozia na sua máquina entre oficiais ajudado pela mulher uma lisboeta cordinabo gorda velhusca com um princípio de bigode cavanhaque mas extremamente circunspecta em seguida um relojoeiro calvo de óculos que parecia mumificado atrás da vidraça em que ele sem mudar de posição trabalhava da manhã até à tarde depois um pintor de tetos e tabuletas que levou a fantasia artística ao ponto de fazer a pincel uma trepadeira em volta da sua porta onde se viam pássaros de várias cores e feitios muito comprometedores para o crédito profissional do autor mais adiante instalara-se um cigarreiro que ocupava nada menos de três números na estalagem e tinha quatro filhas e dois filhos a fabricarem cigarros e mais três operárias que preparavam palha de milho e picavam e desfiavam tabaco florinda metida agora com um despachante da estrada de ferro voltara para o são romão e trazia a sua casinha em muito bonito pé de limpeza e arranjo estava ainda de luto pela mãe a pobre velha marciana que ultimamente havia morrido no hospício dos doidos aos domingos o despachante costumava receber alguns camaradas para jantar e como a rapariga puxava os feitios da rita baiana as suas noitadas acabavam sempre em pagode de dança e cantarola mas tudo de portas adentro que ali já se não admitiam sambas e chinfrinadas ao relento a machona quebrara um pouco de gênio depois da morte de agostinho e era agora visitada por um grupo de moços do comércio entre os quais havia um pretendente à mão de neném que se mirrava já de tanto esperar a seco por marido alexandre fora promovido a sargento e empertigava se ainda mais dentro da sua farda nova de botões que cegavam a mulher sempre indiferentemente fecunda e honesta parecia criar bolor na sua moleza úmida e tinha um ar triste de cogumelo era vista com frequência a dar de mamar a um pequê ruxo de poucos meses empinando muito a barriga para a frente pelo hábito de andar sempre grávida a sua comadre leoni continuava visitá-la de vez em quando aturdindo a atual pacatez daquele cenóbio com as suas roupas gritadoras uma ocasião em que lá fora um sábado à tarde produzir a grande alvoroço entre os decanos da estalagem porque consigo levava pombinha que se atirara ao mundo e vivia agora em companhia dela pobre pombinha no fim dos seus primeiros dois anos de casada já não podia suportar o marido todavia a princípio para conservar-se mulher honesta tentou perdoar-lhe a falta de espírito os gostos rasos e a sua risonha e fatigante palermice de homem sem ideal ouviu-lhe resignada as confidências banais nas horas íntimas do matrimônio atendeu-o nas suas exigências mesquinhas de ciumento que chora tratou-o com toda solicitude quando ele esteve a decidir com uma pneumonia aguda procurou afinar em tudo com o pobre rapaz não lhe falou nunca em coisas que cheiassem a luxo a arte a estética a originalidade escondeu a sua mal educada e natural intuição pelo que é grande ou belo ou arrojado e fingiu ligar interesse ao que ele fazia ao que ele dizia ao que ele ganhava ao que ele pensava e ao que ele conseguia com paciência na sua vida estreita de negociante e rotineiro mas de repente zaz faltou-lhe o equilíbrio e a mísera escorregou caindo nos braços de um boêmio de talento libertino e poeta jogador e capoeira o marido não deu logo pela coisa mas começou a estranhar a mulher a desconfiar dela e a espreitá-la até que um belo dia seguindo-a na rua sem ser visto o desgraçado teve a dura certeza de que era traído pela esposa não mais com o poeta libertino mas com um artista dramático que muitas vezes lhe arrancara a ele sinceras lágrimas de comoção declamando no teatro em honra da moral triunfante e estigmatizando o adultério com a retórica mais veemente e indignada ah não pôde iludir-se e a despeito do muito que amava a ingrata rompeu com ela e entregou a mãe fugindo em seguida para São Paulo dona Isabel que sabia já não desta última falcatrua da filha mas das outras primeiras que bem a mortificaram coitada desfez-se em lágrimas aconselhou-a a que se arrependesse e mudasse de conduta em seguida escreveu ao genro intercedendo por pombinha jurando que agora respondia por ela e pedindo-lhe que esquecesse o passado e voltasse para junto de sua mulher o rapaz não respondeu a carta e daí há meses pombinha desapareceu da casa da mãe dona isabel quase morre de desgosto para onde teria ido a filha onde está onde não está procura daqui procura dali só a descobriu semanas depois estava morando num hotel com leoni a serpente vencia afinal pombinha foi pelo seu próprio pé atraída meter-se-lhe na boca a pobre mãe chorou a filha como morta mas visto que os desgostos não lhe tiraram a vida por uma vez e como a desgraçada não tinha com que matar a fome nem forças para trabalhar aceitou de cabeça baixa o primeiro dinheiro que pombinha lhe mandou e desde então aceitou sempre constituindo-se a rapariga no seu único amparo da velhice e sustentando-a com os ganhos da prostituição depois como neste mundo uma criatura a tudo se acostuma dona isabel mudou-se para a casa da filha mas não aparecia nunca na sala quando havia gente de fora escondia-se e se algum dos frequentadores de pombinha apilhava de improviso a infeliz com vergonha de si mesma fingia-se criada ou dama de companhia o que mais a desgostava e o que ela não podia tolerar sem apertos de coração era ver a pequena endemoninha-se com champanha depois do jantar e pôr-se a dizer tolices e a estender-se ali mesmo no colo dos homens chorava sempre que a via entrar ébria fora d'horas depois de uma orgia e de desgosto em desgosto foi-se sentindo enfraquecer e enfermar até cair de cama e mudar-se para uma casa de saúde onde afinal morreu agora as duas cocotes amigas inseparáveis terríveis naquela inquebrantável solidariedade que fazia delas uma só cobra de duas cabeças dominavam o alto e o baixo rio de janeiro eram vistas por toda a parte onde houvesse prazer a tarde antes do jantar atravessavam o catete em carro descoberto com a juju ao lado à noite no teatro em um camarote de boca chamavam sobre si os velhos conselheiros desfibrados pela política e ávidos de sensações extremas ou arrastavam para os gabinetes particulares dos hotéis os sensuais e gordos fazendeiros de café que vinham à corte esbodegar o farto produto das safras do ano trabalhadas pelos seus escravos por cima delas duas passaram uma geração inteira de devassos pombinha só com três meses de cama franca fizera-se tão perita no ofício como a outra a sua infeliz inteligência nascida e criada no modesto lodo da estalagem medrou logo admiravelmente na lama forte dos vícios de largo fôlego fez maravilhas na arte parecia adivinhar todos os segredos daquela vida seus lábios não tocavam em ninguém sem tirar sangue sabia beber gota a gota pela boca do homem mais avarento todo o dinheiro que a vítima pudesse dar de si entretanto lá na avenida são romão era como a mestra cada vez mais adorada pelos seus velhos e fiéis companheiros de cortiço quando lá iam acompanhadas por juju a porta da augusta ficava como o dantes cheia de gente que as abençoava com o seu estúpido sorriso de pobreza hereditária e humilde pombinha abria muito a bolsa principalmente com a mulher de jerônimo a cuja filha sua protegida predileta votava agora por sua vez uma simpatia toda especial idêntica a que noutro tempo inspirar a ela própria a leoni a cadeia continuava e continuaria interminavelmente o cortiço estava preparando uma nova prostituta naquela pobre menina desamparada que se fazia mulher ao lado de uma infeliz mãe ébria e era ainda assim com essas esmolas de pombinha que na casa de piedade não faltava de todo o pão porque já ninguém confiava roupa desgraçada e nem ela podia dar conta de qualquer trabalho pobre mulher chegar ao extremo dos extremos coitada já não causava dó causava repugnância e nojo apagaram se lhe os últimos vestígios do bril vivia andrajosa sem nenhum trato e sempre ébria dessa embriaguez sombria e mórbida que se não dissipa nunca o seu quarto era o mais imundo e o pior de toda a estalagem homens malvados abusavam dela muitos de uma vez aproveitando-se da quase completa inconsciência da infeliz agora o menor trago de água ardente a punha logo pronta acordava todas as manhãs apatetada muito triste sem ânimo para viver esse dia mas era só correr a garrafa e voltavam se lhe as risadas frouxas de boca que já se não governa um empregado de joão romão que ultimamente fazia as vezes dele na estalagem por três vezes a enxotou e ela de todas pediu que lhe desse em alguns dias de espera para arranjar a casa afinal no dia seguinte ao último em que pombinha apareceu por lá com o leoni e deixou-lhe algum dinheiro despejaram-lhe os tarecos na rua e a mísera sem chorar foi refugiar-se junto com a filha no cabeça de gato que a proporção que o são romão se engrandecia mais e mais ia se rebaixando acanalhado fazendo-se cada vez mais torpe mais abjeto mais cortiço vivendo satisfeito do lixo e da sal sugem que o outro rejeitava como se todo o seu ideal fosse conservar inalterável para sempre o verdadeiro tipo da estalagem fluminense a legítima a legendária aquela em que há um samba e um rolo por noite aquela em que se matam homens sem a polícia descobrir os assassinos viveiro de larvas sensuais em que irmãos dormem misturados com as irmãs na mesma lama paraíso de vermes brejo de lodo quente e fumegante donde brota a vida brutalmente como de uma podridão capítulo xxiii de o cortiço de aluísio azevedo esta gravação libri vox está em dominio público gravado por adriana sacioto a porta de uma confeitaria da rua do ouvidor joão romão apurado num fato novo de casimira clara esperava pela família do miranda que nesse dia andava em compras eram duas horas da tarde e um grande movimento fazia se ali o tempo estava magnífico sentia se pouco calor gente entrava e saía a passo frouxo da casa pascual lá dentro janotas estacionavam de pé soprando o fumo dos charutos à espera que desocupassem uma das mesinhas de mármore preto grupos de senhoras vestidas de seda faziam lanche com vinho do porto respirava-se um cheiro agradável de essências e vinagres aromaticos havia um rumor quente e garrido mas bem educado namorava se forte mas com disfarce furtando se olhares no complicado encontro dos espelhos homens bebiam ao balcão e outros conversavam comendo em padinhas junto às estufas algumas pessoas liam já os primeiros jornais da tarde serventes muito atarefados despachavam compras de doce e biscoitos e faziam sem descansar pacotes de papel de cor que os compradores levavam pendurados num dedo ao fundo de um dos lados do salão haviavam se grandes encomendas de banquetes para essa noite traziam se lá de dentro já prontas torres e castelos de balas e trouxas d'ovos e imponentes peças de cozinha caprichosamente enfeitadas criados desciam das prateleiras as enormes bachelas de metal branco que os companheiros iam embalando em caixões com papel fino picado os empregados das secretarias públicas vinham tomar o seu vermute com cifão repórteres insinuavam se por entre os grupos dos jornalistas e dos políticos com o chapéu a ré ávidos de notícias uma curiosidade indiscreta nos olhos joão romão sem deixar a porta apoiado no seu guarda-chuva de cabo de marfim recebia cumprimentos de quem passava na rua alguns paravam para lhe falar ele tinha sorrisos e oferecimentos para todos os lados e consultava o relógio de vez em quando mas a família do barão surgiu afinal zumbira vinha na frente com um vestido cor de palha justo ao corpo muito elegante no seu tipo de fluminense pálida e nervosa logo depois dona estela grave toda de negro passo firme e assevero de quem se orgulha das suas virtudes e do bom cumprimento dos seus deveres o miranda acompanhava as de sobre casaca fitinha ao peito o colarinho até ao queixo botas de verniz chapéu alto e bigode cuidadosamente raspado ao darem com joão romão ele sorriu e zumira também só dona estela conservou inalterável a sua fria máscara de mulher que não dá verdadeira importância senão a si mesma o estaverneiro e futuro visconde foi todavia ao encontro deles cheio de solicitude descobrindo se desde logo e convidando os com empenho a que tomassem alguma coisa entraram todos na confeitaria e apoderaram se da primeira mesa que se esvaziou um criado acudiu logo e joão romão depois de consultar dona estela pediu sanduíches doces e moscatel de setúbal mas o miranda reclamou sorvete e licor e só esta falava os outros estavam ainda à procura de um assunto para conversa afinal o miranda que durante esse tempo considerava o teto e as paredes fez algumas considerações sobre as reformas e novos adornos do salão da confertaria dona estela dirigiu de má a joão romão várias perguntas sobre companhia lírica o que confundiu por tal modo ao pobre homem que o pôs vermelho e o desnorteou de todo felizmente nesse instante chegava o botelho e trazia uma notícia a morte de um sargento no quartel questão entre inferior e superior o sargento insultado por um oficial do seu batalhão levantar a mão contra ele e oficial então arrancar a da espada e atravessar o de lado a lado estava direito ah ele era rigoroso em pontos de disciplina militar um sargento levantar a mão para um oficial superior devia ficar estendido ali mesmo que dúvida e faz cavam-lhe os olhos no seu inveterado entusiasmo por tudo que cheirasse a farda vieram logo as anedotas análogas o miranda contou um fato idêntico que se dera vinte anos atrás e botelho citou uma enfiada deles interminável quando se levantaram joão romão deu o braço a zumbir aí o barão a mulher e seguiram todos para o lago de são francisco lentamente em andar de passeio acompanhados pelo parasita lá chegados miranda queria que o vizinho aceitasse um lugar no seu carro mas joão romão tinha ainda que fazer na cidade e pediu dispensa do obsequio botelho também ficou e mal a carruagem partiu este disse ao ouvido do outro sem tomar fôlego o homem vai hoje sabe está tudo combinado ah vai perguntou joão romão com interesse estacando no meio do largo ora graças já não é sem tempo sem tempo pois olhe meu amigo que tenho suado topete foi uma campanha há que tempo já tratamos disto mas que quer você se o homem não aparecia estava fora escrevi lhe várias vezes como sabe e só agora consegui pilhá-lo fui também à polícia duas vezes e já lá voltei hoje ficou tudo pronto mas você deve estar em casa para entregar a crioula quando eles lá se apresentarem isso é que seria bom se pudesse dispensar desejava não estar presente ora essa então com quem se entendem eles não tenha paciência é preciso que você esteja lá você podia fazer as minhas vezes pior assim não arranjamos nada qualquer dúvida pode entornar o caldo é melhor fazer as coisas bem feitas que diabo lhe custa isto os homenzinhos chegam reclamam a escrava em nome da lei e você a entrega pronto fica livre dela para sempre e daqui a dias estoura a champanha do casório hein não lhe parece mas ela há de chorar mingar fazer lamúrias e coisas mas você põe-se duro e deixa seguir lá o seu destino bolas não foi você que a fez negra pois vamos lá creio que são horas que horas são treze e vinte vamos indo e desceram de novo à rua do ouvidor até ao ponto dos bondes de gonçalves dias onde são clemente não está agora observou o velho vou tomar um copo d'água enquanto esperamos entraram no botiquim do lugar e para conversar assentados pediram dois cálices de conhaque olhe acrescentou o botelho você nem precisa dizer palavra faça como coisa que não tem nada com isso compreende e se o homem quiser os ordenados de todo o tempo em que ela esteve em minha companhia como filho se você não a alugou das mãos de ninguém você não sabe lá se a mulher é ou era escrava tinha-a por livre naturalmente agora aparece o dono reclama e você a entrega porque não quer ficar com o que lhe não pertence ela sim pode pedir o seu saldo de contas mas para isso você lhe dará qualquer coisa quanto devo dar-lhe aí uns quinhentos mil réis para fazer a coisa fidalga pois dou-lhe os e feito isso acabou-se o próprio miranda vai logo logo ter com você verá iam falar ainda mas o bonde de são clemente acabava de chegar assaltado por todos os lados pela gente que o esperava os dois só conseguiram lugar muito separados um do outro de sorte que não puderam conversar durante a viagem no largo da carioca uma vitória passou por eles a todo o trote botelho vergou-se logo para trás procurando os olhos do vendeiro a risse com intenção dentro do carro e a pombinha coberta de joias ao lado do henrique ambos muito alegres em pândega o estudante agora no seu quarto ano de medicina vivia a solta com outros da mesma idade e pagava ao rio de janeiro o seu tributo de rapazola rico ao chegarem a casa joão romão pediu ao cúmplice que entrasse e levou-o para o seu escritório descanse um pouco disse-lhe é se eu soubesse que eles se não demoravam muito ficava para ajudá-lo talvez só venham depois do jantar tornou aquele assentando-se à carteira um caixeiro aproximou-se dele respeitosamente e fez-lhe várias perguntas relativas ao serviço do armazém ao que joão romão respondia por monossílabos de capitalista interrogou-o por sua vez e como não havia novidade tomou o botelho pelo braço e convidou-o a sair fique para jantar são quatro e meia segredou-lhe na escada já não era preciso prevenir lá de fronte porque agora o velho parasita comia muitas vezes em casa do vizinho o jantar correu frio e contrafeito os dois sentiam-se ligeiramente dominados por um vago sobressalto joão romão foi pouco além da sopa e quis logo a sobremesa tomavam café quando um empregado subiu para dizer que lá embaixo estava um senhor acompanhado de duas praças e que desejava falar ao dono da casa vou já respondeu este e acrescentou para o botelho são eles deve ser confirmou o velho e desceram logo quem me procura exclamou joão romão com disfarce chegando ao armazém um homem alto com arde e estroina adiantou-se e entregou-lhe uma folha de papel joão romão um pouco trêmulo abriu-a de fronte dos olhos e leu-a demoradamente um silêncio formou-se em torno dele os caixeiros pararam em meio do serviço intimados por aquela cena em que entrava a polícia está aqui com efeito disse afinal o negociante pensei que fosse livre é minha escrava afirmou o outro quer entregar-ma mas imediatamente onde está ela deve estar lá dentro tem a bondade de entrar o sujeito fez sinal aos dois urbanos que o acompanharam logo e encaminharam-se todos para o interior da casa botelho à frente deles ensinava-lhes o caminho joão romão ia atrás pálido com as mãos cruzadas nas costas atravessaram o armazém depois um pequeno corredor que dava para um pátio calçado e chegaram finalmente à cozinha bertolesa que havia já feito subir o jantar dos caixeiros estava de cócoras no chão escamando o peixe para a ceia do seu homem quando viu parar de fronte dela aquele grupo sinistro reconheceu logo o filho mais velho do seu primitivo senhor e um calafrio percorreu-lhe o corpo num relance de grande perigo compreendeu a situação adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdido para sempre adivinhou que tinha sido enganada que a sua carta de alforria era uma mentira e que o seu amante não tendo coragem para matá-la restituía a ao cativeiro seu primeiro impulso foi de fugir mal porém circunvagou os olhos em torno de si procurando escápula o senhor adiantou-se dela e segurou-lhe o ombro é esta disse aos soldados que com um gesto intimaram a desgraçada a segui-los prendam-na é escrava minha a negra imóvel cercada de escamas e tripas de peixe com uma das mãos espalmada no chão e com a outra segurando a faca de cozinha olhou aterrada para eles sem pestanejar os policiais vendo que ela se não despachava desembanharam os sabres bertolês então erguendo-se com ímpeto de anta bravia recuou de um salto e antes que alguém conseguisse alcançá-la já de um só golpe certeiro e fundo rasgara o ventre de lado a lado e depois emborcou para a frente rugindo e esfocinhando moribunda numa lameira de sangue joão romão fugir até ao canto mais escuro do armazém tapando o rosto com as mãos nesse momento parava à porta da rua uma carruagem era uma comissão de abolicionistas que vinham de casaca trazer-lhe respeitosamente o diploma de sócio benemérito ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas fim do capítulo 23 gravado por adriana sacioto fim de o cortiço de aluísio azevedo